Audicéia, de Homero, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 1º A viagem de Telemaco Canto 2º A Assembleia em Itaca e a partida de Telemaco junto com Aurora, Telemaco, convocando para a Assembleia os itacenses, pede aos pretendentes que saiam da casa, e solicita um navio para viajar a Pilo e a Esparta, que não consegue. Recebendo um navio de Noemone e as provisões de sua ama Euricleia, parte escondido da mãe Xoli HMS, logo que Aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, alça-se o filho do Divo Adisseu de seu leito lavrado, veste-se no ombro, depois, deita a espada de gume cortante, calça, a seguir, as formosas sandálias nos pés delicados e sai do quarto, no aspecto semelho a um dos deuses eternos. Manda os arautos, de voz penetrante, que a praça convoquem, para a Assembleia, os arquivos de soltos cabelos nos ombros. Gritam, sem mora, o pregão, apressados a que eles concorrem. Quando ao chamado acudiram e todos se achavam reunidos, veio, também, para a praça, na mão tendo a lança de bronze, mas só ele não ia. Dois rápidos cães acompanham-lhe os passos. Palas de Atena lhe infunde nos ombros a graça divina, de modo tal que os do povo admiravam a sua passagem. Senta-se logo no posto do pai, os antigos lhe cedem. Abre a Assembleia, arengando aos presentes, egípcio preclaro, que, pela idade encurvado, possui o saber da experiência. Um de seus filhos queridos com o dívoa de seu também fora para a ilha fértil, no tris de corcéis, em navio bojudo. Antifo, exime o lanceiro, que o ferociclope matara na gruta côncava, dele fazendo o repasto postremo. Três filhos mais lhe restavam. Um deles, Eurínomo, vive aos pretendentes em meio, os demais, nas lavouras do velho. Nunca deixava, porém, de chorar pela morte daquele. Lágrimas, pois, a verter, por sua causa, arengando, assim fala, ora, Itacentes, presta aí atenção no que tenho a dizer-vos. Não mais tivemos sessão, nem ninguém convocou a Assembleia diz que o Divino Odisseu embarcou no navio bojudo. Quem, desta vez, nos convoca? E que causa preemente o compele, quer seja um moço dos nossos, quer mesmo um dos homens mais velhos? Nova terá recebido da vinda de exército inimigo, do que pretende falar-nos, por ser o primeiro que eu soube? Ou sobre a causa do povo Tenciona, talvez, dizer algo? Nobre parece-me ser de méritos grandes. Pudesse, Zeus outorgar-lhe a obtenção do desígnio que volvinamente disse, o presságio foi causa de muito alegrar-se Telemaco. Por muito tempo não fica sentado, deseja falar-lhes. Põe-se de pé, da Assembleia no meio, na mão dá-lhe o cetro, logo, Pisenor, o arauto, que sabe prudentes conselhos. E dirigindo-se ao velho em primeiro lugar, lhe responde. Velho, distante não se acha o que dizes, em breve as de vê-lo. Eu convoquei a Assembleia, pois mais que ninguém me recinto. Não recebi nova alguma da vinda de exército inimigo, do que pretenda falar-vos, por ser o primeiro que eu soube, nem sobre a causa do povo Tenciono, também, dizer algo, mas a respeito das duas desgraças que em casa me pesam. Uma, consiste na morte de meu pai ilustre, que outrora paternalmente benigno reinou sobre vós, os presentes. Ora outra muito mais grave ocorreu, e que breve há de a casa completamente arruinar-me e destruir toda a minha fazenda. A seu mau grado se vê minha mãe assediada e forçada por pretendentes que filhos se dizem dos nobres da terra, aos quais repugna buscar a morada de Hicário, pai dela, a quem compete fixar os presentes por modo aprazível, para entregá-la a quem bem lhe aprover e lhe seja do agrado. Mas, em vez disso, instalaram-se todos em nosso palácio, cabras e bois sacrificam e ovelhas de velo vistoso, banqueteando-se a rodo e gastando do rútil o vinho, desmesurados. As rezes minguam, porque não achamos como a de seu nenhum homem capaz de livrar-nos a casa da maldição, porque tal não podemos e até no futuro fracos seremos, por certo, e sem meios de atal nos opormos, ainda que, só os expulsara, se força nos membros tivesse. Incomportável é isso que fazem, nem é decoroso que minha casa se perca. Também deveriês mostrar-vos, todos contrários a isso, acatando os vizinhos de entorno, da redondeza habitantes. Temei o castigo dos deuses, não façam eles mudança, indignados com tais malefícios. Por Zeus Olímpico faço-vos este pedido, e por temes, que as assembleias dos homens dissolve, assim como os reúne tantos abusos, amigos, detende, e sozinho deixai-me com minha dor, a não ser que meu pai, Odisseu, o bondoso, haja algum mal praticado aos arquivos de grevas bem feitas para, em vingança, outros males agora em tentar desfazer-me, dessa maneira atiçá-los. Móre lucro, por certo, eu tivera se fosseis-vos os que os bens e os rebanhos, assim, me pilhassem. Sim, se meus bens devorásseis, indenização obteria, pois com palavras iria através da cidade, a pedir-vos e reclamá-lo de todos, até que pudesse reavê-los. Ora com dor insanável o peito acabais de ferir-me. Isso disse ele, indignado. E, rompendo num pranto copioso, o cetro atira no chão. Todo o povo de dor é tomado. Quedos mantém-se os presentes. Ninguém a objetar se atrevia às expressões de Telemaco, com palavras muito duras. Somente Antinol lhe diz, em resposta, às seguintes palavras. Altiloquente Telemaco de ânimo altivo, que dizes, que nos ofende que a todos será qual o label desonroso. Os pretendentes não somos culpados, nós outros arquivos. Culpa tua mãe, por demais entendida em processos escusos. Já se passaram três anos, e em breve mais um será feito, desde que ilude o desejo que os nobres acaios anima. Sabe manter esperanças em todos e a todos promete, bem como envia mensagens, mas outros desígnios medita. No mais recôndito soube engendrar o seguinte artifício, tendo estendido no quarto uma tela sutil e a sás grande, pois se a tecer. A seguir nos engana com estas palavras. Jovens, porque já não vive Odisseu, me queires como esposa. Mas não insteis sobres as núpcias, conquanto vos vejam pacientes, até que termine este pano. Não vá tanto fio estragar-se, para a mortalha de Laertes Herói, quando a moira funesta da morte a sás dolorosa ao colher fizer extinguir-se. Que por qualquer das aquivas jamais censurada me veja, por enterrar-se em mortalha. Quem soube viver na opulência dessa maneira falou, convencendo-nos o ânimo altivo. Passa ela, então, a tecer uma tela muito grande, de dia. A luz dos fachos, porém, pela noite destece o trabalho. Três anos isso, com dolo conseguem bair os arquivos. Mas quando o quarto chegou, das sezões no decurso do estilo, fez-nos saber a artimanha uma serva de tudo inteirada. Dessa maneira apanhamos, que o belo tecido esfazia, tendo-se visto obrigada a acabar o trabalho, por força. Dos pretendentes, agora recebe a resposta, que na alma possas o alcance pesar-lhe e os arquivos de tudo se inteirem. Manda tua mãe do palácio sair e lhe dizer que case com quem o pai ordenar e a quem ela afeição não recuse. Se persistir, desse modo, a enganar por mais tempo os arquivos, muito orgulhosa dos dons com que Atena a brindou a mancheias, não só de méritos de alma, se não de perícia em trabalhos, como de astúcia, por modo qual nunca soubemos das outras que em priscos tempos viveram, aquivas de tranças bem feitas, tiro, não só, mas alquimena e micena, do belo diadema, que não suportam confronto com o senso da nobre Penélope. Mas desta vez não pensou o plano digno de ser elogiado, pois os seus bens e riquezas serão sem cessar consumidos por quanto tempo ficar nesse intento que os deuses celestes no coração lhe inspiraram. Se fama, com isso, ela adquire, tu, por teu lado, só perda consegues na muita fazenda. Sim, não sairemos daqui para os nossos domínios, ou de outrem, antes de vê-la casada com um dos aqueus de sua escolha o ajuizado telemaco disse-lhe, então, em resposta. Não é possível, antínuo, expulsar com violência de casa quem me deu vida e educou. Noutras terras meu pai ora se acha. É vivo ou morto? Difícil aicar e pagar-me seria o equivalente exigido, se eu próprio, por gosto, a expulsasse. Mas lhes viria sofrer de seu pai, como de divindades outras, porque minha mãe chamaria as odientas eríneas, se do palácio a tocasse. Dos homens, também, a censura me alcançaria. Portanto, recuso-me a dar-lhe tal ordem. Se sóis capazes, também, de sentir indignação por tais coisas, abandonar-me o palácio por outros mais gratos banquetes, alternadamente a hospedar-vos e à custa de vossa fazenda. Mas, se julgar desmelhor e mais comodo assim continuar desimpunemente a gastar os áveres de um homem somente, bem, prossegui, que implorarei de aos deuses eternos do Olimpo. Zeus me dará, porventura, alcançar a vingança almejada, para que inultos venhais a morrer aqui dentro de casa a essas palavras, Zeus grande, que ao longe discerne, lhe envia águias a par deslizando do cima elevado de um monte. Ficam voando um momento, à mercê das correntes aéreas, junto uma da outra, mantendo estendidas e firmes as asas. Mas, quando dá agora o meio chegaram, ao fim, tumultuária, eis que volteiam em círculo e batem as asas com força, a contemplar as cabeças de todos com torvo presságio. E ambas, então, arranhando-se o colo e a cabeça com as garras, pela direita saíram, por sobre as casas e a cidade. Todos ficaram tomados de pasmo ante a vista das aves, dentro do peito a vou ver que futuro os sinais sugeriam. Mas o guerreiro a lhe ter-se uma histórica, pois se a falar-lhes, dentre os equevos o mais competente, sem dúvida, na arte de conhecer os augúrios e ler pelo voo das aves. Cheio de bons pensamentos, lhe diz, arengando, o seguinte, ora, itacenses, ouvi quanto passo prudente a dizer-vos. Aos pretendentes com mais insistência darei este aviso. Por cima deles já impende o perigo, porque muito tempo não ficará o de seu afastado daqui, já bem perto ele se encontra, por certo, e máquina o extermínio de todos e o cruel exício, que dele, também, há de vir para muitos dos moradores desta ilha visível ao longe. Cuidemos, pois, de refrear esse abuso, a não ser que eles próprios resolvam não continuar, o que a todos de muita vantagem seria. Não prognóstico sem base nos fatos, mas bem experiente. Todas as coisas que outrora afirmei, estou certo, se deram sem discrepância, no ponto em que a Troia e os argivos se foram e, juntamente, odisseu, o guerreiro de mente fecunda. Experimentado em trabalhos, lhe disse, e com perda de todos os companheiros, volvidos vinte anos e desconhecido, regressaram a ele a casa. Ora tudo, de acordo, se cumpre disse Liorímaco, filho de Pólibu, então, em resposta, velho, é melhor que intérpretes oráculos para teus filhos. Vai para casa, não sejam colhidos por males futuros. Muito melhor do que tu interpreta os sinais destes fatos. Aves sem número voam debaixo do sol luminoso, mas não são todas fatídicas. Morto é o de seu, com certeza, longe daqui. Fora bom que com ele, também, perecesses, pois te pouparas, agora, de vir arengar profecias e de instigar mais Telémaco, que já se encontra irritado. Só tens em mira pilhar para casa proventos muipingues. Ora uma coisa te quero dizer, que, sem falta, se cumpre. Se, novamente, a este moço, com tua experiência vetusta e essa parlenda sem fim contra nós irritado puseres, ele, em primeiro lugar, há de ter mais molesto gravame, pois coisa alguma consegue, tentando a nós todos opor-se. Quanto a ti, velho, uma multa te impomos, porque no imo peito tenhas com que remoer-te, ser-te-a de sabor permanente. Mas a Telémaco, em face de todos, darei um conselho. Faça com que sua mãe se recolha à murada de Hicário, que cuidará de suas núpcias, bem como do dote opulento, como costumam fazer sempre os pais com suas filhas queridas. Mas, antes disso, não creio que possam abster-se os arquivos de pretensão trabalhosa, porque nada medo nos causa, seja Telémaco, embora nos fale com tanta eloquência, sejam quaisquer vaticínios vazios, que não nos importam, como esses, velho, que fazes. Com isso mais ódios te aprestas. Sua fazenda será consumida sem paga nenhuma por quanto tempo julgar conveniente adiar essas núpcias. Prolongaremos, portanto, teimosos, a nossa compita por suas altas virtudes, sem que outras mulheres busquemos de condição como a nossa, com o fim de escolhermos expôs ao ajuizado Telémaco disso-lhe, então, em resposta, isso é impossível, Eurímaco, e vós, pretendentes ilustres. Novos pedidos não hei de fazer-vos nem volto a falar-vos, pois que os arquivos o sabem, assim como os deuses eternos. Dá-me, porém, uma rápida nau, tripulada com vinte homens, que cortem comigo, em diversos sentidos, as águas, para que a esparta me vá, como a pílo de sol orenoso, em busca de informações de meu pai, que, de há muito, está ausente, quer-me refir a um mortal, quer a voz que de Zeus se origina, que, sobretudo entre os homens, renome precioso concede. Caso me digam que ainda está vivo e que a volta medita, mesmo que muito me aflija, suporto a demora de um ano, mas se me vier a notícia de que não mais vive, que é morto, volto, a seguir, para a terra querida do meu nascimento, um cenotáfio lhe erijo e funéreas exéquias lhe apresto, ricas, tal como convém. Casarei minha mãe depois disso disse, e, depois de falar, assentou-se. Levanta-se, logo, o venerável mentor, do preclaro odisseu o companheiro, que lhe entregara o palácio e a fazenda o subir para a nave, recomendando que todos respeito ao ancião demonstrassem. Cheio de bons pensamentos lhe diz, arengando, o seguinte, ora e pacentes, ouvi quanto na alma pretendo dizer-vos, que, duravante, nenhum rei cetrado jamais se revele nobre, sensato e bondoso, nem cheio de retos desígnios mas, ao contrário, só pense aos teresas e viva maldades, pois do divino odisseu já ninguém dos do povo se lembra, que sobre todos reinou como pai de bondade extremada. Os pretendentes soberbos, não vou censurar, certamente, pelas violências que fazem, produto de instintos malvados, que eles as próprias cabeças arriscam pilhando a fazenda do valoroso odisseu, na ilusão de que a casa não volta. Mas contra o resto do povo não posso deixar de indignar-me. Conserdes muitos, ficais em silêncio, sentados, sem verdes que aos pretendentes, por poucos, podies impor vosso freio disse-lhe o filho de Vénor, Liócrito, então, em resposta, louco insensato mentor, que pretendes com esse discurso? Queres que a gente desta ilha nos venha a refriar? Perigoso, lhe fora, embora em morno número, vir disputar-nos as festas. Mesmo que o próprio Odisseu Itacense voltasse em pessoa e os pretendentes viessem encontrar em sua casa, em banquetes, caso pensasse consigo em tocá-los, sem mais, do palácio, dificilmente haveria de esposa saudosa a alegrar-se. Sim, morte indigna encontra que mesmo o guerreiro solerte, se se medisse com muitos. Não foste oportuno em teus ditos. Eia! Disperse-se o povo e procure cada um seu trabalho. Quanto à viagem, incumbam-se disso mentor ali terces, que companheiros, há muito, se prezam de ser do pai dele. Penso, porém, que não deve afastar-se desta ilha, onde quieto, há de notícias obter, sem jamais realizar essa viagem dessa maneira, falou, dissolvendo, sem mais, a Assembleia. Tendo-se assim dispersado, procura cada um sua casa. Os pretendentes à casa do Divo Odisseu se dirigem. Foi, em seguida, Telemaco, ao longo da praia marítima, molha nas ondas espúmias as mãos e dirige-se à Atena. Ouve-me, ó Deus, que estiveste no nosso palácio ontem, e me aconselhaste cruzar num navio o mar fosco, em busca de informações de meu pai, que, de há muito, está ausente, se vem de volta. Mas isso os acaios procuram frustrar-me e os pretendentes, mormente, malvados e de ânimo altivo dessa maneira súplica. Aproxima-se palas de Atena, mui semelhante a mentor, na figura exterior e na fala, e, começando a falar, lhe dirija as palavras aladas. Para o futuro nem fraco, nem fútil serás, ó Telemaco, se de teu pai, em verdade, possuíres o ardor invencível. Homem como ele é bem raro, não só nos discursos, nas obras. Essa viagem, que intentas, nem vão há de ser nem frustrada. Se não descendes, porém, nem do herói, nem da sábia Penelope, não poderás realizar o projeto que no imo acalentas, pois são contados os filhos que a altura dos pais chegar podem. A maior parte é inferior. Muito poucos conseguem passá-los. Mas é evidente que fútil nem fraco háis de um dia mostrarte, porque do senso do astuto o adisseu não pareces privado. Nutre a esperança, portanto, de dar bom recado da empresa. Os pretendentes despreza, quer falem, quer teçam projetos, os insensatos, porque nem são justos, nem obram conciso, sim, pois ignoram em seus pensamentos que a morte e o sombrio fado estão próximos, para que todos pereçam num dia. Por muito tempo a viagem que intentas não há de atrasar-se, pois companheiro fiel de teu pai encontrar em mim vieste, aprestarei um navio veloz, em teu próprio contigo. Para tua casa retorna, mistura-te com os pretendentes. Vaz os bastantes apresta e, também, os demais mantimentos, vindo nos odres, bem como a farinha, medula dos homens, dentro de couros bem fortes, enquanto procuro no povo quem, voluntário, nos siga. Navios possui numerosos. Ípaca, que pelo mar é cercada, entre novos e velhos. Desses, pretendo escolher para ti o que for mais prestante, e o lançaremos no vasto oceano, depois de escapado palas de Atena, nascida de Zeus, assim disse. Telemaco, não se detém por mais tempo, pós ter-lhe escutado o conselho. Para o palácio retorna, sentindo angustiar-se-lhe o peito. Os pretendentes soberbos foi logo encontrar, que no pátio couros tiravam de cabras e porcos assavam no fogo. Rindo-se, Antinose foi para o lado onde estava Telemaco, toma-lhe a mão e, falando, lhe diz as seguintes palavras. Ao te loquente Telemaco, de ânimo altivo, não cuides revolutear em teu peito ações más, ou sequer, pensamentos, mas vem conosco comer e beber, tal como antes fazias. Deixa o cuidado dos nobres aqueus arranjarem-te naves e remadores seletos, a fim de que possas apilo, te transportar e notícias obter de Odisseu, como queres o ajuizado Telemaco, disse-lhe, então, em resposta. Não é possível, Antinoro, convosco ficar, arrogantes, nesses banquetes, calado, e que alegre e tranquilo me mostre. Ou já não basta me ter investado a fazenda copiosa aos pretendentes, durante esse tempo em que eu era criança. Ora que um homem já sou e que os ditos das outras pessoas ou se compreendo, no peito, também, sinto estuar minha coragem. Contra vos todos, por isso, hei de fado a prestar-vos funesto, ou seja em pilo arenosa, ou aqui mesmo, entre o povo desta ilha. Já que é impossível obter remadores e barco, pois todos mais convenientes julgais recusarmos, saber que essa viagem não ficará infrutuosa. Em navio sairei alugado isso, disse ele, tirando depressa sua mão da Jantino. Os pretendentes, no entanto, preparam na casa o banquete, enquanto alguns ironias e ditos pungentes lhe assarcam. Foi quando disse um qualquer desses moços de mente soberba, oh! Com certeza Telemaco pensa em matar-nos a todos, quer vá buscar defensores em pilo, de solo arenoso, quer os conduza de Esparta. Empenhado em partir se revela. A Éfera, certo, de férteis campinas chegar ele almeja, para tentar adquirir qualquer droga de força homicida, que nos misture no vinho, com o fim de que todos morramos fala, também, por seu lado, outro moço de mente soberba. E quem nos diz que não venha a perder-se, também, na bujuda nave, distante dos caros amigos, tal como o pai dele. Se tal se desse, teríamos, por vossa vez, mais trabalhos. Fora mistério dividir os bens todos, exceto o palácio, que lhe seria da mãe e daquele que esposo lhe fosse isso, diziam. A câmara paterna baixa, de teto alto, e espaçosa, onde de ouro e bronze tesouros havia, bem como vestes em arcas e óleo cheiroso em grã cópia, jarras de vinho de antiga colheita, de gosto inefável, tendo no bojo a divina bebida, extremada e sem liga, enfileiradas ao longo do muro, ou de seu aguardando, caso ao palácio voltasse, depois de trabalhos inúmeros. Duplo ferrolho engenhoso ajustava os batentes da porta. Sempre de guarda, ficava em tendente de dia e de noite, bem vigilante e dotada de grande prudência, Eurecleia, gênita de opôs, que filho se diz do guerreiro Pizemur. Chama a telema qual quarto e lhe diz as seguintes palavras. Ora, mãezinha, nas ânforas vinho agradável derrama, em qualidade, o primeiro depois do que tens sob tua guarda, sempre a pensar no coitado, se acaso de novo voltasse o livre dos riscos da morte, ou de seu de linhagem divina. Enche-me doze e com rolhas prove todas elas a jeito, vinte medidas, também, de farinha nas móz triturada, que deitarás e um saco de couro muito bem costurado. Mas que ninguém mais o saiba. Em lugar consertado põe tudo. Eu mesmo, à noite, virei cabuscá-lo, no instante em que minha mãe para o quarto subir, com tensão de no leito deitar-se, para que a esparta me vá, como a pílula de sol oranoso, ver se consigo notícias da volta de meu pai querido. Isso disse ele. Eurecleia é tomada de súbito pranto. E, entre gemidos sentidos, lhe diz as palavras aladas. Mas, caro filho, que ideia foi essa que a mente te veio? Como pretendes viajar pelo mundo tão grande, sozinho, nosso consolo exclusivo? Morreu muito longe da pátria, em terra desconhecida, odisseu de linhagem divina. Nem bem te apartes, de certos ciladas já te serão feitas, para que morras e possam depois repartir-te a fazenda. Fique em tua casa, no meio do que te pertence. Não corras por longes terras, nem sofras trabalhos no mar em fecundo o ajuizado telemaco. Disse-lhe, então, em resposta. Mãe, não te aflijas, que tenho a assistência de um Deus no que faço. Quero, porém, que me jures que nada dirás a mãezinha. Antes que sejam onze dias completos, ou mesmo doze dias, salvo se der pela falta, ou souber por alguém dessa viagem, para que o rosto formoso, com lágrimas não desfigure. E disse, promete o ancião pela máxima jura dos deuses. Tendo assim, pois, completado as palavras da fórmula sacra, vai, sem demora, nas ânforas vinho deitar, saboroso, mais a farinha num saco de couro muito bem costurado. Volta telemaco para o palácio e aos demais se mistura. A de olhos glaucos, Atena, concebe outro plano engenhoso. Sob as feições de telemaco toda a cidade percorre e a propinquando-se a cada um dos moços, aviso lhes dava, para que a noite se fossem reunir no navio bojudo. Pede, depois, a Noemone, filho preclaro de Frônio, queira emprestar-lhe o navio veloz. De bom grado ele o cede. E, quando o sol se deitou e as estradas à sombra cobria, puxa o navio veloz para o mar e, em seguida, o apetrecha com tudo que embarcação bem coberta levar costumava. Põe-na na entrada do porto, onde a tripulação expedita se reunira. Coragem em todos a deusa suscita. A de olhos glaucos, Atena, concebe outro plano engenhoso. Para o palácio do Divo Adisseu dirigiu-se depressa, onde lançou doce sono nas pálpebras dos pretendentes, que, vacilantes e bêbados, soltam das mãos as crateras. Foram-se todos dormir na cidade. Ninguém mais consegue continuar assentado, que o sono atingira já todos. A de olhos glaucos, Atena, a Telemaco fala, após tê-lo feito sair de seu quarto de boa e formosa feitura, muito semelhante a mentor, na figura exterior e na fala. Teus companheiros, de grevas bem feitas, estão já, Telemaco, com mãos nos remos, à espera, tão só, de que vás lhes dar ordens. Vamos, portanto. Não fique atrasada, por isso, a viagem palas de Atena, depois que assim disse, se pôs a guiá-lo rapidamente. As pegadas da deusa seguia Telemaco. Logo que foram chegados ao mar e, depois, ao navio, os companheiros, de longos cabelos, encontram na praia. Disse-lhes estas palavras o sacro poder de Telemaco. Vamos, amigos. Só falta trazer as vitórias que se acham no átrio, apartadas. Não só minha mãe, mas as criadas o ignoram, com exceção de uma penas, a quem confiei todos os planos isso dizendo, se pôs a guiá-los, os outros o seguem. Tudo transportam, depois, para a nave de boa coberta, tal como o filho querido do herói Odisseu ordenara. Sobe, depois, para a nave Telemaco. Atena o guiava, indo sentar-se na popa. A seu lado assentou-se Telemaco. Os companheiros, no entanto, depois de safar as amarras, sobem, também, para a bordo e se sentam nos bancos dos remos. A de olhos glaucos, Atena, bom vento lhes deu para a viagem, o forte Zéfero, que ressoava no mar cor divino. Ora estimula Telemaco os seus companheiros e manda que mãos pusessem na inchárcia. Obedecem-lhe todos as ordens. Eis que primeiro levantam o mastro de abeto e nenório do travessão colocam. Depois, com estais o reforçam. Içam a cândida vela com driças de couro trançado. Logo se enfuna no meio com o vento, e na frente do beque da nau, que avança, ressoam ruidosas as ondas inquietas. Corre veloz sobre as ondas, fazendo o caminho do estilo. Tendo a manobra concluído na escura emuicélere nave, logo levantam crateras repletas de vinho até a borda, e libações oferecem a todos os deuses eternos, principalmente a donzela nascida de Zeus, olhos glaucos. Tec-hai-as-se amanhã corre a nau, perfazendo o caminho. Canto terceiro, em Pilo. Telemaco chega a Pilo junto com Atena na forma de mentor e encontra os pilhos terminando a um sacrifício de touros para Posido. Perguntando sobre seu pai, Nestor expõe alguns dos relatos de Troia. Depois disso, Atena vai embora em forma de pássaro. Nestor oferece um sacrifício a ele envia Telemaco para Laconia, junto com seu filho Pisistratus Xoli e PSV, e, quando o sol se elevou, tendo o lago muito belo deixado, em rumo à aboba da bronzea, para iluminar os eternos deuses e os homens mortais, por sobre essa terra fecunda, em luz em Pilo, cidade do velho Neleu, de muralha bem construída. Na praia, uma oferenda de touros faziam, negros, sem mácula, ao deus de cabelos escuros, Posido. Nove fileiras de bancos havia, com homens quinhentos em cada fila e na frente dos grupos, também, nove touros. Chegam no ponto em que os pilhos aos deuses as coxas queimavam pós das entranhas comerem, as cândidas velas da nave baixam, cuidosos, e as dobram, saltando, depois, para a terra. Desce da nave Telemaco, serve-lhe a pena de guia. A de olhos glaucos, Atena, em primeiro lugar é quem fala. Deves, agora, Telemaco, pôr a vergonha de lado, pois empreendeste a viagem com o fim de saber, tão somente, qual o destino que teve teu pai e em que terra se esconde. Sem vacilar te dirija Nestor, domador de cavalos, porque saibamos que sábio conselho em seu peito se oculta. Tu próprio deves pedir-lhe que fale conforme a verdade. Como sensato varão, não dirá falsidade nenhuma o ajuizado Telemaco disse-lhe, então, em resposta, de que maneira, mentor, me apresento, e como hei de falar-lhe? Não sou versado em dizer bem tecidos discursos, e tanto mais que um mansebo se acanha ao falar com pessoa mais velha de olhos glaucos, Atena, lhe disse, em resposta, o seguinte, as de encontrar em ti próprio, Telemaco, alguns pensamentos, outros serão por qualquer divindade inspirados, pois creio que veste ao mundo e cresceste não contra a vontade dos deuses palas de Atena, depois que assim disse, se pôs a guiá-lo rapidamente. As pegadas da deusa seguia Telemaco. Eilos chegados ao ponto em que os pilhos estavam sentados, onde encontraram Nestor com seus filhos. Em torno, os mais sócios tratam da festa, uns as carnes espetam, do assado outros cuidam. Logo que viram pessoas de fora, vieram reunidos, trocam apertos de mão e os convidam, sem mais, a assentar-se. Aproximou-se-lhes, Presto, Pisistrato, o claro Nestor e da, que, pelas mãos os tomando, os invita, Cortês, a assentar-se em velos brandos, que estavam na areia da praia estendidos, junto do irmão Trasímedes e ao lado também do pai dele. Parte das vísceras d'Ales. Depois, tendo enchido de vinho áurea a cratera, dirige-se à filha de Zeus poderoso, palas de Atena, e lhe diz as seguintes palavras aladas. Ora, estrangeiro, também, aposido, monarca dos mares, cujo banquete aqui vieste encontrar, no decurso da viagem. Logo que tenhas orado e libado, de acordo com o uso, passa, também, para o outro aluno. A cratera divino melifluo, para que libe, pois penso que sabe cultuar os divinos. Todos os homens precisam da ajuda dos deuses eternos. Mas ainda é moço. Regula, talvez, em idade, comigo. Eis o motivo por que a areia cratera te oferta o primeiro isso, dizendo, lhe passa a cratera da doce bebida. Pallas se alegra por ver a prudência do justo guerreiro, que a areia cratera em primeiro lugar ofertado lhe havia, e ao soberano oposido dirige seus votos ferventes. Ouve-me, ó Deus, que circundas a terra, não queiras negar-nos que se realizem os votos e súplicas, que ora fazemos. Glória, em primeiro lugar, em Nestor e seus filhos derrama. Aos moradores de Pilo concede também recompensa grata por esta hecatombe solene. E, por último, dá-nos, enquanto a mim e a Telemaco, irmos de volta na negra nave, depois que tivermos concluído o objetivo da viagem dessa maneira súplica, e ela própria realiza seus votos. Passa a Telemaco uma bela cratera com a alça dupla, para que o filho do claro odisseu de igual modo lhe passe. Logo que a carne por fora tostou, dos espetos atiram, cortam-na em postas e se banqueteiam esplendidamente. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, toma a palavra ao Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Hora que os hóspedes já se alegraram no nosso banquete, é permitido fazer-lhes perguntas porque se nomeiem. Ó estrangeiro, quem sóis? Donde vindes nas úmidas vias? É por algum interesse, ou à toa cruzais o mar vasto, como piratas, que vagam sem rumo, arriscando suas vidas enquanto vão conduzindo a desgraça a pessoas estranhas. O ajuizado Telemaco disse-lhe, então, em resposta, sem se tolher, pois Atena coragem lhe havia infundido, para que o cerca de seu pai ausente pergunta fizesse, como também conquistasse entre os homens um nome pré-claro, filho do grande Neileu, ou a Nestor, dos arquivos orgulho. Já que perguntas à terra de origem, vou logo dizer-to. De Rita Caviemos, que está edificada na base do Neio, não por negócio do povo, mas, como o direi, no meu próprio. Pus-me no rastro da fama sem par de meu pai, para novas obter do divo e paciente odisseu, que contigo, assim dizem, tendo lutado com os homens de Troia, saqueou Lisoburgo. Temos notícias de como tombaram na morte lutuosa quantos em Troia lutaram, na guerra com seus defensores, menos aquele, a que o filho de Crono deu fim ignorado, pois ninguém sabe dizer, com que certeza, onde a vida perdesse, quer fosse em terra, contra homens em luta, que migos seriam, quer sobre o mar agitado, nas ondas da deusa Anfitrite. Vê-no, por isso, implorar aos teus joelhos, porque me referas sobre seu fim lastimável, quer tenhas a tudo assistido com os próprios olhos, quer tenhas por outro vagante sabido notícias dele, que a mãe concebeu como ser desditoso. Nada tênues por pena, talvez, ou até mesmo respeito, mas tudo conta sem falha, tal como tu próprio o observaste. Eu te suplico, se acaso meu pai, Odisseu, de alta fama, ou por palavras, ou obras, se desempenhou de promessa feita na terra troiana, onde muitos aqueus padecestes. Ora te lembra de tudo, e me conta conforme a verdade disse-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Filho, uma vez que me lembras o que de trabalhos, passamos quando entre os povos troianos os fortes guerreiros aquivos, quer percorrendo em navios o mar nebuloso, à procura do que pilharmos, para onde quisesse levar-nos Aquiles, quer combatendo em redor da cidade soberba de Príamo. Sim, lá tombaram sem vida os heróis mais notáveis e fortes. Lá, sepultado, se encontra uma vorte com a jaz. Lá, o Pélida. Lá, também, Pátroclo, bom conselheiro, qual Deus sempre terno, como meu filho querido, que a força aliava a beleza, o meu antíloco, mestre na pugna e veloz na carreira. Outros trabalhos, ainda, aturamos. E quem poderia enumerar todos eles, dos homens mortais que hoje vivem? Nem que cinco anos aqui demorasses, ou seis, porventura, a perguntar que de dores sofreram os divos acaios, antes, cansado, a tua pátria, de novo, tornar escolheras. Muitos trabalhos lhes demos durante novis anos, abraços com numerosas insídias, ao fim pelo crônidas feitas. Mas, quanto à astúcia ninguém suportava confronto com ele, que, na inventiva de Ardis, sobrestava a qualquer companheiro, teu genitor, o divino Odisseu. Se, de fato, tu fores dele oriundo, ao mirar-te, me sinto tomado de espanto. Muito pareces com ele, na fala. Ninguém suporia que, por tal modo condigno, um rapaz conseguisse expressar-se. Por todo o tempo em que lá demoramos, jamais dissentíamos, eu e o divino Odisseu, nos conselhos, assim como na Ágora. Sempre, porém, com um só pensamento e conselhos prudentes, dávamos nós a opinião aos aqueus, só visando a vitória. Mas, quando a excelsa cidade de Príamo, enfim, destruímos, as naus subimos velozes. Um deus dispersou os aquivos. Zeus planejou no mais íntimo triste regresso aos acaios, visto nem todos se terem mostrado sensatos e justos. Disto proveio tocar a maior parte um destino funesto, pela Zezânia terrível que a filha do Pai Poderoso, a de Olhos Glaucos, Atena, lançou entre fortes atridas. Estes resolvem reunir a Assembleia Geral dos Acaios, inoportunos e contra os costumes, depois do sol posto. E, quando os nobres aquivos, pesados de vinho, chegaram, tomam, então, a palavra, e o motivo do apelo apresentam. Primeiramente, exortou Menelau os guerreiros aquivos a se lembrarem da volta e sucarem das águas o dorso. Mas Agamemnon o ouvitre e rejeita. Deter pretendia todos os homens, a fim de ofertar hecatombes sagradas, para que a cólera grande de Atena pudesse aplacar-se. Tolo. De fato, ignorava que lhe era impossível dobrá-la, pois não se muda assim, prestes, a mente dos deuses eternos. Dessa maneira ficaram, trocando palavras azedas. Alçam-se, logo, os arquivos ornados de grevas bem feitas, com indizível clamor, divididos, também, em dois grupos. Por toda a noite ficamos volvendo propósitos graves, desencontrados, pois Zeus preparava maiores desgraças. Pela manhã arrastamos a nau para as ondas sagradas, dentro metendo as riquezas e escravas de baixa cintura. Mas a metade do povo resolve ficar ali mesmo com Agamemnon, pastor do povo, de Atreo descendente. Nossa metade, embarcando-se, afasta-se logo. Velozes vogam, por ter um dos deuses o marcor divino aplanado. Mal aportamos em tênedo, sacrificamos aos deuses por nossa volta, mas Zeus ainda não resolveram o retorno. Que crueldade! De novo entre nós a discórdia suscita. Uns, tendo à frente Odisseu, de prudentes e sábios conselhos, fazem mudar a derrota da nave de pontas recurvas, para fazerem, de novo, a vontade do Atreo e da Agamemnon. Eu, por meu lado, e os navios velozes, que formam o meu séquito, logo, fugimos, por vermos que um deus meditava arruinar-nos. Foge o guerreiro Tidida, também, concitando a companhia. O louro-herói Menelau vem, mais tarde reunir-se conosco, na ilha de Lesbo, ao tratarmos da rota que urgia fazermos. Se pela ilha de Psira, por cima de Cuiu Escabrosa, tendo aquela outra a sinistra, se rumo seguindo diverso, indo por baixo de Cuiu, a costear o mimante ventoso. Todos, então, suplicamos ao Deus nos mandasse um presságio. Deu-nos sinal, ordenando cortarmos o mar para Elbeia, para que cedo pudéssemos todos fugir dos perigos. Logo começa a soprar a viração. Os navios apartam rapidamente o caminho piscoso, até que, pela noite, vão fundear em Geresto. De bois muitas coxas queimamos ao Deus posido, por termos o pélago imenso medido. Nas naus simétricas a Argos chegamos após quatro dias, onde ficaram os sócios do forte Tidida, de Hômedes, o picador. Para Pilo voguei, sem deixar de ter nunca vento propício, que um Deus nos fazia soprar de contínuo. Dessa maneira, meu filho, voltei, sem ter outras notícias quanto ao destino anterior dos acaios, quais mortos, quais vivos. Mas quanto soube, depois que aqui vivem o nosso palácio, vou relatar-te, como é de justiça, sem falha nenhuma. Dizem que os fortes Mirmidonis sem contratempos chegaram, sob o comando do filho preclaro do excéuso Pélida, como, também, Filocretes, filho notável de Piante. E Domeneu para Creta, também, trouxe os sócios, sem perdas, quantos da guerra escaparam. Nenhum Pelomar foi tragado. O que respeita ao Atrida, soubêstilo, embora distantes, de sua volta e do fim desditoso, que Egisto lhe urdiu. Este, porém, já pagou ignominiosamente seu feito. Nada melhor para o herói, quando morre, do que deixar filho o homem, também, pois aquele se vinga de Egisto assassino, que, contra a soeira artimanha, matara seu pai muito ilustre. Tu, também, caro, crescido te vejo e com bela aparência. Sê corajoso, porque também possam vindouros louvar-te o ajuizado telemaco disso-lhe, então, em resposta, filho do grande Neleu, honestor, dos aquivos orgulho, sobejamente vingou-se, de fato, e os acaios imensa glória aonde dá-lhe, que há de chegar sem desilustre aos vindouros. Ó, quem me dera que os deuses tal força, também, me outorgassem, para que, enfim, conseguisse vingar a molesta protérvia dos pretendentes soberbos que nico as ações me maquinam. Tanta aventura, porém, os eternos do Olimpo não deram nem a meu pai nem a mim. Ora cumpre sofrer com paciência, disse-lhe, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Filho, uma vez que me lembras, por teres falado em tal coisa, dos pretendentes contaram-me, de tua mãe, numerosos, que, a teu mau grado, em tua casa praticam ações revoltantes. Diz-me se te submetestes voluntariamente, ou se o povo se mostra às claras e infenso, atendendo de um deus as palavras. Quem nos dirá que não volte consiga a infligir-lhes castigo, quer venha só, quer seguido de todos os homens aquivos. Se a de olhos glaucos, Atena, quisesse também distinguir-te como ao preclar o Odisseu distinguia entre todos, outrora, nos vastos plaínos de Troia, onde muitos aqueus padecemos. Nunca me foi tão patente a afeição das eternas deidades, como ante a clara assistência que pálas, então, lhe dicava. Caso quisesse dignar-se de amar-te e querer-te, em sua alma, muitos, por certo, a lembrança das bodas perder haveriam o ajuizado Telemaco disse-lhe, então, em resposta, tal vaticínio, o ancião, não presumo que venha a efetuar-se. É por demais excessivo e me espanta. Esperar não me atrevo tal conjuntura, ainda mesmo que os deuses eternos o queiram a de olhos glaucos, Atena, lhe disse, em resposta, o seguinte. Mas que palavras, Telemaco, deixas fugir dessa boca? Mesmo de longe é muito fácil a um deus socorrer qualquer homem. Sim, preferir a sofrer em minha alma trabalhos sem conta, mas para a pátria tornar e rever o meu dia de volta, a me finar no meu próprio palácio, tal como Agamemnon, que sucumbiu ante a fraude de sua mulher e de Egisto. Mas para todos a morte é uma só, nem conseguem os deuses, indo ao mais caro dos homens, sequer defendê-lo, ao ser ele pelo destino exicial alcançado, da Moira funesta ou ajuizado Pelémaco disse-lhe, então, em resposta. Não mais falemos, mentor, disso agora, conquanto apreensivos. Não é possível que volte. O que é certo é que os deuses eternos o condenaram à morte, entregando-o ao escuro destino. Ora desejo saber outra coisa e também informar-me, junto a Nestor, que, em justiça e prudência, aos demais sobrecede, pois, dizem todos, que em três gerações já estendeu o seu mando. Quando o contemplo, parece que vejo um dos deuses eternos. Ora, nelei o Nestor, a verdade inconclusa minarra. Como morreu Agamemnon, o atrida de extensos domínios? E Menelau, onde estava? Que dolos valeram a gesto para poder dar a morte a um herói bem mais forte do que ele? De Argus da Acaia se achava afastado, e talvez por estranhos homens, errante, de forma que ousou desse modo matá-lo? Disse-lhe, então, o Jeremio Nestor, domador de cavalos. Toda a verdade, meu filho, do que se passou, vou contar-te. Com muito tino aventaste, como isso se deu realmente? Se o louro-herói Menelau, regressando das plagas troianas, fosse chegado com o tempo de Egisto a alcançar ainda vivo, não lhe teriam, por certo, coberto com terra o cadáver, mas para as aves e os cães, como pasto seria lançado, longe dos muros jogado, sem que das aquivas nenhum pranto por ele vertesse. Seu crime foi muito execrável. Lá nos achávamos todos, às voltas com grandes trabalhos. Ele, folgado, bem no íntimo de Argus, no tris de genetes, com muita lábia e insistência seduz a mulher de Agamemone. Ela, de fato, a princípio se nega à proposta impudente, pois Clitemunestra divina era ornada de bons sentimentos. Tinha a seu lado um cantor, a quem com muito empenho pedira lhe defendesse a mulher, ao partir para a Troia, Agamemone. Quando, porém, a vontade dos deuses a fez submeter-se, em lo que faz conduzir o cantor para uma ilha deserta, onde o deixou, como presa fatal e repasto das aves. Para sua casa, depois, a levou, na vontade conformes. Sobre os altares sagrados dos deuses queimou muitas coxas, muitas ofrendas, também, suspendeu, de tecidos e de ouro, por ter tal obra acabado, o que nunca em seu peito esperara. Já no retorno de Troia o caminho fazíamos juntos eu mais a trida, que afeto recíproco nos afeiçoara. Mas, quando ao sumo chegamos, o cabo sagrado de Atenas, Febu tirou do piloto do rei Menelau a existência, a propinquando-se dele, com seus brandos raios armado, quando na mão segurava ainda o leme da nau corredora, Fronte, filho de Onétor, que a todos os homens vence no governar o Manau, até nas ondas e ventos revoltos. Nesse lugar se deteve, apesar de ansiar pela volta, para que o socio-sepulcro entregasse, com funebres honras. Logo, porém, que partiu, a sulcar pelo mar cor divino nas naus cavadas, que o monte escarpado maleia atingira, Celere, eis que o tonante viagem terrível lhe apresta, Zeus, derramando nas águas estrídulos ventos, e as ondas entumecendo, quais monstros da altura de enormes montanhas. Umas das naves, assim dispersadas, a Creta se lançam, onde Sidonius habitam, nas margens do Jardam e Lustre. Há, nessa altura, uma pedra talhada e muy lisa, nas ondas, bem nos extremos de Górtina, adentro do mar nebuloso. Noto projeta na ponta da esquerda, do lado de Festo, grande escarcel, mas a força é quebrada na pedra pequena. Para esse ponto vieram, a custo escapando da morte, todos os homens. As naus contra escolhas as ondas jogaram. Cinco, porém, das restantes, de proa de cora negrada, pelas correntes e ventos se viram lançadas no Egito. Por esse modo, reunia muito ouro e vitórias sem conta, a pervagar com suas naus por entre homens de estranha linguagem. Nesse entrementes, egisto na pátria o delito acabava. Reina em Micenas, em ouro abundante, durante sete anos, pós dar a morte Agamemnon e o povo forçar a obediência. Mas no seguinte, por sua desgraça, retorna de apenas o ínclito Orestes, e a Egisto matou, o assassino do Atrida, que, contra a soeira artimanha, matara seu pai muito ilustre. Tendo isso feito, aos argivos apresta, em seguida, um banquete pelas exéquias da mãe odiosa e de Egisto covarde. No mesmo dia chegou o Minelau, de voz forte na guerra, tão opulento de bens quanto as naus comportavam de carga. Tu também, caro, não vagues mais tempo distante da pátria, abandonando os áveres, além de em tua casa deixares homens de tanta arrogância. Não vá suceder que devorem toda a fazenda, e a dividam, ficando-te a viagem frustrada. Mas aconselho-te e exorto-te a ires à casa do Atrida, que, há pouco tempo, voltou do comércio de terras estranhas, donde jamais afagar a esperança do dia da volta. Quem, desse modo, se visse desviado por tais tempestades num mar de tanta largura, que as aves, quiçá, não conseguem atravessá-lo num ano, tão grande e terrível era ele. Vá em tua nau procurá-lo, seguido de teus companheiros. Se preferires a via terrestre, cavalos e carro ao teu dispor aqui tens, poderão os meus filhos levar-te ao loura Atrida, que mora na terra sagrada de Esparta. Tu próprio deves pedir-lhe que fale conforme a verdade. Como sensato varão, não dirá falsidade nenhuma disse, no tempo em que o sol se deitou, sucedendo-se às trevas. A de olhos glaucos, Atena, lhe diz, em resposta, o seguinte. Tudo, o ancião, que contaste, foi dito consenso e justiça. Mas concluamos. As línguas cortai, mistrai logo o vinho, para cuidar de dormir, em seguida, depois de libarmos ao deus posido e às demais divindades. Chegado é o momento. A luz do sol já baixou para o ocaso. Ficar não devemos por muito tempo na festa dos deuses, mas irmo-nos logo esse o discurso da filha de Zeus. Os demais lhe obedecem. Fazem vir água e por cima das mãos os arautos a deitam. Até pelas bordas os moços os jarros encheram de vinho, distribuindo por todos os copos as sacras primícias. Tendo nas chamas as línguas lançado, de pé libam logo. Isso, porém, terminado, e depois que a vontade beberam, ambos, Atena e Telemaco, em tudo a um dos deuses semelho, manifestaram vontade de para o navio ir de volta. Repreendeu-os Nestor, com palavras de amiga censura. Zeus nos defenda e, também, as demais divindades eternas, de abandonar-des-me a casa, com fim de ao navio vos irdes, como se eu fosse indivíduo privado de bens e de roupa, sem ter em casa nem mantos, nem cópia de bons cobertores em que pudesse dormir suavemente, comigo, meus hóspedes. Há no palácio, sem dúvida, mantos e belas cobertas. O de Odisseu caro filho de jeito nenhum sobre as táguas pernoitará do navio, enquanto eu estiver ainda vivo, ou no palácio meus filhos ficarem, depois, como donos, e receberem quem vier visitá-los em nosso palácio de olhos glaucos, Atena, lhe diz, em resposta, o seguinte. Caro ancião, com prudência falaste. Por certo Telemaco, há de aceitar-te o conselho, por ser esse o alviter mais justo. Há de seguir-te, sem dúvida, ao belo palácio em que moras, para dormir. Eu, porém, para não voltarei, de cor negra, para que os sócios ânime e lhes fale e proveja de tudo, pois tenho orgulho de ser o mais velho no nosso navio. Por amizade, os demais o acompanharam na viagem, são jovens, com o generoso Telemaco todos regulam na idade. Junto da concavanal de cor negra a dormir me proponho. Mas amanhã partirei para a terra dos grandes calcônios, para cobrar uma dívida não de valor despiciendo, nem muito nova. Mas este, uma vez que chegou a tua casa, manda de carro, e que um filho o acompanhe. Cavalos lhe cede, dos mais velozes que tenhas no curso, e de força provados para alas de Atena, depois que assim disse, partiu-se depressa, sob a figura de uma águia. Espantaram-se todos que a viram. Fica admirado ancião por ter visto com os olhos aquilo. Toma da mão de Telemaco e disse-lhe as seguintes palavras. Caro, não creio que venhas a ser nem covarde, nem fraco, pois, desse modo, com tão poucos anos, os deuses te seguem. Vimos, por certo, um dos deuses que moram no Olimpo Altanado, a Tritogênia Gloriosa, nascida de Zeus Poderoso, que distinguia a teu pai muito ilustre no exército argivo. Se nos propícia, rainha, concede-nos em clitaglória, não só a mim, mas aos filhos, também, como a esposa pudica. E de molar tive tela de um ano, de fronte espaçosa, nunca domada por homem nenhum, nem vergada no jugo. Em sacrifício toferto, depois de dourar-lhe os dois chifres, isso disse ele na súplica. A deusa o atendeu prontamente. Guia os demais o Jeremio Nestor, condutor de cavalos, filhos e genros, que, então, o acompanham ao belo palácio. Logo que todos chegaram à casa do rei, opulenta, sentam-se em ordem, assim nas cadeiras, bem como nos tronos. Manda o Jeremio Nestor misturar na cratera para o hóspede vinho de doce padar, que há onze anos estava guardado. A despenseira abriu logo a vasilha, tirando-lhe a faixa. Feita no copo a mistura e libado, o ancião venerável ardentemente suplica a nascida de Zeus poderoso. Isso, porém, terminado, e depois que a vontade beberam, foram cuidar de dormir, cada um em sua própria morada. Quanto a Telemaco, o filho querido do ilustre Itacense, torna-o a cargo o Jeremio Nestor, domador de cavalos. Arma-lhe um leito lavrado, debaixo da sala sonora, tendo ao seu lado pisistrato, chefe pugnás de guerreiros, pois no palácio, dos filhos era este o que moço restava. Ele, porém, se deitou no interior da sua alta morada, onde a consorte partilha do leito e colchões, que a ajeitara. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu uma tutina, prestes se ergueu o Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Tendo saído do quarto, se assenta nas pedras polidas que se encontravam em frente da porta imponente, tão brancas como brilhantes, porque de óleo untadas. Nela ou ali mesmo, Dante sentar-se soía, qual Deus imortal nos conselhos. Mas, pela parca apanhado, já havia descido para o Hades. Ora, com o cetro na mão, se assentava Nestor, dos arquivos guarda-seguro. Rodeando-o, vieram juntar-se-lhe os filhos, que, nesse tempo, do quarto saiam. Ekefrune, Areto, e Trasímedes, era um deus semelhante, Perseu Estrátio. Sexto e por último, veio a juntar-se-lhes o alto pisistrato. Estes o divo Telemaco trazem, que ao lado se assenta. Disse-lhes, então, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos. Sem mais delongas, meus filhos queridos, cumprime o desejo, para que obsecre, primeiro que aos outros, o auxílio de Atena, que no banquete opulento do Deus claramente foi vista. Vão de vos escolher a vitela no campo, e que venha logo. Convém que o pastor maioral seja o próprio a trazê-la. Outro dirija-se a náudicor negra do grande Telemaco, para que seus companheiros nos traga, deixando dois deles. Ordem-se transmitam terceiro a Oribes Laércio, chamando-o, a fim de que nos prepare a vitela, dourando-lhe os chifres. Quanto a vos outros, ficar reunidos, dizei às criadas que, sem demora, preparem na casa opulenta o banquete e tragam, logo, cadeiras e lenha, bem como água limpa. Disse, apressados, então, lhe obedecem. Do campo a vitela, veio trazida. Da nave ligeira e simétrica os sócios chegam do grande Telemaco. O Oribes, também, logo veio, tendo nas mãos utensílios de bronze, instrumentos do ofício que exercitava, martelo, bigorna, e tenazes bem feitas. Com essas coisas trabalha. Baixou, também, palas de Atena, para o convite assistir. O Jeremie mandou que trouxessem ouro preciso, que o artífice, tendo-o muito bem laminado, põe da vitela nas aspas, a fim de que a deusa se alegre. Trazem na Ikefrune e o Diva Estrátio segura dos chifres. Água lustral traz areto, a seguir, em florida a bacia, vindo do quarto, e na esquerda a safate com as molas do estilo. Para que o golpe pudesse ferir, traz imedios guerreiro põe-se de lado, apertando na mão um machado afiado. Vaso sustenta Perseu para o sangue. Nestor, o jinete, dá, logo, início pela água lustral e o espalhar da farinha, tendo-o lançado no fogo os cabelos e Atena implorado. Dessa maneira, concluída a oração e a farinha espalhada, eis que a feriu, do lugar em que estava, o Belastra Zímedes, filho do velho Nestor, e lhe corta os tendões e o pescoço com a secure, que as forças lhe tira. O clamor de piedade. Logo elevaram as filhas e noras e a esposa pudica de Nestor, filha mais velha de Clímeno, e o ídice ilustre. Eles, depois, a sustentam acima do solo espaçoso, onde Pesistrato logo a degola, o senhor de guerreiros. Quando saiu todo o sangue mui negro e, dos ossos, a vida, sem dilação a esquartejam e tiram-lhe os ossos das coxas, tudo de acordo com os ritos, em dupla camada os envolvem da própria graxa, jogando por cima pedaços de carne. Aços na lenha ou ancião, tendo vinho por cima aspergido. Com garfos de cinco dentes, ao lado, os rapazes o ajudam. Quando queimadas as coxas e as vísceras todas comidas, logo o restante retalham e espetos enfiam nas postas para as assar, segurando nas mãos os espetos agudos. Mas Policasta Formosa, entre mentes, banhava Pelémaco, filha caçula do velho Nestor, de Nela o descendente. Tendo lavado e, em seguida, esfregado com óleo de oliva, deita-lhe em torno uma túnica e esplêndido manto por cima. E no que sai da banheira, tal como um dos deuses eternos, indo sentar-se de par com Nestor, o pastor desses povos. Logo que a carne por fora tostou, dos espetos atiram, sentam-se para o banquete, varões diligentes à volta deles não deixam de o vinho deitar nas douradas crateras. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, toma a palavra ao Jeremio Nestor, condutor de cavalos, meus caros filhos, trazem-me os cavalos de crina formosa para atrilá-los no carro e seguir seu caminho. Telemaco, isso disse ele. Atenção lhe prestaram, cumprindo-lhe as ordens. Rapidamente, atrelaram no carro os cavalos velozes. Traz pão e vinho, e os coloca no carro mulher dispenseira, e outros manjares, que comem os reis de divina progene. Sobe Telemaco, então, para o carro magnífico, ao lado vindo valente Pisistrato, filho do forte Nélida, que, tendo ao carro subido, tomou logo as rédeas potentes. Com chicotadas cavalos esperta, que partem velozes pela planície, deixando altanada a cidade de Pilo. O dia inteiro galopam e o jugo, incessantes, sacodem. E, quando o sol se deitou e as estradas à sombra cobria, em luz chegados a feras, em frente ao palácio de Diocles, filho de Ortíloco, que por Alfeu tinha sido gerado. Lá pernoitaram, tendo-lhe oferecido hospedar o tratamento. Logo que Aurora, de dedos de rosa, surgiu Matutina, tendo atrilado os cavalos, ao carro enfeitado, subiram e para fora os guiaram da porta da sala sonora. Com chicotadas cavalos esperta, que partem velozes pela planície, trigo abundante, onde logo a viagem levam a termo. Tal era o vigor dos velozes cavalos. E, quando o sol se deitou e as estradas à sombra cobria. Canto IV. Na lacônia e a emboscada dos pretendentes telemaco com pisistrato, sendo recebido por Menelau, relata sobre os feitos dos pretendentes em Ítaca. Então, Menelau lhe conta sobre o retorno dos helenos e da profecia de Proteu, pelo que soube da morte de Agamemnon e da presença de Odisseu junto de Calypso. Se forma um conselho dos pretendentes acerca do rapto de telemaco. Atena encoraja. Penelope, descontente com a partida do filho, através de um sonho aparecendo semelhante a Írtima, irmã de Penélopes Xoli em Pequevê, e nos chegados ao vale escavado de Lacedemônia, até que a morada lançaram do rei Menelau Glorioso, indo encontrá-lo em palácio, no meio de seus agregados, que celebravam as núpcias do filho e da filha impecável. Era esta o filho, enviada, de Aquiles, o rompe fileiras, pois desde Troia lhe havia selado a solene promessa de como expôs-a lhe a dar. Ora os deuses as núpcias realizam. Manda-a, por esse motivo, com carro e cavalos, agora, para a cidade famosa, em que reina, de heroicos Mirmidones. Mas para o filho, de Esparta fez vir a nascida de Alector, o varonil Megapentes, que teve a idade madura de uma das servas. Que os deuses a Helena negaram mais filhos desde que Hermione, bela e amorável, lhe fora nascida, que a hora e a Afrodite era igual nes belteza e nos traços perfeitos. Banqueteavam-se, pois, no palácio de teto elevado os agregados do rei Menelau Glorioso e os vizinhos, alegremente. Cantava entre todos o aedo divino, ao som da sítara, ao tempo, também, em que dois saltadores, cabriolavam, seguindo compasso, no meio de todos. Nesse entrementes, o nobre Telemaco e o ilustre Nestor e da os corredores velozes de fronte da porta refreiam. Param, no meio das afamão nobre Teoneus viu logo, o diligente criado do rei Menelau Glorioso. Volta, sem mais, para dar a notícia ao pastor de guerreiros. Ao lado dele chegando, lhe disse as palavras aladas. Hóspedes novos, aluno de Zeus, Menelau, nos chegaram, dois forasteiros. Parecem ser filhos de Zeus Poderoso. Diz-se devo tirar os cavalos velozes do carro, ou enviá-los a alguém, que lhes faça a amistosa acolhida. Muito indignado lhe diz Menelau, o de louros cabelos. Ora Teoneu, de boeto nascido, primeiro não eras louco assim. Ora, como criança, realmente, só dizes tolices. Vezes sem conta nós dois nos sentamos à mesa de estranhos, antes de virmos de volta, esperando que Zeus nos livrasse de sofrimentos futuros. Então, desatrela os cavalos, e os forasteiros convida-a a sentarem-se em nosso banquete e disse, Eteoneu, logo, a sala atravessa, a chamar pelo nome dos diligentes escravos, porque fossem logo com ele. Estes tiraram do jugo os corcéis, que sumor estilavam, e a manjedoura, depois, de cavalos, os levam e amarram, onde deitaram mistura de espelta e de branca cevada. Contra a parede de tons reluzentes encostam o carro e os visitantes conduzem a reja divina do aluno de Zeus Potente, os quais ficam absortos perante o que viam, pois um fulgor se espalhava assemelho ao do sol ou da lua, pela morada elevada do rei Menelau glorioso. Mas, depois que na visão do espetáculo os olhos saciaram, para banheiras polidas subiram, porque se banhassem, onde zelosas escravas os lavam e esfregam com o óleo, mantos lanosos e túnicas sobre as espáduas lhe expondo. Sentam-se ao lado do rei Menelau, em cadeiras lavradas. Água lustral lhes ministra a criada, num jarro gracioso, de ouro, deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata, pondo diante dos dois, a seguir, uma mesa polida. A despenseira zelosa aparece, que pão lhes reparte, como, também, provisões abundantes, que dá pra zenteira. Vem, a seguir, o trinchante, trazendo nas mãos a travessa com muita carne, e de todos ao lado o auriscopos coloca. Diz-lhes, saudando-os o rei Menelau, o de louros cabelos. Ora provaí da comida e alegraí-vos. Depois que te verdes, a refeição concluído, será minha vez de inquirir-vos quem sois vos outros, porque não se perde dos pais a ascendência. Diz-eu os alunos, por certo, sois ambos, de reis descendentes, que setra impunham, pois vis não teriam tais filhos gerado disse, e um assado do lombo bem gordo, do boi, lhes presenta, tendo levado nas mãos o pedaço melhor, que era dele. Eles as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo, assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, vira-se o moço telema que diz ao Nestorida ilustre, quase a falar-lhe no ouvido, porque ninguém mais o sentisse. Caro Nestorida, amado do meu coração, olha um pouco como as paredes da sala sonora rebrilham de bronze, de ouro e de electro, também, de marfim e de prata aluzente. Lembra-me a vista do pátio, por dentro, diz Eus Olímpico. Quanta riqueza indizível! O espanto de mim se apoderou ouro-herói menelau percebeu-lhe o sentido das vozes. Vira-se, então, para os dois, e lhes diz as palavras aladas. Meus caros filhos, com Zeus emular nenhum homem consegue, que imperecíveis são suas riquezas e o belo palácio. Quanto aos mortais, pode alguma enriqueza medir-se comigo, ou que o não faça? Custou-me sofrer muita dor, e rabundo, quanto nas naus para que transportei, decorridos oito anos, tendo vagado por Chipre e Fenícia, assim como no Egito. Até aos Sidonios cheguei aos Erembos, bem como aos Etíopes e à própria Líbia, onde aos anos os chifres muito cedo lhes nascem, e por três vezes no curso de um ano as ovelhas dão cria. Nesse lugar nenhum chefe, ou pastor, de penura padece, não só de queijo, de carne também e do leite agradável, pois estão sempre as ovelhas no ponto de serem mongidas. Mas enquanto eu por aquelas paragens reunia riquezas, certo indivíduo, as escuras, privou-me do mano dileto, por modo súbito, graças ao dolo da esposa funesta. Esse o motivo de não alegrar-me com tanta opulência. De vossos pais, porventura, os soubestes, quem quer que eles sejam, pois não somente arrostei mil trabalhos. Também vi perder-se minha morada bem feita e opulenta de todo conforto. Oh! Quem me dera viver com um terço dos bens no palácio, contanto que vivos fossem os homens que outrora caíram de argos distantes, no Tris de Corcéis, na planície de Troia. Pois, em verdade, por todos os espendulamentos amargos, muito amilde sentado nas salas do nosso palácio, ora alívio com lágrimas o coração, ora cesso de derramá-las, que logo me farto do gelo e do choro. Mas por nenhum me consumo, se bem que por todos me aflija, como por um, que me faz odiar o repouso e a comida, sempre que dele me lembro. Nenhum dos aqueus sofreu tanto como Odisseu suportou e sofreu. O futuro para ele muitos trabalhos guardara, o que a minha aflições ocasiona incomportáveis por tão longa ausência e porque ninguém sabe se ainda se encontra com vida, ou se é morto. Sua perda, por certo, chora Lertes o velho, assim como a prudente Penélope, como Telemaco, que no palácio ainda infante deixara viva as saudades do pai, despertaram-lhe aquelas palavras, lágrimas correm-lhe a par para o chão, quando o ouviu nomeado. Puxa com ambas as mãos para os olhos o manto purpúrio. O louro filho de Atreu logo viu o que estava passando, tendo ficado indeciso no peito ardoroso e no espírito, se ainda convinha deixar que do pai ele próprio falasse, ou se pergunta fizesse, primeiro, e de tudo inquirisse. No coração e no espírito dessa maneira reflete. Nesse momento, do tal amor d'or elevado, tal como o artemis difuso de ouro, vem vindo a amorável Helena. Logo Lladrasto oferece poltrona de fino trabalho, tendo-lhe ao cipe trazido tapete de velo macio. Filó safate de prata lhe traz, por alcândara ofertado, quando no Egito, a de Póligo esposa, que em Tebas habita, onde com muitas riquezas as casas se encontram pejadas. A menela aldera Póligo um par de banheiras de prata, trípodes duas e mais dez talentos, também, de ouro puro. Por sua parte, a mulher fez presentes Helena, muy belos, de ouro marroca, e um cestinho provido de rodas por baixo, todo de prata, mas de ouro batido eram feitas as bordas. Filó, a servente zelosa, o cestinho lhe traz, colocando-o, logo, ao seu lado, repleto de fio torcido. Por cima põe uma roca, de lã carregada de cor de violeta. Senta-se Helena em poltrona provida de um belo escabelo, vira-se para o marido e de tudo procura informar-se. O Minelau, diz eu os grande discípulo, sabemos, acaso, quem se gloriam de ser esses homens, que a casa nos chegam? Minto, ou verdade enúncio? A falar-me com pele a vontade. Não, não presumo ter visto jamais semelhança tão grande entre quaisquer dos mortais, sou tomada de espanto indizível, tanto com o filho do grande Odisseu. Este aqui se parece, digo Telemaco, que no palácio ainda infante deixara, ele, o valente, no tempo em que vós, os arquivos, lutaste sob as muralhas de Troia por causa de minha insolência, disse-lhe, então, Minelau, em resposta, o de louros cabelos. Penso, ou mulher, de igual modo a respeito do que conjeturas. Tinha esse mesmo feitio das mãos e dos pés, em verdade, jeito de olhar, a cabeça e, por cima de tudo, os cabelos. Quando falava a respeito do grande Odisseu, não faz muito, a relembrar aflições e trabalhos, que tanto sofrera por minha causa, dos cílios corria-lhe pranto copioso, tendo, por isso, escondido no manto por pura cabeça, disse-lhe o filho do velho Nestor, em resposta. Pisistrato. O Minelau, de Atreo, filho e discípulo de Zeus, chefe de homens. Este, realmente, é nascido daquele, conforme o disseste, mas é dotado de grande prudência, pois sente a vergonha de, na primeira visita, aturdir-te com fúteis discursos, pois tua voz nos ressoa qual fosse de um Deus emanada. Por isso tudo, o Jeremio Nestor, condutor de cavalos, quis que eu, também, o seguisse. Ansiava bastante por ver-te, para pedir-te-lhe desses auxílio, ou sequer uns conselhos. Sempre que ausente o pai se acha, padece trabalhos ou filho na própria casa, por falta de algum defensor, que o proteja, tal como agora Telêmaco. Ausente se encontra o pai dele, sem que no povo haja alguém que nos males de amparo lhe sirva disso-lhe, então, Minelau, em resposta, o de louros cabelos. Como? E, então, certo que a casa me veio de súbito filho do homem dileto que tantos trabalhos por mim tem sofrido? Sempre a mim mesmo propus de maneira especial distingui-lo, mais do que aos outros argivos, se o olímpico Zeus, de voz forte, nos concedesse voltar pelas ondas nas céleres naves. Destinar-lhe-lhe a uma bela cidade, das de Argus, com casa, de Ípaca, sim, transferindo-o com o filho, os áveres e o povo, pós haver feito evacuar uma só dentre as muitas cidades da redondeza, entre quantas o mando supremo me acatam. Perto dele estando, possível nos for a falar com frequência, nada puder acendir nosso afeto e o prazer do convívio, até quando a nuvem escura da morte a nós dois envolvesse. Isso, talvez fosse causa da inveja da mesma deidade que a ele somente, o infeliz, do regresso prevou a sua pátria de esse, invencível desejo de choro de todos se apossa. Helena de Argus, nascida de Zeus, a chorar-se pois logo, chora, também, Minelau, de Atreo o filho, bem como Telemaco. Nem foi possível manter olhos limpos o moço nestórida, pois evocou no seu ânimo irrepreensível antíloco, a quem o filho admirável da aurora brilhante matara. Dele lembrando-se, diz as seguintes palavras aladas. Filho de Atreo, costumava Nestor, o ancião, elogiar-te quando falava de Ti, como de homem sensato entre todos, em nossa casa, ao trocarmos ideias nos nossos colóquios. Caso te seja possível, atende-me agora. Não gosto de ver tristezas à mesa, outra aurora, amanhã, matutina, nos será dada. Não julgo possível jamais de censura quem se comprasa em chorar por aqueles que as moiras alcançam. Somente uma honra podemos prestar aos mortais infelizes, e essa é os cabelos, cortarmos e o pranto deixarmos que corra. No que me toca, morreu-me um irmão, que não era mais fraco entre os argivos. Por certo que o sabes, porque a conhecê-lo não me foi dado, nem vê-lo. Mas dizem que os mais superava não só no rápido curso, também nos combates de perto disse-lhe, então, Minelau, em resposta, o de louros cabelos. Tuas palavras, ó caro, parecem-me de homem sensato, cujas ações ou discursos proviessem de idade provecta. Falas com tanta prudência, qual filho do pai que tiveste? A descendência de um homem é fácil de ser conhecida, quando haja Zeus distínguido, ao nascer e na escolha da esposa como aventura que teve Nestor no correr da existência, envelhecendo no passo, com fresco e saudável aspecto, de filho sábio cercado, e experientes no jogo da lança. Ora ponhamos o pranto de lado, a que tanto nos demos, e repensemos no nosso banquete, deitando de novo água nas mãos, porque para conversa entre mim e Telemaco o tempo amanhã há de haver para, a ponto, de tudo tratarmos disse, as falho, obediente, nas mãos lhe deitou água, logo, o diligente criado do rei Minelau glorioso. Todos as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Outro feliz parecer teve Helena, diz Zeus Oriunda. Deita uma droga no vaso do vinho de que se serviam, que tira a cólera e a dor, assim como a lembrança dos males. Quem quer que dela provasse, uma vez na cratera lançada, não poderia chorar, pelo menos no prazo de um dia, mesmo que o pai e a mãe cara, privados da vida ali visse, ainda que em sua presença, com o bronze cruel, lhe matassem o filho amado ou o irmão e que é tudo dele próprio assistisse. Tão eficazes remédios a filha de Zeus possuía, e salutares, presentes da esposa de Tão, Polidâmna, da terra egípcia, onde o solo frutífero gera abundantes drogas, algumas benéficas, outras fatais nos efeitos. Todos os homens são médicos lá, distinguindo-se muito, pelo saber, dos demais, pois descendem da raça de Péone. Tendo isso, pois, misturado e ordenado que os copos se enchessem, volta de novo a falar e se exprime do modo seguinte, o Minelau, de Atreo filho, discípulo de Zeus, e vos outros, filhos de ilustres varões. É verdade que Zeus distribui, sem distinção, ora bens, ora males, pois tudo consegue. Ora ao banquete entregai-vos, sentados em nosso palácio, ledos e garrulos. Quero contar-vos, também, algo alegre. Não posso, é certo, lembrar-me de tudo, nem mesmo contar-vos quanto o paciente Odisseu suportou de indizíveis trabalhos. Um só direi, pelo forte guerreiro a bom termo levado entre os de Troia, onde muitos revezes, aqueus, padecestes. Primeiramente, no corpo produz vergonhosas serviças. Deita nos ombros uns trapos, tal como os escravos o fazem, e na cidade inimiga, de ruas mui largas, se esgueira. Tendo assim, pois, disfarçado sua própria presença na de outro, qual um mendigo, diverso do que era na nau dos acaios, com tal aspecto desceu pelos muros de Troia. Não houve quem descobrisse o disfarce, excetuando eu somente, que logo lhe fiz diversas perguntas, que o herói astucioso rebate. Quando, porém, lhe dei banho e esfreguei óleo fino no corpo, tendo provido de roupa e jurado por modo solene de só trair de Odisseu o segredo aos troianos, somente quando tivesse alcançado os navios velozes e as tendas, somente então me contou todo o plano dos chefes aquivos. Muitos troianos, depois, tendo morto com bronze afiado, foi-se de volta aos argivos, levando notícias sem conta. Rompem em altos lamentos as outras, troianas. Contudo, muito exultei, porque peito propenso a voltar, se encontrava para o meu lar, lastimando a loucura que por Afrodite me fora dada, ao levar-me da pátria querida para ilho, abandonando a filhinha, o meu leito de núpcias e o esposo, que nem é falto de dotes do espírito nem de beleza disso-lhe. Então, Menelau, em resposta, o de louros cabelos. Tudo, ou mulher, referis de acordo com a estrita verdade. Já viajei longes terras, e heróis altanados vim muitos, de pensamentos diversos e de decisiva vontade, mas a ninguém me foi dado admirar com os olhos, que fosse como a de seu, revestido de tal coração paciente. Pode o fortíssimo herói acabar a bom termo o trabalho no interior do cavalo de pau, em que estávamos todos, fortes argivos, levando aos troianos a morte e o extermínio. Aproximaste-te dele tu própria, talvez conduzida por um demônio que glória quisesse aprestar aos troianos, indo em teus passos de Ífobo, a um deus imortal semelhante. Por vezes três rodeaste e apalpaste o cavado refúgio, com voz muito clara a chamar os melhores heróis pelos nomes, tendo imitado na voz as esposas dos chefes argivos. Eu e o Tidida, bem como o divino Odisseu, que no meio nos encontrávamos, logo teus gritos, bem claro, escutamos. Ambos ficamos de pé, pelo impulso incontido levados, ou de sair do cavalo, ou de dentro, assim mesmo, falar-te. Mas Odisseu nos conteve e impediu-nos, embora impacientes. Todos os filhos dos chefes aqueus ali estavam calados. Somente Anticlo intentou responder-te, falando em voz alta. Mas Odisseu com as mãos poderosas a boca lhe tapa, aço de galo, sem pausa, salvando, desta arte, os arquivos, até que dali, para longe, tipalas de Atena levasse. O ajuizado telemaco disse-lhe, então, em resposta, o Minelau, de Atreo filho, discípulo de Zeus, chefe de homens, tanto pior. Tal virtude não pode livrá-lo da morte, nem que tivesse no peito a bater coração inquebrável. Ora nos manda deitar, que no leito macio possamos sob a coberta do sono agradável gozar do repouso isso disse-lhe. As criadas a de Argus Helena deu ordens para que os leitos com belos colchões sob o pórtico armassem, de cor purpúria forrados, cobertos, também, com tapetes, para, por último, os mantos velozos por cima deitar-lhes. Tomam nas mãos um archote, indo, logo, da sala as criadas para aprontar-lhes os leitos. Conduz um arauto às visitas. Ambos ali se deitaram, no próprio vestíbulo da casa, tanto o telemaco herói, como o muito notável Nestórida. Deita-se o Atrida, porém, no interior da seu alto palácio, e ao lado Helena, de péplo comprido, criatura divina. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu uma tutina, prestes do leito Serguiel Menelau, de voz forte na guerra. Veste-se do ombro, depois, deita a espada de gume cortante. Calça, a seguir, as formosas sandálias nos pés delicados, e sai do quarto, qual deus imortal de presença imponente. Senta-se ao pé de telemaco e disse-lhe as seguintes palavras. Qual o motivo, telemaco herói, de cursares o dorso amplo do mar, até vires a la sedemônia divina? É caso público ou particular? A verdade nos conta. O ajuizado telemaco disse-lhe, então, em resposta, o Menelau, de Atréu filho, discípulo de Zeus, chefe de homens. Vim para ver se de te posso obter de meu pai qualquer nova. Como em minha casa, arruinam mil escampos de pingues lavouras. Cheio se encontra o palácio de intrusos e migos, que sempre muitas ovelhas abatem e bois que se arrastam tardonhos, de minha mãe pretendentes, soberbos e cheios de orgulho. Por isso os joelhos te abraço, pedindo-te alguma notícia sobre seu fim lastimável, quer tenhas a tudo assistido com os próprios olhos, quer tenhas por outro vagante informe sabido dele, que a mãe concebeu como ser desditoso. Nada tênues, porém, nem por pena nem mesmo respeito, mas tudo conta sem falha, tal como tu próprio o observaste. Eu te suplico, se acaso meu pai, ou de seu extremado, ou por palavras ou obras, se desempenhou de promessa feita na terra troiana, onde muitos aqueus padecestes. Ora te lembra de tudo, e me conta conforme a verdade, muito indignado lhe diz Menelau. O de louros cabelos, pois é possível que tais indivíduos, sem força nenhuma, queiram deitar-se no leito de um homem como esse, tão forte. Bem como quando, no espesso do bosque, onde um leão formidando leito fizera, uma cor saída e deixara seus ternos filhinhos, para sair a pastar pelos cerros e vales nervosos, mas o leão para o pouso retorna, passados momentos, e, logo ali, ambos eles com morte horrorosa extermina. Do mesmo modo, Odisseu a eles todos dará morte horrível. Fosse do gosto de Zeus, e de Palas de Atena, e de Apolo, que aparecesse com a força que em lesbo mostrou altanada, quando se ergueu, resolvido a lutar contra Filomélida, tendo lançado no chão, para gaudi dos chefes aquivos. Se aos pretendentes em meio a Odisseu desse modo surgisse. Todos, na curta existência, veriam as núpcias lugentes. Quanto à pergunta de Apolo e ao que pedes, não penso em dizer-te nada que possa afastar-se dos fatos, com o fim de enganar-te. Mas o que o velho marinho infalível não quis ocultar-me e de contar-te sem nada esconder, nem usar subterfúgios. Junto do Egito detinham-me os deuses, conquanto impaciente, por não lhes ter ofertado Hecatombe com todos os ritos, pois querem sempre lembrados dos homens os divos preceitos. Ilha se encontra ali posta, no mar de Bramidos Poçantes, que tem o nome de Faro e se encontra de fronte do Egito, tanto distante de lá quanto só é navegar na Oconvexa num dia todo, ao soprar-lhe nas velas monção sibilante. Ancoradouro e bom porto ali se acha, onde as naus colhem água de fonte clara e profunda, antes, sempre, de ao mar se fazerem. Por vinte dias seguidos os deuses ali nos prenderam, sem que do mar nos soprassem os ventos, que para os navios servem de guia por sobre o extensíssimo dorso das águas. E, por ventura, as vitórias e as forças, então, se esgotassem, se divindade de mim não se houvesse apiedado e salvado, a descendente do velho marino, proteu poderoso, digo e doteia, a quem pude no peito avivar a piedade. Quando me achava sozinho e afastado dos outros, buscou-me, pois pelos cantos dessa ilha eles sempre vagando se achavam, com anzóis curvos pescando, que os ventres a fome apertava. Aproximando-se, então, me dirija as seguintes palavras. És por tal modo simplório, estrangeiro, e a tal ponto insensato, ou voluntário descuidas, achando prazer nos trabalhos? Há quanto tempo te encontras detido nesta ilha, sem nunca meio adequado ao vitrares, enquanto teus sócios definham? Isso falou. Em resposta lhe disse as seguintes palavras. Vou sem rodeios dizer tu, quem quer que, entre as deusas, tu sejas. Não voluntário me encontro nesta ilha, senão que presumo ter ofendido os eternos, que moram no Olimpo Altanado. Ora revela-me tudo, que os deuses o sabem sem falha. Qual dos eternos me traz aqui preso e me impede o caminho, e de que modo voltar, navegando o oceano piscoso? Disse-me a Deus a preclara, em resposta a essas minhas palavras. Ó estrangeiro, expender-te pretendo a verdade inconcursa. Venho infalível marinho ancião diariamente a este ponto, divo proteu imortal, das paragens egípcias, que sabe todos os fundos do mar e é vassalo do divo posido. A ser verdade o que dizem, sou filha gerada por ele. Caso te fosse possível, postado em cilada, apanhá-lo, revelar-te-ia, por certo, o roteiro e a extensão da viagem, e de que modo voltar, navegando o oceano piscoso. Fora isso tudo, o discípulo de Zeus, contar-te-á, caso queiras, as ocorrências, ou boas ou mas, quinto a casa se deram diz que partiste para essa viagem tão longa e difícil isso falou. Em resposta lhe disse as seguintes palavras. Diz-me como a cilada arranjar para o velho divino, porque eu não seja sentido nem visto, nem ele me escape. É muito difícil aos homens lutar contra os deuses eternos disse-me a Deus a preclara, em resposta a essas minhas palavras. Ó estrangeiro, expender-te pretendo a verdade inconcursa. Sempre que o sol, no seu curso, do meio do céu se aproxima, sai, nesse ponto, das ondas o velho marinho verídico, ao soprobrando de zéfiro, oculto na escura madria. Logo que for a se ver, vai deitar-se sob gruta escavada. Dormem-lhe em torno, reunidas, depois que das ondas emergem, focas, a prole da bela deidade do mar pardacento, a trescalarem o dor penetrante dos salsos abismos. Logo que a aurora raiar, levar-te-ei para ali, porque em ordem possas ficar de alcateia. De teus companheiros escolhe. Três, dos melhores que tenhas nas naves de boa coberta. Todas as tretas funestas pretendo contar-te do velho. Logo de início, há de as focas revista passar e contá-las. Quando, porém, tiver todas em grupos de cinco contado, deita-se entre elas, tal como o pastor entre o fato de ovelhas. Logo que o velho, assim, vir desdormindo deitado na terra, fique ao cuidado de todos do máximo esforço valer-se, para ali mesmo detê-lo, conquanto procure escapar-vos. Há de tentar transformar-se na forma de todos os seres que sobre o solo rastejam, e em chamas ardentes e em água. Com mais vigor surge gaio, detendo-o com força crescente. Quando, porém, ele próprio voltar a fazer-te perguntas sobre a figura em que o viste primeiro, a dormir sobre a areia, cede no emprego da força, liberta o ancião, ó guerreiro, e lhe pergunta qual deus contra ti se conserva indignado, e como possas voltar, navegando o oceano piscoso tendo isso dito, mergulha de novo no mar ondulante. Eu, por meu lado, voltei para as naus, que se achavam na praia. O coração me estuava no peito durante o percurso. Logo que a margem do mar alcancei, onde estava o navio, mando aprontar o jantar. Cai a noite divina entre mentes, indo nós todos dormir pela praia, onde as ondas se quebram. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, pus-me a passear ao comprido da praia do mar de amplas vias, ardentemente a implorar aos divinos. Escolho três sócios, dos da companhia, em quem mais nos perigos confiança depunha. Nesse entre mentes, afundei doteia no seio das águas. Trouxe de lá quatro peles de foca, no fundo colhidas, todas tiradas de fresco, que o pai iludir pretendia. Cava, em seguida, buracos ao longo da praia arenosa, onde se fica a esperar. Perto dela nós outros nos pomos. Faz-nos deitar, e nos cobre com peles em número certo. Muito penoso nos era ficar de alcateia. Terrível e insuportável odor. Três calavam as focas do oceano, pois quem a par poderia deitar-se de um monstro marino? Ela, porém, nos salvou, concebendo remédio eficiente. Sob as narinas de todos Ambrose a coloca, de aroma muito agradável, que o cheiro terrível dos monstros anula. O coração paciente, até vir amanhã lá ficamos. Eis que, reunidas, as focas das ondas emergem. Por ordem deitam-se, logo em seguida, ao comprido da praia sonora. Ao meio dia o ancião sai das ondas, achando os nutridos corpos das focas. A todas revista e numera por ordem, a principiar por nós quatro entre os monstros, sem que suspeitasse de que pudesse haver dolo. Por fim também ele deitou-se. Foi quando em grito o assaltamos, singindo-lhe o corpo com os braços. Mas não se esquece o ancião de valer-se das artes dolosas. Toma, de início, a figura de um leão bem provido de juba, drago, depois, e pantera e, a seguir, javale portentoso, água corrente e, por fim, o feitio de uma árvore excelsa. Mais fortemente o agarramos, com ânimo firme e paciente. Quando enfadado ficou o ancião, sabedor de artimanhas, posse, por fim, a falar-me, fazendo a seguinte pergunta. Diz-me, filho de Atreu, qual dos deuses te foi conselheiro, para que, assim, me amarrasse por dolo? De que necessitas? Isso disse ele. Em resposta lhe dei as seguintes palavras. Velho, por que te esquivares com tantas perguntas? Bem sabes, que há muito tempo me encontro detido nesta ilha, sem meio de sair dela. Esmorece-me dentro do peito a coragem. Ora revela-me tudo, que os deuses o sabem sem falha, qual dos eternos me traz aqui preso e me impede o caminho, e de que modo voltar, navegando o oceano piscoso. Isso lhe disse. Em resposta me torna as seguintes palavras. Antes que houvesse nas naus embarcado, a Zeus grande que vibra é de dias mais diversos. Vindades, devias ter feito holocaustos, para que a pátria pudesses chegar pelo mar cor de vinho, pois isto não te pertence, rever os amigos e a casa bem construída tornar, assim como a tua pátria querida, sem que, primeiro, outra vez, te dirijas às águas do Egito, no céu nascido, lhe catombes sagradas ali ofereças às divindades eternas, que moram no céu espaçoso. Só depois disso obterás realizar o caminho almejado parte-se-me coração, ao ouvi-lo dizer tais palavras, pois me ordenava vogar, outra vez, pelo mar nebuloso, para que o Egito alcançasse por longo e terrível caminho. Mas, apesar de tudo isso, lhe dei a resposta seguinte. Sem discrepância, o ancião, cumprirei todos esses preceitos. Mas, por agora, me fala e responde conforme a verdade, se os aqueus todos, incolumes, em seus navios voltaram, quantos deixei, com Nestor, ao partirmos das plagas troianas, ou se de morte cruel pereceram a bordo das naves, ou entre os braços de amigos, depois de acabada a campanha isso lhe disse, em resposta me torna as seguintes palavras, porque perguntas, atrida, tal coisa. Não te é vantajoso, ter de tudo isso ciência, e dos meus pensamentos. Não creio, que sem chorar demorasses, se tudo saber conseguisses. Muitos no mar se afundaram, com vida outros muitos ficaram. Dos líderes dos aqueus de couraça de bronze, morreram, quando de volta, só dois, estiveste presente na guerra, outro com vida ainda a lhor e se encontra no largo oceano. Com seus navios de remos compridos a jaz foi ao fundo. Primeiramente, Posido lançou nos rochedos de gira, pedra enormíssima, embora deixasse escapar do naufrágio. Mas, salvar-se-ia sim mesmo, e apesar de que Palas o odiava, se não deixasse escapar termos feios e grande blasfêmia, que, contra as próprias deidades, fugira do abismo das águas. Ouvi-lhe o grande impropério posido de escuros cabelos. Sem mais demora, tomando o pridente nas mãos vigorosas, lançou com força na pedra de gira, fendendo-a no meio. Firme uma parte ficou. Outra parte caiu dentro da água, sim, justamente onde a jaz se assentava e disserá blasfêmia. A essa arrastou para o fundo o revolto com grande Procela. Dessa maneira morreu, tendo as ondas salgadas bebido. Até certo ponto Agamemnon pôde do fado esquivar-se, na nau convexa. Foi eira divina que assim o salvara. Mas, quando perto se achava do cabo Maléa escarpado, eis que Procela terrível o apanha, obrigando-o a empregar-se pelo domínio piscoso, a soltar sentidíssimas queixas. Desse local em diante o regresso correu sem perigos, por lhe soprarem os deuses monções, tendo a pátria chegado junto da ponta do campo onde a casa Tiestes construíra. Primeiramente, ora reina na casa o Tieste da Egisto. Com alegria pisou ele o solo da terra nativa, beija-a e abraça-a, é sua pátria. Sobre ela derrama copiosas, e ardentes lágrimas, pelo prazer de a rever, de tornada. Viu-o vigia, do ponto em que estava escondido, postado lá por Egisto traiçoeiro, que em paga promete entregar-lhe dois belos aureos talentos. De guarda o ano todo ficara. Não lhe escapasse a chegada, lembrado da força impetuosa. Eilo que o vai revelar no palácio ao pastor de guerreiros. Quando isso soube, forjou, logo, Egisto malévolo plano. Vinte indivíduos escolhe no povo, dos mais audaciosos, e os deixa ocultos, mandando aprontar noutra parte um banquete. Por sua vez, com cavalos e carros, maldosos projetos a ruminar, convidou Agamemnone, rei poderoso, que, sem saber do fim próximo, leve e trúcida, tal como na manjedoura uma reza abatida, durante o banquete. Dos companheiros do Atrida nenhum o escapar conseguiu, nem dos de Egisto, que todos tombaram na casa, sem vida parte-se-me o coração, ao ouvi-lo dizer tais palavras. Caiu de bruxos na areia da praia, a chorar, sem vontade nem de convida ficar, nem de os raios do sol ver ainda. Mas, depois que me saciei de chorar e rolar pelo solo, disse-me o ancião infalível marinho as seguintes palavras. Filho de Atreu, não prossigas, assim, nesse choro sem pausa, pois que nenhum resultado tiramos com isso, mas trata logo de ver como possas a pátria alcançar novamente. Encontrá-lo-ás ainda vivo, talvez, ou quem sabe se orestes já o imolou. Para o enterro é possível com o tempo chegar e se disse. Em meu peito se aquecem o vir e o coração novamente o ânimo, embora abatidos se achassem por tantos trabalhos. Mais uma vez o entérrogo e lhe digo as palavras aladas. Desses já sei o destino. Nomeia-me, agora, o terceiro, que ainda com vida se encontra detido no largo oceano, ou mesmo morto. Desejo saber, muito embora me aflija isso lhe disse. Em resposta me torna as seguintes palavras. É o de Laertes Rebento, que em Ítaca tenha morada. Viu numa ilha afastada, haver ter copiosíssimo pranto, em o palácio da Ninfa Calipso, que a força o tem preso, sem que ele possa voltar para o caro torrão de nascença. Faltam-lhe naves providas de remos, assim como sócios, que pelo dorso do mar extensíssimo possam levá-lo. Mas, quanto a ti, Minelau, descendente de Zeus, o destino não determina morreres em Argos, nutris de cavalos. Para as campinas do Elísio, limite da Terra, te enviam os imortais, onde está Radamanto, de louros cabelos, e onde a existência decorre feliz para todos os homens. Lá não cai neve, nem longo é o inverno, nem chove o ano todo, mas de continuo de zéfiro sopro de ruído sonoro manda o oceano, que os homens com branda abafagem refresque, visto de Helena, marido Tussérese, assim, diz Zeus Genro. Tendo isso dito, mergulha de novo no mar ondulante. Volto de novo aos navios e aos sócios de formas divinas. O coração me estuava no peito durante o percurso. Logo que a margem do mar alcancei, onde estava o navio, mando aprestar o jantar. Cai a noite divina, entre mentes, indo nós todos dormir pela praia, onde as ondas se quebram. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, antes de tudo, arrastamos as naus para as ondas divinas. Mastros, depois, levantamos e velas nas naves simétricas. Sobem, depois, os demais para bordo e se sentam nos bancos, todos em ordem, batendo com os remos nas ondas grisalhas. Volto de novo à corrente do Egito, do céu oriundo. Fiz ancorar ali mesmo a presteia e catombes completas. Tendo assim, pois, aplacado dos deuses eternos a cólera, um cenotáfio a Agamemnon ergui, para lhe dar eviter na glória. Feito isso, embarcamos. Os deuses eternos nos mandam ventos ponteiros, que a pátria querida, sem mais, nos trouxeram. Peço-te agora que fiques por tempo mais longo aqui em casa até que onze dias, ou mesmo mais um, resolvidos vejamos, pois depois disso te mando levar com presentes magníficos. Dou-te carruagem de fino lavour, três cavalos e, ainda, uma belíssima taça, com que libações ofereças aos imortais diariamente, tornando-me sempre lembrado o ajuizado telemaco. Disse-lhe, então, em resposta, não me detenhas, atrida, por tempo mais longo, em tua casa. Mesmo que um ano completo aceitasse ficar no palácio, não sentiria saudades de casa ou dos que me geraram, pois grandemente me enlevo em ouvir teus discursos e contos. Mas os meus sócios já estão começando a ficar enfadados na sacra pílo, porque me detens muito tempo em tua casa. Quanto ao presente que a mim destinaste, que seja uma joia, porque a cavalos para Itaca não levarei, para o gozo próprio tu os deixo aqui mesmo. Em extensa planície dominas, onde há abundância de trevo e, também, junça e trigo bastante, bem como espelta e cevada, da branca, de espigas bonitas. Pistas extensas não temos em Itaca, ou mesmo bons prados, pastos de cabra, isso sim, que as do podro pastagens mais gratos. Sabes que as ilhas situadas no mar não têm prados de jeito para carruagens andar. Mais que todas em Itaca imprópria essas palavras sorriu Menelau, de voz forte na guerra. Acariciou-o com a mão e, falando, lhe disse o seguinte, que és de bom sangue, meu caro, se vê pelo modo que falas. Outros presentes vou dar-te em lugar dos primeiros, que o posso. De quantas coisas preciosas em casa se encontram guardadas, quero ofertar-te a mais bela e de mais extremada valia. Dou-te uma taça de fino trabalho e de linhas bem feitas, toda de prata, com bordas, porém, de ouro puro batidas, obra de festo, presente de Fédimo, ousado guerreiro, rei dos Sidonios, no tempo em que estive em sua casa hospedado, quando dá viagem de volta. Essa, agora, desejo ofertar-te dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos estrocavam. Para o palácio do divo monarca vem-vindo os convivas, a conduzir as ovelhas e o vinho, que os homens reanimam. Pães as esposas, hornadas de véus preciosos, enviavam. As afamados assim no palácio cuidavam da festa. Os pretendentes, em frente da casa do divo Odisseu, se divertiam, no entanto, jogando venabros e discos, no pavimento bem feito, arrogantes, tal como eram sempre. Senta-se Eurímaco, é um deus semelhante, de par com Antínoro, dos pretendentes os chefes, mais fortes e belos que todos. Aproximando-se deles Noémone, filho de Frônio, e para Antínoro adiantando-se, faço-lhe a seguinte pergunta. Já saberemos, Antínoro, talvez, ou talvez o ignoremos, quando regressa de pilo de solo arenoso, Telemaco. Foi num navio que é meu, que ora falta me faz muito grande, para que a ele distensa a travesse, onde tenho doze águas com doze burros de mama, indumados, e bons para carga. Era meu plano trazer um dos tais, para ver se o dumava disse. Admiraram-se os dois no mais íntimo, pois não pensavam, que tivesse rido e o telemaco apilo. No campo o julgavam, entre os rebanhos, talvez, ou na casa, quiçá, do porqueiro. Disse-lhe Antínoro, nascido de Eupites, então em resposta, ora me conta a verdade, em que dia embarcou e que moços o acompanharam? São de Rita a todos, ou foi com seus servos e mercenários? De feito, podia assim ter procedido. Dize-me tudo de acordo com os fatos, a fim de que o saiba. Se a teu mal grado e por força o navio levou de cor negra, ou se lhe deste por gosto, depois de pedir-te insistente disse-lhe, então, em resposta, Noêmune, filho de Frônio, dele de boa vontade. Quem doutra maneira faria, se lhe pedisse um varão de tal porte com o peito angustiado como era o dele? Difícil seria negar-lhe tal coisa. Quanto aos rapazes que o seguem, distinguem-se todos no povo como os melhores. Levava um mentor como chefe, segundo pude notar, ou um dos deuses, que a ele demais se assemelha. O que me espanta é ter visto o divino mentor aqui mesmo ontem bem cedo, depois de já ver para Pilo embarcado para a morada do pai se retira, depois dessa fala. No ânimo altivo ficaram os dois irritados com isso. Os pretendentes suspendem os jogos e a eles se reúnem. Diz-lhes Antínoro, nascido de Eupites, então, em resposta, muito pesaroso, escurece-lhe o peito rancor indomável a extravasar-se. Lampejam-lhe os olhos quais chamas ardentes. Veja que empresa audaciosa Telemaco pode dar cabo com essa viagem. Pensávamos todos que não na faria. Contra a vontade de tantos, consegue o rapaz escapar-nos, pode aprontar um navio e escolher companheiros capazes. Isso é o princípio do mal que há de vir. Quem me dera que Zeus, antes de a idade viriu a alcançar, o priváce da força. Daí-me uma nave ligeira com vinte rapazes prestantes, para selada a prestarmos-lhe a volta da viagem, a espera bem na passagem que de Rita a caçama escabrosa separa, para que a viagem em busca do pai desastrosa lhe seja isso falou. Os presentes aplaudem-no em peso, animando-o, pondo-se todos de pé, para a casa do herói se dirigem. Por muito tempo não fica sem ser sabedora Penélope dos pretendentes o plano que no íntimo, então, conceberam. Disse-lhe o aralto medonte, que fora do pátio se achava, quando resolvira a conjura que os moços maldosos tramavam. Eino que vai pela casa anunciar isso tudo a Penélope. Mal a soleira pisou, lhe dirige a palavra a rainha. Os pretendentes ilustres, aralto, por que te enviaram? Foi, por ventura, com o fim de que as servas do divo a de seu parem com todo o trabalho e lhes ponham, sem mais, o banquete. Se requestado jamais me tivessem, nem mesmo aqui vindo. Fosse, de fato, esta vez derradeira que todos comecem. Muito frequente aqui vindes, fazendas banjais, sem medida, pens do sensato telêmaco. De vossos pais, por ventura, nunca soubestes, no tempo em que ainda crianças serieis, como Odisseu costumava com eles aqui fazer sempre. Nunca nenhuma injustiça a ninguém praticou, nem palavras más para o povo, tal como costumam os divos monarcas, que má vontade para uns patenteiam, para outros afeto. Ele, ao contrário, jamais procedeu contra alguém com malícia, bem diferente de vós, cuja indigna conduta e desejos ficam patentes, ingratos que sóis aos favores passados disso-lhe, então, em resposta, Medonte, de sábios conselhos, fosse, ó rainha, esse mal mais grave de quantos praticam. Bem mais terrível, ainda, e, sem dúvida, mais doloroso, os pretendentes maquinam, que Zeus há de obstar, com certeza, pois planejaram com ferro aguçado matar a Telêmaco, quando de volta estiver, porque a pílula sagrada e a divina lacedemônia viajou, para novas do pai ver se alcança susta-se-lhe o coração, ao ouvi-lo, os joelhos fraquejam. Por muito tempo ficou sem poder anunciar coisa alguma, lágrimas enchem-lhe os olhos e a voz lhe embarga sonora. Só muito tempo depois conseguiu perguntar o seguinte, Diz-me, Arauto, o motivo de ter o meu filho viajado. Necessidade não tinha de entrar nos navios velozes, de homens carruagens, que cortam a imensa amplitude das águas. Foi para que o próprio nome se afunde no ouvido dos homens? Disse-lhe, então, em resposta, Medonte, de sábios conselhos, eu mesmo ignoro qual Deus o incitou, ou se a própria coragem o compeliu a viajar até Pilo, à procura de novas do pai querido, se se acha de volta, ou qual fim ele teve tendo assim dito, ao palácio do herói Odisseu ele volta. Incomportável angústia a envolveu, sem que força tivesse de na cadeira assentar-se, das muitas que havia na casa, mas na soleira do quarto bem feito de chofre atirou-se, a se queixar grandemente. Ao redor, as criadas gemiam, todas, quer fossem de idade, quer moças, que em casa se achavam. Por entre muitos suspiros, Penelope, ao fim, lhes disse isto, caras, ouvi-me os queixunes. O olímpico mais infortunios, me propinou do que as quantas nasceram comigo e cresceram. Cedo meu nobre marido perdi, de coragem leonina, que era entre os Danaus notável por grandes e raras virtudes, e cuja fama atingia toda a ela de até o centro de Argos. As tempestades, agora, meu filho arrebatam de casa, sem glória alguma e sem que o de suaída informada estivesse empedernidas sóis todas. Ninguém se lembrou no seu peito de despertar-me da cama, conquanto de tudo cientes, quando meu filho subiu para o escuro navio bojudo. Caso eu tivesse sabido da viagem que então meditava, tê-lo-ia feito ficar, muito embora viajar desejasse, ou no palácio era força que então me deixasse sem vida. Uma qualquer dentre vos vá chamar o meu velho criado dólio, presente que foi de meu pai, quando vim para casa, que ora se ocupa do trato do nosso pomar variado. Corra depressa a contar alertes o que ora se passa. Este, talvez, qualquer plano conceba no peito, saindo para queixar-se aos do povo, que intentam privar da existência seu descendente do nobre Odisseu, semelhante aos eternos a ama querida, Eurecléia, lhe disse o seguinte em resposta, filha querida, com bronze aguçado me fere aqui mesmo, ou no palácio me deixa, não posso ocultar-te o ocorrido. Fui sabedora de tudo e lhe aviei tudo o que ele me disse, pão e a prazível bebida. Tomou-me, porém, grande jura, de coisa alguma contar-te antes que doze dias corressem, ou que sua falta sentisses, por novas ouvir que se fora, a fim de que não fanasses com lágrimas teu belo rosto. Cuida, porém, de banhar-te de roupa vestir muito limpa, para o aposento de cima dirige-te com as criadas, faze tuas preces a Atena, que é filha de Zeus poderoso, e tem poder de em futuro salvá-lo do negro destino, mas não aflijas o velho que tão abatido se encontra, pois não presumo que os deuses bem-aventurados odeiem a descendência de Arsésio. Alguém há de ficar, com certeza, para mandar na alta casa e nos agros extensos e pingues tais argumentos fizeram-lhe o choro parar os gemidos. Vai logo banho tomar, roupa limpa vestiu, sem demora, e para o quarto de cima se foi juntamente com as servas. Em canistrel põe as molas e a palas de Atena a súplica, ouve-me, filha indomável do Deus que a grande ége de empunha. Se em algum tempo o solerte odisseu em seu próprio palácio, em honra tua, queimou pingues coxas de bois e de ovelhas, disso recordate agora e não deixes perder-se meu filho. Dos pretendentes o livra, maldosos e cheios de orgulho tendo isso dito, o lulou. Foi ouvida sua prece por palas. Os pretendentes na sala sombria levantam tumulto. Foi quando disse um qualquer desses moços de mente soberba. A requestada Penelope, certo, nas bodas se afana, sem suspeitar que fadamos seu filho ao destino inamável isso disse ele, porque não sabia do que se passava. Foi quando Antínoro, tomando a palavra, falou o seguinte, sóis todos loucos. Deixai de arrogantes discursos agora, sem exceção. Não vá alguém anunciar isso tudo lá dentro. Mas, sem dizermos palavra, saíamos daqui, bem depressa, para pôr mãos ao projeto, que todos no peito formamos. Tendo isso dito, vinte homens escolhe, dos mais audaciosos, e para Celerinal se dirige, na beira da praia. Primeiramente, arrastaram-na para o mar largo. Após isso, fixam um mastro nanal de cor negra e, a seguir, neste, a vela, tendo aos toletes os remos prendido com estropôs de couro, tudo de acordo com regras, e a candida vela desprendem. Põe-lhes as armas a bordo os criados de espírito altivo. No fundo marancoraram, depois, para a terra saltando, onde cuidaram da ceia, esperando que a tarde chegasse. Por esse tempo se achava deitada prudente Penélope nos aposentos de cima, a enjeitar alimento e bebida, só preocupada em pensar se da morte seu filho escapava, ou se devia cair pela mão dos soberbos inimigos. Tal como o leão, que se encontra indeciso no meio de gente, cheio de medo, ao sentir que lhe apertam o circo doloso, vê-se Penélope, assim, até que o sono agradável lhe chega. Dorme assim, pois, reclinada, que o sono descanso lhe infunde. A de olhos glaucos, Atena, concebe outro plano engenhoso, forma uma imagem de sonho, mulher parecendo na forma e confeições da nascida de cario magnânimo, Iftima, que com Eumelo é casada, morando eles ambos em feras. Essa visão ao palácio do divo adicio manda logo, porque a consolo levasse a tristeza da aflita Penélope e conseguisse por termo os soluços ao pranto copioso. Pela correia do fecho na câmara entrar pode logo, paira-lhe sobre a cabeça e lhe diz as seguintes palavras, Dormes, Penélope, com o coração por tal modo angustiado. Não te consentem os deuses que vivem feliz existência, tanto chorar e afligir-te. Ao teu filho ainda está destinado vir de tornada, porquanto ele em nada ofendeu aos eternos diz-lhe, então, em resposta Penélope muito sensata, diz da soleira do sono, emergida em torpor muito suave. Mana querida, aqui vens até aqui. Pois não é teu costume vir visitar-me, em virtude da grande distância em que moras. Mandas-me, agora, que cesse de vez com suspiros e dores, tão numerosas, que o espírito e o peito atormentam sem pausa. Cedo meu nobre marido perdi, de coragem leonina, que era entre os danos notável por grandes e raras virtudes, e cuja fama atingia toda a ela de até o centro de Argus. Ora meu filho querido partiu no navio bojudo, ainda criança, ignorando os trabalhos e arengas nas praças. Por seu destino me aflijo ainda mais que por causa do esposo. Tremo por ele e me inquieto. Não vá acontecer-lhe algum dano, quer em viagem, quer mesmo entre as gentes onde ora se encontra. Muitos malvados contra ele planejam incidias sem conta, com intenção de matá-lo antes que ele reveja o palácio pouco claro. Fantasma diz, uma lhe disse, em resposta, ânimo. Cessa de tanto afligir com receios o peito. Serve-lhe de companhia a que todos os homens desejam ter ao seu lado qual deusa assistente, por ser poderosa, palas de Atena, que se compadece do teu sofrimento. Dela aqui vem o mandado, porque tudo, enfim, te contasse. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata, se és uma deusa, de fato, e de um deus as palavras ouviste, vamos, então me revela o destino infeliz daquele outro, se ainda com vida se encontra e as delícias da luz ainda enxerga, ou seja morto, talvez, e na diades estância demora. O pouco claro fantasma de Iftima lhe disse, em resposta, nada te posso dizer, com certeza, a respeito desse outro, se é vivo ou morto, de nada nos serve falar aereamente tendo isso dito, esvaceu-se o fantasma, qual sopro do vento, pelo ferrolho da porta. A dicário nascida desperta logo do sono. Seu peito outra vez de alegria se aquece, por lhe ter vindo no escuro da noite visão tão luzente. Os pretendentes embarcam e as umidas vias percorrem, a cogitar no mais íntimo como matar a telémaco. Bem na passagem do mar que separa de Sama Escabrosa a Ítaca, encontra-se uma ilha de pouca de nome Asterid. Porto aprazível, contudo, apresenta, com dupla entrada. Os arquivos aí de emboscada ficaram. Parte segundo, os relatos na casa de Alcino, Odisseu na ilha de Calypso e na Feácia. Canto quinto, a caverna de Calypso e a balsa de Ulisses formando uma segunda assembleia dos deuses, Zeus envia Hermes para Calypso mandando libertar Odisseu. Ela faz o que é ordenado. No décimo oitavo dia, posido o vei, se irritando, desfaz a balsa. Masino lhe entrega seu véu com ordem de o devolver assim que chegar à terra. Depois de muito sofrimento, salvo, chega à terra dos feácios Xoli e Pequeve. Alça-se a aurora do leito onde estava o preclaro titono, para que a luz aos eternos levasse aos mortais transitórios, quando nos tronos os deuses se foram sentar, tendo ao meio Zeus, cuja voz é atruante, de força e poder muito grandes. Palas a todos contava do divo a de seus trabalhos, dele lembrando-se, que ainda se achava na casa da ninfa, Zeus, nosso pai, e vos outros, ó deuses eternos e beatos, que duravante nenhum rei cetrado jamais se revele nobre, sensato e bondoso, nem cheio de retos desígnios, mas, ao contrário, só pensa aos Terezas e viva maldades, pois entre o povo ninguém do divino Odisseu se recorda, que sobre todos reinou como pai de bondade extremada. Vive numa ilha jogado, a sofrer indizível martírio, em o palácio da ninfa calipso, que a força o tem preso, sem que ele possa, por isso, voltar para a terra nativa. Faltam linaves providas de remos, assim como sócios que pelo dorso do mar extensíssimo possam levá-lo. Ora o projeto concebem de o filho querido matar-lhe, quando de volta estiver, pois a pilo sagrada e a divina lacedemônia viajou, porque novas do pai alcançasse Zeus, que bulcões acumula, lhe disse o seguinte, em resposta, filha, porque tais palavras de encerro da boca soltaste? Não foste tu que, por própria deliberação, resolveste que se vingasse Odisseu deles todos, ao vir de tornada, guia Telêmaco com teus conselhos, ser-te a muito fácil, para que incolume possa voltar outra vez para a pátria e os pretendentes retornem nas naus com os intuitos frustrados disse, e, para Hermes voltando-se, o filho querido, lhe fala, Hermes, já estás habituado a servir-me nas minhas mensagens, diz Ecalipso, de tranças bem feitas, nosso propósito irrevogável de a pátria divina Odisseu voltar logo. Mas nenhum deus lhe fará companhia, ou qualquer dos humanos, sim, em bem feita jogada, depois de trabalhos pesados, vá ter a esquera fecunda, ao raiar o vigésimo dia, terra dos nobres feácios, parentes chegados dos deuses, que de muito boa vontade honrarão qual se Deus ele fosse, e o levarão de tornada em navio até a pátria querida, dando-lhe vestes em tanta abundância, bem como ouro e bronze, como jamais Odisseu obteria do saco de troia, caso tivesse tornada feliz com sua parte da presa, pois lhe reserva destino rever os amigos, e a casa de alto telhado voltar, assim como autorrante na ascensa mensageiro brilhante, alhas de ouro e divinas, que por sobre as águas, sem mais, o conduzem, como, também, pela terra infinita, qual sopro do vento, arma-se do carduceu com que os olhos dos homens encantam como lhe a praz, ou consegue fazer despertar os que dormem. Tendo o seguro na mão, voa o forte e brilhante correio. Paira por cima de piéria, e desde o eterno oceano se atira, a deslizar pelo dorso das ondas, tal como gaivota quando nos seios terríveis do mar infecundo mergulha para pescar e umedece nas ondas as asas robustas. Hermes, por essa maneira, desliza por cima das ondas. Mas, quando o ponto alcançou em que a ilha remota se achava, deixa o domínio das ondas escuras e a terra se atira, para que a gruta espaçosa atingisse onde a linfacalipso, de belas tranças, morava. Encontrou-a, de fato, lá dentro. Ardem no lar grandes chamas, que espalham ao longe, pela ilha, de hechas bem feitas de cedro e de tuia o perfume agradável, quando queimadas. Com voz inefável, dentro, ela cantava, junto do tear passeando, em que tece com aurena veta. Luxuriante floresta se estende por fora da gruta, com numerosos amieiros e choupos e odouros ciprestes, onde seus ninhos as aves constroem, de extensos remígios, como corujas, falcões e assim gralhas de língua comprida, dessas do mar, que se aprazem nas lides da pesca marinha. De crescimento admirável, a vinha os pimpolhos estende da bruta com o cavo em torno, a vergar com o peso dos cachos. Água muito clara promana de quatro nascentes vizinhas, que juntas surdem, mas abrem caminhos por partes diversas. Prados macios em torno se viam, com a hip violeta, cheios de viço. Até um deus imortal que ali viesse, por certo se admiraria com tal reio. Quando, porém, se saciou na visão do espetáculo inefável, sem mais demora dirige-se à gruta espaçosa. Calypso, deusa entre as deusas, o identificou, quando o viu diante dela. Reconhecerem-se é fácil a todos os deuses do Olimpo, mesmo que tenham construído as moradas em pontos distantes. Dentro da gruta não foi encontrar Odisseu de alma grande, que, como sempre, a chorar, se encontrava sentado na praia, alma desfeita em suspiros sentidos, e prantos, e dores. Lágrimas, pois, a verter, contemplava o infecundo oceano. A Hermes, entanto, dirige a palavra à Divina Calypso, ao convidá-lo a sentar-se num lúcido e esplêndido trono. Qual o motivo de aqui vir ester, deus do carduceu de ouro, que tanto és tiúme e veneiro? És estranho por estas paragens. Fala o que queres, que o peito me manda catar-te o desejo, se for, de fato, exequível e em mim estiver realizá-lo. Antes, porém, me acompanha, que dons hospitais te ofereça tendo isso dito, apresenta-lhe a deus a uma mesa pequena cheia de ambrósia, e mistura-lhe o néctar vermelho a contento. Come a vontade, e assim bebe, o correio, o divo arjei fontes. Tendo concluído o repasto e do peito os desejos saciado, vira-se, então, para a deusa ele diz as seguintes palavras, deusa, perguntas a um deus a razão de sua vinda. Vou logo, por tal motivo, a verdade dizer-te, uma vez que o desejas. Vim até aqui contra a minha vontade, por zeus sou mandado, pois quem, por gosto, atravessa tão grande extensão do mar sálcio e fim do espaço. Não vemos por perto nenhuma cidade, onde catombes perfeitas os homens aos deuses ofertem. Mas é impossível, até para um deus, esquivar-se à vontade, ou procurar infringir os desígnios de zeus poderoso. Diz ele achar-se nesta ilha o varão mais sofrido de quantos outros heróis na cidade de Troia indefesos lutaram por anos nove, e no décimo, ao fim, conseguiram derruí-la. Mas, na viagem de volta, ofenderam a palas de Atena, que ondas furiosas contra ele soltou e, assim, ventos funestos. Todos os seus companheiros valentes aí pereceram, só, ele aqui veio ter, pelas ondas e ventos jogado. Ora deseja que mandes de volta o mais cedo possível. Não é dos fados que morra distante dos que lhe são caros, pois lhe reserva o destino rever os amigos, e a casa de alto telhado voltar, assim como o torrão de nascença treme calipso, preclara entre as deusas, ouvindo tal coisa. Põe-se, em seguida, a falar, e lhe diz as palavras aladas. Duros sóis todos os deuses, e mais invejosos que os homens, que vos zangais, quando, acaso, uma deusa se acolhe no leito de homem mortal e resolve esposar quem na terra lhe agrade, tal como a aurora, de dedos de rosa, que o orião foi juntar-se. Todos ficastes zangados, ó deuses de vida tranquila. Tecna Ortija chegou-se-lhe a deusa do trono dourado, Artemis, para privá-lo da vida com raios suaves. Do mesmo modo Deméter, de tranças bem feitas, cedendo ao próprio impulso, se humil a jazão em antlexo amoroso, num campo orado três vezes. De todos eu soube sem custo, privo da vida, atirando sobre ele o seu raio brilhante. Ora me tendes inveja por ter um mortal ao meu lado. Foi ele salvo por mim, quando veio, sozinho, naquilha de seu navio veloz abraçado, quis eu os atingir a longe, no mar cor de vinho, fendendo com um raio brilhante. Todos os seus companheiros valentes aí pereceram, só, ele aqui veio ter, pelas ondas e ventos jogado. Dele hospital o agasalho e provide alimento, mas, ainda, fiz-lhe a promessa de eterno torná-lo e das cãs sempre livre. Mas, visto ser impossível a um deus esquivar-se à vontade, ou procurar infringir os desígnios de Zeus poderoso, que parta, então, visto Zeus o ordenar e incitar a fazê-lo, por sobre o mar infecundo. Mas nada farei para o embarque. Faltam minaves providas de remos, assim como sócios que pelo dorso do mar extensíssimo possam levá-lo. Sim, de bom grado, conselhos darei, sem velar coisa alguma, para que possa, sem nada sofrer, retornar para a pátria disso-lhe, então, em resposta, o correio de aspecto brilhante, deixa-o partir e na cólera pensa do filho de Crono, para evitar que se zangue te adivinha, daí, sofrimento tendo isso dito, retira-se o poderoso Arjei Fontes. A nobre ninfa Calypso procurou de seu de alma grande, logo depois de sabida a mensagem que Zeus lhe mandara. Foi encontrá-lo assentado na praia. Corria-lhe a doce, vida num pranto contínuo, que os olhos jamais se enxugavam, a suspirar pela volta, que a ninfa não mais lhe era grata. Era bem certo que à noite, forçado, dormia na gruta, participando, entediado, do leito da ninfa ardorosa. Mas o dia passava nos altos rochedos da praia, a alma desfeita em suspiros sentidos, e prantos, e dores. Lágrimas, pois, a verter, contemplava o infecundo oceano. Tendo-se a ele chegado, lhe disse a preclara das deusas. Basta, infeliz, de chorar. Não consumas, assim, a existência. Sinto-me, agora, inclinada a deixar-te partir novamente. Vamos. Apresta uma grande jangada, lavrando com bronze e troncos bem grossos. Estrado, depois, elevado-lhe fixa, para que possa levar-te através do brumoso oceano. A água, e alimentos, e vinho vermelho e de eu mesma trazer-te, em grande cópia, que possam livrar-te da fome na viagem. Vestes d'arte e de ventos ponteiros mandar-te, igualmente, a fim que possas voltar para a pátria sem mais sofrimentos, caso o consintam os deuses que moram no céu estrelado, que no pensar, não somente, nas próprias ações me superam. Estremeceu o divino e paciente odisseu a tais vozes. Posse, em seguida, a falar, e lhe disse as palavras aladas. Outros desígnios, ó deusa, méditas, que não meu retorno, quando me ordenas cruzar em jangado infinito das águas, cheio de grandes perigos, que os próprios navios velozes jamais conseguem vencer, sem que Zeus lhes envidam os ventos. Nunca entrarei em jangada, se for contra tua vontade, a menos que te resolvas, ó deusa, a fazer juramento de que não tens intenção de outros males, agora, causar-me isso, disse ele. Calipse sorriu-se, adivina entre as deusas, acariciou-o com a mão e, falando, lhe disse o seguinte, és, em verdade, um manhoso, que nunca vamente escojita. Cheio de astúcia refletes e sabes dizer o que pensas. Pois tome a terra ciência, bem como o céu vasto de cima e a água do estige, que se precipita, esta é a jura mais alta e mais terrível de todos os deuses bem aventurados, de que não tenho intenção de outros males, agora, causar-te. Mas o que penso e proponho se acaso me visse em igual conjuntura. Equitativa é minha alma e a justiça inclinada. No peito não seme a ninha um espírito férreo, senão compassivo. Tendo isso a deusa preclara enunciado, se pôs a guiá-lo rapidamente. Odisseu segue os passos da deusa donosa. Ambos, Calypso e o mortal, logo a concava bruta chegaram, indo sentar-se Odisseu na poltrona em que há pouco estiver a Hermes. A ninfa Calypso lhe serve variados manjares, de que comer e beber, de que os homens mortais se alimentam. Logo em seguida de fronte do Divo Odisseu foi sentar-se, néctar Ambrosa na frente dos dois as criadas puseram. Ambos as mãos estendiam, visando alcançar as viandas. Tendo assim, pois, a vontade da fome e da sede saciado, pois se a falar, em seguida, Calypso preclara divina, filho de Laertes, de origem divina, Odisseu Engenhoso, e, então, verdade que queres voltar para a pátria querida, sem mais delongas? Pois parte feliz, apesar do que sinto. Mas se pudesses saber o que o fado te tem reservado de sofrimentos, primeiro que alcances a terra nativa, escolherias comigo ficar e guardar esta casa, como tornar-te imortal, apesar das saudades que sentes longe da esposa, por causa de quem de continuo suspiras. Mas me envaideço de nada inferior ser a tua consorte, nem nas feições nem no porte, que aos seres mortais não compete vir disputar com os eternos na forma perfeita e na altura de se lhe muito solerte ou de seu seguinte, em resposta, Luz apotente, não queiras com isso a gastar-te, conheço perfeitamente que a minha querida e prudente Penelope é de menor aparência e feições menos belas que as tuas. Ela é uma simples mortal, tu, eterna, a velhice não temes. Mas, apesar de tudo isso, consumo-me todos os dias para que a pátria retorne e reveja o meu dia da volta. Mesmo que em meio do mar cor divino algum Deus me atingisse, meu coração resistente e isso tudo, de certo, sofrera. Já suportei muitas dores, passei numerosos trabalhos, tanto no mar que na guerra, que venham, por isso, mais esses disse, no tempo em que o sol se deitou, vindo a noite em seguida. Para o interior ambos eles se foram da gruta escavada, dão-se aos deleites do amor, e bem juntos um do outro se ficam. Logo que a aurora, de dedos de rosa, surgiu matutina, sem mais demora, Odisseu veste a tônica e o manto veloso. Ela, Calypso, se adorna com peplo bem grande e ilusente, belo de ver e muito fino, que aperta no corpo com um cinto de ouro e lavrado. Por último, o véu na cabeça coloca. Passa a pensar na maneira de na qual ajustará um belo cabo tirado de pau de oliveira e bem fixo no furo. Dá-lhe, depois, uma enxó bem lavrada, e lhe serve de guia ao ponto da ilha postremo, onde espessa floresta crescera, com muitos choupos ameiros e abetos, que o céu atingiam, todos sem se e veja secos, que leves no mar levassem. Tendo-lhe o ponto mostrado em que as árvores grandes cresciam, para o palácio retorna a Preclara e Divina Calipso. Troncos derruba Odisseu, facilmente o trabalho arremata. Vinte, por tudo, abateu, e com bronze dos galhos os limpa, muiabilmente os lavrou, as distâncias tomando com fio. Trados litrouxe, entre mentes, adeus a Preclara Calipso. Todos, com eles, furou, ajustando, depois, uns aos outros, encavilhando-os de jeito e travessas metendo a martelo. Quanto experiente armador, que constrói um navio de carga, largo e espaçoso, lhe tira a medida da parte do fundo, tanto em largura a jungada a medida do herói astucioso. Põe-lhe, depois, um geral, sustentando com vigas bastantes, para, por fim, concluir a armadura com troncos ao longo. Mastro, também, levantou, adaptando-lhe no alto uma verga. Leme aprontou e ajustou-lhe, porque fosse fácil guiá-la. Para das ondas ficar protegida, em redor reforçou-a com bem trançados cipós, pondo lastro com muita madeira. Pano de linho lhe trouxe, entretanto, a divina calypso, para que a vela prestasse. Com arte soube ele cortá-la, nela prendendo, por botas e braços. Com a lavanda a jangada arrastou para as ondas sagradas. No quarto dia o trabalho ficou concluído a contento, e no seguinte a divina calypso mandou que se fosse da ilha, depois de o banhar e prover de vestidos odoros. Pôs na jangada dois odres, um de água, bem grande, e um de vinho de cor escura. Num saco de praxe, em seguida, um bom vento propício e agradável, ao qual as velas o divo a de seu satisfeito desfrauda. Sempre sentado, o timão dirigia com arte e destreza, sem ter as pálpebras nunca de sono pesadas, as pleiades a contemplar o boeiro, que tarde costuma deitar-se, bem como a ursa, também pelo nome de carro chamada, que gira sempre num ponto e não deixa de a orião ter em vista, e que entre todas é a única que não se banha no oceano, pois fora expressa a recomendação da divina calypso que ele tivesse a sinistra este signo durante o percurso. Dessa maneira se ingrou pelo dorso no mar dezessete dias, mas no outro surgiram os montes escuros da terra onde os feáceos demoram, bem próximo d'onde ele estava, que parecia um escudo deixado no oceano brumoso. Eis que posido, de volta dos homens etíopes, o enxerga, dos altos montes dos povos sólimos. De pronto percebe, que pelo mar navegava. Ainda mais se exáspera com isso, move indignado a cabeça e a si próprio dirige a palavra, oh! Por sem dúvida os deuses por modo diverso acordaram sobre Odisseu, quando estive em visita entre as gentes etíopes. Vejo bem perto da terra feácia, onde a força que escape do laço extremo do fado que sobre ele pesa sinistro. Penso, porém, que ainda posso causar outra série de males tendo isso dito, com globos bulcões, deixa o mar agitado com o tribente. Suscita, isentas a terra conjuntamente com o mar. Baixa noite do céu entrementes. Euromais notos se chocam, e Zéfiro desagradável, bem como Bórias, que do éter provém, portador de ondas grandes. O coração de Odisseu se abalou, fraquejaram-lhe os joelhos. Vendo-se em tanta aflição, ao magnânimo espírito fala, quão infeliz há de mim, que me falta passar de mais grave. Pois bem receio que a deusa tivesse a verdade anunciado, quando falou dos trabalhos que na água eu passar deveria antes de a pátria alcançar. Ora tudo, de acordo, se cumpre. Com quantas nuvens esconde ora o céu Zeus Olímpico. As ondas, como levanta, também, suscitando furiosos remoinhos dos ventos todos. É força que a morte ou matura me colha. Três, quatro vezes felizes os dânaus que lá na planície da grande Troia morreram por simples amor aos atridas. Bem preferir a cumprir o destino e morrer ali mesmo, naquele dia em que os teucros, visando milanças aêneas inumeráveis jogavam, em torno do morto pélida. Honras funérias teria e aos aqueus minha fama espalharam. Ora razão que pereça por modo assim mísero e escuro disse, no ponto em que uma onda muito grande se lança de cima contra ele, abalando-lhe os paus da jogada para tirá-lo bem longe, obrigando-o a soltar desse modo das mãos o leme. Partiu-se o mastro no meio, forçado por turbilhão tempestuoso de ventos num vórtice unidos. Longe nas ondas é a vela jogada com a verga ainda presa. Por da onda pudesse livrar-se e surgir novamente a flor da água, pois lhe pesavam as vestes que a ninfa calypso lidera, até que, por fim, veio a tona, expelindo da boca salgada água amargosa, que em fio lhe escorre, também, da cabeça. Não se esqueceu da jogada, conquanto se achasse estenuado, mas, pelas ondas abrindo caminho, agarrou-se lhe presto, ligada de um lado para outro por ondas enormes. Tal como Bórias, soprando na vasta planície, os espinhos leva do cardo, que em número grande entre-se se amontoam. Dessa maneira, no pélago os ventos atiram sem rumo, ora por noto lançada até Bórias, que adiante a levasse, ora deixada por euro ao capricho da sanha de Zéfiro. Mas Leucoteia o avistou, a nascida de Cádimo com o nome de Hino, de pés bem moldados, que voz de mortal já possuíra, e ora nas ondas do mar participa das honras dos deuses. Vendo Odisseu padecer a mercê da corrente, apiedou-se, qual mergulhão que surdisse das águas, atona ela emerge, na bem trançada jangada se assenta e o consola desta arte, qual o motivo de estar contra te tão zangado que os muros terres sacode e que tanto te oprime com males sem conta? Não poderá aniquilar-te, apesar de que muito deseje. Presta atenção ao que digo, não creio que o senso te falte, despie essas vestes e deixa jangada o sabor, tão somente, dos próprios ventos. Anado, depois, vê se a terra feácia pode chegar, este véu imortal e o traspassa por baixo do peito. Dessa maneira não temas nenhum sofrimento nem morte. Mas, depois que com tuas mãos alcançar conseguires a terra, tira-o de novo e nas ondas escuras do mar o projeta, longe da praia, mantendo em tudo isso teu rosto virado essas palavras, o véu entregando-lhe, a deusa lhe disse, para, em seguida, atirar-se foi logo escondida. Mas fica em dúvida ainda Odisseu, o guerreiro Solerte, vendo-se em tanta aflição, ao magnânimo espírito fala, pobre de mim, tenho muito receio de que outra selada queira um dos deuses fazer-me, mandando que largue a jangada. De forma alguma dar-lhe atenção, pois muito longe dos olhos vejo o lugar em que disse haveria encontrar salvamento. Antes farei de outro modo que mais vantajoso parece. Por quanto tempo no engaste ficarem as táguas seguras, continuarei na jangada, a sofrer até o fim dos trabalhos. Mas, depois que pelas ondas divinas for toda desfeita, hei de nadar, pois não sei de outro plano de mais eficiência no coração e no espírito dessa maneira reflete. Fez surgir logo posido que a terra sacode vento impetuoso que monte de palha desmancha para levá-lo em remoem-o de um lado para outro desfeito. Dessa maneira o mar forte os pranchões espalhou. Odisseu, monta-no deles, tal como se fosse cavalo de pista. Despe-se logo das roupas que a ninfa calypso lidera, para que o véu imortal, apressado, no peito singisse. Prono se lança no meio acode, move, zangado, a cabeça, e consigo comenta o seguinte, voga, desta arte, no mar, continuando a sofrer tantos males, até que consigas chegar a indivíduos de Zeus descendentes. Mas, quero crer que nunca has de queixar-te por falta de dores. Tendo isso dito, os cavalos de crina formosa fustiga e se dirige para Egas, lugar de sua bela morada. Pallas, faz ela própria obstruir os caminhos de todos os ventos, tendo ordenado a eles todos que fossem dormir sossegados. Somente Bórias ligeiro deixou, porque as ondas abrisse, até que aos feáceos, amantes do remo, chegasse o guerreiro filho de Zeus, e da morte do negro destino escapasse. Dessa maneira flutuou duas noites e dias nas ondas encapiladas, a ver muitas vezes a morte ante os olhos. Mas, quando a aurora, de tranças bem feitas, mais um fez que viesse, eis que de súbito vento se aplaca e tranquila se estende a calmaria. Com vista aguçada distingue o guerreiro, do alto de uma onda maior, que bem perto já a terra se achava. Bem como filhos que à vista do pai muito alegres se mostram, que por doença jazera sofrer muitas dores atrozes, por longo tempo abatido, que nome funesto persegue, alegremente se vê pelos deuses liberto das dores. Dessa maneira Odisseu se alegrou, quando viu terra e matas, pondo-se ansioso a nadar, porque a terra com os pés alcançasse. Mas, ao chegar à distância de grito, somente, da praia, bem claro do terreno, com fragor grande, espalhando-se em tudo alva espuma salgada. Portos, enseadas e abrigos em parte nenhuma se viam, mas promontórios talhados na pedra, alcantes e rochedos. O coração de Odisseu se abalou, fraquejaram-lhe os joelhos. Vendo-se em tanta aflição, ao magnânimo espírito fala, pobre de mim, já que Zeus me concede ver terra tão perto, sem coragem do abismo, não vejo meio nenhum de livrar-me do mar pardacento. Tudo é cercado de pedras a prumo, e em redor vem quebrar-se ondas ruidosas, que molham as rochas erguidas e nuas. A água é profunda demais, sem que ponto ofereça onde eu possa firmar os pés para, ao fim, conseguir escapar dos perigos. Muito receio que uma onda me apanhe ao tentar sair da água e contra as pedras me atire. Será todo esforço baldado. Mas, se, nadando, costear ainda um pouco, até ver se é possível porto-abrigado encontrar, ou lugar de viável atlive, temo que mais uma vez a voragem das ondas me trague, e para o oceano piscoso me arraste por entre gemidos, ou que demônio potente do mar contra mim um dos monstros faça atirar-se, dos muitos que a ilustre anfitrite alimenta. Sei quanto se acha zangado comigo que a terra sacode no coração e no espírito dessa maneira reflete. Eis que uma vaga maior lançou contra os duros recifes, e lacerara, sem dúvida, a pele, ou quebrara ali os ossos, se a de olhos glaucos, a tena, o expediente não lhe sugerisse de contra rocha atirar-se, abarcando-a com as mãos resistentes, onde gemendo ficou, até que a vaga potente passasse. Dessa maneira escapou, mas, ao vir, novamente, em refluxo, fere-o com força, atirando bem longe, no meio das ondas. Bem como o polvo, quando é do escondrijo com força arrancado, traz nas ventosas um número grande de pedras pequenas. Dessa maneira nas pedras a pele das mãos do guerreiro se lacerou, ficando ele coberto pela onda gigante. E, contra o próprio destino, teria o infeliz perecido, se inspiração não lhe desse a donzela de Zeus de olhos glaucos. Tendo emergido das ondas, que se riam quebrar contra a terra, nada ao comprido da costa, a espiar para ver se podia porto abrigado encontrar, ou terreno de veável aclive. A embocadura, porém, ao chegar de uma bela corrente o nadador, o lugar pareceu-lhe mais próprio de todos, por não ter pedras e estar resguardado da fúria dos ventos. Reconheceu que era um rio, e a seguinte oração lhe dirige, quem quer que sejas, atende-me, ó Deus a quem muitos invocam. Venho fugindo do mar, das ameaças do divo posido. São veneráveis, até para os deuses eternos, os homens, quando errabundos suplicam, tal como eu agora, que laço. Tem compaixão, que eu também necessito de amparo nesta hora disse. A corrente ele susta de pronto, detendo suas ondas. Junto do herói fez as águas tornarem-se calmas, salvando-o na embocadura do rio. Extenuado de tanta labuta, nas ondas bravas, vergaram-lhe as pernas e os braços robustos. Entumecer ali a pele do corpo, da boca e narinas água abundante escorria, no solo prostrou-se, sem fala, quase de todo privado de fôlego pelo cansaço. Quando lhe vieram de novos sentidos e a vida preciosa, o véu sagrado, que a deusa lidera, desprende depressa, para lançá-lo, em seguida, no rio que ao mar se dirige. Uma onda grande o levou na corrente, de modo que logo o terreno fecundo. Vendo-se em tanta aflição, ao magnânimo espírito fala, quão infeliz há de mim, que me falta passar de mais grave. Se toda noite afanosa passar aqui perto do rio, temo que a geada funesta e, também, a umidade do ervalho, após o desmaio, consigam vencer este pouco de vida. Do rio cedo começa a soprar vento frio e cortante. Mas, se subir o barranco e me for para a mata assombrosa, para dormir entre os ramos espessos, se o frio e o cansaço me abandonarem e o sono agradável de mim a apossar-se, temo que venha também a ser presa repasto das feras, como tais coisas pensasse, afinal pareceu-lhe prudente ir do sol uma raiz zambugeiro e oliveira. Não conseguia vará-las o vento que traz umidade, nem com seus raios brilhantes o sol local clareava, nem mesmo a chuva até lá penetrava, por tal modo unidas e entrelaçadas cresceram as árvores onde o guerreiro for acolher-se. Arranjou, muito às pressas, com as mãos uma cama larga, pois tanta abundância de folhas havia no solo, que de inverno, por mais rigoroso que entrada ele fosse. Vendo-a formada, o paciente preclaro Odisseu alegrou-se, bem no meio deitando-se, cobre-se todo com folhas. Tal como alguém, quando esconde um tição sob a cinza anegrada, na ponta extrema do campo, onde mora sem gente por perto para não ter que ir buscar noutra parte a semente do fogo. Dessa maneira Odisseu se escondeu entre as folhas. Atena deita-lhe sono nos olhos, porque libertado se visse, com serrar-se das pálpebras, logo dos graves trabalhos. Canto VI Odisseu chega a Feácia. Atena aparece em sonho para Nausicaa, filha de Alcino, e manda ir lavar suas roupas no rio, pois seu casamento está próximo. Ela faz o que é pedido. Pedindo a Nausicaa, recebe alimento e vestimentas, seguindo-a, então, até a cidade Xolipe que vê, dessa maneira o divino e sofrido Odisseu repousava, pelo cansaço vencido e também pelo sono. Mas Palas se dirigiu para terra e cidade dos homens feácios, que em tempos idos moravam nas vastas planícies da hipéria, junto dos homens ciclopes, soberbos acima de todos, que lhes os bens depredavam por serem de muito mais força. Desse o lugar conduziu os Nausito de forma divina para o terreno da isquéria, afastado dos homens indústrias. Fez circundar a cidade com muros, construir belas casas, bem como templos aos deuses. O campo entre o povo divide. Mas, pela parca apanhado, já havia descido para o Hades. Era de Alcino o poder, que dos deuses obtinha conselhos. A de olhos glaucos, Atena, dirige-se para sua casa, a refletir como a volta do herói Odisseu a prestasse. Já pelo quarto de bela feitura penetra, onde encontra uma donzela a dormir, parecendo, no aspecto gracioso, deusa imortal, é Nausicaa, de Alcino magnânimo filha. Junto duas servas dormiam, das graças irmãs favoritas, de cada lado da porta brilhante, que estava fechada. Voa, com alçapro do vento, até o leito em que estava a donzela, fica ali junto a cabeça e lhe diz as seguintes palavras sob a aparência da filha do célebre Nauta de Mante, que a mesma idade contava e Nausica entre as mais distinguia. A de olhos glaucos, Atena, lhe disse, sob essa aparência, como, Nausica a, tua mãe te gerou descuidada a tal ponto. Sem nenhum trato abandonas, assim, teus vestidos brilhantes. Próximo é o dia de teu casamento, em que a força te ornares com belas roupas, estas, também, ofertares ao cortejo. Disso virá receberes do povo os mais altos encômios e sobremodo alegrar-se teu pai e a consorte pudica. Eia! Aprecemos-nos logo a lavar, mal que Aurora desponte. Quero ir contigo a ajudarte, a fim que possas tudo depressa determinar, porque inúpta não has de ficar muito tempo. Já requestada por moços distintos a mil de tem sido entre os feácios, a que por nobreza de origem pertences. Vamos! Exorta desapareça, porque te apreste a carruagem e as mulas de casco expulsantes para que os cintos e pedlos e as belas cobertas te levem. Muito mais próprio é que vás desse modo, que a pé pela estrada. Os lavadoiros se encontram muito longe daqui da cidade a de olhos glaucos, Atena, afastou-se ao falar tais palavras, e retornou para o limpo, onde a sede é sabido, se encontra, sempre tranquila, dos deuses. Por ventos jamais é abalada, nem por tormentas de chuva ou por neve. Escampado, infinito, o éter por cima se estende, impregnado de luz e radiante. Todos os dias ali passam ledos os deuses beatos, para onde Atena retorna, depois de falar a donzela. Logo que a admirou-se nausita do sonho, e aos genitores resolve contá-lo, a procura vai deles. Ambos despertos já estavam na sala interior do palácio. Junto do lar a mãe enfiava, por servas prestantes cercada, lã cor de púrpura. Ao pai a donzela encontrou-o justamente quando a soleira transpunha da porta para ir ao conselho dos altos príncipes feáceos, que o haviam, disse-lhe as seguintes palavras. Caro paizinho, seria possível o carro a prestares, alto de rodas bem feitas, a fim de que as roupas luzentes possa levar para o rio, que sujas bastante se encontram. Fica-te muito mais próprio, com vestes bem limpas no corpo, entre os primeiros sentares-te, quando reunido o conselho. Meus cinco manos de letos também no palácio demoram. Dois estes só querem vestir-se com roupa lavada de pouco, sempre que vão para os bailes. É a mim que está afeto isso tudo disse, evitando, desta arte, porpejo, falar em noivado ao pai querido, que tudo compreende e lhe diz, em resposta, nem te recuso essas mulas, o filha, nem nada que peças. Vai que os criados o carro bonito irão logo aprontar-te, alto de rodas bem feitas, provido, também, de capota tendo isso dito, deu ordens aos servos, que logo obedecem. Do lado externo da casa aprontaram o carro de mulas, de boas rodas, e as mulas puseram no jugo e atrelaram. Saíram dos quartos à serva trazendo os brilhantes vestidos, para depô-los em ordem, na caixa do carro polido, enquanto a mãe nunca bás glóriices gostosas dispunha, das mais variadas, além de manjares, enchendo de vinho oubre de pele de cabra. A donzela subiu para o carro. Fez que levasse, também, óleo líquido num frasco de ouro para com as servas ungir-se, depois que do banho saíssem. Toma das rédeas brilhantes na usica e, também, do chicote, para que as mulas pudesse despertar, que arrancaram ruidosas, a galopar velozmente, levando a donzela e os vestidos, mas não sozinha, que até outras servas ao lado a seguiam. Quando chegaram, por fim, ao lindíssimo curso do rio, lá se encontravam as fontes perenes, com água bastante, bela de ver e capaz de branquear até a roupa mais suja, foi nessa altura que as mulas tiraram do jugo do carro e as impeliram, depois, para a margem do rio revolto, afim diagrama gostosa pastarem do carro, no entanto, tomam as roupas nos braços e as levam para água profunda, calcam-nas logo nos tanques, porfiando em perícia elas todas. Logo que as peças lavaram, limpando-as de todas as nóduas, em fila ao longo da praia estenderam nas, por onde os seixos são pelas ondas lavados, que vem contra a costa quebrar-se. Banho, depois, tomam todas, passando óleo puro no corpo, para, em seguida, almoçar junto à margem do rio elevada, onde ficaram à espera que o sol toda roupa se casse. Quando se acharam, porém, satisfeitas, Nausicaa e suas servas disse lançaram os véus, entregando-se ao jogo da bola. Guia Nausicaa, de braços bonitos, as outras na dança. Ártemis dessa maneira costuma vagar pelos montes, quer no taígito longo, quer mesmo no próprio ermanto, a deleitar-se na caça de servos ou céleres gamos. Ninfas agrestes a seguem, as filhas de Zeus poderoso, a divertirem-se. No íntimo leto também rejubila, e entre as demais sobressai, destacando-se a fronte e a cabeça. Fácil será conhecê-la, conquanto as demais sejam belas. Do mesmo modo salienta-se a casta donzela entre as servas. Quando, porém, já pensava em voltar para casa de novo e pôr as mulas no carro e dobrar as esplêndidas roupas, a de olhos glaucos, Atena, concebe outro plano engenhoso para Odisseu acordar e ver logo a formosa donzela, que deveria levá-lo à cidade dos homens feácios. Joga a princesa para uma das suas criadas a bola, sem que, porém, acertasse, indo a bola cair na corrente. Todas em grita prorrompem, desperta o divino guerreiro, senta-se logo no espírito e no coração escojita, pobre de mim. A que terra cheguei? Quais os homens que a habitam? São, porventura, selvagens violentos, que as leis desconheçam, ou de estrangeiros amigos, e afeitos ao culto dos deuses? Como de moças, some aos ouvidos um grito estridente, provavelmente de ninfas, que moram nos picos dos montes, pelas nascentes dos rios, ou mesmo nos prados ervosos? Esme, por certo, chegado ao convívio de gentes que falam. Vamos! Eu próprio hei de logo a verdade saber com meus olhos tendo isso dito, saiu de entre os ramos o divo guerreiro, quebra com mãos poderosas um galho da espessa floresta, cheio de folhas vivazes, a fim de esconder as vergonhas. Como o leão montanhês avançou, que, na força confiado, marcha, sem que possam ventos nem chuva detê-lo. Cintilas lançam-lhe os olhos. No rastro se atira de bois e de ovelhas, ou mesmo corças silvestres. A fome avançar o compel contra rebanhos e, até, a experimentar-se em curral bem fechado. Dessa maneira o de seu se resolve avançar para as moças de belas tranças, pesar de estar nu. Era força a fazê-lo. Desfigurado aparece-lhes pela salsuja e marinha. Elas, com susto, correram de um lado para o outro, até a margem. Somente a filha de Alcino o ficou, pois lhe a pena infundir a grande coragem no peito, tirando-lhe o medo dos membros. Antiodisseu se detém, enquanto ele reflete, indeciso, se, suplicante, os joelhos da bela menina abarcasse, ou, como estava, de longe implorasse com termos melífluos, para mostrar-lhe a cidade, também, qualquer roupa ceder-lhe. Tendo assim, pois, refletido, afinal pareceu-lhe mais certo de onde se achava, de longe, afetuosa a linguagem falar-lhe, não fosse a jovem zangar-se, ao querer abraçar-lhe os joelhos. Por isso tudo, dá início ao discurso afetuoso e pensado, os joelhos agora te abraço, senhora, és mortal ou divina. Se uma das deusas tu fores, daquelas que o céu vasto habitam, é a Artemis, principalmente, de Zeus poderoso nascida, que te comparo, na forma elegante e elevada estatura. Mas, se pertences à raça dos homens que vivem na terra, julgo três vezes feliz ser teu pai e sua nobre consorte, três vezes, sim, teus irmãos. Quanto deve no peito estuar-lhes o coração, por tua causa, movido de pura alegria, ao contemplarem nos bailes criatura de tanta esbelteza. Mas, sobre todos, feliz no mais íntimo aquele que a casa vier a levar-te depois que exceler-se nos dotes da noiva, pois os meus olhos jamais contemplaram tão nobre vergonha entre quaisquer dos mortais. Reverente me deixa tua vista. Uma só vez coisa igual contemplei, junto às áreas de Apolo, na ilha de dela, rebento viçoso de esbelta palmeira. Fora, também, até lá, acompanhado de secto grande, numa viagem que fonte de acerbo sofrer-me seria. Da mesma forma fiquei muito tempo em levado em mirá-la, pois uma planta como essa jamais pela terra nascera. Dessa maneira te admiro, mulher, extasiado, mas temo ir abraçar-te os joelhos, conquanto por mal espremido. Ontem, após vinte dias, salvei-me do mar cor divino. Todo esse tempo trouxeram-me as ondas e as atrasprocelas desde a ilha Ogija. Afinal, arrojou-me um demônio a estas plagas, para sofrer, por ventura, mais dores. Não creio que estejam, para acabar-se, que os deuses, por certo, outros males me aprestam. Por isso tudo, senhora, te imploro piedade. Primeiro que a ninguém mais te suplico na angústia, porque não conheço dos habitantes nenhum, que demoram por estas paragens. Mostra onde fica a cidade e um pedaço de pano me cede para cobrir-me, se acaso trouxeste envolvendo tua roupa. Deente os deuses obter quantos bens no mais íntimo almejas, casa e marido, assim como com ele viver em concórdia sem semelhante, pois nada é mais grato, nem mais de almejar-se, do que marido e mulher governarem, acordes, a casa, em comunhão de vontades. Com isso os amigos se irritam, mas os amigos exultam. Ao máximo os dois rejubilam disse-lhe nausica a, de cândidos braços, então, em resposta, não me parece que sejas estulto nem mal, estrangeiro. O próprio olímpico Zeus dá variados presentes aos homens, a todos eles, os bons e os ruins, como o peito lhe pede. Deu-te, também, a tua parte, ora cumpre sofrer com paciência. Visto, porém, teres vindo à cidade e país que habitamos, necessitado de roupa não has de ficar por mais tempo, nem do restante que os pobres costumam pedir aos estranhos. E de mostrar-te à cidade e dizer qual o nome do povo. São os feaços os que na cidade e na terra demoram. enquanto a mim sou nascida de Alcino de peito magnânimo que entre os feaços intera e detém o governo e o comando disse e as escravas de tranças bem feitas ordena em seguida ora detende-vos servas fugis só à vista de um homem ou presumes que ele vem para nós com molévolo intento nunca nasceu nenhum homem que espere alcançar longa vida nem há de haver que chegasse aos feaços e a terra em que moram para algum dano causar lhes pois todos são caros aos deuses nós a de parte moramos de todos no mar cheio de ondas últimos seres humanos sem termos contato com outros este porém que nos chega é estrangeiro infeliz e vagante de quem nos cumpre cuidar vem dizer os poderosos mendigos e os estrangeiros embora pequenas são gratas as dádivas ora criadas ao hosped dai alimento e bebida e de banhá-lo no rio em lugar protegido dos ventos a essas palavras as servas detêm-se e entre se se encorajam para lugar abrigado no rio odisseu conduziram como na usica ordenara de alcino magnânimo filha para vestir se puseram ao lado uma tônica e um manto e um frasco de ouro no qual óleo havia com que se esfregasse e na corrente do rio invitaram depois a banhar se mas o divino odisseu as criadas falou deste modo ora afasta ivos um pouco que eu mesmo a salsuge marinha quero dos ombros tirar esfregar me em seguida com óleo pois o meu corpo há bem tempo carece de tantos desvelos é impossível de tranças bem feitas disse afastaram-se as servas e foram contá-lo a donzela lava-se entanto odisseu na corrente tirando da pele toda a salsuge indeposta no dorso e nas largas espáduas e dos cabelos a espuma empastada do mar infecundo quando acabou de banhar-se e esfregar todo o corpo com óleo na roupa envolve-se que a donzela pudica cederá felu ficará nascida de zeus de olhos glaucos atena muito mais digno de ver e mais forte caindo-lhe os cachos em caracóis da cabeça tal como os da flor do jacinto do mesmo modo que artista perito derrama na prata lâminas de ouro discípulo que fora de festo e de palas em variados místeres e faz admiráveis trabalhos palas assim na cabeça e nos ombros infunde-lhe graça este afastando-se foi assentar-se na praia marinha resplandecente de graça e beleza admirou a donzela e dirigindo-se às servas de tranças bem feitas lhes disse ora atendei ao que digo criadas de cândidos braços não é de certo contrário à vontade dos deuses que habitam o vasto Olimpo ter vindo este herói aos deformes feácios logo a princípio em verdade indivíduo vulgar pareceu-me mas vejo agora tal comum dos deuses que moram no Olimpo se me coubesse por sorte alcançar um marido como este lhe agradasse ficar aqui mesmo e entre nós ter morada ora criadas a hospedida e alimento e bebida obedientes as servas fizeram como ela ordenara pondo bebida e alimentos ao lado do nobre guerreiro com avidez o divino e sofrido varão come bebê pois muitos dias havia que estava em jejum doloroso outro artifício concebe na usita de cândido dos braços manda dobrar toda a roupa e depô-la no carro bem feito fez que no jugo pusessem as mulas robustas e sobe por sua vez consitando de seu da maneira seguinte hóspede agora me doloroso verás lá reunidos em sua casa os mais nobres senhores do povo feácio desta maneira procede insensato não creio que sejas enquanto apenas cortamos por campos lavrados por homens segue de perto as donzelas e as mulas robustas e o carro com passo rápido eu própria e de a frente o caminho mostrarte alcançaremos depois a cidade e seus muros altivos ancoradouro aprazível em cada um dos lados ostenta é pouco larga passagem entre eles no seco se encontram as nals simétricas tendo cada mantendal ajustado a agora vê-se também junto ao templo de linhas perfeitas do deus posido construída com blocos cravados no solo só com os pertences das naves escuras os homens se ocupam cordas e todo velame e também de falcar avas nin de arcos mas só de mastros e remos e naves de linhas simétricas isso para eles é festa e vogar pelo mar pardacento quero evitar comentários do povo não vá censurar me com ironia um qualquer insolentes não faltam na terra pode bem ser que encontremos um desses que diga maldoso quem será esse estrangeiro que segue a nausica tão belo de tal porte onde o achou com certeza o escolheu para esposo e por ventura transviado varão que ela traz de um navio desses de terras longínguas pois perto de nós ninguém mora ou qualquer deus que baixasse do limpo atendendo a seus rogos a quem constante súplica ora sempre ao seu lado vai tê-lo foi bem melhor que ela própria quisesse buscar o consorte em terra estranha uma vez que despreza os rapazes feácios muitos a têm pretendido entre os filhos mais nobres da terra isto sem dúvida alguma dirão para minha vergonha mas eu também censurar a donzela que assim procedesse que a revela dos que lhe são caros dos pais ainda vivos aparecesse entre os homens sem ter ainda as núpcias firmado ora estrangeiro concede me toda atenção porque possas logo alcançar de meu pai companheiros que a pátria te levem perto da estrada as de ver o magnífico bosque de atena de negros álamos onde há uma fonte é cercado de um prado nesse lugar tem meu pai um florido jardim seu terreno que da cidade se encontra a distância somente de grito senta te espera até veres que tempo tivemos bastante de penetrar na cidade e alcançar de meu pai o palácio mas logo que presumires que a casa tenhamos chegado podes então dirigir-te à cidade dos homens feáceos onde te cumpre e indagar da morada de Alcino o guerreiro ela é muito fácil de ser conhecida até ingênua criança te indicará pois nenhuma das casas dos outros feáceos tem semelhança com essa em que mora magnânimo Alcino logo porém que tiveres entrado na casa e no pátio corta através dos salões porque posto alcançar logo possas de minha mãe que se encontra sentada lareira afiando lã cor de púrpura ao brilho do fogo espetáculo admirável tem por encosto a coluna por trás as criadas se encontram junto a essa mesma coluna se vê de meu pai a poltrona onde costuma sentar-se qual Deus a alibar com bom vinho não te detenhas aí mas procura abraçar os joelhos de nossa mãe porque possas rever o teu dia da volta sem mais demora ainda mesmo que te aches muito longe da pátria caso te escute em seu peito propícia se mostre a tua sorte podes a tendo assim dito espertou com o brilhante chicote aparelha de fortes mulas que céleres deixam o curso do rio a percorrer o caminho ora a trote ora a passos medidos muito cautelosa as dirige na usica a estalando chicote para que as servas bem como o de seu para trás não ficassem punha-se o sol quando todos os célebre bosque alcançaram a deusa atena sagrado onde o divo odisseu se deteve que logo faz suas preces a filha de zeus poderoso ouve-me agora ó donzela invencível de zeus proveniente dá-me atenção já que dantes embalde te envisei meus gemidos quando me fez naufragar o deus forte que sacode a terra faze que os feácios de mim se apiedem e amigos se mostrem dessa maneira súplica odisseu ouve o palas de atena mas não se atreve a visível ficar porque ao tio paterno teme em verdade o qual sempre e veemente se mostra indignado contra o deforme odisseu até que a pátria não fosse chegado canto sétimo entrada de odisseu na casa de alcino atena se faz presente para odisseu e mostra lhe a pede para ela enviá-lo de volta à sua pátria alcino concorda o coloca ao seu lado e oferece comida arete reconhece as roupas e lhe pergunta de onde as conseguiu odisseu então lhes conta os acontecimentos desde a ilha de calipso seu naufrágio sua chegada aqui pedindo recebeu de nausita as roupas xoli e hv dessa maneira divino e sofrido odisseu implorava para a cidade a donzela levaram as mulas robustas mas quando em frente nausica chegou do palácio paterno fê-la esparar no portal os irmãos rodearam na logo aos imortais semelhantes e as mulas tiraram do carro indo depois toda a roupa levar para dentro da casa para o seu quarto ela então se encaminha onde o lumile acende or medusa nascida em apira sua velha servente que havia muito trouxeram da pátria os navios simétricos e para o sino escolhida ficou como prêmio condigno pois comandava os feácios qual deus acatado entre o povo fora por ela criada na casa amorável na us ícara ora a lareira acendeu e aprestou o repasto da noite para a cidade no entanto Odisseu se dirige cercado de bruma espessa que palas derrama do herói cuidadosa não o encontrasse em caminho nenhum dos feácios magnânimos que por ventura o insultasse ou quisesse saber quem ele era mas quando quase no ponto se achava da amena cidade a de olhos glaucos atena o encontro lhe veio na forma de uma donzela que um cantaro de água nos ombros trazia ante o divino Odisseu se detém este aí lhe pergunta minha menina não queres mostrar onde fica o palácio do rei Alcino que a todas as gentes da terra comanda sou estrangeiro provado em trabalhos infindos e grandes venho de terras longínquas motivo porque desconheço quem na cidade demora e que povo o país todo habita de olhos glaucos atena lhe disse o seguinte em resposta hóspede amigo é muito fácil mostrar o palácio que buscas fica bem perto da casa em que mora meu pai de alta fama segue calado que eu própria a frente o caminho juntas os moradores daqui não recebem nenhum forasteiro de boa mente nem dão acolhida os que vêm de outras terras sempre confiados nas céleres naus atravessam velozes o mar imenso o que a terra sacode lhes deu tal ofício são lhes as naus mais ligeiras que as 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 e que o pensamento palas de atena depois que isso disse se pois a guiá-lo rapidamente ele em pós as pegadas da deusa seguia sem que os feácios amantes do remo o tivessem sentido quando através da cidade e do povo passou isso impede palas de tranças bem feitas a deusa potente que névoa prodigiosa lhe lança em redor porque muito estimava vê admirado o de seu assimétricas naves os portos a agora das reuniões dos heróis e os compridos os altos muros providos destacas a vista espetáculo soberbo quando chegaram porém ao palácio admirável de Alcino a de olhos glaucos atena lhe disse as seguintes palavras hóspede amigo chegamos a casa que a pouco pedia se te mostrasse num alto feste de ver os regentes dizer os discípulos vai para dentro não mostres receio quem tem coragem consegue levar a bom termo as empresas em que se mete ainda mesmo que venha de terra estrangeira primeiramente as de a dona da casa encontrar na ampla sala tem ela o nome de arete do mesmo casal ela veio que o rei Alcino gerou pois de fato Nausito o primeiro foi proposido gerado o que os muros da terra sacode e peribeia a mais linda entre todas as outras mulheres de Eurymedon Tiacassula dotado de espírito grande que entre os gigantes altivos reinou nas idades passadas mas ele mesmo a si próprio destruiu com seu povo descrente tendo se a filha formosa ligado posido deu vida ao dos feácios regente Nausito de espírito grande de rexenor e de Alcino por último o pai foi Nausito sem descendente varão por apolo foi morto primeiro recém casado deixando somente uma filha na casa de nome arete que Alcino por fim recebeu como esposa e com tão grande respeito acercando qual nunca na terra se viu mulher entre todas que as casas dos homens governam dessa maneira foi ela estimada e ainda agora o está sendo pelos seus filhos queridos e mais por Alcino assim como por todo o povo que tal como Deus é mortal a venera quando atravessa a cidade e a festeja com o le dos saudares é que em verdade tem muito bom senso dirimes contendas das que lhe são afeiçoadas e os próprios litígios dos homens caso te escute em seu peito propícia se mostra a tua sorte podes a esperança afagar de rever os amigos e a casa bem construída voltar assim como autorrão de nascença de olhos glaucos Atena afastou-se ao dizer tais palavras por sobre o mar infecundo partindo da esquera amorável maratona se foi a de estradas muy largas Atenas ao directe o bem construído palácio Odisseu entre mentes chega morada esplendente alturas primeiro que a bronze e a soleira passasse pois se espalhava um fogor semelhante ao do sol ou da lua pela morada de teto elevado de alcino magnânimo de ambos os lados cobertos de bronze estendiam se muros desde a fachada até o fundo encimados por friso azulado portas com lâminas de ouro ou palácio fechavam por dentro com seus batentes de anel todo de ouro de ouro e de prata de cada um dos lados dois cães se encontravam obra de festo que os tinha com arte extremada acabado para que a casa guardassem de alcino de peito magnânimo pois não se achavam sujeitos ao tempo nem velhos ficavam lá se encontravam poltronas postadas ao longo dos muros desde a fachada até o fundo em fileiras por cima das mesmas panos havia de fino lavour das mulheres trabalho tinham os chefes feáceos ali por costume sentar-se para comer e beber os banquetes duravam todo o ano de ouro se viam crianças em cima de altares bem feitos sempre de pé nas mãozinhas sustendo brilhantes archotes a iluminar toda noite o palácio durante os banquetes eram cinquenta as escravas delas algumas os grãos alourados no moinho trituram outras sentadas em filas quais folhas de choupa tanado tecem no tear finas telas ou fios no fuso preparam da tecedura do linho bem feito óleo líquido e estila do mesmo modo que os homens feáceos a todos se extremam no governar os navios velozes no mar as mulheres sabem tecer com perícia pois palas atena lhes der a mente elevada e perícia em trabalhos de bela feitura fora do pátio se encontra um jardim logo ao lado da porta de quatro geiras singido de todos os lados por cb árvores grandes se criam aí dentro com viço admirável vêm se pereiras romeiras macieiras de frutos esplêndidos mais oliveiras viciosas e figos muito doces ao gosto nelas jamais faltam frutos nem nunca tais frutos se estragam já no verão já no inverno durante o correr do ano todos éfero faz que uns madurem enquanto crescendo vão outros seguem-se a peras mais peras maçãs a maçãs substituem vem depois da uva outras uvas ao figo outros figos sucedem para o monarca plantaram também uma vinha viciosa cachos são postos para secarem ao sol outros são vindimados e destes pouco pisados na parte anterior dessa vinha se encontram cepas que flores desprendem as uvas por trás já se coram na parte extrema desse orto se encontram canteiros bem feitos de variados legumes que verdes estão o ano todo vêm-se também duas fontes por todo o jardim uma delas é distribuída outra passa por baixo da porta do pátio para o palácio elevado onde o povo só e dela e servir-se estes os dons admiráveis que os deuses ao sino fizeram para admirar o divino e sofrido odisseu quanto via mas depois que se saciara na vista daquele espetáculo rapidamente atravessa o limiar e na casa penetra os conselheiros e chefes do povo feácio achou dentro que com suas taças libavam ao certeiro arge fontes o que faziam por último antes de vir lhes o sono corta através do palácio divino e sofrido guerreiro na névoa espécia escondido que a tênale em torno deitara até não ser junto de arete e do rei dos feácios ao sino corre a tirar seu de seu aos joelhos de arete e os abraça no próprio instante em que a névoa envolvente de todos se espalha os circunstantes quedaram silentes ao verem um homem dentro da casa entre olharam se todos o herói lhe suplica filha do herói rexenor semelhante a um dos deuses arete pós ter passado trabalhos sem conta de ti me próximo de teu esposo e dos outros convivas os deuses lhes deem vida feliz e que deixe cada um para os filhos tesouros que no palácio a juntaram bem como honrarias do povo dai-me porém uma escolta que a pátria depressa me leve pois sofrimento suporto há bem tempo distante de casa tendo isso dito sentar-se foi ele a lareira na cinza junto do fogo as pessoas presentes ficaram caladas mas decorrido algum tempo falou epianeo valoroso que se prezava de ser o mais velho dos homens feácios de muita e antiga experiência e extremado em dizer bons discursos cheio de bons pensamentos diz ele arengando o seguinte ó rei alcino não julgo decente nem belo deixarmos que um estrangeiro se sente no chão e na cinza a lareira os circunstantes aguardam somente que disto o exemplo vamos levanta o estrangeiro e o conduze a sentar-se em poltrona cheia de ornatos de prata em seguida aos arautos da ordens para que o vino misturem e todos as eu ofertemos fulminador que acompanha em seus passos os nobres pedintes a despenseira repasto lhe preste do que no da potência toma o de seu pela mão o prudente solerte guerreiro fê-lo sair da lareira e num trono esplendente assentar-se donde mandou que seu filho saísse o viril laudamante que se encontrava a seu lado e entre todos os mais distinguia água lustral lhe ministra uma serve em gome primoroso de ouro deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata pondo-lhe em frente depois uma mesa de aspecto polido a despenseira zelosa aparece que pão lhe reparte como também provisões abundantes lhe dá prazerosa come a vontade e assim beber o divino e sofrido guerreiro vira-se então para o oralto de alcino ou sagrada potência ora pontonoro mistura nas taças o vinho e aos presentes sem exceção distribui porque votos a zeus dirijamos fulminador que acompanha em seus passos os nobres pedintes disse pontono obedece a meliflo a bebida mistura distribuindo por todos os copos as sacras primícias isso porém terminado e depois que a vontade libaram disse aos presentes ao sino arengando as seguintes palavras ora escuta a ime feácios que sóis conselheiros e guias quanto vos digo e no peito me ordena falar vos o espírito já terminamos o nosso banquete e de agora deitar vos mas amanhã quando os nobres anciões estiverem reunidos receberemos em nosso palácio estrangeiro e faremos o sacrifício das vítimas sacras depois decidamos como prestar lhe o retorno sem dores nem muitos trabalhos tendo feácios por guia até a terra natal levarmos sem mais demora ainda mesmo que se ache muito longe da pátria possa livrar-se até lá de sofrer qualquer dor ou trabalhos antes de a terra nativa pisar uma vez lá chegado veja-se abraços com quanto destino e as molestas fiandeiras desde o princípio teceram ao ser pela mãe dado a vida mas se se trata de um deus que do céu tenha acaso decido é porque então os eternos de novo de vir até nós em pessoa quando hecatombes perfeitas nos nossos banquetes lhes damos parte tomando nos nossos convites ao lado de todos quando também um dos nossos na estrada sozinho os encontra de forma alguma lhe fogem tão só por parentes licermos como igualmente os ciclopes e as tribos dos feiros gigantes disso e então em resposta Odisseu o guerreiro solerte outros cuidados ao sino resolve no peito de fato não me assemelho a nenhum dos eternos que moram no olimpo nem nas feições nem na altura sou simples mortal transitório tal como os homens que estáis habituados a ver experientes no sofrimento com esses em dores presumo igualar-me sim por ventura maiores trabalhos pudera narrar-vos quanto sofri por designo de todos os deuses eternos ora deixai-me comer apesar da aflição em que me acho nada se pode encontrar de mais cínico do que um molesto ventre de cuja existência é impossível jamais esquecernos por mais cansados que acaso estejamos e mais angustiados tal como agora se encontra minha alma verde ele não cessa de consitar-me a comer e beber obrigando-me tudo quanto hei sofrido esquecer porque possa somente saciar-se logo que aurora desponte no entanto a fazer apressai-vos que a este infeliz seja dado pesar o país de nascença pós tantas dores termine-se ali minha vida após isso depois de ver os meus bens as escravas e a casa imponente isso falou os presentes aplaudem no em peso concordes em repatriar o estrangeiro porque tão razoável falara isso porém terminado e depois que a vontade beberam foram deitar-se os convivas cada um procurando sua casa mas o divino e sofrido odisseu continuou na ampla sala junto de arete sentado e de alcino que um deus parecia vem as criadas e tiram a mesa servida na festa foi a primeira a falar a de cândi dos braços arete pois reparando nos belos vestidos no manto será e começando a falar lhe dirige as palavras aladas quero estrangeiro primeiro que todos fazer te perguntas qual o teu nome de onde és quem te deu essas roupas que trazes não nos disseste que veste até aqui pelo mar sempre anado disse lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte muito delicado ó rainha seria contar te sem falhas todos os males que a mim propinaram os deuses eternos mas a informar te de tudo que queres saber me disponho muito distante no mar vê-se uma ilha que hoje já se chama onde demorar de los acalipso de tranças bem feitas filha de atlante é uma deusa terrível com quem convivência não tem criatura nenhuma nem mesmo nenhum dos eternos somente a mim o infeliz um demônio até lá atingirá longe no mar cor de vinho fendendo com um raio brilhante todos os meus companheiros valentes aí pereceram eu no entretanto abraçando-me àquilha da nave simétrica por nove dias vaguei mas na noite do décimo os deuses a ilha de ogija me fazem chegar onde mora calypso de belas tranças a deusa funesta que sempre bondosa alimentou me e acolheu-me e me disse com muitos afagos que me faria mortal e liberto das cãs para eterno o coração no imo peito porém jamais pôde abalar-me por um seteno continuo ali estive detido com lágrimas sempre a banhar os vestidos eternos que a deusa me dera mas depois que no transcurso do tempo chegou o oitavo ano ela incitou me ordenando seguir sem delongas de viagem ou por desígnio de zeus ou porque se mudasse ela própria numa jungada bem feita deixou me partir tendo posto nela bom vinho e alimento com roupa divina vestiu me fez que soprasse em seguida um bom vento propício e agradável dias se engrei 17 no dorso do mar desse modo mas no seguinte desta ilha surgiram os montes escuros estava no peito do triste coitado tinha porém de passar muitos outros revezes sem conta que depósido me vinham que os muros da terra sacode desencadeou ventos fortes que a viagem de todo impediram o mar imenso agitou sem que as ondas sequer permitissem que da jungada pudesse valer me na minha desdita pois a procela desfez vi me pois avançar obrigado sempre nadando através em que habitais me lançaram os ventos e as ondas marinhas para alcançar terra firme forçaram-me as ondas violentas contra uns emanos rochedos na costa de aspecto tristonho retrocedendo porém novamente nadei até ver-me na foz de um rio onde quis parecer-me lugar apropriado por ser sem pedra nenhuma e abrigado da força dos ventos quase sem vida caí sobre o sol ao baixar a divina noite depois afastei-me do rio do céu oriundo para ir dormir sobre um monte de folhas que eu próprio ajeitara entre uns arbustos um deus me infundiu profundíssimo sono nesse lugar entre as folhas dormi apesar do cansaço toda essa noite e a seguinte manhã até a metade do dia o doce sono de mim se apartou quando o sol de tua filha que entre elas estava qual deus inefável aproximei me falei lhe mostrou ser dotada de juízo como jamais esperara que jovem por essa maneira me respondesse que os moços estúrdios são sempre insensatos deu me a vontade alimentos e vinhos de rútil aspecto fez me no rio banhar e por fim me brindou com estas roupas e e e a verdade depois em resposta as seguintes palavras hóspede ao menos num ponto razoável não foi minha filha em não te haver juntamente com as servas trazido ao palácio visto ter sido a primeira pessoa de quem te acercaste disse então em resposta o disseu o guerreiro solerte não repreendas guerreiro tua filha por esse motivo ela de fato me disse que vence com suas escravas mas eu não quis por vergonha e também por achar-me receoso de que pudesses ficar irritado ao nos ver sozinhos são muito propensos a colher os homens nascidos da terra disse leucino depois em resposta as seguintes palavras não é costume estrangeiro exaltar se sem causa no peito meu coração preferível é ser moderado nas coisas fosse do gosto de zeus e de palas de Atena que desse modo qual és compartindo de meus pensamentos como mulher minha filha escolhesses e fosses chamado meu genro aqui um palácio da artia bem como riquezas se de bom grado ficasses pois contra a vontade os feaces não te detêm tal conduta seria por zeus condenada sobre a tua volta fixe-lhe momento porque bem o anotes para amanhã pois enquanto dormires um sono profundo onde cortar marburando os meus homens a fim de levar-te a tua pátria ao palácio ou onde quer que te seja agradável mesmo que esteja situada mais longe que a terra de obeia que é a mais distante de todas segundo referem dos nossos quantos a viram no tempo em que foram levar radamanto para que artício visita fizesse o nascido de geia mas conseguiram chegar até lá sem cansados de retorno por experiência as de ver quantos nossos navios são ótimos e hábeis os moços no ofício de as ondas cortar com seus remos disse com isso o divino e sofrido de seu alegrou se e a suplicar começou de dizer as seguintes palavras possa ó Zeus pai realidade tornar se isso tudo que Alcino me prometeu que na terra fecunda de trigo sua glória coloquio eles dois tais conceitos diziam foi quando o rete de cândidos braços mandou as criadas que sob o pórtico leito lhe armassem com bons travesseiros de cor purpúria forrado e coberto também com tapetes para por último os mantos velozos por cima sentarem elas saíram da sala sustendo nas mãos os archotes ao acabarem de o leito bem forte aprontar foram todas até onde se achavam de seu e por esta maneira o invitaram vai estrangeiro deitar-te que pronto já se ache o teu leito por esse modo falaram muito grato lhe foi o descanso dessa maneira dormia divino e sofrido guerreiro num leito belo e entalhado debaixo da sala sonora deita-se ao sino também no interior do seu alto palácio onde a consorte com parte do leito e colchões que ajeitara canto oitavo recepção de odisseu pelos feácios faça uma assembleia dos feácios acerca do estrangeiro e um navio é preparado para enviar odisseu os nobres feácios jantam na casa de alcino depois disso os feácios e odisseu competem com o disco então demó doco canta primeiro acerca do adultério de ares e de odisseu chora e alcino pergunta porque ele chora quem ele é e de onde vem xoli hv logo que aurora de dedos de rosa surgiu matutina prestes do leito sergueu o poder consagrado de alcino e juntamente o divo odisseu e versor de cidades a quem servia de guia o poder consagrado de alcino para o conselho na praça que perto das naus construíra todos se foram sentar nos assentos de pedra polida bem juntos palas de atena no entanto percorre a cidade sob a exterior aparência do arauto de alcino o sensato determinada em mandar o divino odisseu para casa e apresentando -se a todos dizia-lhe estas palavras id feáceos que sois conselheiros e guias do povo rida ao conselho na praça porque conheçais o estrangeiro hóspede novo de alcino prudente depois de jogado no vasto mar sem destino parece um dos deuses eternos essas palavras em todos o ardor o desejo excitavam logo se encheram os bancos da praça de gente que vinha de toda parte forçoso lhes era admirar espantados o filho astuto de Laertes porque pelas largas espadas graça divina derrama-lhe a pena e por sobre a cabeça forte ou mais alto deixando que um homem de bela aparência para que fosse possível tornar-se estimado de todos considerado e temido e também vencedor nos certames múltiplos quando os feácios quisessem medir-se com ele logo que se reuniram e juntos os viu na assembleia disse aos presentes ao sino arengando as seguintes palavras ora escutai-me feácios que sóis conselheiros e guias quanto vos digo e no peito me ordena falar-vos o espírito este estrangeiro que vedes ignora-lhe o nome buscou-me ou do nascente rabundo ou dos homens que ficam no caso suplice pede que a pátria o enviemos por modo seguro como de nosso costume aprestemos lhe logo a partida nunca pedinte nenhum tendo vindo ao palácio em que hábito dele magoado sairá por lhe havermos negado o retorno eia na negra lancemos sem mora a corrente divina nove sem uso cinquenta e mais dois marinheiros se escolham entre os da classe do povo os melhores e mais comprovados logo que os remos fixados te verdes em todos os bancos vinde de novo depois prepara e sem demora o banquete dentro da minha morada que a todos contente ofereço isso aos rapazes inculco mas vós ó cetrados regentes todos deveis reunir-vos no belo palácio em que hábito para que o hóspede seja por modo condigno acolhido não se recuse ninguém manda aí ouvir o divino demódoco o aedo que obteve os deuses poder deleitar-se com a música como lhe pede o furor que no peito a cantar estimula tendo isso dito se ergueu os cetrados regentes o imitam sem exceção ao divino cantor foi buscar logo o arauto tal como fora ordenado cinquenta mais dois escolheram moços do povo que a areia do mar em fecundo já pisam logo que foram chegados ao mar e ao navio puxaram para bem longe da praia em mar fundo essa nau de cor negra em seguida de nos toletes os remos prender com estropôs de couro tudo de acordo com as regras e a candida vela desprendem longe da praia ancoraram depois sem demora de novo para o palácio esplendente se foram de alcino sensato pórticos salas e pátios de gente infinita se encheram velhos alguns outros moços que muitos ao passo afluíram ordens tiveram do rei de matar doze médios carneiros oito servados de dentes recurvos e dois bois tardonhos ledos lhes tiram os couros e o grato banquete adereçam já pelo oralto trazido o cantor divinal se aproxima que tanto a musa distingue e a que males e bens concederá tira-lhe a vista dos olhos mas cantos sublimes lhe inspira junto de uma alta coluna em cadeira de enfeites de prata felopontono ao sentar-se no meio dos ledos convivas prende-lhe o oralto sonoro instrumento num gancho que estava por sobre a sua cabeça e lhe ensina a onde a mão levantar-se para alcançá-lo coloca-lhe ao lado uma mesa e uma cesta perto uma jarra com vinho porque ele à vontade bebesse todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois a vontade da fome e da sede saciado a musa logo incitou a falar sobre os feitos dos homens gestas de heróis cuja fama o alto céu nesse tempo atingira a dissenção entre aquele espelido e odisseu tão falada quando no alto banquete dos deuses os dois se avieram com feios e ásperos ditos alegra-se no íntimo o chefe de homens o afrida Agamemnone ao ver que os melhores brigavam entre os arquivos que esse improfetado lhe fora por fedo no templo sacro de pito ao transpor lhe a soleira de pedra para consulta este o ponto inicial das desgraças que sobre danas e teú cruz rolaram segundo de Zeus o decreto isso narrava o famoso cantor Odisseu entrementes com as mãos fortes o manto de púrpura para cabeça puxa encobrindo-a com o fim de esconder as feições majestosas envergonhava-se sim de que ouvissem chorar os feácios sempre porém que o divino cantor a canção terminava e no que o rosto de novo descobre enxugando-lhe as lágrimas e a ta sem punho adornada com alças aos deuses oferta mas se de novo retorna a canção aplaudido e animado pelos mais nobres feácios a quem seu cantar comprasia volta Odisseu a gemer escondendo outra vez a cabeça dos convidados nenhum perceber a que pranto vertia com exceção só de Alcino que atento notar o ocorrido pois se encontrava ao seu lado e ouvia os gemidos do peito logo a seguir os feácios amantes do remo concita ora escuta a ime feácios que sóis conselheiros e guias já temos todos saciado a vontade nos dons do banquete como também nas canções que acompanham os lautos repastos ora saíamos da sala e passemos as provas atléticas para que possa o nosso hóspede quando entre os seus encontrar-se de volta à pátria contar como em todos os jogos primamos no pugilato e na luta no salto e no rápido curso diz e levanta-se em maços setrados regentes o imitam foi pelo arauto num gancho prendido em instrumento sonoro toma o cantor pela mão e o conduz para fora da sala a percorrer o caminho que todos os outros faziam dos mais notáveis feácios com fim de admirar as disputas e nos que vão para praça de povo infinito seguidos moços se aprestam o número imenso de nobre prosápia alça-se acrônio seguido do forte nalteu e de ocielo mais elatreu eritimeu e primunel depois deste anquilo anabezínio ponteu depois desse exploreu o ágil tónio guapa anfilo filho do grande filho de náubulo herói de presença como a do deus ares forte e que após o viril laudamante entre os feácios primava na forma exterior impecável três belos filhos de alcino de forma perfeita se adiantam alio clitônio que a um deus se assemelha e o viril laudamante pés em primeiro lugar experimentam em rápidos cursos partem do ponto fixado e a carreira dão logo o começo rapidamente prosseguem do solo a poeira se eleva prima entre todos no rápido curso perfeito clitônio quanto consegue uma junta de mulas arar sem deter se um sulco apenas aos mais se avantagea e da meta aproxima-se logo depois se experimentam nas lutas que dores produzem com quanto fortes se viram vencidos os mais priori salta mais longe que todos os outros rapazes anfil mas elatrel vence a todos com longe jogar o seu disco no pugilato o viril laudamante de alcino nascido mas depois que deleitaram com os jogos seus nobres espíritos diz laudamante o viril descendente de alcino o seguinte vamos amigos pergunte se agora o estrangeiro se sabe ou se aprendeu qualquer jogo seu todo não mostra ser fraco ve de quão fortes as coxas e as pernas e mais ainda os braços ve de lhe o forte pescoço são mostras de força nem mesmo lhe falta o viço dos anos senão que os trabalhos o abatem sim não conheço mais duro trabalho que a luta nas ondas prostra qualquer que até então se prezasse de forte e robusto disse leorielo então em resposta às seguintes palavras sim laudamante estas tuas palavras são muito oportunas chama-o tu mesmo aproxima-te e faze o convite adequado logo que ouviu tal conselho avançou para o meio do campo que de alcino o nascera e audisseu deste modo interpela hóspede pai experimenta também vir medir te conosco se qualquer jogo aprendeste é forçoso que algum também saibas que maior glória não há para um homem enquanto está vivo do que nas lutas das mãos ou dos pés sair sempre galhardo vamos dissipa as tristezas do peito e a balança te aprova por muito tempo não tens que esperar o retorno que a nave já está provido no mar e escolhidos os teus companheiros diz-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte qual laudamante o motivo de assim me atirares remoques de preferência a desporto meu peito dá abrigo a tristezas que e tantos males e tanto infortunio continuo sofrido ora me encontro no vosso congresso a esperar que me enviem de volta a pátria a implorar o regente com ele o seu povo lança a réplica então da seguinte maneira hóspede não te assemelhas a um homem que entenda de jogos como acostume entre as gentes que folgam no seu exercício mas ao que folga viajar em galeras de bancos providas chefe de chusmas que vive a mercar tão somente nos barcos só tendo em mente o seu lucro e o que torvo aspecto lhe disse o guerreiro solerte não te expressaste consenso assemelha este a homem protervo bem se depreende que os deuses não cedem a todos os homens dons primorosos ou seja na forma no engenho ou eloquência este na forma exterior pode ser de aparências homenos mas recompensam nos deuses com o dom da palavra os que o veem sentem prazer indizível pois ele com gesto seguro sempre se expressa modesto e se exalta da turba indistinta se pelas ruas passeia honrarias divinas recolhe aos imortais outros são na aparência exterior semelhantes mas são privados seus ditos da graça que os torna aceitáveis tal como tu na aparência sem mácula doutra maneira nem mesmo um deus te gerara mais frívolo tens o intelecto eis que fizeste abalar-me no peito com teus ditos futeis o coração inexperto não sou como inculcas moligno em nenhum jogo o fanavo me é certo de ser dos primeiros quando confiava no viço da idade e na força do braço hoje os trabalhos e as dores me abatem que muito hei sofrido tanto nas lutas dos homens bem como nas ondas penosas seja porém apesar do sofrer que refiro desejo experimentar me tua fala mordaz conseguiu decidir me disse e assim mesmo vestido com manto tomou de um dos discos bem mais espécie maior e de peso excedente ao dos outros quantos folgavam jogar os feácios amantes do remo felos girar a sua volta e soltou da mão poderosa os meu projétil admiram se todos no campo dos jogos esses feácios amantes do remo famosos nos mares ante a violência do tiro pois todas as marcas dos outros ultrapassou ao soltar-se do punho sob forma de um homem palas de atena coloca o sinal e falando lhe disse hóspede até mesmo um cego sinal acertar poderia só contato porque não se encontra no meio dos outros mas muito à frente coragem portanto que aqui já venceste tanto os feácios não jogam jamais poderão superar disse alegrou-se o divino odisseu sofredor de trabalhos ao perceber que nos jogos alguém se encontrava ao seu lado e para os feácios voltando se diz aliviado o seguinte vamos rapazes tão longe acerta aí pois em breve pretendo com outro lanço alcançar esse ponto ou quiçá outro adiante quanto aos demais exercícios quem quer que se atreva compita venha medir-se comigo já que me irritaste sobejo no pugilato ou na luta ou nos pés a nenhum me recuso lanço o meu repto a qualquer excetuando o viril laudamante hóspede sou em sua casa quem quer com o amigo medir-se somente um tolo por certo e privado de vez do bom senso fora da pátria como eu neste instante ousará por sim luta com quem hospeda a si mesmo se expondo a funesto perigo quanto aos demais não recuso ninguém nem lanço desprezo sim conhecê-los desejo e também face a face prová-los não sou bisonho em nenhum desses jogos que os homens aprovam sem manejar como poucos o arco lavrado e brunido posso acertar em qualquer que se encontre nas filas cerradas dos inimigos embora ao meu lado também muitos outros dos companheiros atirem primeiro que todos o atinjam só filoctetes podia gabar-se de no arco exceder-me quando os arquivos seus arcos usavam nas plagas de troia forte e prestante me preso de ser muito mais do que quantos nos dias de hoje se arrastam no solo e de pão se alimentam quanto aos heróis primitivos não quero medir-me com eles nem o grande eurito nado na icália nem mesmo o forte Heracles que se mediram no tiro até mesmo em sua casa que apolo indignado o privou da existência pois lhe lançara insensato um cartel para prova do tiro quanto ao remesso da lança ultrapasso a baliza do archeiro temo somente que possam no curso vencer meus feácios terrivelmente me sinto abatido das ondas infindas visto faltar me constante o exercício na nave em que estive todo esse tempo cansados e presentes calados e quedos ficaram somente Alcino lhe disse em respostas as seguintes palavras hóspede as tuas palavras em nada nos causam desgosto queres mostrar nos sem dúvida qual o valor que te é próprio mui justamente zangado por veres que alguém te mágoa nos nossos jogos ninguém que costume falar com prudência o teu falar estrangeiro taxar poderia de nulo ora atenção passas as minhas palavras a outros heróis transmitir quando em casa estiveres de novo banqueteando te ao lado da esposa querida e dos filhos e te lembrares de nossos primorés de tudo que viste tal como Zeus cultivar nos permite de tempos ávidos no pugilato não nos distinguimos nem mesmo na luta mas na carreira veloz e em navios de rápido curso sempre prezamos o toque da cítara a dança e os banquetes vestes poder variar banhos quentes e leito macio e feácios que vos distinguís no compasso das danças dai logo início a elas todas que o aspede aos seus anuncie quando a sua pátria voltar a que ponto aos demais superamos não só no remo senão na carreira na dança e no canto tragam também sem demora de modo com sua harpa sonora que por ventura se encontra num canto qualquer do palácio tais as palavras de alcino ou de forme entre mentes o arauto corre a buscar no interior do palácio o cavado instrumento nove juízes preclaros também se levantam agora entre os do povo que tudo dispõe segundo os preceitos plano o terreno da dança deixaram o livre do povo já pelo oralto trazido chegava o instrumento canoro para o cantor a seguir até o meio de modo co avança cercam nos jovens em flor sabedores dos passos da dança batem com os pés sobre solo divino o de seu admirava no coração bem formado as pancadas dos pés bem ritmadas toma o cantor do instrumento e começa a cantar os amores de ares o deus poderoso e afrodite do belo de adema e como dentro da casa de festo consegue a ela unir se as escondidas presentes lhe dá até que o leito enxovalha do soberano mas hélio foi pronto em trazer a notícia pois tudo vira de longe e os amores dos dois presenciara logo que soube a notícia pungente atirou se ferreiro para oficina a vou ver dentro da alma um conceito sinistro põe sobre o sepô bigor na tamanha e cadeias a presta tão infrangíveis quão fortes a fim de que os dois fossem presos mal concluiu a armadilha lembrado colérico de ares foi para o quarto onde armado se achava o seu leito querido põe as cadeias em círculo a apanhar armação por completo outras também penduradas do teto e a cair para o solo tal como teia de aranha que nunca ninguém percebesse nem mesmo os deuses beatos com tanto artifício azúrdira logo que a rede invisível à volta do leito distende finge que vai para Lemno cidade de bela estrutura que mais prezava entre quantas na face da terra existiam mas não vigiava debalda deidade que traz rédeas de ouro Ares ao ver que já efesto o ferreiro famoso saíra cheio de ardor para unir-se a setereia de bela coroa logo procura a morada de efesto o notável ferreiro ela chegara de pouco da casa do pai o fortíssimo cronida e sentada se achava quando Ares entrou no quarto com gracioso mineio lhe desegar-nos não se ache em casa o ferreiro a estas horas se encontra a caminho do povo sintio de língua travada quem lê no demora isso falou de bom grado resolve subir para o leito onde ambos logo se foram deitar mas de súbito a rede artificiosa o escolheu por efesto astucioso aprestada sem que pudessem mover um só membro ou sequer levantar se forçaliz foi concordar que era inútil tentar a fugida eis que lhe surge na frente a figura do coxo notável já de retorno da estrada que alemão não tinha chegado hélio de guarda ficará por ele e contar o ocorrido aproximou se de casa a sentir grande angústia no peito fica de pena soleira e de cólera cheio rebenta num grande grito espantoso que todos os deuses ouviram Zeus pai e vós ó bem aventuradas de idades eternas vim de assistir a espetáculo que sobre risível e indigno é insuportável a filha de Zeus Afrodite não cessa de desonrar me com ares nocivo por ver sou coxo a ares nocivo ela tem afeição por ser belo e bem feito eu nasci coxo e mal feito mas culpa não tenho de tanto sim meus dois pais melhor fora se nunca me houvessem gerado veja esses dois como dormem nos laços do amor abraçados tendo ao meu leito subido espetáculo aos olhos odioso mas quero crer que não hão de jazer por mais tempo na cama mesmo que se ame muitíssimo em breve não mais terão gosto de repousar com cadeias e que eu dei como dote quanto paguei pela compra da filha de olhar impudente que se de fato é bonita carece realmente de perjudice os mais deuses afluíram a casa de sólido de bronze veio posido que a terra sacode depois chegou Hermes o que traz sorte e Apolo certeiro que as setas remessa só se tiveram as deusas mimosas que perjo sentiram eis que ao vestíbulo os deuses já chegam dadores de prendas ao contemplar o artifício que efesto astucioso forjara engargalhada atruante romperam os deuses beatos entanto um deles aos outros se inclina e maldoso profere vício nenhum produz bem ao veloz vencer pode moroso tal como efesto que embora claudique alcançou facilmente ares que todos os deuses do olimpo ultrapassa de fato mas hábil a multa vai outro pagar lhe dessa maneira em coloquio entre si tais conceitos diziam disse para hermes apolo nascido zeus o seguinte hermes o filho de zeus mensageiro e dador de presentes desejaria sentir-te enleado nas fortes cadeias tendo ao teu lado deitada no leito adivina afrodite dando-lhe logo a resposta retruca lhe o guia brilhante ó rei apolo que longe remessas as setas provera que tal se desce com três vezes mais desses elos em torno os deuses todos e as deusas à volta estivesses olhando contanto que me deitasse no leito com a urea afrodite num cascalhar de risadas os deuses eternos rebentam entre eles todos somente posido não ria pedindo ao fabro efesto notável que de ares os elos tirasse prometo na frente dos deuses que a soma devida paga terás dentro em breve conforme o desejas e é justo disse-lhe então em resposta o deus coxo inotável artista ó deus posido que a terra sacodes não mandes tal coisa fraca demais é a palavra se um grande a um pequeno se empenha como é possível que eu venha obrigar te perante os mais deuses uma vez que hares consiga da multa e dos elos livrar-se disse-lhe entanto posido que a terra violento sacode mesmo que do ônus da dívida efesto possa rares livrar-se por não pagá-la prometo que eu mesmo por ela respondo disse-lhe então em resposta o deus coxo de braços possantes não fica bem recusar-me a aceitar o penhor que apresenta estendo isso dito soltou as cadeias à força de festo logo que os dois se sentiram libertos dos fortes lianes eis que de pé se puseram na rota de trá se atirou se ares ao passo que a chique e afrodite dos risos amante foi onde empafos se encontram seus bosques e altar rescindente logo depois de abanharem ungirem as graças com óleo sacro e perene tal como se vola do corpo dos deuses ricos vestidos se lhe vestem que a vista de todos encanta dessa maneira cantavam notável aedo em sua alma muito folgável de seu ouvir o cantar assim como todos os nautas feácios que os remos compridos manejam manda monarca que alho e o viril laudamante sozinhos fossem bailar pois ninguém poderia com eles medir-se braços estendem sem mora e da bola bonita e purpúria pegam que pólibo o sábio para eles com arte fizera lança um dos dois contra as nuvens escuras enquanto inclinando-se bem para trás consegue o outro apanhá-la ainda em cima num salto antes de haver de retorno tocado com os pés no chão duro tendo assim pois comprovado a perícia no lanço da bola passam então a bailar sobre a terra fecunda trocando vezes sem conta de posto rapazes batiam compasso dentro do campo dos jogos atuando com os baques a terra vira-se então o divino odisseu para o sino ele fala ó rei ao sino entre todos ilustre ornamento do povo vangloriaste te certo disserdes na dança os mais hábeis eis que isso tudo disse alegrou-se com isso o sagrado poder do alto ao sino volta-se para os feácios amigos do remo e lhes fala ora escutai-me feácios que só esconselheiros e guias muito sensato parece-me ser o estrangeiro que verdes como do estilo os presentes da hospitalidade aprestemos doze regentes ilustres aqui participam do mando chefes de tribos o número treze por mim é perfeito cada um de vos traga um manto bem limpo assim como uma túnica de ouro um talento também do mais puro e prezado entre todos para que um monte façamos e o ilustre estrangeiro nos braços tudo receba e contente depois ao banquete nos siga reconcilie se orielo logo com termos corteses e com presentes porque não falou como impõe a justiça isso disse ele aplaudiram no todos os chefes mandando logo os arautos buscar os objetos aqui nomeados mas nisso eurielo toma a palavra ele diz por seu lado ó rei alcino entre todos ilustre ornamento do povo reconciliar me com o hóspede quero também atendendo te dou lhe esta espada que é toda de bronze com punho de prata e com bainha de pouco tempo ser lhe com certeza presente de preço disse e nas mãos de odisseu pois a espada de cravos de prata ao tempo em que lhe dizia as seguintes palavras aladas hóspede pai se feliz se algum dito insensato me ouviste grave e ofensivo que seja desfeito no sopro dos ventos de ente os deuses revir a tua pátria assim como a consorte pois sofrimentos há muito suportas distante de casa disse então em resposta odisseu o solerte guerreiro eu te saúdo também nobre amigo que os deuses te deem bem sem medida e que falta jamais possas ter desta espada para o futuro que acabas de dar me num gesto amigável disse e pendura dos ombros a espada com cravos de prata punha-se o sol nesse tempo arautos trouxeram de dentro da casa que pelos filhos notáveis de Alcino vão sendo amontoados onde sua mãe veneranda se achava eram dádivas grandes eis que aos demais já conduz o sagrado poder do alto Alcino para o interior assentando-se todos nos tronos excelsos vira-se então para expôs ao sagrado poder do alto Alcino dame ó querida uma caixa a mais rica e melhor que possuíres dentro coloca tu própria um bom manto lavado e uma túnica ponham depois a caldeira no fogo porque água aqueçamos para que ao vir do banheiro contemple o estrangeiro os presentes de que os magnânimos feácios ouviram por bem cumulá-lo e também folgue na mesa e as cantigas do ego aprecie por minha parte esta copa lhe oferto de entalhe finíssimo e toda de ouro que o faça em seus dias de mim recordar-se sempre que as eu usele em casa libar as de idades eternas isso disse ele as criadas arete ordenou em seguida por sem nenhuma detença no fogo uma trípode grande ponham de fato a chaleira de banho nas brasas ardentes enchem na de água até a boca queimando ao redor muita lenha lambem as chamas o bojo da trípode aquece seu líquido nesse entremente zarete trazia de dentro do quarto para o estrangeiro um baú nele pôs os presentes valiosos de ouro indumentos as dádivas todas dos nobres feácios pôs também dentro uma túnica e junto com esta um bom manto para o de seu ela então as próprio feitio da tampa ele passa um bom laço de forma tal que ninguém no caminho utilese ainda mesmo que durma e sono agradável de novo no escuro navio tendo a de seu sofridor de trabalhos ouvido o que disse experimentou logo a tampa da caixa e laçada passou lhe muito complicada que outrora aprenderá com circe divina a despenseira no mesmo momento a subir o do banho quente que havia há muito não tinha provado diz que deixara calypso de belos cabelos lá mesmo trato mimoso tivera tal como se fosse um dos deuses logo que as servas o banho lhe deram e ungiram com óleo e lhe puseram nos ombros um manto de lã sobre a túnica foi o de seu para o meio dos homens que vinho bebiam junto do umbral de feitura mui sólida estava nausíaca a predileta dos deuses que forma perfeita lhe deram ao contemplar o guerreiro de seu admirou se bastante e para ele voltada lhe disse as palavras aladas salve estrangeiro ao te vires de novo na pátria querida lembra de sempre de mim a quem de primeiro a hospedagem disse então em resposta Odisseu o solerte guerreiro filha de Alcino o guerreiro de espírito grande nausícara se Zeus o diar marido dotado de voz retumbante me conceder o retorno podendo eu rever meu palácio diariamente hei de ter te presente na minha memória como se deus a tu fósseis que a vida me deste oh donzela disse e no trono assentou se que ao lado de Alcino se achava postas arautos já cortam assim como o vino misturam por outro arauto trazido o divino cantor já chegava que tanto povo acatava demódoco fazem-no logo junto de uma alta coluna sentar-se no meio dos hóspedes vira-se então o astucioso odisseu para o arauto ali perto corta um pedaço do lombo de porco de dentes recurvos com bem gordura e a seguir um maior para se põe de parte leva esta posta ó rapaz a demódoco para que coma com quanto aflito desejo também homenagem prestar-lhe todos os homens que vivem no dorso da terra os cantores sabem cultuar os veneram por verem que as musas os prezam como discípulos todos a casta dos bardos prezamos isso disse ele ao oralto que aposta nas mãos logo entrega do herói demódoco muito com isso o cantor fica alegre todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois a vontade da fome e da sede saciado vira-se para demódoco astuto o odisseu e lhe fala mais do que a todos os outros mortais te venero ó demódoco foste discípulo das musas as filhas de Zeus ou de Apolo tão verazmente cantaste as desgraças dos homens arquivos quanto fizeram trabalhos vencidos e o mais que sofreram como se ouvisses tu próprio ou soubesses de alguém fidedigno ora começa de novo e o cavalo de paum nos invoca que por epeio foi feito com ajuda de palas de Atena esse que o divo adisseu com astúcia pois dentro de Troia cheio de heróis destemidos que os muros sagrados saquearam caso consigas cantar isso tudo de acordo com os fatos logo darei testemunho perante o universo dos homens que recebeste de um deus bem fazejo a divina cantiga disse o cantor por um deus inspirado dá logo o começo tendo tomado do ponto em que entrados nas naus bem cobertas velas desfraudam na praça de troia junto do mais famoso odisseu e escondidos no bojo desse cavalo que os próprios troianos a acrópole tiram em luna praça a redor se cruzavam diversas propostas desencontradas mas três agradaram por fim no conselho ou desfazer o cavado madeiro com bronzinho piedoso ou conduzi-lo para o alto da rocha e no abismo atirá-lo ou qual imagem pois decidiram que assim fosse feito pois o destino assentara que fosse assolada a cidade quando abrigasse o puçante cavalo que tinha no bojo fortes aquivos que a morte e o extermínio os troianos levaram diz a seguir como a saco a cidade os aqueus logo ponho quando saíram da cave emboscada do bojo do monstro vão por caminhos diversos pilhar a cidade soberba indo Odisseu que com Ares compete no aspecto ajudado por Menelau procurar o palácio onde mora Deifobo disse também como ali num combate muito grande vencerá um contendor pela ajuda que teve de Atena magnânima isso narrava o famoso cantor Odisseu entre mentes li coefazia sem lágrimas tendo banhadas as faces como mulher abraçada no corpo do caro marido muros e seus moradores a defendê-lo e a seus filhos da sorte do dia impiedoso vê que se agita em finais convulsões e que o termo está próximo grita estridente e se atira sobre ele mas já os inimigos vêm por detrás e agoteiam com lanças nos ombros e espaldas e como escrava carregam porque sofrimentos padeça fanam-se as faces da miser em tanto sofrer incontido lágrimas comovedoras também odisseu derramava dos convidados nenhum lhe observou a fluência das lágrimas com exceção só de alcino que atento notar o ocorrido pois se encontrava ao seu lado e ouvia os gemidos do peito logo a seguir os feáceos amantes do remo concita vós conselheiros e guias do povo feácio escuta im ora demódoco faça calar o instrumento sonoro nem para todos que estamos à mesa é prazer escutá-lo desde que a sear começamos e o divo cantor seu relato não tem cessado este nosso convívio de dar aos soluços larga expansão grande dor certamente angústia lhe o peito pare portanto o cantor porque alegres fiquemos nós todos sem exceção o estrangeiro e os de casa que assim é mais certo foi por sua causa somente que a festa e as canções promovemos os gratos dons e o retorno o que damos por pura amizade um peregrino mendigo a um irmão equivale por certo para quem quer que no peito a centelha conserve do espírito mas não procures agora esquivar te com frases ambíguas ao perguntar lhe o que mãe te nomeiam na tua pátria assim como os vizinhos que em volta demoram não há ninguém desprovido de nome na face da terra desde que nasce quer seja de nobre prosápia ou do povo sim desde inicio se afanam na escolha do nome seus pais quero também que me digas a terra a cidade e teu povo para que a ná te conduza mercê do seu próprio intelecto pois os navios dos homens feáceos diferem dos outros de timoneiro não tem precisão nem dileme tampouco mas compreendem dos homens o espírito e assim seus desígnios onde as cidades se encontram bem como as campinas muito férteis dos homens todos cortando velozes a fúria dos mares mesmo que nuvens ou densa neglina os envolva não nunca riscos terão de correr quer prejuízos quer mesmo naufrágios ainda me lembro de ter de nausito meu pai escutado que contra nós agastado seria aposido por causa de condução concedermos a todos sem riscos corrermos disse que um dia faria afundar na caligem do ponto na benfeitora dos homens feáceos ao vir de tornada e que a cidade seria cercada por altas montanhas nesse teor disse o velho mas se a profecia se cumpre certa ou se deixa de ser realizada do deus só depende vamos agora nos fala e responde conforme a verdade aonde atirado tu foste e a que terras vagando chegaste seus habitantes e assim as cidades de boas moradas como também se eram broncos selvagens e as leis sempre infensos ou por ventura se amigos de estranhos submissos conta também o motivo de tanto afligir tu e mupeito ao escutarem desgraças de troia dos danos e argivos obra dos deuses foi tudo que aos homens a ruína teceram para que nunca aos vindoiros faltasse matéria de canto dar-se a que te haja na guerra de troia morrido um parente de grande mérito genro talvez ou talvez mesmo sogro os que mais caros nos são logo após aos afins pelo sangue ou mesmo algum companheiro com quem te afeiço ases de muito merecimento porque não julgamos de menos valia que o próprio irmão ao amigo dotado de espírito calto parte terceiro o relato de odisseu canto nono os cicnos os lotófagos e o ciclope este canto contém o início do grande relato como a terra dos cicnos e pilharam a cidade junto ao mar chamada esmaro passaram então por moleia extremidade da lacônia onde um forte vento levou os para além de um grande pélago e chegam à terra dos lotófagos depois chegam ao ciclope a grande parte da tropa permanece junto à ilha mas o ciclope que foi cego polifemo com seis dos doze que o acompanharam escolhi hq e p disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte ó rei alcino entre todos ilustre ornamento do povo é delicioso de fato podermos ouvir tão sublime e inovidável cantor cuja voz se assemelha dos deuses sim digo mesmo que a nada se pode aspirar de mais alto que ver a paz entre o povo e a alegria no rosto de todos e no interior do palácio os convivas sentados em ordem todos o aedro a escutar tendo mesas na frente repletas de pão e carne no tempo em que o vindo nas grandes crateras deita ou escansão para os copos de todos encher até as bordas eis o que a mim se afigura a mais bela inefável ventura mas ora estás inclinado qual o último que hei de contar te dos sofrimentos se tantos os deuses celestes me deram pelo meu nome princípio darei que a saber vinhais todos como me chamo e porque hóspede vosso ainda seja conquanto venha da morte a escapar e por mais que me encontre distante sou de laertes o filho odisseu conhecido entre os homens por toda sorte de astúcias bater foi no céu minha glória hipaca ao longe visível é minha morada onde o monte inérito se alça imponente coroado de frondes em torno ilhas inúmero grandes se encontram bem perto umas de outras samu não só mas do lítio também e as selvosas assinto ela é a mais baixa e se encontra nas ondas num ponto longínquo do lado escuro as demais para o lado do sol e da aurora áspera sim mas nutriz admirável de moços mais doce vista jamais me foi dado admirar do que a terra nativa bem me deteve em sua concava gruta a preclara calypso deusa entre as deusas que ardia em desejos de que eu a esposasse Circe também procurou me reter no interior da sua casa a imupeito porém jamais pôde abalar-me nada tão doce sem dúvida pode existir como a pátria e os próprios pais muito embora moremos num rico palácio longe em país estrangeiro distante dos que nos geraram seja se o queres dirtei do regresso que fiz trabalhoso dado por zeus quando a costa de troia deixei de retorno de ele levaram meus ventos a terra habitada por círculos onde a cidade de esmaro saquei e matei os seus homens mas da cidade as mulheres e o grande tesouro amontoado foi dividido porque nenhum homem sem lote ficasse é bem verdade que aos outros propus que com pés muito velozes logo fugíssemos mas os estultos não me obedeceram vinho gostoso e abundante beberam ovelhas sem conta sacrificaram na praia e assim bois que se arrastam tardonhos nesse entrementes os síconos pedem socorro a outros síconos circunvizinhos porém de mais força e bem mais numerosos na terra firme habitavam de carro eles todos lutavam com os inimigos ou mesmo de pé se assim fosse preciso em luz que chegam bem cedo abundantes quais folhas e flores da primavera então os eu sobre nós infelizes um fado triste muito triste mandou porque novos trabalhos sofrêssemos firmes ao lado das céleres naus ofereceram combate e se feriram reciprocamente com as lanças de bronze enquanto o dia sagrado crescia e amanhã não cessara foi nos possível contê-las pesar do seu número grande mas quando o sol se inclinou já no tempo em que os bois vão ser soltos levam os síconos grande vantagem fugindo os arquivos de cada nau pereceram seis homens de grevas bem feitas todos os mais escapamos da morte e do triste destino o coração apertado vogamos dali pra diante ledos por termos da morte escapado com perdas dos sócios não se afastaram porém do lugar meus navios simétricos sem pelo nome chamarmos três vezes a cada coitado dos companheiros que síconos sobre os navios lançou o poderoso que as nuvens reúne zeus tempestade violenta fazendo que as nuvens cobrissem a terra e o mar juntamente do céu baixa à noite entre mentes eis nossas naus a correrem sem rumo com as proas submersas três quatro vezes as velas os ventos furiosos as rasgam o que nos faz amainalas receosos demores desditas e as próprias naus com bem pressa remamos no rumo da terra por duas noites e dias continuos ali demoramos com o peito apresso não só por fadigas também pelas dores mas quando a aurora de belos cabelos nos trouxe o outro dia logo elevamos os mastros as candidas velas soltamos e nos sentamos as naus os pilotos e os ventos dirigem ao nino pátria talvez sem mais dores houvesse eu chegado mas ao querer contornar uma leia arrastou me a corrente bem como bórias do que resultou de se ter afastar me por nove dias dali me levaram os ventos funestos por sobre o oceano piscoso somente no décimo a terra nos foi possível descer dos lotófagos que comem flores nessa paragem descemos a fim de fazermos aguada a refeição junto às naves velozes os sócios fizeram mas tendo assim a vontade da fome e da sede saciado sócios escolho e os envio com fim de notícias obterem sobre que gente aí morava e se vive de pão como todos tendo escolhido dois homens e o arauto o terceiro por sócio e os que vão sem demora e se mesclam aos homens lotófagos esses lotófagos não empreenderam fazer nenhum dano aos nossos homens mas logo fizeram que loto comecem quem quer que venha se aprovar uma vez desse fruto gostoso nunca a resposta veria trazer nem de novo empegar se desejaria isso sim morar sempre com os homens lotófagos a comer loto somente esquecido de vez do retorno mas apesar de suas lágrimas trouxe-os à força de novo para as naus côncavas onde os ateis sob os bancos dos remos tendo em seguida ordenado aos queridos consócios de viagem que para as céleres naves sem perda de tempo subissem não fosse alguém esquecer o retorno por causa do loto sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos todos em ordem batendo com os remos nas ondas grisalhas o coração apertado vogamos daí para diante fomos depois apartar ao país dos soberbos ciclopes destituídos de leis que confiados nos deuses eternos não só não cuidam de escampos lavrar como não plantam nada tudo lhes nasce espontâneo sem uso de arado e sementes trigo e cevada bem como videiras que vinho produzem de cor vermelha na chuva de Zeus vem a vida dos frutos leis desconhecem bem como os concílios nas ágoras públicas vivem agrestes somente nos cimos das altas montanhas em grutas côncavas tendo cada um sobre os filhos e a expôs a plenos direitos sem que dos demais o destino lhe importe nota-se uma ilha pequena que fora do porto se estende nem distante nem perto da terra dos homens ciclopes muito sombreada onde cabras se encontram em número infindo todas selvagens que os passos dos homens jamais afugentam nunca também caçadores aí chegam que pelas florestas sofrem trabalhos sem conta ao pisarem os cimos dos montes grandes armentos também não se encontram nem campos arados mas diariamente produz sem que seja lavrada ou semeada e arma de gentes só nutre balantes rebanhos de cabras entre os ciclopes não se acham navios de frente vermelha nem carpinteiros capazes que saibam construir segundo a arte naves cobertas como essas que trocas variadas permitem pelas cidades dos homens tal como é costume entre todas as demais gentes que em naves o dorso do mar atravessam a ilha teriam deixado sem dúvida mais habitável pois não é ruim mas capaz de gerar toda sorte de frutos nela se veem junto à margem do mar pardacento macios e úmidos prados é certo que a vinha constante daria para a lavoura abaixada no tempo oportuno colher a se ótima safra por ser o terreno todo ele muito fértil porto de boa ancoragem oferece onde as naus não precisam de lançar âncoras nem de firmar os calabres em terra mas uma vez aí chegados os nautas ficar poderiam por quanto tempo quisessem ou até ali soprar um bom vento água muito límpida fluem da porção mais interna do porto vinda de gruta que se acha cercada por álamos negros a esse lugar viemos ter por um deus certamente guiados na escuridão que fazia de noite em que nada se via pois densa névoa baixar em redor dos navios a lua não nos brilhava no céu envolvida se achando por nuvens a ilha não foi percebida por homem nenhum dos navios nem mesmo as ondas enormes que vinham quebrar se na costa antes de haverem as naves de boa coberta apartado mas uma vez praia sonora do mar nos passamos onde a dormir aguardamos que a aurora divina surgisse logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina a percorrer a ilha toda pusemo nos cheios de espanto ninfas as filhas de zeus poderoso tocaram montes as cabras que a nossa campanha pudessem servir de repasto rapidamente das naves tiramos as lanças compridas e grupos os sócios logo atiramos um deus concedeu nos caçada abundante doze navios ao todo seguiam-me a cada um tocaram nove das cabras montesas a mim porém dez foram dadas dessa maneira portanto e até o sol no ocidente deitar-se nos detivemos sentados comendo e bebendo à vontade o vinho tinto de fato ainda não se acabara nas naves mas provisão ainda havia pois muito nas ânforas tinham todos guardado ao tocarmos os muros sagrados dos síconos perto dali observamos a terra dos homens ciclopes e percebemos suas vozes bem como os bálidos das cabras logo que o sol se acolheu e o crepúsculo baixou sobre a terra fomos todos deitar pela praia onde as ondas se quebram logo que aurora de dedos de rosa arengo desta arte vós companheiros queridos de viagem ficai aqui todos que eu no navio em que vim juntamente com meus companheiros vou ver se obtenho notícias da gente que mora ali perto se por ventura selvagens violentos que leis desconheçam se de outras terras amigos e afeitos ao culto dos deuses isso lhes disse e subi para nau tendo aos sócios mandado que se embarcassem também e as amarras de trás desprendessem sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos todos em ordem batendo com os remos nas ondas grisalhas em pouco tempo chegamos à terra que estava bem próxima onde no extremo uma gruta avistamos do mar muito perto amplo e elevada sombreada por muitos loureiros inúmeras cabras e ovelhas balavam em torno das quais se elevava muro composto todo ele de pedras fincadas no solo e altos pinheiros e grossos carvalhos de copas altivas era essa casa de um monstro gigante que ali solitário só dos rebanhos cuidava afastado de todos os outros sem com nenhum conviver ignorando os preceitos divinos era ele um monstro espantoso deveras que aspecto não tinha de homem que vive de pão mas de um pico coberto de selvas de alta montanha que longe das mais se destaca isolada dei nesse passo instruções aos queridos consócios de viagem para que ali me esperassem guardando o navio veloce e tendo doze escolhido dos mais corajosos nos fomos podre levando comigo de vinho de gosto agradável de cor escura que mar me dera o nascido de vanto e sacerdote de apolo dos muros de esmar padroeiro pelo motivo de o haver acatado e poupado bem como a esposa e filhos morava num bosque assombreado por árvores de febo apolo magníficos brindes então me deu ele de ouro talentos me deu sete ao todo muito bem trabalhados uma cratera de prata os sem mescla era bebida divina ninguém tinha disso notícia lá no palácio entre todos os servos e servas da casa com exceção de uma só despenseira ele próprio ia com sorte quando queriam beber desse vinho meliflo e vermelho era medida deitar uma taça bem cheia do mesmo em vinte de água do vaso evolava se aroma inefável coisa divina custava qualquer não poder saboreá-lo podre bem grande aprontei desse vinho e um sorrão com vito alhas pois me dizia uma voz no imo peito valente que iria ver me de fronte de um homem dotado de força excessiva bonco selvagem ignário das leis e do senso do justo em pouco tempo chegamos à gruta mas não o encontramos dentro levar a passer pelo prado suas pingues ovelhas de queijo se achavam repletos cabritos e anhos no estábulo apertavam-se todos muito bem segregados os que nasceram primeiro os de idade mediana e por último os recém-nados das muitas vasilhas o soro escorria tarros não só mas gamelas bem feitas nas quais ordenhara meus companheiros então me pediram voltássemos logo com uma boa porção desses queijos depois cuidaríamos sem perder tempo de as naves velozes levar alguns anhos e cabritinhos e as ondas salgadas cursar em seguida mas não me quis convencer e bem mais vantajoso me fora pois desejava encontrá-lo e provar o hospital gasalhado mas para os sócios sua vista veria tornar-se funesta lume acendemos e aos deuses oferta de queijo fizemos do qual comemos depois dentro do antro a esperá-lo ficamos de apacentar o rebanho voltou carregando nos ombros de lenha um feixe grandíssimo para a feitura da ceia o qual lançou para dentro da gruta com bulha tão grande que apavorados recuamos para o ângulo extremo da mesma para o interior da caverna espaçosa com pele o rebanho que pretendia ordenhar mas deixando do lado de fora todos os machos carneiros e bodes num pátio cercado descomunal pedra agarra e levanta deitando-a na entrada para de porta servir que do solo incapazes seriam de remover vinte e dois carros sólidos de quatro rodas tal era o peso da pedra que a entrada ele pôs da caverna logo depois se assentou porque ovelhas e cabras mongisse como de praxe deixando cada uma com o filho de mama faz que depois a metade do candido leite talhasse e o recolheu comprimindo num cesto tecidos com vime a outra metade em vasilha guardou porque sempre pudesse dele beber e mais tarde servisse também como ceia tendo concluído todo esse trabalho acendeu logo o lume vendo que ali nos achávamos disse nos presto o seguinte ó estrangeiros quem sóis de onde vindes por úmidas vias é por algum interesse ou à toa cruzais o mar vasto como piratas que vagam sem rumo com risco da vida enquanto vão conduzindo a desgraça a pessoas estranhas disse a essas vozes partiu-se nos o coração no imo peito ante o ribombo da voz e ante ainda a figura do monstro mas apesar disso tudo lhe disse em resposta o seguinte somos aqueus que da terra dos troas nos vemos jogados por toda sorte de ventos no abismo infinito das ondas na rota estamos da pátria mas outros caminhos sulcando vimos aqui foi talvez o desígnio de Zeus poderoso contarmo-nos entre os do atri da mem de cuja glória sem par toda a terra se encontra impregnada tal foi a grande cidade por ele destruída bem como povos sem conta ora viemos a tua presença e te abraço suplice os joelhos pedindo que dons hospedais nos concedas ou qualquer coisa tal como é costume aos estranhos fazer-se aos deuses todos respeita meu caro pois somos pedintes o próprio Zeus é quem vinge protege os mendigos e estranhos Zeus protetor que acompanha em seus passos os nobres pedintes isso lhe disse ele logo me torna com ânimo duro és bem simplório estrangeiro ou de longes paragens chegado para exortar esme assim a que os deuses acate os evite nós os ciclopes não temos receio de Zeus poderoso nem dos mais deuses beatos pois somos mais fortes que todos pelo respeito de Zeus tão somente não te pouparia nem a teus sócios se a tanto meu peito não fosse inclinado ora me conta onde se acha ancorada tua nave bem feita para que o saiba se perto ou num ponto distante da terra bem compreendi qual seu plano pois muito sabido me julgo por tal motivo que a terra sacode destruída a muito rápida nave em que eu vinha de encontro aos rochedos da terra em que hábitas num promontório atirado que foi pelos ventos marinos eu e os meus sócios fugir conseguimos da morte precipite disse-lhe o monstro nenhuma palavra me deu em resposta mas levantando-se as mãos estendeu para meus companheiros e segurando dois deles ao solo quais dois cachorrinhos os atirou derramaram-se os miolos na terra molhando-a ceia com eles prepara depois de cortar-lhes os membros e os devorou como leão montanhês sem deixar coisa alguma músculos vísceras e ossos providos de gordo tutano nós prorrompendo em soluços as eu os elevamos os braços diante daquele espetáculo o desânimo a todos invade quando o ciclope acabou de entupir a monstruosa barriga com carne humana e por cima bebeu leite nível sem mescla dentro da concava gruta deitou-se no meio das reses nesse momento ocorreu-me no peito magnânimo a ideia de aproximar-me do monstro e sacar do meu gladio cortante para enterrar-lho no peito onde o fígado se acha encoberto logo que houvesse apalpado mas outras pois da alta entrada de gruta jamais remover poderíamos por nossas mãos esse bloco maciço que o monstro pusera entre suspiros portanto aguardamos a aurora divina logo que aurora de dedos de rosa surgiu matutina lume acendeu na caverna e ordenhou todo o pin de rebanho como de praxe deixando cada uma com o filho de mama tendo assim pois com presteza concluído apanhou e o repasto aprestou com seus corpos tendo almoçado afastou facilmente o penhasco da porta e pra fora tocou todo o pin de rebanho após isso torna repolo no mesmo lugar qual a tampa na aljava com assobios levou para os montes o gordo rebanho o monstro de olho redondo eu fiquei com meus planos sinistros de como dele vingar me obter glória se atena me ouvisse até que afinal tomei um entre os vários alvitres pensados junto da cerca se achava o bordão do ciclope do tronco de uma oliveira ainda verde que ali a secar fora posto para depois ser usado ao olhá-lo julgávamos fosse mastro de negro navio tocado por vinte remeiros barco muito largo de carga que o abismo marinho atravessa de tal grandeza e grossura aquela árvore a todos surgia aproximando-me dele cortei um pedaço da altura de uma braçada e o passei para os sócios a quem logo ensino como polirem depois disso feito agucei uma ponta e por deixá-lo em bom ponto queimado o meti entre as brasas logo depois o tirei e o escondi com cuidado no esterco que se encontrava amontoado por toda a extensão da caverna aos companheiros depois ordenei que por sorte tirassem quem com coragem se achava de alçar esse mastro comigo e no olho dele enterrar quando o sono o colhesse agradável foram por sorte escolhidos os mesmos que eu própria haveria de designar quatro ao todo entre os quais me incluí como quinto com seu todas tocou para dentro da gruta espaçosa sem que deixasse uma só para fora do pátio cercado ou por suspeita qualquer ou por tê-lo avisado um dos deuses descomunal pedra agarra e a levanta deitando na entrada logo depois se assentou porque ovelhas e cabras mongisse como de praxe deixando cada uma com o filho de mama tendo assim pois com presteza concluído tomou para novo repasto aproximando-me então do ciclope começo a falar lhe ofereço a vasilha que encheira de vinho vermelho toma ciclope experimenta este vinho uma vez que comeste carne de gente faz de ver que bebida se achava no bojo das nossas naus trouxe a fim de libarte que tenhas piedade e nos reenves tua fúria porém e de fato indizível quem insensato há de vir até aqui procurar-te dos muitos homens se tão em contrário aos costumes conosco operaste diz-lhe o vinho aceitou e o bebeu revelando tão grande gosto por essa bebida que logo pediu nova dose dá-me outra vez se bondoso revela-me logo teu nome para que possa ofertar-te um presente que muito te alegre as terras férteis dos homens ciclopes também nos produzem vinhos em cachos vermelhos que a chuva de zeus faz ter viço este porém tem sabor de mistura de néctar ambrose disse de novo lhe pus outra dose do rútil o vinho três vezes mais lhe ofereci por três vezes bebeu de mente mas quando vi que a bebida alterara a razão do ciclope para ele então me voltando palavras melifluas disse pois bem ciclope perguntas meu nome famoso dizer tô vou mas a te cumpre dar-me o presente a que há pouco aludiste eu ninguém é o meu nome ninguém costumavam chamar-me não só meus pais como os mais companheiros que vivem comigo isso lhe disse ele logo me torna com ânimo duro pois de ninguém farei o último almoço depois da companhia todos os outros primeiro esse grande presente aludido disse caiu para pino estendendo se ao longo com o cachaço monstruoso encurvado domou logo o sono que tudo vence da goela saía livinho e pedaços de carne humana embragado expelia no vômito as postas foi quando o pau que o cortara enfiei bem no meio da cinza para aquecê-lo coragem procura incutir com palavras nos companheiros não fosse algum deles recuar só de medo mas quando o pau de oliveira apesar de ser verde se achava quase no ponto de chamas arder e ficara brilhante rapidamente do fogo o tirei ao redor se postaram meus companheiros coragem nos deu qualquer grande demônio eles então levantaram o pau cuja ponta afilada no olho do monstro empurraram por trás apoiando-me nele filo girar como fura com trado uma viga de nave o carpinteiro enquanto outros em cima as correias manobram de ambos os lados o trado não cessa de a roda mover se dessa maneira virávamos todos o pau incendiado no olho redondo escorrendo lhe a destruiu toda a pálpebra e a sobrancelha as raízes a ação do calor rechinaram do mesmo modo que um grande machado ou um machado pequeno em água fria mergulha o bronzista entre grandes chiados esse o remédio com que se costuma dar tempera ao ferro dessa maneira rechia no pau de oliveira o olho grande solto ao gigante urro enorme que atrou a profunda caverna apavorados recuamos depois arrancou do próprio olho o pau vermelho do sangue que dele abundante escorria e longe o atira a agitar as mãos ambas com gesto de louco em altos brados então chama os outros ciclopes que em grutas da redondeza habitavam nos cimos por ventos batidos estes lhe ouviram os gritos correndo de todos os lados postos em roda da furna perguntam de que se queixava o polifemo que coisa te faz soltar gritos tão grandes na noite santa o que tanto a nós todos o sono perturba malgrado teu por ventura algum homem te pilha o rebanho mata te alguém ou com uso de força ou por meio de astúcia de dentro mesmo da furna lhes diz polifemo fortíssimo dolosamente ninguém quer matar-me sem uso de força a eles então em resposta as aladas palavras disseram se ninguém pois te forçou e te encontras aí dentro sozinho meio não há de evitar as doenças que Zeus nos envia pede portanto socorro aposido teu pai poderoso isso disseram e foram se logo dali rime no íntimo por ver que o ardil excelente do nome alcançar o objetivo nisso ciclope a gemer e entre dores atrozes torcendo-se foi apalpando com as mãos e da entrada o penhasco retira mas ali mesmo assentou-se com braços e mãos estendidos a fim de ver se apanhava qualquer que entre as rezes fugisse tão grande né se julgava de fato em seu mais viável de como fosse possível livrar a mim próprio da morte e aos companheiros pensei toda sorte de astúcias e enganos por se tratar da existência iminente perigo ameaçar-nos até que afinal decidi-me entre os vários alvitres pensados entre o rebanho aos carneiros havia lanzudos e pingues belos de vir e alentados com lã de violá seus matizes sem fazer bulha e calado amarrei os convine tecido em que dormia o ciclope monstruoso de ateus pensamentos em grupo sempre de três o do meio levavam dos sócios os outros dois caminhavam de lado servindo de amparo logo eram três os carneiros que um homem desta arte levavam eu um carneiro mais forte que todos ali se encontrava esse agarrei pelo dorso e na lã da barriga escondi-me onde fiquei tendo velo abundante com as mãos aferrado sempre na mesma postura encurvado e com muita paciência entre suspiros ansiosos a aurora divina aguardamos logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina para as pastagens os machos correram porém as ovelhas por não se acharem mongidas balavam a volta do estábulo com tetas muito retezadas o dono entre dores terríveis atormentado apalpava o costado das reses com o fito de ver se estavam direitas o louco não tinha suspeita de que meus sócios se achassem atados nos peitos lanzudos por derradeiro avançou para porta o carneiro puçante muito pesado de lã de meu corpo e de minhas astucias disse lhe então polifemo passando lhe a mão pelo dorso por que motivo querido carneiro da gruta por último vens desta vez não costo mais ficar para trás do rebanho mas sempre à frente pastar as florinhas da relva marchando com passos largos ao rio era sempre a chegar o primeiro sempre o primeiro marchavas também para o estábulo de volta todas as tardes agora porém vens por último certo o olho lástimas do dono cegado por esse malvado com outros viz companheiros depois de o tontear em convinho esse ninguém que ainda o espero haja morte colher sem demora ah se pensasse como eu e de vós também fosse dotado para dizeres me onde ele se esconde evitando o meu braço atirá-lo e a sem dúvida contra o chão duro que os miolos escorreriam por todos os lados então suportar a tendo isso dito o carneiro soltou para o lado da porta quando já estávamos longe bastante da gruta e do pátio me libertei do carneiro depois fiz o mesmo aos meus sócios rápido gordo rebanho de pernas delgadas tocamos e nos voltamos por vezes até alcançarmos as naves os companheiros diletos alegres nos viram de volta salvos da morte mas choram por causa da perda dos outros mas não deixei que chorassem fazendo sinais a eles todos com as sobrancelhas que as reses de velo bonito levassem para os navios velozes e pelo mar salso nos fôssemos sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos todos em ordem batendo com os remos nas ondas grisalhas tanto que a salvo me achei a distância somente de grito para o ciclope virem e lhe disse as palavras mordazes não deverias ó ciclope ter comido de um fraco os companheiros na concava gruta abusando da força teus atos ímpios o monstro haveriam de um dia voltar se contra ti mesmo por teres o arrojo de em casa teus hóspedes monstro comer Zeus assim te castiga por isso e os mais deuses isso lhe disse enraivado ficou mais ainda o ciclope o cimo pega de grande montanha e arrancando atirou do nosso lado o qual veio cair junto à proa negrada perto bem pouco faltou porque a ponta do leme apanhasse diante do baque da pedra o mar todo agitado empolou se refluente de cima levaram as ondas a nave da parte funda outra vez obrigando a chegar para a praia mas eu tomando nas mãos uma vara bastante comprida longe da praia empeli tendo aos sócios dado ordens depressa por uns sinais com a cabeça que todos com força remassem para fugir do perigo inclinados aos remos se afincam quando o percurso dobrado já havíamos feito nas ondas volto outra vez a falar ao ciclope ao redor os meus sócios com termos brandos procuram por toda maneira impedir mo louco porque provocaram selvagem feroz tal como esse que há pouco ao mar um penhasco atirou e o navio de novo nos arrastou para praia onde a morte encontrar presumimos se nos ouvisse falar por acaso ou tua voz percebesse no mesmo instante atirar a nos áspera rocha e esmagar as cabeças e vencessem meu peito magnânimo por tal motivo com termos mordaz e se disse de novo ouve ciclope se um dia qualquer dos mortais inquirir te sobre a razão vergonhosa de estares com o olho vazado diz e ter sido potente odisseu e versor de cidades que de laertes é filho e que em itaca tenha morada isso lhe disse e gemendo me torna ele então em resposta pai em verdade atingiu me verás predição muito antiga antigamente aqui havia adivinho muito bom e grande télimo de eurimo filho excelente em fazer vaticínios que entre os ciclopes chegou a velhice prevendo o futuro ele de fato predisse que havia de dar-se tudo isto que pelas mãos de odisseu eu seria privado da vista mas sempre fui de pensar que indivíduo de bela estatura fora que venha se aqui ter revestido de força gigante e eis que da vista me priva um sujeito pequeno e sem força um coisa alguma depois de me haver pelo vinho do mado venha até aqui odisseu porque dons hospitais te ofereça e ao deus posido suplique que faça alcançares a pátria sou dele filho que muito se orgulha de pai me ter sido ele somente me pode curar se o quiser nenhum outro tanto entre os homens mortais como até entre os deuses beatos isso falou em resposta lhe disse as seguintes palavras fosse a mim dada a certeza de alento e a existência a tirar-te e de mandar-te também para o de Hades escuro palácio como não pode curar-te posido que a terra sacode a essas palavras o monstro aposido a implorar-se pois logo para o alto céu tachonado de estrelas as mãos levantando ouve-me ó deus de cabelos escuros que a terra sacode se sou teu filho em verdade e te orgulhas de pai me ter sido da que não possa voltar o de seu e versor de cidades que de laertes é filho e que em Itaca tenha morada mas se é do fado que deva rever os amigos e a casa bem construída voltar assim como o torrão de nascença que miserável o face em muito tarde perdidos os sócios em um navio estrangeiro e aflições vai encontrar no palácio dessa maneira implorou atendeu de escuros cabelos pega o ciclope depois doutra pedra bem mais volumosa e tendo a feito girar atirou a com ímpeto grande que para trás foi cair do navio de croa negrada perto bem pouco faltou porque a ponta do leme colhesse diante do baque da pedra o mar todo agitado empolou se a onda o navio empurrou obrigando a chegar para a praia quando aquela ilha chegamos em que se encontravam reunidas as demais naves de boas cobertas os sócios achamos todos sentados chorando sem tréguas o nosso retorno logo que aí fomos ter arrastamos anal para o seco onde saltamos depois para a praia do mar sonorosa o do ciclope rebanho tirado do bojo da nave foi dividido porque nenhum homem sem lot ficasse mas na partilha das reses os sócios de grevas bem que logo mole junto à praia Zeus o filho de Crono que em todos os deuses domina tendo-lhe as coxas queimado mas Zeus recusou o sacrifício antes pensou de que modo pudesse destruir os navios todos de boas cobertas e os meus companheiros diletos dessa maneira portanto até o sol no ocidente deitar-se nós estivemos sentados comendo e bebendo à vontade logo que o sol se acolheu e o crepúsculo a terra deitou-se fomos todos deitar pela praia onde as ondas se quebram logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina os companheiros tratei de exortar instruções transmitindo para embarcarem também e as amarras de trás desprenderem sobem por isso os demais para bordo e nos bancos se sentam todos em ordem batendo com os remos nas ondas grisalhas o coração apertado vogamos dali pra diante ledos por termos da morte escapado com perda dos sócios canto décimo acerca de éolo os listrigões e circe odisseu narra sobre éolo o guardião dos ventos este o presenteia com os ventos dentro de uma sacola de couro menos zéfero que os ajuda a navegar quando odisseu dorme os companheiros abrem a sacola julgando que era ouro e eles retornam para éolo sobre como chegam para os listrigões e onze navios perdem também tudo o que sofrem na casa de circe os seus companheiros transformados em porcos e feitos novamente homens odisseu escapa dela com a erva molu que lhe dá mas permanecem lá por um ano xolique desembarcamos depois na ilha e olha aqui se ergue o palácio de éolo de hipotes filho dos deuses eternos amigo numa ilha móvel que a volta se encontra cercada por muro de aço infrangível para o alto se leva o rochedo escarpado vindos à luz no palácio seus filhos ao todo eram doze de um sexo seis e seis do outro já agora no viço da idade na qualidade de esposas as filhas aos moços entrega sempre eles todos à mesa se sentam do pai sempre ao lado e da prudente consorte iguarias sem conta lhes servem cheiro na casa se expande e o barulho de dia até o pátio é percebido de noite porém junto às castas esposas dormem em leitos de entalhe finíssimo e moles tapetes lá fomos ter a cidade e o magnífico passo em que moram grato hospedagem me deu por um mês inquirindo de tudo de hílio das naus dos argivos e à volta dos chefes acaios todos os fatos em ordem lhe disse conforme a verdade quando porém lhe pedi exortei que de novo o retorno nos concedesse mostrou-se disposto e aprestou nos a volta um odro deu-me de couro tirado de um boi de nove anos dentro do qual encerrou o caminho dos ventos uivantes pois guarda ele era dos ventos que Zeus poderoso nomeara para acalmá-los ou para excitá-los conforme entendesse dentro da concava nao amarrou com fio de prata muito brilhante porque nada os ventos soprar conseguissem o hálito apenas de Zéfiro deixa ventar nos ponteiro para que a nave a nós todos levasse mas foi tudo inútil pois por loucura dos outros caímos num grande infortúnio por nove dias e noites vogamos sem pausa fazermos e já no décimo os campos se viam da terra nativa em tão pequena distância que os fogos muito bem distinguíamos foi quando o sono agradável enfim me colheu de extenuado continuamente as escotas da nau dirigia sem dá-las a outro qualquer porque a pátria alcançar sem demora pudêssemos vários colóquios o tempo tomavam aos meus companheiros todos pensavam ser ouro ou ser prato o que no ou levava que é o magnânimo o de hipotes filho me havia ofertado uns para os outros voltando-se tais comentários faziam é de admirar que ele sempre se faça estimado e acatado em qualquer terra e cidade por todos os seus moradores coisas preciosas e belas vai ele de troia levando do saco ao passo que nós tal como ele o caminho fizemos e mãos vazias nos vemos de volta outra vez para casa ora lhe deu como prova de grande amizade este mimo eia vejamos depressa o que leva odre de couro isso disseram e tendo vencido o conselho funesto logo odre abriram fazendo que todos os ventos saíssem um turbilhão tempestuoso os levou para o ponto profundo longe da pátria chorando foi nesse momento preciso que despertei tendo o peito magnânimo ali consultado se mais valia atirar me da nau perecendo nas ondas se padecer em silêncio e convida ficar assim mesmo sim suportei e deixei me ficar com o rosto encoberto dentro da nave a terrível procela de novo levou-nos para a ilha e olha por entre os gemidos dos sócios de viagem nessa paragem descemos a fim de fazermos a guarda a refeição junto às naves velozes os sócios tomaram tendo assim pois a vontade da fome e da sede saciado um companheiro e um arauto mais uma vez para geolo casa admirável o velho fomos à mesa encontrar com os filhos e a cara com sorte tendo chegado à soleira da porta sentámonos todos junto do umbral espantaram-se no íntimo e logo disseram como voltaste ó disseu qual averso demônio te trouxe não te reenviamos provido de jeito que enfim reencontrasses a terra pátria o teu lar e assim tudo que te com peito angustiado lhes volvo em resposta culpa tiveram os meus companheiros e mais um funesto sono auxiliai-me de novo meus caros que tendes os meios dessa maneira lhes disse com termos afáveis e brandos todos ficaram silentes apenas o pá respondeu me fora depressa desta ilha o mais vil dos mortais és de certo pois não me é lícito aqui receber nem enviar para a pátria o indivíduo que os deuses beatos desta arte hostilizam vai te tua volta demonstra que ponto és por eles odiado disse e expulsou me da casa apesar dos meus fundos gemidos o coração apertado vogamos dali pra diante desanimados ficamos no rude trabalho dos remos por culpa nossa perdida a esperança da volta lhe tínhamos sem fazer pausa vogamos seis noites e dias seguidos mas no seguinte a cidade altanada nos fomos de lamo na listrigônia de portas distantes nas quais é costume o pastor que entra saudar em voz alta o que sai este o escuta for aí possível a um homem insone ganhar dois salários um por levar para o pasto seus bois outro as brancas ovelhas tão perto estão nessa altura os caminhos do dia e da noite fomos a ítera magnífico porto cercado ele todo de pedras íngremes que nuas se erguem por ambos os lados dois promontórios em frente postados um do outro se encontram logo na entrada salientes que o passo desta arte angustiam os companheiros as naves recurvas aí dentro meteram e na porção mais interna do concavo porto ataro perto umas de outras pois ondas jamais nesse porto se formam muitas nem poucas mas sempre em bunança o mar claro se estende minha nau negra somente deixei para o lado de fora numa das pontas extremas prendendo na pedra as amarras e logo após me postei de atalaia num ponto mais alto campos arados por bois não se viam nem de homens trabalhos mas simplesmente observamos o fumo que a terra desprende sócios escolho e os envio com fim de notícias obterem que qualidade de gente que vive de pão ali havia tendo escolhido dois homens e o arauto o terceiro por sócio desembarcados se foram trilhando vereda por onde para a cidade é levada das altas montanhas a lenha perto uma moça encontraram trazendo vasilha para a água filha de que justamente descia até a fonte de artácia de límpido curso onde o povo só ia baixar para de água prover se a elas chegados falaram-lhe e logo pergunta fizeram qual era o nome do rei do lugar em que povo mandava no mesmo instante mostrou-lhes a casa do pai muito bonita logo que entraram na esplêndida casa e a mulher do monarca viram da altura de um monte ficaram transidos de medo o nobre antifatis fez ela logo que da agora viesse que lhe era esposo e que a todos exerce uma máquina terrível sem mais demora de um deles segura e o devora no almoço os outros dois escaparam fugindo e aos navios chegaram pela cidade corou logo alarma acorrendo a essas vozes os listrigões vigorosos surgidos de todas as partes inumeráveis que mais pareciam gigantes não homens pedras que excedem a força dos homens jogaram nos do alto subitamente meduno barulho se leva nas naves dos companheiros que morrem e táguas das naves que estralam tal como a peixes os fisgam e ao triste banquete os conduzem enquanto sócios matavam desta arte no porto profundo eu arrancando da espada cortante que ao lado pendia logo as amarras cortei do meu barco de proa negrada e muito apressa dei ordens aos meus companheiros dizendo que a toda força remassem por ver se da morte escapávamos e eles reunidos as ondas feriram com medo da morte alegremente fugi no meu barco das pedras a pique para o mar alto os demais ali mesmo partidos ficaram o coração apertado vogamos dali para diante ledos por termos da morte escapado com perda dos sócios fomos depois a portar a ilha eia onde tinha morada circe de tranças bem feitas canor e terrível de idade que era de et irmã feiticeiro de espírito escuro pois ambos foram nascidos do sol que os mortais ilumina quando com persa se unira que foi pelo oceano gerada lá sem dizermos palavras guiamos anal para margem dentro do porto por certo um dos deuses de guia serviu nos tendo aí saltado ficamos dois dias e noites seguidas com o peito apresso não só por fadigas também pelas dores mas quando a aurora de tranças bem feitas nos trouxe o outro dia pego logo a um monte subi junto à nave e me pus de atalaia caso pudesse encontrar traços de homens e ouvir lhes a fala dessa maneira ficando a observar de um penedo escarpado vi que da terra de largos caminhos saía fumaça vinha a casa de circe por entre a espessura das matas no coração a pensar duvidoso me pus longo tempo se preferível me for a ir saber qual a causa do fumo tendo assim pois refletido achei ser muito mais acertado e novamente até a praia do mar e ao navio ligeiro dar de comer a campanha e alguns homens mandar como inculcas mas quando perto já estava das naus de traçado recurvo teve um dos deuses de mim compaixão por me ver tão sozinho e um cervo grande de pontas altivas me pôs ante os olhos que das pastagens da mata baixava até a margem do rio para beber o calor excessivo do sol oprimia a esse que vinha da mata atingir bem no meio da espinha tendo-lhe o corpo passado a lança de ponta certeira dando um gemido na poeira caiu e exalou logo a vida nele subindo e afirmando me a lança arranquei resistente do ferimento deitando a depois ao uma braça de corda torcida muito bem dos dois lados com a qual pude amarrar o formoso animal pelas pernas pondo nas costas então carreguei o até anal de cor negra sempre na lança apoiado pois fora impossível nos ombros com a outra mão sustentá-la tão grande era o corpo da fera ante o navio chegado joguei o chão procurando estimular a campanha jamais baixaremos apesar dos trabalhos e dores eia que enquanto tivermos a bordo comida e bebida só de comer nos lembremos sem sermos da fome vencidos isso lhes disse e eles todos sem mais o conselho seguiram o rosto logo descobrem a praia do mar infecundo saltam e o veado contemplam de cujo tamanho se admiram mas depois que na visão do espetáculo os olhos saciaram molham nas ondas as mãos e o banquete admirável aprestam dessa maneira portanto até o sol no ocidente deitar-se permanecemos sentados comendo e bebendo à vontade logo que o sol se escondeu e o crepúsculo baixou sobre a terra fomos todos deitar pela praia onde as ondas se quebram logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina fiz convocar a assembleia e a eles todos falei deste modo ora me ouvi companheiros apesar dos trabalhos sofridos caros é certo ignorarmos o poente onde se acha ou o nascente como onde o sol que ilumina os mortais sob a terra se esconde onde se eleva de novo conselho tomemos depressa sobre se temos remédio com quanto isso julga impossível vi de uma rocha escarpada onde a espiar eu havia subido que nos achamos numa ilha que o mar infinito circunda jaz em verdade com pouco relevo mas viram meus olhos fumo levar-se do meio por entre a espessura das matas isso lhes disse eles todos ficaram tomados de medo por se lembrarem de antifantes o lestrigão pavoroso e da violência do imano ciclope que os sócios comera altos gemidos elevam seguidos de pranto copioso mas não lhes vinha nenhuma vantagem de tantos lamentos os companheiros de grevas bem feitas contei e em dois grupos os dividi tendo a cada um dos grupos um chefe elegido sendo um eu próprio e outro e um deus semelhante no aspecto no mesmo instante tiramos a sorte num elmo de bronze tendo saltado o sinal que puseram a guinane meuríloco sem perder tempo se pôs a caminho com vinte dois sócios todos choravam e ali nos deixaram também lacrimosos num vale foram achar a morada de circe construída toda com pedras polidas num sítio ao redor abrigado por perto viam-se lobos monteses e leões imponentes que ela encantara ao lhes dar a beber umas drogas funestas contra os estranhos nenhuma das feras saltou ao invés disso todas em beles a cauda comprida festivas agitam do mesmo modo que um cão quando o dono vem vindo da mesa bate com a cauda saudando a esperar que lhe dê qualquer narco assim também festejaram os leões imponentes e os lobos meus companheiros que à vista das feras recuam medrosos ante o vestíbulo da deusa de tranças bem feitas pararam e sir se ouviram que dentro cantava com voz amorável e no seu ritmo tecia uma tela imortal como as deusas fina e graciosa costumam fazer de brilhante textura primeiramente falou-lhes polites o condutor de homens que me era mais delicado e querido de todos os sócios caros amigos lá dentro alguém tece meneando-se ao canto num grande tear de tal forma que à volta o chão todo ressoa é talvez deusa ou mulher em voz alta chamemos depressa isso disse ele os demais para dentro em voz alta chamaram sem se fazer esperar veio o circirro portão lhes franqueia belo e brilhante os estultos então para dentro a seguiram com exceção só de orílico por suspeitar de algum dolo ela os levou para dentro e ofereceu-lhes cadeiras e tronos e misturou-lhes depois louro mel queijo e branca farinha em vinho pirâmio a bebida assim feita em seguida mistura droga funesta que logo da pátria os fizesse esquecidos tendo-lhes dado a mistura e depois que eles todos beberam com uma vara os tocou e sem mais os meteu na pocilga tinham de porcos realmente a cabeça o grumido a figura e as cerdas grossas mas ainda a consciência anterior conservavam dessa maneira os prendeu apesar dos lamentos lançando-lhes circebolotas asinhas e frutos que dá o pio riteiro para comerem quais porcos que só e no chão rebocar-se mas quanto a orílico logo voltou para a mal de cor negra porque a notícia dos outros levasse do triste sucesso mas apesar de o querer não podia emitir voz alguma tanta era dor que sentia no peito dos olhos as lágrimas se derramavam o espírito em balde tentava expandir-se mas quando todos movidos de espanto perguntas fizemos disse-nos sem mais rodeios da morte inditosa dos sócios como ordenaste ó glorioso odisseu fomos pela floresta onde num vale encontramos um belo palácio construído todo com pedras polidas num sítio ao redor abrigado dentro se achava notear meneando-se alguém que cantava ou fosse deusa ou mulher eles logo em voz alta chamaram sem se fazer esperar ela veio por tão lhes franqueia belo e brilhante os estultos então para dentro a seguiram com exceção só de mim por ter tido suspeita de dolo todos os outros sumiram sem que um só deles voltasse por muito tempo deixei-me ficar de atalá ali mesmo isso disse ele passei logo a espada de cravos de prata grande de bronze por volta dos ombros e de ar comunime tendo isso feito ordenei-lhe mostrasse o caminho seguido mas os joelhos com ambas as mãos abraçou-me implorante e entre gemidos sentidos me diz as palavras aladas contra vontade discípulo de Zeus arrastar-me não queiras tenho certeza que nunca hei de ver-te outra vez e que os sócios não mais contigo hão de vir é mais certo fugirmos com este sem mais demora talvez escapar consigamos da morte isso disse ele em resposta lhe digo as seguintes palavras fica-te euríloco neste lugar em que te achas sozinho junto da célebre nal de cor negra comendo e bebendo mas quanto a mim seguirei porque a força incontida me obriga tendo isso dito da nave afastei-me da praia marinha mas quando estava no vale sagrado e do grande palácio me aproximava de Circe que todas as plantas conhece Hermes me veio encontrar o imortal que o bastão de ouro leva antes de a casa chegar na figura de um moço radiante a quem o buço começa a apontar na sazão mais graciosa da mão me toma e falando me disse as seguintes palavras por onde vais infeliz através destes montes sozinho do sítio ignaro na casa de Circe se encontram teus sócios sob a figura de porcos trancados em boas pocilgas vais de até lá a contenção de trazê-los não creio entretanto que de lá voltes mas has de ficar onde os outros se encontram quero porém proteger-te e livrar-te do mal iminente toma esta droga de muita eficácia e o palácio de Circe entra porque há de livrar-te a cabeça do dia funesto vou revelar-te os ardias perniciosos usados por Circe há de bebida oferecer-te veneno te pôr na comida mas impossível ser-lhe a enfeitiçar-te que a droga excelente que o a te entregue desfaz esse influxo atende ao que segue logo que Circe com sua varinha tocar-te no corpo saca depressa da espada cortante que ao lado te pende e contra a deusa remete mostrando intenção de matá-la ela com medo há de então implorar-te que ao leito a acompanhes de forma alguma te negues subir para o leito da deusa para que os sócios te queira livrar e tratar de benigna o juramento dos deuses porém exigir deives dela de que nenhuma outra incidia de fato planeje em teu dano não aconteça fazer-te vileza ao te ver desarmado tendo isso dito arrancou o correio de lúcido aspecto da terra planta e madeu explicando-me suas virtudes tinha raiz de cor negra mas branca era flor como leite mole chamavam-lhe os deuses difícil aos homens seria de vida curta arrancá-la mas todos eternos conseguem Hermes depois disso feito partiu para o olímpio elevado pela ilha de árvores cheia eu me fui para a casa de Circe o coração nesse instante batia-me forte no peito diante da porta da deusa de tranças bem feitas detive-me de onde depois em voz alta chamei tendo a deusa me ouvido sem se fazer esperar o portão veio Circe franquear-me belo e brilhante as pegadas segui-lhe apesar de apreensivo lá convidou-me a sentar-me em cadeira com cravos de prata de fino entalhe e por baixo dos pés colocou meus cabelo num copo de ouro mexeu a mistura que a mim destinava e com maldosos intuitos juntou-lhe uma droga funesta dando-me logo a beber o que fiz sem ficar encantado bate-me então com a varinha dizendo as seguintes palavras para o chiqueiro vai logo deitar-te com teus companheiros mas arrancando da espada cortante que ao lado pendia contra ele avanço mostrando no gesto intenção de matá-la Circe com gritos agudos correu abraçar-me os joelhos e com sentidos lamentos me diz as palavras aladas qual o teu povo e o teu nome teus pais a cidade em que moras muito me admira que tenhas bebido e do encanto escapado pois até hoje ninguém resistiu ao poder desta droga ainda que aos lábios acaso só tenha de leve chegado trazes no peito porém coração resistente aos feitiços és porventura odisseu o solerte de quem me disse Hermes o guia de Aure bastão muitas vezes que aqui chegaria quando de volta de Troia em navio veloz de cor negra ora repõe na bainha essa espada e ambos nós depois disso para o meu leito subamos porque ambos no amor enlaçados dessa maneira no leito tenhamos confiança recíproca isso disse ela em resposta lhe torno as seguintes palavras ó Circe como me pedes que seja bondoso contigo se os companheiros em porcos mudaste em teu próprio palácio ora me tens aqui preso com plano insidioso e me mandas que a tua câmara suba e partilhe contigo do leito para que possas fazer-me vileza ou me ver e sem armas não jamais hei de mostrar-me disposto a subir ao teu leito a menos que te disponhas ó deusa a fazer uma jura de que nenhuma outra incide e planejas de fato em meu dano isso lhe disse ela logo jurou como eu tinha pedido tendo ela pois completado as palavras da fórmula sacra fui para o leito de Circe divino e belíssimo entalhe as afamadas então no palácio cuidavam da festa quatro criadas que sempre na casa de tudo se ocupam são elas todas oriundas de fontes e bosques sagrados e de sagradas correntes que as águas ao mar vão levando uma por cima dos tronos coloca bonitos tapetes de cor de púrpura ao tempo em que pano distende por baixo outra vem logo depois e coloca na frente dos tronos mesas de prata e sobre estas enfim de ouro puro a safates uma terceira em cratera de prata mistura meliflo o vinho gostoso e o reparte depois pelos cálices de ouro água é trazida por fim pela quarta que para aquecê-la por sob a tripo de grande expedita acendeu vivo o fogo quando no vaso de fúrgido bronze a fervura começa faz-me subir na banheira e com água da tripo de grande agradável mistura me banha a cabeça e as espáduas até que o cansaço que as forças consome dos membros me saia pós esse banho com óleo brilhante solicitam o gilme pôs-me nos ombros por cima da túnica um manto lanoso para o salão me levou onde trono de prata me oferta de fino entalhe e escabelo por baixo dos pés me coloca água lustral ministrava criada em gome o primoroso de ouro deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata pondo diante de mim a seguir uma mesa polida a despenseira zelosa aparece que pão logo serve como também provisões abundantes que dá pra zenteira Circe mandou que comesse nenhuma vontade eu sentia pois noutras coisas pensava prevendo mais sérios perigos logo que Circe me viu sem que a mão para os pratos levasse das iguarias e entregue a uma dor incontida e profunda aproximou-se de mim e me disse as palavras aladas por que motivo odisseu aí te deixas ficar qual um mudo sem da comida provar nem do vinho e a gastar a tua alma tens porventura suspeita de novo o artifício não fica bem tal receio pois sabes que fiz uma jura solene isso disse ela em resposta lhe torno as seguintes palavras circe haverá quem se julgue dotado de espírito justo e que se atreva em verdade a tocar em comida ou bebida antes de os sócios haver libertado e de os ter sob os olhos mas se desejas com boa vontade que eu coma e assim beba os companheiros queridos libertem os põe ante a vista dessa maneira lhe disse atravessa então circe o palácio com a varinha na mão para abrir o portão do chiqueiro e os companheiros tirou quais javardos de mais de nove anos põe todos eles em ordem enquanto ela corre a fileira fricioná-los com droga diversa da que antes usara logo dos ombros as cerdas caíram tais como nasceram por eficácia da droga que a deusa potente lhes dera voltam de novo a ser homens porém de conspecto mais jovem com mais bonita aparência e estatura maior de ser vista reconheceram e vieram as mãos apertar-me depressa lágrimas todos saudosos vertiam a volta o palácio autoequava a tal ponto que a deusa também comoveu-se e para mim se chegando me disse as seguintes palavras filho de laertes de origem divina odisseu engenhoso ora te apressa até a praia do mar e ao navio ligeiro e antes de mais cuida logo em trazer para terra o navio vossos tesouros depois com as armas nas grutas coloque e novamente retorna trazendo os teus fiéis companheiros dessa maneira falou convencendo meu peito magnânimo para o navio veloz dirigir me na praia marinha onde encontrei junto ao barco recurvo os queridos amigos a derramar quentes lágrimas entre suspiros magoados como apartadas novilhas a volta das vacas a espera quando estas chegam trazidas do pasto depois de saciadas saltam lhes todas em torno sem que possam cordas retê-las e com mugidos continuos ao encontro das mães vem correndo os companheiros assim sobre mim se atiraram chorando quando antes os olhos me viram pois no íntimo todos sentiam como se a pátria tivessem chegado ou a cidade nativa rita carrude que a todos havia gerado e nutrido e com sentidos lamentos aladas palavras disseram tanta alegria discípulo de zeus tua volta nos causa tal como se a itaca houvéssemos ido a cidade nativa mas com tal logo extermínio fatal dos demais companheiros isso disseram com termos afáveis e brandos estorno antes de nada cuidemos de a terra trazer o navio nossos tesouros depois como as armas nas grutas panhamos para que seja possível seguir diz-me todos depressa a fim de verdes os sócios no sacro palácio de circe como infartura se encontram comendo e bebendo à vontade isso lhes disse depressa eles todos as ordens cumpriram somente oriloco tenta reter os demais companheiros que para todos voltando se aladas palavras profere pobres de nós aonde vamos porque procurar a desgraça indo de grado ao palácio de circe ela todos sem falta há de mudar nossa forma encevados ou leões feiros lobos para que a força fiquemos de guarda seu grande palácio do mesmo modo que fez o ciclope ao pisar em lhe a furna por odisseu audacioso levados os nossos amigos por culpa deste somente eles todos ali pereceram isso disse ele no peito senti um desejo veemente de a longa espada arrancar que eu trazia na coxa robusta e decepar-lhe a cabeça fazendo arrolar pelo solo posto me fosse parente chegado mas meus companheiros com termos brandos procuram por toda maneira impedir me filho de zeus se te apraz este aqui deixaremos sozinho fique ele junto da selerinal porque assim no laguarde mas a nós outros conduz até o sacro palácio de circe tendo isso dito afastam-nos todos da nave da praia o próprio euríloco não quis ficar junto a concava nave mas nos seguiu por temer em verdade a terrível ameaça circe entre mentes tratava dos mais no interior do palácio banho lhes deu cuidadosa óleo pingue no corpo lhes passa e sobre os ombros lhes pois mantos finos de lã sobre as túnicas fomos a todos achar banqueteando-se alegres na sala quando se viram reunidos e o rosto uns dos outros olharam em grande choro pro rompem ouvido por todos na casa circe preclara de mim se aproxima e me diz o seguinte filho de laertes de origem divina odisseu engenhoso dá fim a tantos lamentos pois eu também sou sabedora de quanta dor indizível sofreste no oceano piscoso e quanto em terra indivíduos hostes vos causaram prejuízo ora cuida de tomar alimento e beber vinho rútil até que no peito a coragem de novo tenhais adquirido como ereis todos no tempo em que a terra nativa deixaste rita carrude ora todos estais abatidos e fracos sempre a pensar nos trabalhos passados em viagem sem nunca vos alegrardes porque muitas dores já tendes sofrido dessa forma falou convencendo nos o peito magnânimo lá nos deixamos ficar pelo prazo de um ano completo todos os dias à mesa comendo e bebendo à vontade mas depois de um ano completo de as horas de novo voltarem ao se acabarem os meses e os dias por fim se alongarem os companheiros queridos então a mim vieram dizendo homem terrível já é tempo de apátria no peito avivares se te reserva o destino de fato salvar ti e chegares a casa de alto telhado assim como ao país de nascença por esse modo falaram vencendo meu peito magnânimo dessa maneira portanto até o sol no ocidente deitar-se nos conservamos sentados comendo e bebendo à vontade logo que o sol se acolheu e o crepúsculo baixou sobre a terra foram-se todos então repousar pelas salas sombrias eu porém logo subi para o leito admirável de Circe e supliquei lhe abraçando lhe os joelhos a Deus atendeu-me a ela voltando-me então lhe dirijo as palavras aladas ó Circe cumpre-me agora a promessa que há tempos fizeste de me reenviar para casa que o peito partir já me ordena os companheiros também o desejam que muito me afligem com seus lamentos a volta de mim quando te achas ausente disse-me adeus a preclara em resposta a essas minhas palavras filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso contra vontade por certo não mais ficareis aqui em casa mas é preciso que empreendas primeiro outra viagem e que entres a casa a lúgubre de hades e da pavorosa perséfone para que possas consulta fazer ao tebano tirésias cego adivinho cuja alma os sentidos mantém ainda intactos a ele somente perséfone deu conservar o intelecto mesmo depois de ser morto as mais almas exo as são quais sombras parte-se meu coração ao ouvi-la dizer tais conceitos caio de bruços por cima do leito a chorar sem vontade nem de convida ficar nem de ver outra vez o sol claro mas depois que me saciei de chorar e rolar pelo solo viram-me então para adeus ele digo as seguintes palavras ó Circe quem poderá nessa viagem servir nos de guia a Hades ninguém conseguiu até agora chegar em nao negra disse me adeus a preclara em resposta a essas minhas palavras filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso não te preocupes por falta de guia na célere nave quando erigires o mastro e soltares a candida vela senta-te o sopro de bórias a nave a de então conduzir te quando porém teu navio ponto mais baixo alamos altos se veem dos salgueiros os frutos se perdem do vorticoso oceano detém nessa altura tua nave e para o diades escuro palácio sem mais te dirige joga suas águas ali no acronte o piriflegitonte como o cócito também que não é mais que um braço do estige onde eles dois se reúne ruidosos existe uma rocha a esse lugar herói chega a tal como agora te exorto e um fosso cava que tenha de todos os lados um côvado a sua volta fará eslibações para todos os mortos primeiramente de mel misturado depois de bom vinho de água terceira e por cima de tudo farinha derrama ferve dos votos promete as cabeças exangues dos mortos de que as de em ítaca em casa uma vaca em molar lhes estéreo a de melhor aparência queimando preciosos objetos e que a tirésias também ofertarás de um belo carneiro negro sem mancha o que em vossos rebanhos a todos exceda mas depois que suplicado tiveres ao cor dos mortos deves então um carneiro matar e uma ovelha bem negra pondo os virados para o érido mas nesse instante teu rosto deves torcer para o curso do rio verás nesse passo que muitas almas afluem de séries da vida privados os companheiros exorta depois e lhes manda que as reses que se acham mortas no chão pelo bronze cruel abatidas queimem depois de esfolá-las e os votos aos deuses dirijam Hades o Deus poderoso e a terrível e horrenda Perséfone tu porém saca de junto da coxa teu glade cortante senta te espera não deixes que as pálidas sombras dos mortos no sangue toquem sem teres primeiro atire as falado logo a de assombra te vir do adivinho o pastor de guerreiros que a de roteiro apontar te e a extensão do caminho a fazeres para voltares à pátria cursando o oceano piscoso disse no tempo em que a aurora surgiu no seu trono dourado pôs-me nos ombros a deusa uma tônica e um manto por cima ela no entanto se adorna com peplo bem grande e ilusente belo de ver e muito fino que aperta no corpo com um cinto de ouro lavrado por último véu na cabeça coloca por todo o grande palácio então fui exortar os amigos e a cada um deles chegando-me em termos meliflãos lhes falo ora deixai de dormir de entregar vos ao sono agradável vamos que é tempo já circe potente ordenou que partíssemos disse-lhes logo ficaram convictos nos peitos magnânimos mas nem dali consegui os companheiros tirar sem prejuízo certo eu penor entre os sócios havia o mais moço nem muito forte na guerra nem mesmo dotado de todo juízo esse afastado dos mais companheiros nos passos de circe fora dormir ao ar fresco a cabeça pesada de vinho mas ao ouvir a conversa e o barulho que os sócios faziam subitamente tentou levantar-se esquecendo-se na alma de utilizar-se da escada por onde voltar deveria cai do terraço direito por esse se lhe partiu do pescoço baixando para o Hades o espírito quando eles todos reunidos estavam lhes disse o seguinte imaginais certamente que a casa que a pátria querida e diz de volta mas outro caminho ora se me ordena a casa a lúgubre de Hades e da pavorosa Persephone para que possa consulta fazer ao Tebano tirése o coração se lhes parte querido a essas minhas palavras no chão se assentam gemendo e os cabelos da frente arrancando mas não lhes vinha nenhuma vantagem de tantos lamentos quando porém rumo à praia e ao navio veloz caminhávamos a derramar quentes lágrimas entre suspiros magoados Circe já havia aí chegado e no barco pintado de preto tinha amarrado um carneiro e também uma ovelha bem negra fácil de nós se furtou quem consegue enxergar um dos deuses a seu mal grado quando ele se move de um ponto para o outro canto 11 consultando os mortos odisseu narra como pelo conselho de circe descem para o Hades ouvido adivino tireces o modo de salvar a si próprio e aos companheiros ele vê no Hades heróis e heroínas a própria mãe alguns Xoli e PV quando chegamos à beira do mar e ao navio ligeiro antes de tudo arrastando o metemos nas ondas divinas mastro depois levantamos e velas no negro navio e ambas as reses pusemos a bordo em seguida subimos a derramar quentes lágrimas entre suspiros magoados por trás de nosso navio de proa negrada mandou nos circe de tranças bem feitas canor e terrível de idade vento propício que as velas infuna excelente companha dos apetrechos então do navio sem fala cuidamos e nos sentamos na nave que o vento e o piloto dirigem o dia inteiro com vela infunada no mar navegamos e quando o sol se deitou e as estradas a sombra cobria e eis nos chegados ao termo do oceano de que se acham sempre envolvidos por nuvens e brumas espessas nunca foi dado alcançá-los os raios do sol resplendente nem ao subir ao vingar ele a estrada do céu estrelado nem quando baixa de novo na volta do céu para terra noite nociva se estende sem pausa por sobre esses míseros nessa paragem puxamos anal para margem tirando de dentro as reses por circe por perímedes e euríloco as vítimas foram sustidas e eu arrancando da espada cortante de junto da coxa um fosso abri que de todos os lados um côvado mede e libações a sua volta fizemos a todos os mortos primeiramente de mel misturado depois de bom vinho de água terceira espalhando farinha por cima de tudo ferve dos votos salsei as cabeças exangues dos mortos de quando em ítaca em casa uma vaca em molar lhes estéreo a de melhor aparência queimando preciosos objetos e que a tirésias a parte um carneiro também mataria negro sem mancha o que em nossos rebanhos os mais excelesse tendo assim pois dirigido meus votos ao cor dos mortos tomo as duas reses e em cima do fosso as mantenho cortando-lhes logo o pescoço escorreu sangue negro entropel afluíram do érebo escuro provindas as almas de inúmeros mortos moços e moças e velhos em males a muito experientes e virgens tenras a pouco somente do mal sabedoras muitos guerreiros afluem por lanças de bronze feridos em duros prélios que manchas de sangue nas armas ostendem de alarido correm de todos os lados o pálido medo me tole os companheiros depois exortei ordenando que as reses que estavam mortas no chão pelo bronze cruel abatidas logo queimassem depois de esfolá-las e rogos ter feito a Hades o Deus poderoso e a terrível e horrenda Perséfone eu porém saco de junto da coxa meu gladio cortante e me sentei não deixando que as pálidas sombras dos mortos se aproximassem do sangue antes de eu me entender com tirésias a alma do sócio penor achegou-se nos antes de todas que ainda não forem humado na terra de largos caminhos pois no palácio de circe em sepulto cadáver deixá-mos e sem os prantos do estilo outras dores urgiam prementes lágrimas verto a sua vista sentindo apertar-se meu peito e para ele voltando-me aladas palavras lhe digo como vieste eu penor ter as trevas espessas de baixo a pé chegaste primeiro do que o inavio ligeiro isso lhe disse e ele então suspirando me torna em resposta filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso prejudicou me um demônio nocivo e abundância divino ao encontrar-me na casa de utilizar-me da escada por onde voltar deveria e em consequência caí do terraço direito a juntura se me partiu do pescoço baixando para o Hades o espírito pelos ausentes te peço por quantos na pátria ficaram por tua esposa e teu pai que te criou de pequeno cuidoso e por telémaco o filho de leto que em casa deixaste tenho certeza que ao iris de volta do Diades palácio na ilha de Eia as de nave bem feita pro ar novamente peço te ó chefe te lembres de mim quando ali tu chegares sem sepultura e sem prantos não deixes ficar o meu corpo quando partires que a cólera então chamarás dos eternos mas na fogueira me deita com todas as armas que teno e monumento me leva na beira do mar pardacento para que chegue aos vindouros o nome de um ser desditoso feito isso tudo por último finca no tomo o remo com que eu em vida remava sentado com meus companheiros isso me disse em resposta lhe torno as seguintes palavras tudo infeliz será feito e cumprido conforme o desejas dessa maneira ficamos trocando sentidas palavras ambos sentados a espada mantinha por cima ao lado contrário exprimia queixunes de minha mãe falecida de pouco a alma veio após isso filha de autólico de ânimo grande por nome anticléia que ainda convida deixar ao seguir para a troia sagrada lágrimas vertos sentidas ao vê-la entre as sombras dos mortos mas apesar da vontade de ouvi-la não quis que do sangue se aproximasse sem que o contire se as falasse primeiro a alma chegou afinal do tebano adivinho tirésias com cetro de ouro na mão conheceu e me disse o seguinte filho de laertes de origem divina odisseu engenhoso por que motivo infeliz a luz clara do sol desprezaste e vieste aqui ver os mortos e a triste região em que habitam mas para o lado do fosso retira e a espada recolhe para que eu possa do sangue provar e dizer a verdade disse afastando-me a espada de cravos de prata de novo pus na bainha depois que do sangue anegrado provara vira-se o grande vidente e me diz as seguintes palavras andas em busca do doce regresso ou de seu preclaríssimo mas há de um deus agravar de o retorno não creio que escapes do que sacode os pilares da terra pois sempre irritado contra te se acha por teres o filho querido cegado mas apesar dos trabalhos a pátria hás de ir ter extremada se conseguires refrear a cobiça e a dos teus companheiros quando chegar teu navio de sólida e bela feitura a ilha trinácria fugindo da sanha das ondas violentas onde hás de ver nas pastagens as vacas e pingues ovelhas de hélio que tudo discerne e que todas as coisas escuta se nenhum mal lhes fizer diz cuidando somente da volta posto que muitos trabalhos tenhais ainda há vez de ver itaca mas se as lezardes então desde já te anuncio a ruína dos companheiros bem como da nave conquanto te salves vais de voltar muito tarde com perda de todos os sócios em nave estranha indo em casa encontrar infinitos trabalhos homens de grande soberba que todos os bens te devoram e que tua esposa divina pretendem ganhar com presentes mas lá chegado sem dúvida todos darás o castigo quando porém no interior do palácio tiveres matado os pretendentes com bronze afiado ou de frente ou pordolo põe-te encontrares no meio de seres que o mar nunca viram que por costume não tem um com sal temperar a comida e desconheçam navios dotados de proas vermelhas bem como remos de fácil manejo que as naus servem de asas dar-te um bem visível sinal que não deves deixar passar logo que outro homem no mesmo caminho que o teu encontrares e te disser que uma pá e sacrifícios esplêndidos logo oferece aposido primeiramente um carneiro depois um novilho e um cachaço volta depois para casa e oferece hecatombes sagradas as divindades eternas que moram no céu espaçoso a todas elas por ordem distante do mar a morte te surpreender por maneira muito doce e suave ao te vires enfraquecido em velhice opulenta e deixares um povo completamente feliz eis que toda a verdade te disse isso disse ele em resposta lhe torno as seguintes palavras foram sem dúvida os deuses tirésias que assim decretaram vamos agora me fala e responde conforme a verdade de minha mãe a alma vejo que a vida deixou não faz muito acha-se junto do sangue sentada não diz coisa alguma nem tem coragem de olhar para o filho com ele não fala dize senhor como pode ela vir a saber que eu sou ele isso lhe disse em resposta me torna as seguintes palavras fácil resposta vou dar te ou na mente sem custo imprimir te quantas das almas dos mortos que ali se aglomeram deixares aproximar-se do sangue dir-te ão a verdade inconcursa mas as demais recuarão as que não permitires palácio de novo a alma do vat tirésias depois de anunciar a verdade no mesmo ponto fiquei até ver minha mãe para perto o negro sangue beber conheceu-me no mesmo momento e com sentidos queixumes me diz as palavras aladas como vieste meu filho até as trevas espessas de baixo ainda com vida é difícil aos vivos olhar estes quadros a de permeio cachoeiras enormes e rios violentos a começar pelo oceano que nunca jamais ninguém pôde aval transpor mas somente provido de uma bem construída ora depois de vagar muito tempo com teus companheiros vieste de troia até aqui as paragens ainda não foste de ípaca nem te avistaste em teus passos com tua consorte isso me disse em resposta lhe torno as seguintes palavras foi minha mãe necessário descer até o diades palácio para consulta fazer ao tebano adivinho tirésias ainda ao país dos aqueus não fui ter minha pátria querida mas sem cessar e vagado sofrendo aflições incontáveis desde o momento em que o atrida preclaro segui como sócio para guerrear os troianos em ilho de belos cavalos vamos agora me falei responde conforme a verdade como do monte o destino infligindo morte implacável foi demorada doença a te veio talvez a freixeira Artemis que te privasse da vida com dardos suaves do pai me contei do filho que em casa ao partir me ficaram se as regalhas do mando ambos eles desfrutam ou se outrem as usurpou por julgar que não hei e a vontade também me revela da esposa se junto ao filho ainda se acha e conserva os ave intactos se o mais insigne dos chefes aqui os tomou por consorte disse-me então minha mãe veneranda essas minhas palavras o coração paciente em verdade tua esposa ainda se acha onde a deixaste em tua casa aflição permanente a consome todas as noites e dias sem nunca por termo ao seu pranto ainda ninguém do comando real se apossou mas telemaco todos os bens te administra tranquilo e frequenta os banquetes tal como cumpre a pessoa que só distribuir a justiça é convidado por muitos no campo teu pai ainda se acha sem baixar nunca a cidade jamais dorme em leito macio por não ter mantos em casa nem cópia de bons cobertores dorme de inverno na casa onde os servos encontram repouso na cinza junto à lareira com roupa andrajosa por cima mas quando chega verão e a estação luxuriante de frutos pelo montuoso terreno em que tem sua vinha plantada no chão a cama prepara formada de folhas caídas acabrunhado ali fica sentindo a tristeza indizível de tua ausência sobre ele carrega velhice funesta esse o motivo também de me ver pelo fado colhida não me matou no interior do palácio a freixeira veloce que com seus dardos suaves da vida afinal me privasse nem foi tampouco doença que só produzir nos humanos definhamento terrível e a força dos membros apaga mas os cuidados ilustre o disseu por tua causa e a saudade como a profundamente abalado deixaram-me suas palavras e desejoso de o espírito ao peito apertar com ternura arremeti por três vezes levando meu peito a abraçá-la por outras tantas dos braços fugiu-me qual sombra fugace ou mesmo sonho deixando-me dor mais acerba no espírito volto-me então e lhe digo as seguintes palavras aladas mãe por que evitas o abraço em que tanto desejo estreitar-se não poderíamos nós até mesmo aqui no hádice os braços entrelaçar e atenuar desse modo a tristeza indizível ou por ventura persephone ilustre um fantasma ilusório somente a mim deixou vir porque dores mais fundas sentisse disse-me então minha mãe veneranda essas minhas palavras pobre de mim caro filho dos homens o mais desgraçado não não te engana persephone a filha de zeus poderoso esse o destino fatal dos mortais quando a vida se acaba pois os tendões de prender já deixaram as carnes e os ossos tudo foi presa da força indomável das chamas ardentes logo que o espírito vivo ou satura deixou alva assenta a alma depois de evolar se esvoaça qual sombra de sonho mas cuida logo de luz retornar grava na alma isso tudo para que possas depois do retorno a tua esposa contá-lo dessa maneira em colóquios estávamos outras mulheres se aproximaram enviadas a nós pela ilustre persephone filhas e esposas preclaras de heróis da mais nobre linhagem todas da negra sangueira agrupadas em roda ficaram considerei de que modo a cada uma falar conseguisse até que afinal tomei um entre os vários alvitres pensados a longa espada arrancando do lado da coxa robusta não consenti que da negra sangueira elas todas provassem ao mesmo tempo mas uma após outra contando-me logo de que linhagem provinham conforme inquiria curioso tiro de nobre progêne em primeiro lugar se apresenta que disse ser descendente do herói salmoneu primoroso e do sacro rio enipeu ela viu-se tomada de amores o mais bonito de quantos no dorso da terra deslizam donde o prazer de passear pela margem do rio brilhante mas o que a terra sacode tomando-lhe a externa aparência veio deitar-se ao lado na foz verticosa do rio onda purpúria encurvada sobre eles em forma de monte alça se em torno ocultando os cinto de virgem desprende quando o trabalho amoroso concluiu o que a terra sacode toma-lhe a mão e falando lhe diz as seguintes palavras deve alegrar-te mulher esse amor quando os anos correrem filhos terás muitos filhos notáveis que os leitos dos deuses não são estéreis tu pois deles cuidem e os provê de alimentos ora a tua casa retorna e meu nome a ninguém pronúncia pois cabelos que a terra sacode tendo isso dito mergulha de novo no mar ondulante grávida tendo ficado foi mãe de neleu e de pelhas que como servos robustos de zeus poderoso cresceram pelhas em louco de extensas planícies um do exército rico em rebanhos mas o outro no chão arenoso de pilo outros filhos como esposa imperial de creteu pois no mundo Es logo depois desta antilpa ouvi pela zoopo gerada que se gloriava de ter tido zeus como amante nos braços de quem nasceram depois zeto e anfião dois robustos rebentos os que alta tebas fundaram de sete portões e altas torres pois sem baluartes de fato de todo lhes era impossível na vasta tebas morar apesar de ambos serem valentes veio depois desta alcmena que de anfitrião era esposa de heracles mãe muito valente guerreiro de peito leonino logo depois de deitar-se nos braços de zeus poderoso vi também megara filha notável de crironte orgulhoso que se casou com herói anfitriônio jamais subjugado vi depois dela a mãe de édipo a bela raime a epicasta a quem o filho assassino do pai elinciente foi cúmplice em breve os deuses porém aos mortais o ocorrido contaram ele trabalhos bastantes em teba sofreu primorosa quando dominava os cadmeios pelos desígnios dos deuses ela tomada de dor indizível em trave elevada corda sinistra passou e desceu para o duades palácio de solidíssimas portas ao filho legou sofrimentos inumeráveis que erine as maternas a ponto executam vi também cloride a bela que o forte neleod esposara tão só por sua esbelteza pagando-lhe dote estupendo era mais moça das filhas de an filno o iase da ilustre que na cidade dos minios orcómeno outrora reinará foi entre os pilhos rainha e gerou nobilíssimos filhos crônio nestore também periclimeno de gênio altivo e a forte pero que a todos os homens encanto causava foi requestada por muitos vizinhos mas só pretendia dar anilhão ao que as vacas tardonhas de fronte espaçosa fosse capaz de tirar da força de ífico muiardo a empresa somente acelou de trazê-las um vat irrepreensível mas foi por desígnio dos deuses obstado pois os pastores do campo prenderam com duras cadeias quando porém decorridos já eram os meses e os dias e o ano todo vencido de novo as sezões retornaram a força de ífico ao fim dos pesados grilhões o liberta pois lhe contaram os oráculos cumprindo de Zeus os desígnios leda em seguida de mim se aproxima a consorte de tíndaro do qual gerou dois rebentos dotados de espírito ousado o domador de cavalos castor e o viril polideuces ambos com vida no seio da terra fecunda se encontram e mesmo embaixo da terra por Zeus distinguidos mudança fazem de sítio alternada passando com os vivos um dia e outro com os mortos iguais honrarias que os deuses recebem veio depois a consorte de alueu e fim de a chamada que se orgulhava de haver sido amada do divo posido de quem dois filhos gerou mas dotados de curta existência oto divino e f alto cercado da auréola da fama homens tão grandes a terra fecunda jamais produzirá nem tão formosos como esses se os celebreriam excetuarmos pois nove covados tinham de largo ao contarem nove anos e nove braças de altura também nessa idade atingiram aos imortais do alto olimpo até mesmo ameaçar se atreveram de deflagrar entre todos a fúria da guerra impetuosa imaginaram por o ossa por cima do olimpo e naquele um monte pele frondoso porque fosse o céu escalado o que teriam cumprido se a idade virio alcançassem mas o nascido de zeus e dileto de belos cabelos a ambos destruiu antes mesmo que as faces tivessem cobertas também se apresenta com prócrise a belariadna filha de minos de mente funesta que outrora de creta levar teuseu pretendeu para o monte sagrado de atenas sem que conseguisse em dia envolvida por água primeiro a temis a fez morrer sendo ela acusada por dioniso mery climena também se apresentam e odiosa herifila que o ouro aceitou cobiçado por troca do as falar ou sequer nomeá-las que muitas eram esposas e filhas de nobres guerreiros a noite eterna primeiro dia ao termo chegar haveria hora é porém de dormir ou na nave com meus companheiros ou mesmo aqui vós permita-me o limpo aprestai meu retorno isso disse ele os presentes calados e quedos ficaram como se encanto sentissem no interno da sala sombria foi a primeira a falar a de cândidos braços arete ora feácios dizei-me do vosso pensar sobre este homem quanto a estatura e aparência e também a finura do espírito ele é meu hóspede certo mas vos partilhais todos da honra não vos mostres apressados de a pátria enviá-lo nem parcos em cumulá-lo de dons porque nada possui por vontade dos imortais tendes todos em casa abundantes haveres fala também e que aneu para os outros o esperto guerreiro que se prezava de ser o mais velho dos homens feácios caros em nada se afasta do nosso pensar e conselho quanto nos disse a sensata rainha deveis atendi-la mas só de alcino o presente depende a exação e a palavra disse lhe alcino falando em resposta as seguintes palavras tudo será executado conforme dissemos enquanto eu vivo for reinar nos feácios amantes do remo que se resigno estrangeiro a ficar muito embora saudoso até amanhecer entre nós porque sobre os presentes eu possa providenciar quanto a volta é cuidado que a todos compete mormente a mim que no povo comando e governo o exército diz lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte ó rei Alcino entre todos ilustre ornamento do povo se por um ano mandasses que aqui a esperar me pusesse teme a prestares a volta bem como admiráveis presentes muito satisfeito atendera porque vantajoso seria que de mãos cheias pudesse voltar ao país de nascença mais estimado e de ser e acolhido com mais reverência por quantos homens em Itaca as seguintes palavras não tens aspecto odisseu quanto mais todos nós te admiramos de mentiroso ou embusteiro do jeito de tantas pessoas que a negra terra alimenta e espalhadas se encontram no mundo a urdir mentiras acerca de fatos jamais presenciados tu porém sabes dar forma admirável aos teus pensamentos como um cantor eloquente disseste nos a narrativa dos sofrimentos do exército argivo que teus também foram vamos agora me fala e responde conforme a verdade se viste acaso qualquer dos exceusos amigos que outrora ilho viajaram contigo onde acervo destino encontraram muito comprida é a noite hoje infinita ainda é cedo por certo para dormir no palácio oros feitos nos conta admiráveis consentiria em ficar até virmos a aurora divina se suportasses aqui no salão teus trabalhos contar nos disse então em resposta o de seu guerreiro solerte ó rei alcino entre todos ilustre ornamento do povo há tempo para repouso e também para grandes discursos mas se realmente escutar me desejas ou por mim não posso ao que me pedes e assunto mais grave ora passo a contar te quantas misérias os meus companheiros diletos sofreram quantos puderam fugir da lutuosa campanha dos teucros para afinal serem vítimas de uma mulher perniciosa logo depois que perséfone casta espalhou para os lados todas as almas com que conversava das tenras mulheres a alma do atrida agamemnone veio postar-se mais perto cheia de dor tendo a volta reunidas as dos companheiros que no palácio de Egisto ao destino cruel sucumbiram reconheceu-me no instante em que o sangue bebeu de cor negra altos gemidos eleva seguidos de pranto copioso e para mim tende as mãos de nas minhas pegar desejoso mas já o havia deixado consueto vigor de outros tempos tal como sempre nos membros flexíveis possuir demonstrar lágrimas verto a sua vista sentindo apertar-se meu peito e para ele voltando-me digo as seguintes palavras ó a nobre atrida agamemnon insigne pastor de guerreiros de que maneira te pôde domar o implacável destino em tu anal conseguiu por ventura posido destruir te desencadeando procela terrível e ventos furiosos ou foi a mão de inimigos em terra que a vida perdeste quando intentavas levar lhes os bois e rebanhos seletos ou por mulheres lutando em conquista de solidice em resposta me torna as seguintes palavras filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso nem me privou da existência posido no barco ligeiro por assular tempestade terrível e ventos furiosos nem quando em terra assaltasse caí pela mão de inimigos não minha morte e o destino fatal por registro me vieram com minha esposa funesta matou me depois de chamar-me para um banquete em sua casa qual boa que se abate no talho dessa maneira morri vergonhosa também ao meu lado meus companheiros tombaram quais porcos de dentes recurvos quando na casa de um homem de grande influência ou riqueza a casamento ou festim por escote ou banquete opulento já te encontraste presente a matança de muitos guerreiros quer em combate insulado quer mesmo em batalha terrível mas ante aquele espetáculo teria sentido piedade quando nos vices no meio dos copos e mesas repletas pelo salão a jazer e no soalho a sangueira escorrendo mas a impressão mais terrível me veio dos gritos da vítima de clitemunestra Cassandra que infame perjura emolava perto de mim quis a mão levantar donde estava caiu me para o chão duro ferido em extremo me achava afastou se a desbriada sem ter nem pensado sequer encerrar minha boca e os olhos no instante em que o diás palácio eu baixava de mais cinismo e abjeção não existe do que uma consorte que semelhantes ações no mais íntimo da a alma concebe tal como aquela que o crime no peito planeou o monstruoso de assassinar o marido legítimo sempre pensara que minha volta ao palácio seria bem-vinda aos meus filhos e aos servos todos da casa lançou sua infame conduta sobre ela própria vergonha indelével e enquanto as mulheres em qualquer tempo nasceram até mesmo as de espírito justo isso me disse em resposta lhe torna as seguintes palavras oh por sem dúvidas eus que vê ao longe infligiu graves penas na descendência de atreu pelos atos de suas mulheres desde o começo por causa de Helena bastantes morreram de clitemunestra em tua ausência te veio traição indizível isso lhe disse em resposta me torna as seguintes palavras nunca te mostres benévolo para tua própria consorte como também pensamentos completos mas uma parte revela e outra deixa que oculta lhe seja mas não terás de morrer odisseu pela mão de tua esposa pois alimenta no espírito justos e honestos desígnios a descendente de caro guerreiro a prudente penélope era ainda jovem no tempo em que os dois para a guerra partimos e no palácio a deixamos com o filho de mama nos braços que por ventura é feliz e frequenta a assembleia dos homens cheio de orgulho a de o pai contemplá-lo ao se ver de regresso e o pai dileto a de o filho abraçar por sua vez como é de uso mas minha esposa não quis que meus olhos à vista do filho se saciassem pois antes de o ver me privou da existência ora no espírito grava as palavras que passo a dizer te as escondidas farás apartar o navio na pátria jamais as claras porque não podemos confiar nas mulheres vamos agora me fala e responde conforme a verdade se de meu filho tiveste notícia ainda vivo se encontra foi por ventura até pilo de sol oranoso ou até orcómeno ou visitou minelau nas planícies extensas de esparta por quanto orestes ilustre na terra ainda se acha com vida isso disse ele em resposta lhe torno as seguintes palavras porque perguntas atrida isso tudo não sei responderte se é vivo ou morto de nada nos serve falar aeramente dessa maneira ficamos trocando sentidas palavras cheios de dor incontida e averter copiosíssimo pranto mas nesse instante achegou-se nos a alma de aquiles peleio mais a de patroclo como a do herói impecável antíloco com a de ajás que em finura de traços e farta estatura era o mais belo dos dânaus depois do impecável aquiles reconheceu-me a alma logo de aquiles de pés muito rápidos e com sentidos queixumes me diz as palavras aladas filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso que nova empresa infeliz mais ousada que as outras concebes como até o há desousaste baixar onde os mortos se encontram de consciências privadas quais vão simulacros dos homens isso me disse em resposta lhe torno as seguintes palavras o nobre filho do e ácida aquiles primeiro entre os danos vim por me ser necessário pedir um conselho a tirésias sobre a maneira de me itacalpestre chegar de tornada ainda ao país dos aquiles não fui ter minha pátria querida sim continua vagar e sofrer mas ninguém nobre aquiles é tão feliz como tu no passado e nos tempos vindouros enquanto vivo os argivos te honrávamos qual se um deus fosses ora que te achas no meio dos mortos sobre eles exerces mando em conteste não podes queixar te da morte o pélida isso lhe disse ele logo me envolve as seguintes palavras ora não venhas solerte odisseu consolar me da morte pois preferir a viver empregado em trabalhos do campo sob um senhor sem recursos ou assumidos é preferível me dares notícias do meu filho ilustre sempre nos prélios avança ele à frente ou atrás ele fica quero também que me digas do nobre peleu se é que o sabes se ainda se encontra entre os fortes mermígones de honra cercado na ela de enfetia talvez lhe recusam o apreço devido por ter as pernas e os braços tolhidos por causa da idade se como seu defensor a luz bela do sol ainda eu visse do mesmo modo que outrora nas vastas planícies de troia num grande povo a matar em defesa dos fortes argivos fosse possível voltar um instante a meu pai desse modo certo haveria fazer respeitadas as mãos invencíveis a todos quantos lhe fazem violência e das honras o privo isso me disse em resposta lhe torno as seguintes palavras sobre um notável piléu não te posso dizer coisa alguma mas no que tem relação com teu filho querido neoptólemo e de a verdade contar-te sem falhas conforme me pedes foi justamente por mim conduzido na concava nave desde a ilha e ciro onde estava aos acaios de grevas bem feitas quando em redor da cidade de troia assembleia formávamos era ele sempre o primeiro a falar por maneira adequada éramos eu e nestor os dois únicos que a ele vencíamos quando porém na baixada troiana com bronze lutamos nunca ficava no meio da turba ou nas filas dos outros mas avançava na frente em coragem vencendo a nós todos muitos guerreiros e migos matou nas terríveis batalhas fora impossível de todos falar ou sequer nomeá-los que foram mortos por ele em defesa dos chefes argivos mas como soube com bronze privar da existência o alto eurípelo filho de teléfono e como ao redor muitos sócios caíam homens seteios por dons feitos a uma mulher tão somente nunca vi homem tão belo se o divo mesmo não nós excluirmos quando os melhores argivos no ventre ficamos da máquina que por apel tinha sido construída a mim tudo confiaram tanto fechar como abrir o escondrijo seguro onde estávamos os comandantes e bons conselheiros dos danas tremura nos membros todos mostravam cheios os olhos de lágrimas mas em nenhuma ocasião aneoptólemo vi com meus olhos pálida acute nem mesmo sequer orvalhada de lágrimas a rosa e a face ao contrário pedia-me sempre insistente lhe permitisse sair e a empunhar sempre o gládio e a pesada lança de bronze planeava fazer grande estrago nos teucros mas quando a excelsa cidade de príamo enfim destruímos para o navio subiu com sua parte do espólio presente sem que nenhuma ferida tivesse por bronze afiado quer corpo a corpo quer mesmo de longe tal como na guerra sempre diáris a fúria escolher nunca soube dessa maneira lhe disse a alma então do veloz neto de aqua grandes passos se foi pelos campos macios de as fódelos muito contente por ver o seu filho exaltado a esse ponto as outras almas porém das pessoas que a morte colheira permaneceram tristonhas contando seu próprio infortúnio a alma somente de ajás afastada ficou das grande vitória que eu obtivera sobre ele ao lutarmos ao lado das naves pela armadura de aquiles que a mãe venerada trouxera eram juízes os filhos dos troas e palas de atena quem me dera que nunca tivesse alcançado esse prêmio pois foi a sarrar o motivo de a terra cobrir tal cabeça como a de ajás que nos feitos guerreiros e nobre palavras melifluas lhe disse ó telamônio impecável ajás até mesmo entre os mortos não te dispões a abrandar tal rancor por motivo das armas prejudiciais que aos argivos os deuses em mal converteram causa elas foram de haver perecido um baluarte como eras para os aqueus quanto a nobre cabeça de aquiles peleio profundamente sentimos tua morte mas culpa nenhuma cabe a ninguém os alvejou com sua cólera impondo te fado inditoso mas aproxima-te herói porque minhas palavras escutes e o meu relato refreia o desdém nesse peito magnânimo isso lhe disse mas sem responder me palavra afastou se com as demais sombras dos mortos de novo para o érebo escuro mas muito embora zangado ter me afalado ou eu com ele nesse momento nasceu mino peito desejo incontido de ver também outras almas dos mortos que ali se encontravam minos realmente ali vi filho ilustre de zeus poderoso com cetro de ouro na mão assentado e entre os mortos justiça a distribuir em redor eles todos em pé e sentados seus casos contam no diades palácio de amplíssimas portas vi depois destes também a figura de orião gigantesco que pelo prado de as for delus férias num ponto reunia que anteriormente ele próprio nos montes desertos caçara com ouzo apenas de clava toda ela de bronze inquebrável vi também tício nascido da terra de glória perene que nove geiras tomava do solo onde estava estendido ao lado seus dois abutres vorazes lanceram lhe o fígado pelas membranas rasgadas sem que ele afastá-los consiga leto a consorte impecável de zeus violar tentou ele no panopeu de ridentes campinas quando ia até pilo vi também tantalo e o modo porque ele com pena indizível num lago estava metido com água a bater no queixo sede sofria mas era impossível jamais minorá-la pois vida escoando-se negro surgia-lhe dos pés à volta ao terreno que sempre um demônio secava árvores altas com frutos vergavam-lhe sobre a cabeça eram pereiras romeiras macieiras de frutos opimos mais oliveiras viciosas e figos de gosto agradável mas quantas vezes o velho tentava com a mão alcançá-las e o vento forte as tocava para o alto até as nuvens sombrias vi também sísifo e o modo porque ele com pena indizível com as mãos ambas tentava arrastar uma pedra enormíssima firma os dois pés no chão duro com ambas as mãos esforçando-se para levar para cima o penedo mas quando pensava que já vencerá o alto monte com força outra vez retornava dessa maneira até o plano rolava o penhasco impudente ele de novo a empurrá-lo começa suor escorrendo-lhe dos membros todos enquanto a cabeça de poeira se cobre Heracles vi depois deles dotado de força enormíssima isto é somente sua sombra ele próprio entre os deuses eternos fruí mil delícias tendo é de seu lado de pés bem torneados filha de zeus potentíssimo e de Hera a das áureas sandálias em torno dele se viu alarido dos mortos qual de aves que se dispersam com susto ele a noite de trevas semelho o arco desnudo na mão e na corda uma seta disposta olha terrível em volta com gesto de pronto disparo um talabarte potente trazia singido no peito de ouro todo ele no qual trabalhadas figuras se viam ursos e porcos selvagens e leões de mirada terrível lutas combates e mortes e prelos que os homens destroem nunca fizera outro igual nem lhe fora possível tal coisa o próprio artista que com tanto engenho essa peça aprontara reconheceu-me no mesmo momento ao me ter sob os olhos e entre gemidos sentidos profere as palavras aladas filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso mísero certo também um destino funesto de coube tal como a mim me tocou quando aos raios do sol eu sofria por um homem que me era somenos fui subjugado o qual muitos trabalhos me impôs infamantes de certa vez me mandou até aqui porque o cão lhe levasse pois não supunha que houvesse trabalho mais grave do que esse mas consegui subjugá-lo e arrastá-lo do diades palácio a de olhos glaucos atena com hermes de guia serviram me tendo isso dito se foi para o diades palácio de novo permaneci porém firme esperando até ver se ainda vinham mais outras sombras de heróis falecidos nos tempos remotos vira sem dúvida os priscos varões que encontrar desejava filhos gloriosos dos deuses teseu e perito por certo mas nesse instante afluiu grande número de almas de mortos com tal tumulto que o pálido medo de mim se apodera de que pudesse a cabeça de górgona um monstro terrível nesse momento mandar-me de perséfone ilustre desde o hades no mesmo instante subi para nau e dei ordens aos sócios que se embarcassem também e as amarras de trás desprendessem sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos a onda levava o navio através da corrente do oceano primeiramente com remos depois por bons ventos tocado canto 12 as sereias sila caribde e os bois de hélio odisseu relata como ocorre o retorno desde o hades até a ilha de circe também como eles navegam pelas sereias pelas pedras planetas por sila e caribde conta também da perda do próprio navio e dos amigos depois do roubo dos bois calipses xoli e pqv quando o navio saiu da corrente do rio oceano foi no seu curso até as ondas do mar de caminhos muito vastos e a ilha eia onde se acham os coros e a casa da aurora que cedo nasce bem como o lugar donde o sol se levanta logo que aí fomos ter arrastamos anal para o seco desembarcamos na praia sonora do mar depois disso onde a dormir aguardamos que a aurora divina surgisse logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina os companheiros eu próprio enviei para casa de circe a fim de o corpo trazerem de lá de eu penor falecido rapidamente madeira cortamos nos pontos mais altos e o sepultamos chorosos por entre suspiros magoados logo que o corpo tomo alçamos ornado de uma alta coluna onde em seguida fincamos o remo de fácil manejo meticulosos fizemos tudo isso mas do Hades a volta despercebida por circe não fora que logo se apronta e para nós se dirige seguida de suas criadas com pão e carne variada e de bom vinho vermelho brilhante chega-se a Deus a preclar até nós e nos diz o seguinte míseros que conseguiste as convida chegar até o Hades sóis duas vezes mortais os demais uma vez simplesmente ora cuida de tomar alimento e beber vinho rútilo neste lugar todo dia mas quando surgir nos aurora e de vos que hei de apontar o caminho a seguir e mostrar vos o necessário porque não vinhais a sofrer mais trabalhos tanto no mar como em terra por causa de enganos nocivos dessa maneira falou convencendo meu peito magnânimo por esse modo portanto até o sol no ocidente deitar-se nós estivemos sentados comendo e bebendo à vontade logo que o sol se acolheu sobre a terra deitando se as trevas foram se todos deitar junto aos cabos de trás do navio ela porém pela mão me tomando apartado dos de tudo todos os fatos em ordem contei-lhe conforme a verdade se ir-se divina depois que falei tais palavras me disse logo já está realizado isso tudo atenção ora presta ao que te passo a dizer aliás há de um deus recordar to primeiramente as de ir ter as sereias que todos os homens que se aproximam dali com encantos prender tem por hábito quem quer que por ignorância vá ter as sereias e o canto delas ouvir nunca mais a mulher nem os tenros filhinhos hão de saudá-lo contentes por não mais voltar para casa enfeitiçado será pela voz das sereias maviosas elas se encontram num prado ao redor se lhe vêem muitos ossos de corpos de homens desfeitos nos quais se engrovinha epiderme passa de largo mas tapa os ouvidos de todos os sócios com cera doce amulgada porque nenhum deles o canto possa escutar mas tu próprio se ouvi-las quiseres é força que pés e mão no navio ligeiro te amarrem os sócios em torno ao mastro de pé com puçante escalar e seguro para que possas as duas sereias ouvir com deleite se lhes pedires porém ou ordenares que os cabos te soltem devem mais forte amarras a volta do corpo apertar te quando passado tiverem a força de remo esse ponto não te direi com palavras nenhumas ao caso adequadas qual deverás escolher dos caminhos em teu próprio peito tens de conselho tomar descrever te ambos eles vou logo pedras a pique se elevam de um lado na base das mesmas ondas enormes atiram anfitrite de cor azulada rochas que batem é como lhes chamam os deuses beatos ave nenhuma consegue passar essas pedras nem mesmo as pombas tímidas quando levar vão ambrose a zeus grande sempre uma delas aí fica nas pedras de lisa estrutura outra porém manda o pai porque o número logo se preencha mas não consegue fugir desse ponto nenhuma das naves pois pelas ondas do mar e pras celas de fogo terrível são arrastadas as táguas dos barcos e os corpos dos homens uma somente das naves velozes passar conseguiu algo que todos celebram nos cantos de volta de etes essa também contra o imano penedo seria lançada se era por ser afeiçoada a jazão não servisse de guia dois alcantes mais adiante se guda dirige por nuvens escuras cercada estas jamais se desfazem nem nunca por volta do pico a claridade se espalha no tempo do outono e do estil nenhum mortal poderia escalá-lo ou sobre ele manter-se até mesmo se vinte mãos vinte pés também ele tivesse tão lisa é a rocha de ver que parece ter sido lavrada no meio dela se encontra uma gruta de aspecto sombrio para o ocidente voltada e para o érebo a concava nave deves ó claro odisseu dirigir justamente a esse ponto nem mesmo um homem robusto pudera da nave escavada a funda bruta alcançar se com o arco de esparo fizesse se a demora ali dentro onde faz um terrível barulho sim em verdade seu grito se melha céu de um cachorrinho nada de pouco e porém um flagelo terrível não houve quem se gloriasse de vê-la ainda mesmo que um deus a encontrasse de doze pés é dotada disformes bastante eles todos com seis compridos pescoços também terminando eles todos por uma renda cabeça com tríplice fila de dentes fortes em número grande onde a lúgubre morte se aninha acha se até meio corpo escondida na concava gruta mas pra fora do bar atro horrível estende as cabeças sói desce ponto pescar ao redor espiando do escolho lobos do mar ou delfins ou mais ainda se o acaso nem seja monstro maior dos milhares que nutre a sonora anfitrite não poderá vangloriar se nenhum marinheiro de incolume ter por ali navegado pois ela arrebata com cada uma das goelas um homem das naves de proa negrada as de avistar o outro escolho odisseu bem mais baixo do que este perto dele poderá o estreito vingar com a seta uma figueira aí se encontra plantada de muita folhagem por baixo dela caribe de divina água negra reabsorve isso faz ela três vezes ao dia e outras tantas a espele por modo horrível se ali fores ter no momento em que aspira nem o que a terra sacode livrar te do mal poderia é preferível passares por perto do escolho de sila rapidamente porque te será muito mais vantajoso somente seis companheiros perder do que toda acompanha isso disse ela em resposta lhe volto as seguintes palavras deusa lealmente me instruir a respeito do que te peço se por acaso escapar da funesta caribde seria fácil a sila atacar em pecer que me oube os amigos disse-me a deusa preclara em resposta a essas minhas palavras ó temerário ainda aqui fantasias com feitos guerreiros e outros trabalhos não queres ceder nem aos deuses eternos sila não é ser mortal mas um monstro de muita maldade duro e terrível selvagem que nunca vencer se consegue não há defesa possível fugir ainda é o mais vantajoso se resolveres armado deter-te algum tempo na pedra temo que mais uma vez ela ponha as cabeças de fora contra os teus homens e número igual de guerreiros te pile é preferível passares por alecrates invocares a mãe de sila que só para dano dos homens a teve ela a ilha trinácria depois chegarás onde as vacas inúmeras de aleonopasto as de ver assim como as ovelhas robustas sete manadas de vacas e sete ovelhas bonitas tendo cada uma cinquenta cabeças jamais reproduzem mas também nunca perecem são deusas as suas pastoras ninfas ornadas de tranças bem feitas faetusa e lampécia ambas nascidas de nera divina e do sol e per i logo que a luz ambas vieram e a mãe as criou veneranda a ilha as levou a trinácria que a parte se encontra das outras para cuidar das ovelhas do pai e das vacas tardonhas se todas elas deixar desilesas pensando na volta aí tacáveis de chegar apesar dos trabalhos da viagem mas se lesardes alguma anúncio te ruína dos sócios e do navio conquanto tu próprio te salves muito tarde miserável a pátria as de ir ter sem nenhum companheiro disse no tempo em que aurora surgiu no seu trono dourado para o interior novamente voltou da ilha deusa preclara no mesmo instante subi para nau e dei ordens aos sócios que se embarcassem também e as amarras de trás desprendessem sobem todos em ordem batendo com os remos nas ondas grisalhas por trás do nosso navio de proa negrada mandou nos bom companheiro benéfico vento que as velas infuna se irse de tranças bem feitas canor e terrível de idade dos apetrechos da nau em seguida sem fala cuidamos e nos sentamos na nave que o vento e o piloto dirigem o coração apertado dirijo meus sócios de viagem caros amigos não basta que um só ou que dois fiquem cientes do que respeita ao destino que circe preclara me disse não quero tudo contar vos porque procuremos a morte conscientemente ou possamos fugir do destino funesto manda em primeiro lugar que as divinas sereias dotadas de voz maviosa evitemos o prado florido em que se acham vice mas peço a vos todos que me amarreis com bem fortes calabres porque permaneça junto do mastro de pé com puçantes amarras seguro se por acaso pedir ou ordenar que as amarras me soltem mais fortes cordas em torno do corpo deveis apertar meus companheiros desta arte contei as minúcias do caso a ilha entre mentes anal bem construída chegar depressa onde as sereias demoram que um vento propício a impelia eis que de súbito vento se acalma e tranquila se estende a calmaria que as ondas fizer aplacar um demônio pondo-se logo de pé os companheiros a vela amainaram e a depuseram na concava nave depois assentados fazem que as ondas espumem aos golpes dos remos de abeto uma rodela de cera cortei com meu bronze afiado em pedacinos e pus-me a amassá-los nos dedos poçantes amoleceu logo a cera por causa da força empregada e do calor grande de hélio o senhor hiperione esplendente sem exceção depois disso tapei os ouvidos dos sócios as mãos e os pés por sua vez me amarram na céleri nave em torno ao mastro de pé com puçantes calabres seguro sentam-se logo batendo com o remo nas ondas grisalhas mas ao chegar à distância somente de grito da praia com toda a força remar não passou o nosso barco ligeiro despercebido as sereias de perto quem toam sonoras vem para perto famoso odisseu dos arquivos orgulho traz para cá teu navio que possas o canto escutar nos em nenhum tempo ninguém por aqui navegou e nao negra sem nossa voz inefável ouvir qual dos lábios nos soa bem mais instruído prossegue depois de se haver deleitado todas as coisas sabemos que em troia de vastas campinas pela vontade dos deuses troianos e argivos sofreram como também quanto passa no dorso da terra fecunda dessa maneira cantavam belíssima muito desejoso de as escutar fiz sinal com os olhos aos ócios que as cordas me relaxassem mas eles remaram bem mais ardorosos alçam-se então perímedes e orílico e deitam-me logo novos calabres e os laços e as voltas mais firmes apertam mas quando essa ilha na viagem deixamos ficar bem distante sem mais ouvirmos a voz das sereias e o canto mavioso meus companheiros queridos tiraram depressa do ouvido a ser ali por mim posta e dos laços por fim me livraram mal nós havíamos a ilha deixado através do nevoeiro ondas enormes percebo seguidas de grande estampido apavoram-se os sócios e os remos largados caíram para a corrente ruidosos imóvel ficou logo a nave pois ninguém mais dentro dela com a força do reno a empelia por toda nave correndo me pus a exortar os amigos e a cada um deles chegando-me em termos meliflons lhes falo temos sobeja experiência meus caros de todo infortúnio este será por acaso maior do que quando o ciclope na gruta concava todos prendeu de sua força valendo-se conseguimos nos libertar como pensos sois todos do caso lembrados ânimo pois e obediência prestai as minhas palavras vós remadores nos bancos sentados as ondas profundas com vossos remos batei para vermos se Zeus nos concede deste perigo fugir e da morte escapar impendiosa enquanto a ti meu piloto transmito te esta ordem no espírito guarda a por teres o mando do leme da concava nave vai dirigindo o navio por fora daquela onda grande e do vapor para o lado do escolho que não aconteça a teu mal grado ser ele levado com risco de todos isso lhes disse eles todos depressa o conselho seguiram do inevitável perigo de sila não disse palavra para que os sócios tomados de medo das mãos não deixassem os remos todos caírem no fundo da nau se escondessem por minha parte esqueceu meu conselho penoso que circe me havia dado ao dizer que era inútil vestir minhas armas pois envergando armadura magnífica e um par de compridas lanças na mão fui postar me no teto da proa da nave pela certeza de ser o primeiro a enfrentar me com Sila a moradora da pedra no ponto em que se ofendernos em parte alguma porém pude vê-la doíam nos olhos do grande esforço empregado de espiar o brumoso rochedo cheios de angústia portanto iniciamos a estreita passagem por termos Sila de um lado e Caribe de divina do oposto que a água salgada do mar por maneira terrível chupava ao expelí-la era como caldeira nas chamas vivazes a dois escolhos jogada voltando a cair sobre os picos porque quando a água salgada do mar deste modo absorvia aparecia ela toda por dentro revolta a sua volta a pedra soava terrível e o fundo anegrado se via da cor da areia apodera-se o medo de todos os sócios enquanto olhar para lhe dirigíamos cheios de espanto seis companheiros do fundo da concava nave quando a cabeça de novo volvi para a celerinada e para os sócios por cima de mim percebi que agitavam as mãos e os pés a chamar por meu nome com voz angustiosa o que fizeram pela última vez na premência em que estavam qual pescador que com vara comprida postado na ponta do promontório enganoso alimenta os peixinhos atira preso num chifre de boi não domado nas ondas imerso e para margem depois palpitante fisgado projeta dessa maneira agitarem-se a rocha eles foram levados silas comeu ali mesmo na entrada de gruta entre gritos eles as mãos me estendiam na luta horrorosa em que estavam foi esse o quadro mais triste de todos que viram meus olhos enquanto tenho sofrido a explorar as estradas marinhas tendo aos emanos rochedos de sila e caribe de fugido a ilha agradável do deus fomos ter sem nenhuma delonga vacas de fronte espaçosa belíssimas nelas se viam e numerosos rebanhos de ovelhas do excéuso hiperionio dentro da nave de escuro costado ainda estávamos todos quando do encerro do pasto o mugido das vacas ouvimos bem como o tenro balido dos anos no instante me ocorrem as profecias do cego adivinho o tebano tirésias e circeia quando ambos disseram com muita insistência porque evitássemos a ilha do deus que dos homens é amigo o coração apertado falei aos meus sócios de viagem ora me ouvi companheiros apesar dos trabalhos sofridos vou revelar vos oráculos do sábio adivinho tirésias e circeia quando ambos disseram com muita insistência porque evitássemos a ilha do deus que dos homens é amigo a mais terrível desgraça disseram que aqui nos aguarda urge por isso afastar dela a nave de casco anegrado isso lhes disse eles todos sentiram faltar a coragem disse me orílico então as palavras terríveis seguintes és bem cruel odisseu força tens sem confronto e cansaço parece de ferro muito ao quebrados se encontram por causa da luta e a vigília os companheiros e queres proibir que saltemos a terra na ilha batida por ondas a fim de repasto aprontarmos ordens transmites que sigam desta arte na noite iminente da ilha jogados sulcando o infinito das ondas brumosas são perniciosos os ventos da noite e conduzem ruína para os navios da morte cruel de que modo escaparmos se tempestade de súbito viesse a cair sobre as ondas ou produzida por noto ou por zéfiro forte vezeiros em desfazer os navios pesar dos desígnios dos deuses a noite escura convém que nós todos agora acatemos e junto a céleire nave na praia aprontemos a ceia para amanhã novamente embarcados cruzarmos as ondas esse discurso de oríloco os outros aplausos lhe deram força me foi convencer que um demônio tentava arruinar-nos a eles virando-me então lhes dirijo as aladas palavras tendes mais força do que eu por achar-me nesta hora sozinho mas juramento solene desejo que todos me prestem que se encontrarmos manada de vacas ou grande rebanho na ilha de ovelhas nenhum por ação temerária a uma delas a de privar da existência haveras de comer tão somente das iguarias de circe imortal que isso só nos contente isso lhes disse eles logo juraram conforme o ordenara tendo eles pois completado as palavras da fórmula sacra anal bem feita ancoramos no fundo recurvo do porto perto de uma rágua agradável depois para terra saltando os com mãos de peritos quando já haviam saciado a vontade da fome e da sede dos companheiros queridos lembrados em pranto romperam que Sila havia tirado de dentro da concava nave sono lhes veio agradável no tempo em que assim se carpiam mas no terceiro período da noite ao caírem já os astros vento terrível lançou o poderoso que as nuvens reúne Zeus tempestade violenta fazendo que as nuvens cobrissem a terra e o mar juntamente do céu baixa à noite entretanto logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina para uma gruta profunda levamos a nave ancoramos onde se viam terreiros de danças e assentos das ninfas faço reunir a assembleia e aos presentes arengo desta arte caros amigos na nave ainda temos comida e sucedermos desgraça de divindade terrível são todas e as médias ovelhas de hélio que tudo discerne e que todas as coisas escuta dessa maneira falei convencendo-lhes o ânimo altivo noto soprou pelo curso de um mês incessante dos outros ventos nenhum nos soprava a não ser eurinoto somente eles enquanto ainda tínhamos vinho vermelho e alimentos nada os rebanhos fizeram por terem amor à existência quando porém se acabou tudo quanto se achava na nave a percorrer a ilha todas se viram forçados em busca de algumas aves e peixes munidos de anzóis retorcidos ou do que achassem que o estômago a todos a fome e flija em certo dia pela ilha me pus a vagar porque aos deuses fosse rezar e pedir propiciar se o retorno algum deles indo pela ilha portanto e ao me ver apartado dos sócios as mãos lavei num lugar abrigado dos ventos furiosos e aos deuses todos meus votos alcei moradores do olimpo logo fizeram as pálpebras só no agradável baixar me um mau conselho porém dava euríloco aos outros consócios ora me ouvi companheiros apesar dos trabalhos sofridos todas as mortes odiosas são sempre aos mortais infelizes nada porém mais terrível que a fome acabará a existência ânimo de hélio tomemos as reses mais belas e pinguis e sacrifício aprestemos aos deuses eternos do olimpo e se nos for concedido voltar ao torrão de nascença a Ítaca um templo suntuoso ergueremos ao sol e ter hélio radiante que cheio será de tesouros magníficos se pela morte das vacas de cornos erectos zangar-se e destroçar-nos a nave ficando os mais deuses de acordo de qualquer jeito prefiro morrer uma vez só nas ondas a me extinguir lentamente de fome nesta ilha deserta esse discurso de oríloco os outros aplausos se lhe deram as vacas de aleumais pingues então sem demora tomaram que andavam perto não longe das naves de proa negrada no pasto as rezes brilhantes se achavam de fronte espaçosa em torno delas se postam aos deuses eternos suplicam e as tenras folhas cortaram de um alto e frondoso carvalho pois no navio de boa coberta não tinham civada feita a oração degolaram as rezes e os couros tiraram as coxas logo cortaram e em dupla camada envolveram da própria graxa jogando por cima pedaços de músculos visto não terem mais vinho que sobre o holocausto jogassem as libações foram feitas com água e queimadas as vísceras quando queimadas as coxas e as vísceras todas comidas logo o restante retalham e espetos enfiam nas postas sai-me das pálpebras nesse entrementes o sono agradável para o navio veloz dirigir-me na beira da praia mas quando perto estava nalde traçado recurvo por um bom cheiro de carne queimada me vi envolvido a lastimar me bradei dirigindo-me aos deuses eternos zeus poderoso e vos outros ó deuses eternos e beatos foi para minha desgraça que sono cruel me mandastes na minha ausência os meus sócios um crime monstruoso fizeram não tardou muito e lampécia de manto comprido a notícia a hélio hiperionio levou de que tínhamos reis matado e ele colérico vira-se então para os deuses eternos zeus poderoso e vos outros ó deuses eternos e beatos os companheiros puni de odisseu de laertes nascido por terem sido audaciosos matando me as vacas estrelado e quando a terra de volta do céu vou descendo de novo se não tiverem castigo adequado ao prejuízo das vacas para o ad zeide baixar quero a luz conduzir para os mortos diz lhe então em resposta zeus grande que as nuvens cumula hélio contém te prossegue levando as eternas de idades à tua luz e aos mortais que se nutrem da fendendo com um raio brilhante tudo isso soube depois por calypso de tranças bem feitas que me informou ter sabido por ermes o guia brilhante logo que a praia do mar alcancei o navio ligeiro aproximei me encripando cada um de per si mas remédio nenhum pudera ser feito que as vacas bem mortas se achavam a eles em breve mostraram os deuses sinais prodigiosos movem-se as peles a carne no espeto soltava gemidos que era ainda crua ou tostada com voz semelhante a das vacas os companheiros queridos durante seis dias a fio se banquetearam com as vacas do sol escolhendo as melhores mas quando o sétimo dia afinal nos mandou Zeus cronida eis que de súbito vento cessou de assoprar tempestuoso mais uma vez embarcados o mastro da nave erigimos a vela nívea soltamos e ao mar nos fizemos extenso quando portanto já tínhamos a ilha deixado e nenhuma terra servia senão mar somente o céu vasto por cima fez Zeus o filho de crono surgir uma nuvem sombria por sobre a concava nave que as ondas escuras fez logo por baixou ao lular desmanchando em violenta procela ambas as cordas da frente do mastro o remoem do vento fazem pedaços o mastro para trás e a cordualha toda no fundo da nave indo à ponta do mastro na popa bem na cabeça bater do piloto quebrando lhe os ossos todos a um tempo o piloto saltou da coberta na forma de um acrobata deixando-lhe os ossos o espírito ardente um raio zeus poderoso lançou sobre a nave estrondando pela violência do raio as junturas tremeram enchendo-se ela de cheiro de enxofre danau foram todos lançados tal como gralhas marinhas à volta do casco anegrado eram levados nas ondas o deus os privou do retorno por toda nave andava eu a correr até que a força das águas os flancos solta da quilha que as ondas sozinha levaram o próprio mastro da enora é arrancado levando na ponta preso um calabre com tiras de couro de bu fabricado ambas as peças o mastro e a carena amarrei com o calabre sento-me em cima deixando que os ventos funestos me levem Zéfiro cessa por fim de soprar qual tormenta furiosa mas sobrevém logo no ato causando me desassossego pois me forçou novamente a passar por caribe de funesta dessa maneira vazguei toda noite ao raiar o sol belo vi me de novo no escolho de silha e da ceva caride esta na fase de as ondas do mar absorver se encontrava mas dando a um salto agarrei me no tronco da grande figueira qual um morcego bem firme abraçado sem ter nenhum ponto em que me fosse possível firmar-me ou subir mais um pouco pois as raízes no fundo se achavam e os galhos muito altos grossos e longos que sombra faziam na ceva caride firme aguardei com paciência que o mastro e a carina de novo ela expelisse afinal vieram ambos depois de demora interminável no tempo em que o juiz se levanta da praça para ir se ar pós haver dirimido bastantes contendas só nessa quadra os madeiros surgiram do lado de fora do alto deixei-me cair as mãos ambas e os pés desprendendo com grande estrondo no estreito bem junto do mastro e da quilha nele sentando-me logo servi-me das mãos como remos o pai dos homens e deuses não quis que outra vez me avistasse Sila ser-me é impossível fugir da príncipe de morte por nove dias vaguei mas na noite do décimo os deuses a ilha de Ogijamem fazem chegar onde mora Calypso de belas tranças a deusa terrível amado por ela fui tratado por para que repetir isso tudo ontem já tive ocasião no palácio de tudo narrarte e a tua nobre consorte é me odioso realmente de novo ter de contar o que já ficou dito com toda clareza parte quarto o retorno de Odisseu canto treze a chegada a ítaca os feácios deixam Odisseu dormindo na terra de ítaca junto com seus presentes por um lado posido transforma o navio deles em pedra por outro Atena aconselha Odisseu perto da costa sobre a morte dos pretendentes ela esconde as suas coisas em uma caverna e transforma Odisseu em um velho xoli pqv isso disse ele os presentes calados e quedos ficaram como que presos por mágico influxo na sala sombria disse lhe Alcino depois em resposta às seguintes palavras ora que bronze a soleira Odisseu alcançaste da minha casa nois longe da pátria sem rumo depois de sofrer tantos males mas a cada um dos presentes desejo insistir num convite a quantos tem por costume provar do meu vinho brilhante em sinal de honra e escutar as canções do cantor inspirado já no interior de uma caixa polida se encontram depostas as roupas do hóspede todas bem como o urfino lavrado e os mais presentes que os chefes feácios para ele trouxeram cada um de nós lhe ofereça também uma tripo de grande uma caldeira do povo depois nas reuniões obteremos o equivalente que um só fora excesso dar tantos presentes isso disse ele aos presentes foi grata a proposta de Alcino foram depois repousar procurando cada um sua casa logo que Aurora de dedos de rosa bronze apressado cada um conduziu para a nave as afamar-se no barco a sagrada potência de Alcino tudo recebe arrumando por baixo dos bancos não fosse aos remadores servir de empecilho durante o percurso para o banquete na casa de Alcino depois retornaram um touro havia o de Alcino sagrado poder imolado as eus potente que as nuvens circundam nascido de crono logo que as coxas queimaram ao alto banquete se entregaram cheios de gáudio no meio cantava o divino demódoco que pelo povo era muito acatado odisseu no entretanto jamais cessava de os olhos volver para o sol resplendente a suspirar pelo acaso anelava voltar para a pátria do mesmo modo que a ceia deseja indivíduo que o dia todo no arado passou com seus bois a puxá-lo no alqueive e alegremente contempla a descida do sol para o acaso pois já deseja comer ao andar sente os joelhos fraquearem dessa maneira o de seu declênio do sol era grato sem mais delonga os feácios amantes do remo se vira especialmente avisando a pessoa de Alcino e lhe fala oh rei Alcino entre todos ilustre ornamento do povo salve manda e me seguro de volta depois de libardes pois realizado já está tudo quanto meu peito anelava os companheiros e os gratos presentes que os deuses celestes hão de abençoar consentindo que fiel me apareça com sorte ao meu retorno e também com saúde as pessoas de casa vós que ficais oxalá sejais sempre motivo de gaudio para as esposas e os filhos que os deuses vos deem a mãos cheias felicidades e que jamais veem algum mal sobre o povo isso disse ele os presentes o aplaudem pedindo que fosse reconduzido o estrangeiro que tão nobremente falara vira-se então para o heralto a sagrada potência de Alcino vamos pontônoro mistura no vaso a bebida e os presentes a distribui no salão que as e os pais suplicar todos possam porque depois o estrangeiro mandemos de volta a sua pátria isso disse ele pontono a agradável bebida mistura e como de uso a cada um se achegando a divide aos beatos deuses eternos libraram que moram no olimpo vestíssimo cada um do assento em que estava o divino odisseu levantou-se e foi arete oferecer uma taça com a alça zornada e começando a falar lhe dirige as palavras aladas vive ó rainha feliz para sempre até que venha a morte na mais extrema velhice que a todos os homens atinge vou de retorno tu aqui no palácio prossegue contente com o rei alcino e teus filhos bem como com todo teu povo tendo isso dito o divino odisseu a soleira travessa a sacra força de alcino mandou que um arauto lhe fosse em companhia até a praia do mar e ao navio ligeiro várias criadas também mandarete que a ponto seguissem uma levava consigo uma tônica e um manto bem limpo logo após esta a segunda carrega o baú reforçado uma terceira por fim vinho tinto e alimentos levava logo que foram chegados ao mar e ao navio ligeiro os companheiros ilustres na concava nave apressaram-se a recolher os presentes bem como a bebida e alimentos para Odisseu uma colcha e uma tela de linho estenderam sobre a coberta de trás a fim que sossegado dormisse na popa sobe Odisseu para bordo silente se deita os companheiros se sentam cada um no seu banco de remo todos em ordem e amarra desatão da pedra furada e quando o corpo esticaram ferindo com os remos as ondas sono invencível baixou sobre os cílios do grande guerreiro muito suave e profundo qual cópia perfeita da morte do mesmo modo que quatro veementes cavalos num julgo partem velozes no campo excitados por golpes de látego e o corpo todo empinado depressa o caminho percorrem dessa maneira o navio ergue a popa fazendo que as ondas grandes atrás se agitassem ferventes no mar sonoroso com segurança assim voa nem mesmo o falcão certamente a mais ligeira das aves puder alcançá-lo no voo as ondas pois apartavam o navio veloz que a sucava e conduzia o varão de saber semelhante ao dos deuses o qual realmente sofrera trabalhos sem conta no espírito nas guerras cruas dos homens e em luta com as ondas marinhas mas que o ar estava a dormir calmamente esquecido de tudo quando o céu soou no horizonte a mais lúcida estrela que sempre com sua luz anuncia chegada da rita que encontra-se um porto anseão dedicado forco de idade do mar promontórios em cada um dos lados a pique se erguem e para o interior gradualmente descalem servem de amparo eles dois contra as ondas que os ventos levantam do lado externo e assim dentro sem uso de amarras as naves de boas todas ancoram depois de concluído percurso no ponto profunda sombrosa e agradável é dedicada a estas ninfas por todos chamadas de naiades ânforas grandes se veem no interior e crateras de pedra dentro das quais as habilhas as suas colmeias fabricam bem como teares compridos de pedra também onde as ninfas tecem seus mantos tingidos com púrpura espanto dos olhos fonte peremia e borbulha é provida de duas saídas aos homens somente a que se encontra no sul e dos deuses nenhum dos humanos delas se serve é caminho somente dos deuses eternos conhecedores do sítio os feácios a aportaram a nave lestes com a força em que vinha avançou para o seco quase metade tal era a violência dos bons remadores estes a terra saltando do barco provido de bancos ato continuo ao junto com a colcha brilhante e a coberta tecida de linho e o depuseram assim como estava a dormir sobre areia desembarcaram depois os objetos que os nobres feácios graças a a atena magnânima ao vir ofertado lhe haviam junto do trono da grande oliveira eles tudo amontoaram fora da estrada porque não se desse que algum transeunte antes que o herói despertasse pudesse roubar-lhe o tesouro voltam depois para casa esquecido porém não ficara o deus posido que a terra sacode de suas ameaças contra o divino odisseu os desígnios de zeus ele sonda zeus pai daqui pra diante não mais entre os deuses eternos ser poderei acatado uma vez que os mortais não me prezam falo dos feácios conquanto de mim todos eles descendam sempre julguei que odisseu ao palácio voltar poderia depois de muito sofrer nunca quis do retorno privá-lo desde que vi que lhe tinhas com o gesto acelado a promessa adormecido o trouxeram no barco veloz pelas ondas e o depuseram em ítaca rico de bens infinitos dando-lhe vestes em tanta abundância bem como ouro e bronze como jamais odisseu obteria do saco de troia caso tivesse tornado feliz com sua parte da presa diz lhe então em resposta zeus grande que as nuvens cumula abalador poderoso da terra que ditos são esses não te desprezam os deuses pois coisa difícil seria um dos mais velhos e fortes dos deuses causar uma ofensa mas se qualquer dos mortais muito confiado na audácia e na força não te venera tem sempre o infalível poder de vingar te obra conforme desejas e como tua alma te ordena diz lhe entanto posido que a terra sacode o seguinte anoveador já teria tomado a vingança que dizes se não temesse tua cólera e não evitasse espertá-la ora pretendo fazer so sobrar o navio bem feito dos marinheiros feáceos a volta nas ondas brumosas para que cessem de vez que de aos mortais a prestar o retorno quero também envolver a cidade com uma alta montanha diz lhe então em resposta zeus grande que as nuvens cumula caro em meu peito reflito ser este o conselho mais certo quando estiver todo o povo reunido e avistar da cidade anal de volta não longe da costa em lho chego a transmuda de forma igual a da nave que todos se admirem de vê-lo cuida também de cercar lhes os muros com alta montanha logo que ouviu tais palavras posido que a terra sacode foi para isquéria a cidade onde os nobres feáceos demoram lá se postou já avançava mu e célera na sulcadora a aproximar-se da praia achegou-se lhe entanto posido e a transformou numa pedra de fundas raízes dotada com simples toque de mão afastou-se dali depois disso uns para os outros palavras aladas então pronunciaram os feáceos marinheiros famosos nos remos compridos muitos dentre eles falavam virando-se para o mais próximo pai quem teria fixado no mar nossa na ocorredora quando tornava de viagem já estava toda ela visível isso diziam sem que nenhum ainda soubesse o ocorrido disse aos presentes ao sino arengando as seguintes palavras pai em verdade atingiu nos vetusto e verais vaticínio pois me contava meu pai que posido se achava arastado com todos nós por incolo me volta a prestar aos homens disse que um dia ao voltar de viagem magnífica nave dos marinheiros feáceos nas ondas do mar nebuloso despedaçada seria e a cidade com monte cercada o velho assim me contou e eis que tudo se cumpre de acordo ora devemos submissos fazer como passo a dizer vos a nenhum homem que acaso vier ter a esta nossa cidade facilitemos a volta aposido também doze toros dos mais valiosos matemos que possa de nós apiedar se não nos cerque a cidade ocultando a com alta montanha cheios de espanto a tais vozes os bois eles logo trouxeram dessa maneira suplicam ao deus poderoso posidos conselheiros e guias ilustres do povo feácio todos postados à volta do altar odisseu entrementes na cara a pátria acordou mas não pôde saber onde além disso diz eusa donzela palas de atena cuidosa o envolverá de névoa porque ele reconhecido não fosse a consorte ou não visse os amigos antes que a deusa orientasse de tudo e vingança completa dos pretendentes tirasse por todas as suas ofensas ao próprio rei por tudo isso outro aspecto essas coisas tomaram longos caminhos de acesso difícil e portos seguros bem como as pedras a pique e as ramagens viciosas das árvores súbito se ergue de um salto e o terreno da pátria contempla solta em seguida um lamento e batendo com a mão espalmada na coxa disse as seguintes palavras por entre suspiros pobre de mim a que terra cheguei quais os homens que habitam são por ventura selvagens violentos que leis desconheçam ou de estrangeiros amigos e afeitos ao culto dos deuses para onde devo levar tais riquezas e eu próprio para onde devo seguir pudesse eu ter ficado entre os homens feácios sim lá na esquéria teria encontrado outro rei poderoso que me acolhera benigno e em seguida o retorno a prestara ora não sei onde por isto tudo esconder aqui mesmo tanta riqueza não quero com medo de alguém poder vê-la não procederam conforme a justiça e a prudência o prescrevem os conselheiros e guias ilustres dos homens feácios ao me trazerem para outro país prometeram realmente que a costa de rita caviam levar me eis que nada cumpriram Zeus a de dar lhes a paga ele que é protetor dos pedientes e que vê estes objetos pretendo contar porque veja-se porventura nenhum conduziram no barco escavado passa a contar logo as trípodes belas e os vasos bem feitos e o ouro também como as vestes tecidas de pano vistoso não deu por falta de nada lastima contudo estar longe da terra pátria arrastando se ao longo da praia marinha a suspirar incessante aproxima-se a tena nessa hora sob a ovelhas no pasto guardasse muito delicado e mimoso tal como os de reis descendentes traz sobre os ombros um manto bem feito e bastante folgado nos pés brilhantes sandálias na mão um vinagulo curto muito o Odisseu se alegrou quando a viu e para ela avançando logo começa a falar e lhe diz as palavras aladas caro por seres da terra a primeira pessoa que mas salva-me estas riquezas a mim juntamente aproxima-me suplice e abraço te os joelhos tal como um dos deuses faria para que o saiba responde-me certo ao que vou perguntar-te qual é esta terra este povo que espécie de gente aqui mora é qualquer ilha visível ao longe ou de algum continente de solo fértil a ponta que avança no mar deste modo a de em resposta és bem simplório estrangeiro ou de longes paragens chegado por perguntares o nome da terra em que te achas incógnita nem muito obscura não é pois seu nome é de todos sabido quantos demoram do lado em que o sol do nascente se eleva e quantos vivem nas bandas opostas no ocaso brumoso para cavalos é imprópria realmente de chão pedregoso mas não é estéreo de todo apesar de não ser muito extensa em quantidade admirável o trigo aqui nasce videiras que alimentadas são sempre por chuva abundante umidade cabras e bois aqui encontram bons pastos também muitas matas nela visejam bem como nascentes que correm todo ano o nome de Ipeca amigo por isso chegou até Troia que todos dizem Pompeia muito longe dos povos aquivos disse alegrou-se o divino Odisseu sofredor de trabalhos a compraser se na terra nativa segundo a nomeara de olhos glaucos Atena a donzela de Zeus poderoso e começando a falar lhe dirige as palavras aladas mas sem contar a verdade narrando uma história inventada pois de continuo astucioso ardis revolvia no peito de Rita que ouvi muitas vezes falar nas campinas de Creta lá muito longe além mar ora vim aqui ter em pessoa com todas estas riquezas deixei outro tanto a meus filhos por ter a ursílaco morto o veloz e dileto rebento de Domeniel fui forçado a fugir ele a todos os homens laboriosos em Creta vença nos pés muito rápidos quis despojar me de tudo que trouxe do espólio de Troia dos homens mas ainda nas lutas com as vagas sob o pretexto de que não quisera servir ao pai dele lá no país dos Troianos onde era eu também um dos chefes com minha espada de bronze o feri quando vinha do campo tendo ao lado da estrada escondido com um companheiro visto fazer noite escura que o céu encobria não fomos reconhecidos a vida tirei porto por meio do bronze afiado fui ter a nave de uns nobres fenícios aos quais fiz a súplica tendo lhes dado primeiro uma parte apreciável do episódio de me levarem a pilo no barco de casco anegrado ou me deixaram na ele de santa dos homens epeios mas certamente a violência do vento os levou dessas costas a seu mal grado que dolo com grande trabalho da ceia nenhum de nós se lembrou muito embora conforme estivéssemos sim do navio saltando deítamo nos todos na praia por me encontrar cansadíssimo sono agradável venceu-me e eles as minhas riquezas tirando da concava nave as depuseram na areia bem perto do ponto em que eu estava logo depois embarcaram viajando no rumo de certo da populosa sacidão entregando-me aos meus de sabores a de olhos glaucos atena sorrindo ao lhe ouvir tais palavras acariciou com a mão de mulher assumirá aparência bela e de grande estatura entendida em lavores de preço e começando a falar lhe dirige as palavras aladas simulador sem defeito seria quem te superasse em qualquer sorte de astúcia ainda mesmo que fosse um dos deuses o astucioso e matreiro incansável nem mesmo na pátria resolverás por a margem de vez esta sorte de embustes e de artimanhas falazes que tanto condizem com tua alma bem mas deixemos de lado essas coisas porque ambos na astúcia somos peritos no meio dos homens salientas de sempre pelos discursos e planos no círculo dos deuses sou célebre por minhas astúcias saber desconheces acaso até agora palas de atena a donzela de zeus poderoso que sempre ao lado teu se encontrou protegendo te em todos os lances fui eu também quem te fez estimado dos homens feácios ora de novo aqui vim porque plano combine contigo esses objetos esconda que os feácios ilustres te deram por meu conselho e assistência ao saíres de lá para a pátria quero presta no teu palácio bem feito contente e suporta isso tudo a homem nenhum nem mulher denuncies nenhuma palavra sobre tua volta depois de errar tanto mas sofre calado os infortunios sem conta bem como a violência dos homens diz lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte deusa a um mortal que te encontre é difícil poder conhecer te mesmo que seja experiente pois todas as formas assumes sei com certeza e o confesso que outrora me foste propícia quando nas plagas de troia os guerreiros aquivos lutaram mas diz que as altas e fortes muralhas destruímos de príamo nossos navios tomamos e um deus dispersou os aquivos não mais donzela de zeus antes olhos te tive nem soube que a minha nave subisse a fim de trabalhos poupares-me pelo contrário andei sempre vagante abrigando no peito coração lacerado até ser pelos deuses liberto e me animares na terra fecunda dos homens feaços com teus discursos levando-me aos muros em que eles habitam em nome agora do pai te suplico não creio de fato que a ítaca ao longe visível houvesse chegado em verdade mas a país diferente e que toda essa história de há pouco que me contaste era a burla com que a alma pretendes lograr-me diz-me é certo encontrar-me no solo querido da pátria há de olhos glaucos atena lhe disse em resposta o seguinte sempre há de ter em teu peito acolhida uma tal desconfiança mas entre tantos perigos não posso deixar de amparar por seres muito piedoso e de astúcia e prudência dotado outro qualquer que voltasse de viagem longínqua haveria de ir impaciente ao palácio a rever a mulher os filhinhos mas não te agrada perguntas fazer a ninguém sobre nada antes de haveres a esposa provado que entanto se encontre em teu palácio ainda agora num luto profundo submersa noites e dias e sempre a verter copiosíssimo pranto eu porém nunca deixei de confiar em tua vinda sabia na alma haverias voltar após a perda de todos os sócios mas sempre tive receio confesso de opor me aposido tio paterno que imenso rancor abrigava no peito cheio de raiva por teres o filho querido cegado Rita acabou revelar te ora mesmo porque te convenças não reconheces o porto de forco do velho marino na extremidade do qual oliveira frondosa se encontra ao lado dela uma gruta se vê de sombreado agradável que as ninfas é dedicada também conhecidas por naiades esta mesma é a gruta vastíssima em que tinhas por hábito sacrificar e catombes perfeitas as ninfas divinas o monte inérito enfim tens ali recoberto de matas ao dizer isso desfez o nevoeiro o país patentei as li muito comovido o divino e sofrido odisseu reconhece alegremente a paisagem beijando o chão pátrio fecundo suplice eleva as mãos ambas as ninfas desta arte implorando naia desninfas donzelas de zeus não pensei que tornasse a vos rever nunca mais ora votos benignos de novo vos endereço e como antes havemos de dons ofertar vos se consentir a bondosa filha de zeus a espoliadora que eu continue com vida e prospere meu filho querido de olhos glaucos atena lhe disse o seguinte em resposta ânimo agora não deves o peito angustiar com tais coisas mas sem demora cuidemos de por isto tudo no fundo da gruta sacra porque sem prejuízo o tesouro conserves plano depois combinemos que tudo nos saia contento tendo isso dito avançou para dentro da escura caverna a procurar dentro dela recantos enquanto guerreiro as coisas todas trazia de bronze infrangível e de ouro bem como as vestes valiosas presente dos feaços ilustres tendo guardado o tesouro dispôs uma pedra na entrada de olhos glaucos atena a donzela de zeus poderoso junto do tronco da grande oliveira depois se assentaram onde ambos eles a morte dos moços altivos tramaram a de olhos glaucos atena lhe disse as seguintes palavras filho de laertes de origem divina ou de seu engenhoso ora convém refletir de que modo mais fácil consigas os pretendentes punir que há três anos te acasa dominam e tua esposa divina cortejam com dádivas grandes cheia porém de tristeza ela espera ainda agora tua volta vai com promessas e mais com recados mantendo a esperança a cada um deles mas na alma concebe intenções diferentes disse-lhe então em resposta de seu o guerreiro solerte pobre de mim por sem dúvida a sorte do atrida agamemnon e no meu palácio me estava guardado e o destino funesto se não me houvesse ó deusa informado de toda a verdade ora vejamos um meio de como possamos matá-los fica ao meu lado e no peito me inflama audaciosa coragem como no tempo em que os muros brilhantes de Troia destruímos se desse modo de medir-me deusa admirável se sempre benigna ao meu lado estivere de olhos glaucos Atena lhe disse em resposta o seguinte e de assistir-te sem dúvida sem que me saias da vista quando levarmos a cabo esta empresa nessa hora estou certa há de chão duro ficar pelos miolos e o sangue manchado dos pretendentes guerreiros que os bens no palácio te pilham ora te enrugar a epiderme macia nos membros flexíveis e da cabeça fazer que se extingam os louros cabelos roupa andrajosa darte ei que te faça hediondo aos olhares alterarei de tal forma turvando os teus olhos tão belos que aos pretendentes reunidos pareças de aspecto mesquinho bem como ao filho e a mulher que ao partires em casa deixaste cuida em primeiro lugar de encontrá-te com o divo porqueiro guarda das várias de suínos que sempre te foi afeiçoado e tem afeto a teu filho assim como a prudente penélope as de encontrá-los sentado no meio dos porcos que pastam junto da pedra do corvo não longe da fonte aretusa onde água turva eles bebem comendo bolotas gostosas em profusão alimento adequado a deixá-los bem gordos fica-te lá junto dele sentado e de tudo se informa enquanto a espartame voou de formosas mulheres ornada para chamar ó Odisseu o teu filho querido telemaco que foi visita fazer nas campinas de lacedemônia a menelau para obter de novas se acaso vivesses disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte mas se sabias de tudo porque não lhe deste notícias é para que ele talvez também venha a sofrer errabundo pelo mar vasto infrutuoso enquanto outros os bens lhe devoram a de olhos glaucos atenas lhe disse em resposta o seguinte não seja causa a ele agora de teres o espírito inquieto pois companheira lhe fui porque nome sem par alcançasse com essa viagem trabalhos não sofre por lá mas tranquilo se acha na casa do atrida onde tem abundância de tudo é bem verdade que uns moços o aguardam em árvore negrada para matá-lo quando ele estiver em caminho da pátria não me preocupa porém nada disso sorverá de aterra os pretendentes primeiro que todos os bens te devoram com a varinha ao dizer tais palavras atena tocou lhe logo lhe enruga epiderme macia nos membros flexíveis e sem os louros cabelos deixou lhe a cabeça por volta dos membros todos a pele de um velho lançou lhe enjulhada e amorteceu lhe os dois olhos que dantes tão belos brilhavam lança lhe então sobre os ombros um velho gabão e uma túnica cheios de furos imundos com manchas de aspecto anegrado e revestiu com um couro rapado de corça ligeira deu-lhe um bordão para a viagem e ainda um surrão muito gasto quase imprestável pendente do corpo por velha correia feito isso tudo apartam-se os dois indo palas de Atena para a lacônia onde o filho de leto do herói se encontrava canto 14 Odisseu chega a casa de Eumeu Odisseu recebe a hospitalidade no campo do seu porque Eumeu ele lhe conta o muito que sofreu e anuncia o retorno de Odisseu Xolipe o porto deixa Odisseu escabroso caminho tomando para um terreno montuoso e com matas a fim de encontrar se com o divino porque Eumeu a conselho de Atena dos servos o mais zeloso de quantos o divo Odisseu possuía foi encontrá-lo circular pelo próprio porqueiro foi para os porcos construído depois de partir o monarca sem que a senhora o soubesse e pergunta fazer a laertes para o que pedra cuidoso a montou recobrindo a de espinhos por fora em toda extensão assentou numerosas estacas muito resistentes falcadas de galhos de negro carvalho dentro dessa área cercada fez doze possilgas bem perto umas das porcos em cada uma delas porcas cinquenta fechadas se achavam que rojam no solo prenhes estavam do lado de fora os cachaços dormiam em menor número que os pretendentes divinos faziam diminuir e molandos devia o porqueiro mandar lhes todos os dias o mais bem servado e alentado dos porcos eram contudo trezentos os porcos e mais seis dezenas quatro mastins ali sempre se achavam quais feras criados pelo porqueiro divino dos outros pastores o chefe umas sandálias estava nessa hora a cortar modelando as num belo couro de boi para os pés dos demais tratadores três se encontravam dispersos no pasto com vários de porcos quanto ao restante se vira forçado a mandar a cidade aos pretendentes soberbos a fim de levar lhes um porco para que fosse imolado e o apetite de todos saciasse subitamente foi visto o odisseu pelos cães ladradores com grande gulha contra eles se atiram o herói de prudente no chão sentou-se deixando das mãos escapar o cajado quase que foi ofendido ali dentro dos próprios domínios mas o porqueiro correu velozmente os mastins enxotando pelo terreiro deixando que o couro das mãos lhe escapasse com grandes berros os cães espalhou para todos os lados a apedrejá-los depois para o próprio senhor se dirige pouco faltou o ancião para seres depressa rasgado pelos meus cães o que a mim causaria indelével opróbrio já suficientes motivos de prantos eternos me deram a suspirar pelo divo senhor aqui sempre me encontro sem fazer mais do que porcos se var para os outros comerem ao passo que ele talvez desejoso de afome dar pasto erra por outros países de gente de língua diversa se é que se encontra com vida e a luz bela do sol ainda enxerga ora meu velho me segue a choupana que lá pós haveres vinho bebido a vontade alimento em porção divino porque o levou para dentro e o fez sentar-se depois de espalhar pelo chão ramos secos sobre os quais pele de cabra monteza estendeu grande espessa onde ele próprio só ia dormir o de seu alegrou-se por ver-se assim recebido e para ele virando-se disse hóspede Zeus te conceda e as demais centernas de edades tudo o que na alma desejas por teres assim menosprezar não costumo nenhum estrangeiro ainda mesmo em pior estado que tu todos eles por Zeus são mandados os indigentes e os hóspedes pouco realmente podemos te oferecer mas de grado fazemos é sorte dos servos sempre viverem receio mormente se os moços o mando tem no palácio que os deuses aquele retorno negaram que afetuoso me fora por certo e me dera presentes onde morar pênis diversos e esposa de forma perfeita tal como é de uso os senhores bondosos fazerem meus servos que se afadigam na lida e o trabalho faz eu os que prospere bem como tem prosperado este agora de que me incumbiram muito me dera o senhor se a velhice aqui mesmo alcançasse mas pereceu melhor fora que a raça de Helena sumisse completamente que o exício causou de tão grandes guerreiros ele também por amor de Agamemnon foi para Troia rica de potros a fim de lutar contra os teucros pugnases tendo isso dito apertou logo o cinto por cima da tônica e dirigiu -se a possilga onde muitos leitões se encontravam dois retirou logo e o trouxe expédito sem mais o zímula passos no fogo retalhos e as postas enfia no espeto logo que assada se achou toda carne audisseu presentou a no próprio espeto ainda quente e com branca farinha a polvilha num copo de era depois misturou vinho tinto agradável e em frente dele assentou -se exortando ao manjar com dizer-lhe come estrangeiro este magro leitão alimento dos servos que aos pretendentes estão reservados os porcos mais gordos loucos não veem nada diante dos olhos nem sentem piedade aos deuses beatos porém não agradam as obras iníquas sem a justiça vineram e os atos corretos dos homens os próprios homens inimigos e maus que na terra dos outros bois arrecadam pilhando ao lhes dar zeus em sejo para isso e com navios repletos a pátria de novo investigados por isso estes por certo o souberam por meio de oráculo divino da triste sorte do ausente pois nunca a cuidar se resolvem com retidão do noivado ou voltar para casa mas ficam tranquilamente a gastar lhe os áveres sem nada pouparem todas as noites e dias oriundos de zeus poderoso não uma vítima só porém duas até sacrificam e bebem vinho insolentes e as ânforas todas esgotam eram lhe enfim dos os bens com efeito outro herói nenhum teve tantos áveres quer fosse aqui em ítaca ou mesmo na terra do continente a negrada riqueza como essa nem vinte homens juntar poderiam voltudo por mil do contarte no continente eram doze as manadas de bois e de ovelhas várias de porcos em número igual e rebanhos de cabras que eram cuidadas por gente de fora os seus próprios pastores onze rebanhos ao todo aqui na ilha de cabras se encontram nestes extremos vigiadas por homens de inteira confiança que diariamente uma res obrigada se veem a levar lhes e a que estiver mais civada e bonita entre todas as cabras enquanto a mim tenho a guarda e defesa de todos os porcos e diariamente o mais pingue preciso escolher e mandar lhes disse odisseu entre mentes comia e bebia à vontade avidamente em silêncio a pensar só na ruína dos outros quando acabou de comer tendo o espírito assim restaurado em se divino avasile o porqueiro e lhe entrega por onde ele beber costumava odisseu aceitou satisfeito e começando a falar lhe dirije as palavras aladas caro revela-me o nome de quem te comprou com dinheiro homem de tantos áveres conforme tu próprio afirmaste dizes que a morte encontrou em vingança do atrida agamemmone conta-me é muito possível que a lures já o tenha encontrado zeus certamente e os mais deuses eternos e beatos conhecem se posso dele notícias te dar pois ei muito viajado disse-lhe então em resposta o porqueiro pastor de outros homens velho nenhum dos vagantes que vem aqui ter com notícias pode até agora a confiança alcançar da mulher e do filho essas pessoas errantes que vivem do auxílio dos outros sabem somente mentir jamais querem dizer a verdade pois quantos a Itaca tem conduzido o destino errabundo vão logo a nossa rainha ela os recebe benigna e zelosa se informa de tudo entre soluços sentidos correndo-lhe as lágrimas sempre tal como é de uso as mulheres a quem morreu longe com sorte tu também velho haverias de logo inventar uma história se presenteado tu fosses com vestes um manto e uma túnica a ele de certo a estas horas os rápidos cães e os abutres já lhe arrancaram dos ossos a pele depois de ser morto ou pelos peixes do mar foi comido seus ossos agora na orlanda praia se encontram por monte de areia envolvidos dessa maneira morreu tendo a todos os seus ensejado preocupações mas a mim mais que a todos pois nunca e de um novo tão caridoso senhor alcançar onde quer que me encontre mesmo que a casa paterna de novo voltasse onde há muito deixei os pais e onde a luz vi primeiro e por eles fui criado tanto por eles jamais chorarei muito embora deseje tê-los de novo ante os olhos na terra do meu nascimento mas pelo ausente odisseu me consomem saudades infindas a ele estrangeiro conquanto distante não julgo decente só pelo nome chamar pela grande afeição que me tinha mas venerando o senhor muito embora não se ache presente diz-lhe então em resposta odisseu divino e sofrido caro pois que tanto teimas e negas que possa ele um dia vir para casa de volta por teres o espírito incrédulo não me limito somente a dizer-te mas juro-te ainda que o teu senhor voltará as de dar-me por isso as alvísceras logo depois de sua volta ao entrar no palácio de novo vestes bem feitas com que me cobrir uma tônica e um manto mas até lá não aceito apesar de que muito precise pois tanto como aos escuros portões do Hades sinto entranhável ódio a quem cede a miséria exterior em verdades espalha que Zeus o saiba primeiro entre os deuses e a mesa hospedeira bem como o lar de Odisseu impecável onde ora me encontro tudo haverá de se dar isso tudo tal como reafirmo ainda no curso deste ano há de vir Odisseu de retorno antes de a lua apagar-se e ficar novamente redonda há de voltar para casa e vingança tomar das pessoas que no palácio lhe a esposa ultrajaram o filho impecável deste lhe eu meu em resposta às seguintes palavras aladas nem terei nada a pagar-te meu velho por esta notícia nem Odisseu voltará para casa mas bebê tranquilo de outros assuntos agora tratemos não quero a lembrança de se espertar em minha alma pois sinto angustiar-se meu peito sempre que alguém do meu muito prezado senhor diz o nome ora deixemos de lado essas juras pudesse realmente vir Odisseu de retorno tal como o desejo e Penelope bem como o velho Laertes e o filho divino Telemaco por esse filho do herói Odisseu sinto angústia infinita que pela graça dos deuses cresceu qual vergonha mimosa sempre julguei que haveria de ser entre os homens em nada ao pai querido inferior de estatura e beleza admiráveis mas certamente algum deus imortal transtornou-lhe o intelecto ou qualquer homem pois foi até pílo à procura de novas do pai querido no entanto lhe espreitam a viagem de volta os pretendentes ilustres porque despareça sem glória do solo de Rita carraça de Arsésio de forma divina mas entreguem-lo ao próprio destino quer seja apanhado quer fugir possa estendendo sobre ele mãos e os poderosos ora meu velho de teus sofrimentos também me relata fala-me sem subterfúgio que quero saber a verdade qual o teu povo e o teu nome teus pais a cidade em que moras em que navio chegaste de como os seus homens puderam pôr-te nesta ilha revela-me o nome de que se invadessem pois não presumo que tenhas chegado por via terrestre disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte sem o menor subterfúgio pretendo contar-te a verdade se ambos a farta tivéssemos dentro de casa comida e vinho doce à vontade durante um período muito longo e regularmo-nos calmos e os outros do mais se ocupassem muito facilmente pudera ficar o ano todo a contar-te dos sofrimentos passados sem nunca chegar até o cabo de tudo quanto o meu peito sofreu por vontade dos deuses quanto a linhagem me orgulho de vir da vastíssima creta de homem de ricos áveres a quem muitos outros nasceram filhos legítimos todos criados no próprio palácio pela mulher eu nasci de uma escrava por ele comprada mas a mim tinha afeição qual se filho legítimo eu fosse o herói castor filho de ilace de quem me orgulha ser filho que qual um deus pelo povo de creta era honrado e estimado graças a sua riqueza e em virtude dos filhos ilustres mas as deidades da morte o levaram por fim para a casa de Hades e a herança deixada foi posta muito pouco me coube contudo uma casa me deram logo depois esposei uma filha de pais abastados pelo meu mérito apenas inepto realmente não era nem imprestável na guerra porém já se foi isso tudo creio que só pelo exame da palha ainda podes um juízo do que era espiga fazer pois sofri infortunios sem conta Ares e Atenas coragem me deram bem como a onde quer que escolhesse guerreiros de nome para os postarem cilada e aos inimigos levar a ruína nunca meu peito valente abrigou o pensamento da morte mas era sempre o primeiro a avançar para a luta atingindo com minha lança o adversário de pés do que os meus mais morosos fui assim pois nos combates as lides do campo e os afazeres da casa onde filhos ilustres se criam sem muito mais inclinado as galeras providas de remos guerras e pugnas e dardos bem feitos assim como flechas coisas de luto elas todas que aos outros tristezas propinam mas para mim dão prazer que presente de um deus é esse gosto pois em variados trabalhos os homens encontram deleite ainda antes de irem os filhos dos homens aqueus para troia já vezes nove chefiar a guerreiros e céleres naves contra outros povos de longe fazendo abundante colheita ricos presentes do espólio sabia escolher outras peças sempre depois me tocavam trazendo me ao lar a abundância e cada vez mais temido e acatado entre os homens de creta mas quando Zeus que vê longe mandou contra nós a funesta expedição que foi causa da morte de muitos guerreiros aí domeneu juntamente comigo tocou a incumbência de governar umas naus para troia pretexto não tive para escusar me que então conquistar a ruim fama no povo lá por nove anos lutamos os filhos dos povos aquivos mas no dezeno depois de destruirmos os muros de príamo viemos de volta um dos deuses o exército a caiu dispersa contra mim pobre infeliz zeus prudente enviou outros males um mês somente fiquei deleitando me ao lado dos filhos daqui esposei quando virgem pois logo depois de algum tempo me manda o peito viajar outra vez para o Egito distante bem aprestado os navios armei escolhi acompanha em pouco tempo reúne todos eles em nove navios meus companheiros diletos durante seis dias seguidos deram-se aos lautos banquetes enquanto eu cuidava das vítimas que oferecessem aos deuses e as festas depois lhe servissem no último dia embarcados partimos de creta muito ampla e navegamos ao sopro de bórias galhardo e benigno muito facilmente com ao rio a descer dando alguns navios se assinalou nós em columes todos e livres de enjoo viagens fizemos nos barcos que o vento e os pilotos dirigem ao quinto dia chegamos à bela corrente do Egito em cujo seio ordenei que ancorassem as naves recurvas aos companheiros diletos de logo instruções apropriadas para que junto das naves ficassem de guarda a elas todas e distribuir logo espias mandando que aos postos se fossem os orgulhosos porém pela própria cobiça levados os belos campos dos homens egípcios puseram se logo a devastar carregando as mulheres e tenras crianças e a morte a dar aos varões logo alarma chegou à cidade os moradores os gritos ouviram e em massa correram ao romper da alva apinhando se o vale de peões e cavalos e do fulgor de ninguém se atrevendo a resistir que por todos os lados a morte ameaçava muitos dos nossos ali foram mortos por bronze afiado outros com vida apanhados porque como escravos vivessem o próprio Zeus entretanto me fez conceber uma ideia bem melhor fora que a morte ali mesmo no Egito me viesse e meu destino eu cumprisse que dores sem conta ainda tive no mesmo instante claro e bem feito bem como o escudo dos ombros jogando das mãos a asta longa e aproximei-me do carro em que o rei se encontrava abracei-o pelos joelhos beijando-o salvou-me ele então protegendo-me fez-me subir para o carro e ao palácio entre prantos levou-me muitos guerreiros é certo investiram com lanças de freixo para matar-me que estavam realmente demais indignados mas foram todos eles detidos que Zeus certo amparo dos estrangeiros temia que punha as ações impiedosas sete anos lá demorei a reunir infinitas riquezas no meio dos moradores do Egito que tudo me davam mas no vouver das sezões quando o curso da oitava chegara apresentou -se um fenício sabido em toda arte de embustes enganador que já tinha entre os homens maldades causado com grande lábia soube ele só dir-me a que fôssemos juntos para fenícia onde casa possuía com muitos áveres em sua casa fiquei pelo curso completo de um ano quando porém no decurso de um ano já os meses e os dias tinham passado e de novo as sezões costumadas voltaram em uma nauçulcadora me fez embarcar para Líbia sob o pretexto enganoso de a carga a levar ajudá-lo mas intentava vender-me por lá para obter muito lucro fui obrigado a segui-lo conquanto tivesse suspeitas ia o navio levado por bórias galhardo e propício no mar acima de Creta mas Zeus concebeu-lhe a ruína quando a paragem de Creta deixamos e não mais se via terra nenhuma se não mar somente o céu vasto que as ondas escuras deixava Zeus a um só tempo troveja e um relâmpago expede ao navio este gerou sobre si quando foi pelo raio atingido cheiro de enxofre se espalha no mar foram todos lançados tal como gralhas em torno da nave de casco anegrado eram das ondas levados um deus os privou do retorno o próprio Zeus apesar de eu também me encontrar nesse trance um grande mastro da nave de casco de cor anegrada pôs-me nas mãos para que dos perigos fugir conseguisse nele abraçado deixei me levar pelos ventos funestos por nove dias vaguei mas a noite do décimo escura uma onda grande atirou me na terra dos homens desprotos cujo monarca fidão valoroso me acolhe benigno sem pagamento que pela humidade e cansaço vencido foi por seu filho encontrado que ao rege o palácio me leva no próprio braço amparado até os passos do pai alcançarmos onde uma tônica e um manto me deu porque o corpo eu cobrisse aí tive novas seguras do herói Odisseu pois falou me fidão que o havia hospedado e tratado ao voltar para a pátria e me mostrou quanto havia Odisseu de riquezas reunido bem trabalhados objetos de ferro e ouro e bronze abundantes que enriquecer poderiam a dez gerações sucessivas tal era a cópia de bens que se achava do reino palácio acrescentou que a dodona viajar Odisseu para o oráculo de Zeus ouvir no divino carvalho de cima altanado sobre a maneira melhor pois ausente se achava há bem tempo de a Itaca fértil voltar claramente ou por modo encoberto fez-me ele próprio uma jura solene ao libar no palácio que já se achava lançado navio e nos postos os homens que para a terra da pátria deviam levar de retorno mas antes disso mandou me de volta que acaso uma nave para do líquo de trigo abundante partiu com tesprotos a esses tinha ele ordenado com muito carinho levarem ao rei a casto ocorreu lhes porém uma ideia funesta a meu respeito porque na miséria mais negra afundasse e quando a nalçulcadora já estava muito longe de terra foi maquinado por eles fazerem me escravo ali mesmo tiram me logo do corpo os vestidos um manto e uma túnica e vis andrajós lançaram-me em cima assim como este manto cheio de furos conforme tu próprio antes olhos contemplas aos campos de itaca ao longe visível a tarde chegaram eles então me amarraram no barco de boa coberta com uma corda torcida e bem feita depois para terra todos saltaram seando apressados na praia marinha mas desataram-me as cordas as próprias deidades eternas muito facilmente envolvendo a cabeça naqueles farrapos escorreguei pelo leme polido e nas ondas o peito tendo afundado nadei como remos dos braços valendo-me sempre avançar até ser longe do mar e daqueles amigos vim para terra onde mancha se encontra da mata florida lá agachado me escondo eles todos com muitos lamentos correm de um lado para outro por fim pareceu-lhes mais útil não prosseguir nas pesquisas e assim se fizeram de volta para nao côncava os deuses eternos deixaram em viso muito facilmente ao fim alcançar a morada de um varão sábio pois certo é do fado que eu viva mais tempo deste lhe eu meu em resposta às seguintes palavras aladas a miser hóspede muito em verdade abalaste meu peito com teu relato de quanto sofreste vagaste errabundo só uma coisa não foste sincero invenção certamente o que a Odisseu se refere porque sendo tu desse modo mente sem ser necessário melhor do que tu tenho ciência quanto ao retorno do caro senhor que por todos os deuses era ele odiado porque não morreu entre os teucros guerreiros nem dos amigos nos braços depois de concluída a campanha todos os povos aqueus lhe dariam sem dúvida um túmulo e no por vir a seu filho renome perene deixara mas desse modo as arpias sem fama nenhuma o arrastaram junto dos porcos aqui passo a vida afastado a cidade quase não vou a não ser que a prudente Penélope o mande expressamente ao lhe ter qualquer nova de alres chegado todos então em redor assentados perguntas lhe fazem tantos que a longa demora do rei sentem muito de fato como os que folgam com isso e os áveres impunes lhe pilham enquanto a mim não me agrada estar sempre a fazer tais perguntas desde que foi inudibriado por certo indivíduo da itólia que por motivo de crime de morte e rabundo viajava e veio enfim ao meu pouso onde teve hospital gasalhado disse que em creta o avistar a arranjar os navios em casa de domenio pela força dos ventos assas avariados e me afirmou que haveria voltar no verão ou no outono com grande cópia de bens e os divinos consócios de viagem tu também misero velho uma vez que maneira pois isso nada influirá para dar de benigno agasalho por compaixão e receio de Zeus protetora que o faço disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte tens em verdade no peito um espírito assás desconfiado pois nem com meu juramento consigo sequer abalar te ora façamos um pacto e que sejam a tudo lá em cima os próprios deuses presentes que moram no olimpo altanado se regressar ao palácio teu nobre senhor de verdade has de me dar outra roupa uma tônica e um manto e mandar-me para do lítio onde sempre desejo acabar os meus dias mas se ao contrário de tudo que eu disse não vier de retorno podes mandar me jogar pelos servos de cima das pedras para que nunca mendigo nenhum se aventure a enganar te disse-lhe então o divino porqueiro o seguinte em resposta extraordinário conceito ó estrangeiro e bom nome haveria de conquistar em verdade entre os homens de agora e os vindouros se desse modo depois de te haver recebido e hospedado me resolvesse a matar-te privando te da alma dileta muito sincero seriam meus rogos ao filho de crono mas é chegado o momento da ceia se agora nos tem os companheiros depressa porque sem demora se há sem dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos diziam mas nesse tempo já vinham de volta os porqueiros e os porcos que nas pocilgas fecharam porque do repouso gozassem altos grumidos soltaram os porcos que estavam de fora aos companheiros virando-se diz o divino porqueiro o melhor porco trazei-me que o possa imolar ao meu hóspede de longes terras teremos também nossa parte que muito nos afanamos no trato dos porcos de dentes recurvos outros impunes devoram o esforço do nosso trabalho tendo isso dito rachou logo lenha com bronze cortante eles então lhe trouxeram cevado bem gordo de cinco anos que junto à lareira puseram não deixa o porqueiro de se lembrar dos eternos pois era de espírito justo deu logo início lançando no fogo alguns pelos da fronte do porco de alvos com milhos e a todos os deuses implora para que a casa pudesse voltar o de seu astucioso toma de um pau de carvalho que havia apartado e desfere golpe mortal os demais o sangraram levaram ao fogo e logo impostas o fazem pedaços de carne o porqueiro dos membros todos envolvem camada de espessa gordura branca farinha polvilha e nas chamas depois tudo atira logo restante retalham e espetos enfiam nas postas e cuidadosos as tostam tirando-as depois dos espetos pondo-as num monte o porqueiro levanta-se para fazer a partilha de espírito justo era ornado em sete partes iguais dividiu toda a carne existente as ninfas uma reserva e para Hermes o filho de Maia a quem dirige orações as demais entre os homens de o dorso inteiro do porco de dentes recurvos destina para Odisseu o que fez que o senhor se alegrasse no espírito disse então possas eu meu ser tão caro a zeus pai como a mim és agora pois apesar do que sou me distingues por essa maneira deste o li eu meu em resposta as seguintes palavras aladas come infeliz mais que todos e alegra apenas com isso posto em tua frente que zeus umas coisas concede outras nega tal como na alma le praz pois que pode fazer quanto queira útil vinho e nas mãos vai depor a cratera do vasta dor odisseu retornando de novo a sentar-se pão distribuiu para todos mesauro que pelo porqueiro fora adquirido na ausência do rei com seus próprios recursos sem que a senhora o ajudasse na compra nem laertes o velho fora comprado do estáfios pagaram com os próprios áveres todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois saciado a vontade da sede e da fome o pão mesauro da mesa atirou levantando-se os outros para dormir todos fartos que o estavam de pão e de carne noite sem lua entre mentes caiu de incessante aguaceiro por Zeus enviado soprando a umidade constante de Zéfiro pois se falaram de seu para ver se tentava o porqueiro a despojar-se do manto e lhe dar ou se algum dos pastores aconselhava fazê-lo pois tão serviçal se mostrara ora presta aí-me atenção caro meu e demais companheiros quero fazer-vos um voto e contar uma história que o vinho perturbador a isso obriga pois força até os homens sensatos ora a cantar ora a rir sem medida e a principiado não quero deixar de expandir me fosse eu da idade de outrora e tivesse o vigor de outros tempos quando emboscada saímos debaixo dos muros de troia tinha o comando a de seu e o nascido de atreu minelau como terceiro eles próprios quiseram que mando eu tivesse mas ao chegarmos em frente à cidade de muros soberbos nos espalhamos por volta da rocha num vasto arvoredo por entre as canas de um pântano embaixo das armas deitados ei sobrevém noite fria porque tinha bórias parado gélida e a neve incessante caía com a lã floconosa e pouco a pouco os escudos ficaram cobertos de gelo mantos e tônicas tinham levado os demais companheiros que descansavam tranquilos por cima dos ombros o escudo eu simplesmente ao partir entregar aos meus sócios o manto por imprudência porque não esperava sentir tanto frio fui após outros de escudo somente e com cinto brilhante no último terço da noite porém quando os astros caíam para Odisseu me virei que se achava ao meu lado e batendo -lhe com o cotovelo chamei-o fui logo por ele atendido filho dentro de pouco não mais entre os vivos serei que este frio há de matar-me sem manto me encontro que certo um demônio me fez partir só de túnica nada ora pode salvar-me isso lhe disse ele logo no espírito achou um recurso pois nos conselhos tal como na guerra era sempre o primeiro com voz muito baixa falando me disse as seguintes palavras cala-te pode escutar-te qualquer dos guerreiros aquivos no cotovelo apoiando-se então para os outros dirige-se ora me ouvi camaradas que um sonho divino me veio muito distante das naves estamos valguém sem demora interrogar ao atrida agamem nune rei poderoso se lhe seria possível mandar dos navios mais gente a essas palavras sergué o logo toante de andrem one filho lépido e o manto purpuro de cima dos ombros retira pondo-se logo a correr para as naves no manto enrolei-me muito satisfeito até a aurora surgir no seu trono dourado fosse o da idade de então e possuísse o vigor desse tempo um dos porqueiros da que me daria sem dúvida um manto por dupla causa de certo amizade e respeito a um grande homem mas nestes trapos imundos por todos me vejo enxotado deste o meu em resposta às seguintes palavras aladas bem engendrada realmente meu velho foi toda essa história inconveniente não tinha nenhuma palavra ou excessiva por isso tudo hás de ter nesta casa agasalhos e quanto mais se costuma ofertar a mendigo que a nós se dirija mas isso agora amanhã vestirás novamente os andrajós pois não possuímos aqui muitas mudas de mantos e túnicas para trocar uma só diariamente cada um tem consigo mas quando o filho do herói odisseu retornar para casa há de fazer te presente de vestes um manto e uma túnica e mandar te a conduzir onde o peito e o desejo te impelem tendo isso dito levanta-se junto do lume prepara leito para ele provendo com peles de cabras e ovelhas nele odisseu se deitou põe-lhe um manto por cima o porqueiro grosso e bem grande que para trocar sempre tinha guardado para vestir quando o inverno demais rigoroso chegasse dessa maneira deitou-se odisseu ao seu lado os rapazes vieram também repousar não aprove porém muito longe dos porcos por isso tudo dispôs-se a sair odisseu alegrou-se por ver o zelo com que ele cuidava dos bens em sua ausência lança primeiro nas fortes espado azul gládio pontudo cobre-se logo com manto bem grosso dos ventos abrigo toma uma pele de cabra de grande tamanho e bem gorda e um dardo agudo por fim contra cães inimigos amparo e no que foi repousar onde os porcos de dentes recurvos dormem debaixo de côncava pedra ao abrigo de bórias canto 15 telemaco chega a casa de eu meu apenas diz a telemaco por um sonho que ele deve retornar a ítaca depois de receber os presentes de menelau parte estando prestes a embarcar leva para o barco teu clímeno adivinha o de argos que foge por um assassinato o meu conta para odisseu como os fenícios o levaram da ilha de síria e venderam no paralaertes o navio de telemaco aporta em ítaca ele o envia para a cidade e vai para a casa de homeus xoli e pq palas de atena entre mentes a esparta de vastas planícies se dirigiu porque o filho preclaro do herói astucioso estimulasse a partir do retorno fazendo lembrado foi encontrar a telemaco junto do claro nestor e da nôtre da casa bem feita do rei minelau glorioso sono tranquilo agradável dormiam nestor e de grégio quanto a telemaco insone se achava do pai os cuidados fazem que assim permaneça desperto na noite divina a de olhos glaucos atena aproxima-se e disse-lhe o seguinte não é prudente telemaco estares ausente de casa por tanto tempo deixando os teus bens e o palácio a indivíduos de tal maneira insolentes não vá acontecer que te comam tudo e teus bens distribuam fazendo a tua viagem de balde amenelau de voz forte na guerra pedir hora deves que te despeça que possas tua mãe encontrar ainda em casa aconselhada não só pelo pai pelo irmão de igual modo tem ela sido a casar com eurímaco aos mais pretendentes este supera nas dádivas tendo-lhe o dote aumentado que até o mal grado não tirem de lá qualquer joia preciosa o coração das mulheres bem sabes como é constituído quer que prospere somente o palácio do novo consorte nem do primeiro marido que vindo e se lembra jamais nem tampouco pergunta por isso tudo confia teus bens ao voltares a casa a uma das servas a que entre as demais a melhor te pareça até que te possam enviar uma digna consorte ora pretendo um conselho te dar guarda o bem no peito os pretendentes mais nobres te esperam de volta encilada bem na passagem do mar que separa de sam rochosa ípaca a fim de privar te da vida ao tornares a pátria não te preocupe porém nada disso primeiro há de a terra os pretendentes sorver que teus bens insaciáveis devoram deves das ilhas anal bem construída desviar passa ao largo viaja somente de noite um dos deuses monção favorável há de mandar te o imortal que te guarda e te livra aliência mais próxima de ípaca manda que teus companheiros o barco a cidade conduzam e antes de mais te dirija a morada do velho porqueiro que tem a guarda dos porcos e sempre te foi afeiçoado deves ali pernoitar a cidade mandá-lo que leve de tua parte recado a prudente Penelope acerca de como a salvo chegaste da viagem que apilo fizeste palas depois de falar retornou para o limpo muito amplo ele no entanto ao nestor desperta do sono agradável consacudi-lo com o pé proferindo as seguintes palavras caro pisistrato sus os cavalos de cascos robustos põem sob o jugo no carro porque concluamos a viagem disse-lhe o jovem pisistrato do velho nestor descendente não é possível telêmaco embora haja urgência viajarmos em amanhã a surgir não demora é conveniente esperar até que os brindes no carro deponha o ouro filho de atreu menelau valoroso lanceiro e nos reenvie depois de dizer-nos palavras afáveis quem recebeu nalgum tempo hospital agasalho recorda-se sempre do insignivarão que em sua casa hospedou como amigo disse no tempo em que aurora surgiu no seu trono dourado a ambos chegou-se entre mentes o herói menelau de voz forte que o leito havia deixado de Helena de belos cabelos logo que o filho dileto do herói odisseu percebe com pressa tônica esplêndida pois se a vestir atirando manto grande e bem feito por cima dos ombros robustos vai para a porta depois e chegando seu rei lhe suplica o herói telemaco filho do divo odisseu e astucioso o menelau de atreo filho e discípulo de zeus chefe de homens manda-me ao fim para a terra querida dos meus ascendentes pois o meu peito já pede voltar para casa de novo disse então menelau de voz forte na guerra o seguinte por muito tempo telemaco não pretendia deter te se tanto anseias voltar pois eu próprio censuro a pessoa que hóspede em casa recebe com mostras de amigo excessivas como o de hostil proceder tudo deve ser feito com regra certo ambos são censuráveis aquele que força a partida de quem deseja ficar o que impede a partida visitas cumpre agradar ao que chega e deixá-lo partir se o deseja é conveniente esperar estés brindes eu pôr no teu carro para que possas tu na sala preparem ambas as coisas alcança honra e glória e também restaurar-se todo o que janta antes de ir pela terra de largos caminhos mas se pela ela de queres passar de retorno e por argos para que o próprio te siga farei preparar os cavalos pelas cidades dos homens iremos ninguém é certeza há de deixar nos partir sem nos dar um bonito presente ou seja trípode ou seja caldeira construída de bronze ou taça de ouro maciço ou parelha de mulas robustas o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta o minelau de atrel filho discípulo de zeus chefe de homens quero voltar para casa dos meus ascendentes pois guarda lá não deixei quando vim que zelasse por minha fazenda não aconteça eu morrer à procura do meu preciosa quando lhe ouviu tais palavras o herói menelau de voz forte deu instruções logo à esposa assim como as criadas presentes que da despensa provida banquete na sala prestassem veio a juntar-se lhes logo eteoneu de boeto nascido pois já bem cedo se alçara do leito e que perto morava logo ordenou menelau de voz forte que lhe me descendesse para fazer os assados ao que ele afanoso obedece mas ele próprio até a câmara agora baixou em seguida não foi sozinho seguiam lhe 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 também megapentes quando eles todos chegaram ao ponto em que as joias se achavam o louro atrida uma taça apanhou de alças duas ornada e a megapentes mandou que levasse uma copa de prata foi para junto das arcas Helena pejada de roupa nas quais os mantos bordados se achavam seu próprio trabalho toma nos braços um desses Helena a divina criatura o de maior dimensão e também mais bonito e enfeitado que como estrela brilhava e se achava por baixo de todos pelo palácio depois todos juntos se foram tecerem perto do moço telemaco a que menelau se dirige que tuanelas Zeus dirá esposo de vós trovejante fazer que realizes das joias todas que se acham guardadas de aqui no palácio quis escolher para dar-te a que fosse mais bela e preciosa dou-te uma copa toda ela lavrada com grande capricho de pura prata mas de ouro batido são feitas as orlas obra de festo presente de Fédimo rei dos Sidonios quando me deu hospital agasalho no próprio palácio aonde de volta cheguei ora quero essa mesma oferta arte o louro atrida assim disse entregando-lhe o copo de duplas alças enquanto a cratera de prata brilhante trazia o forte herói megapentes depondo-a na frente do jovem veio também a juntar selena de faces rosadas e lhe dirige a palavra entregando-lhe o peplo bem feito de minha parte também caro filho recebe esta dádiva feita por mim que te sirva no dia do amável consórcio para adornares a esposa até lá no palácio a conserve a mãe querida que possas voltar felizmente ao palácio de bem construída feitura assim como ao país de nascença com tais palavras o peplo lhe entrega ele grato o recebe tudo entre mentes pisistrato herói recebia e na cesta punha do carro depois de folgar ante a vista dos mimos o louro herói menelau para casa os levou depois disso todos então se sentaram nos tronos nas belas cadeiras água lustral lhes ministra criada em guamio primoroso de ouro deixando a cair sobre as mãos em bacia de prata pondo diante dos dois a despenseira zelosa aparece que pão lhes reparte como também provisões abundantes que dá prazerosa junto o boeto e os assados trinchava e aos presentes servia enquanto o filho do herói menelau punha vindo nos copos todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois vontade da fome e da sede saciado foram o filho preclaro do pilho nestor e telêmaco pôr os cavalos no carro enfeitado para onde subiram e para fora os guiaram da porta e da sala sonora vinha atrás deles o filho de atreu menelau glorioso a sustentar na direita uma taça de vinho melífluo de ouro porque não partissem sem terem libado primeiro junto dos belos cavalos parando brindou os dizendo sede felizes homo moços como pai amorável quando nos muros de troia os guerreiros acaios lutamos o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta com todo zelo ó discípulo de zeus lhe diremos a volta como desejas pudesse eu também já de volta ao palácio de hípaca achar o disse ou de tornada que então lhe contasse como estou sendo tratado por te com tais mostras de afeto e uma ávia direita lhe surge águias de garras poçantes que leva apanhando no pátio um grande ganso doméstico seguem-se moços e moças em altos gritos mas a águia ao chegar para junto dos jovens alça-se pela direita na frente do carro alegraram-se quantos a viram e o peito de todos se encheu de alegria logo pisistrato o filho do claro Nestor Menelau chefe de homens se se refere a nós dois o prodígio divino ou a ti próprio isso disse ele ficou a refletir Menelau amigo de Ares sobre a resposta que mais adequada pudesse então dar-lhe mas nisso Helena de peplo bem feito tomou a palavra ora me ouvi que eu também predizer vos desejo tal como na alma os ternos nos dizem e como estou certa há de dar-se do mesmo modo que esta águia dos montes decida onde certo filhos e ninhos deixou veio ganso pilhar nos em casa dessa maneira de seu pós trabalhos e viagens sem conta há de voltar para casa e vingar se talvez já se encontre lá de retorno a pensar no castigo que vai dar a todos o ajuizado telemaco disse então em resposta Zeus dirá esposo de vós trovejante esses votos realize como se Deus a tu fosses na pátria haveria invocar te tendo assim dito os cavalos a soita estes rápidos partem atravessando a cidade a procura das vastas planícies o dia inteiro galopam e o julgo incessantes sacodem e quando o sol se deitou e as estradas a sombra cobria em los chegados a feras em frente ao palácio de diocles filho de ortíloco que por alfeu tinha sido gerado lá pernoitaram e dele hospital tratamento tiveram logo que aurora de dedos de rosa surgiu matutina tendo atrilado os cavalos ao carro enfeitado subiram e para fora os guiaram da porta e da sala sonora com chicotada os cavalos espertam que partem velozes em pouco tempo alcançam os muros soberbos de pilo ao filho fala do velho nestor o mansebo telémaco de que maneira nestor da podes depois de me ouvires dar cumprimento aos meus votos orgulha nos muito amizade que desde o tempo dos pais a nós ambos e que vos nos liga nossa afeição fora tudo esta viagem fará mais estreita deixa me logo na nave discípulo de zeus não prossigas para que o velho não queira deter me ainda mais no palácio com grandes mostras de afeto que anseio voltar para casa isso disse ele o nestor então refletia no peito como haveria de dar cumprimento adequado à promessa tendo assim pois refletido assentou que seria mais certo dar uma volta aos cavalos e a praia alcançar e o navio pondo os presentes magníficos dentro da popa do barco o ouro e os vestidos que por menelau tinham sido ofertados a estimulá-lo depois lhe dirija as palavras aladas ora te apressa a embarcar e convida os demais companheiros antes que eu possa ao palácio chegar a meu pai anunciá-lo no coração e no espírito tenho perfeita consciência de quão violento é de gênio não há de querer que navegues mas há de vir ele próprio buscar te sem ti por certeza não voltará que sua cólera então muito grande seria tendo isso dito incitou os cavalos de crina bonita para a cidade dos pílios chegando ao palácio depressa ora estimula telemaco os seus companheiros e diz-lhes aparelhai companheiros a nave de casco anegrado e todos logo embarquemos a fim de concluirmos a viagem isso disse ele os demais obedientes as ordens cumpriram sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos quando a efetuava um sacrifício na proa aproxima-se um estrangeiro vindo de longe que de argos fugira por causa de um crime era divino e nascera do tronco daquele melampo que em pilo teve morada região de rebanhos criadora um dos mais ricos dos pilhos que em casa opulenta habitava mas depois disso do próprio país se exilou afastando se de sua pátria do grande neleu varão claro entre os homens que lhe reteve por força durante o período de um ano muitos áveres melampo entrementes na casa de filaco preso com fortes lianes se achava a sofrer muitas dores tudo por causa da filha daquele da grande cegueira que dentro da alma a terrível erina lhe havia lançado mas ele pôde escapar conseguindo levar para pilos bois de filaco pelas ações de neleu vergonhosas toma vingança depois com levar para o irmão a donzela para o palácio entregando lhe foi depois disso para argos rica de potros pois era do fado que ali residisse e viesse o mando a exercer sobre muitos guerreiros argivos lá tomou esposa e construiu um palácio de teto elevado onde se fez pai de dois filhos fortes um mantio outro antifates teve o segundo um rebento também o magnânimo ecleu este anfiaral por sua vez engendrou condutor de guerreiros o predileto de zeus poderoso e de apolo que afeto muito extremado litíneon contudo não viu a velhice em tebas veio a morrer pela dádiva feita com sorte dois filhos com sua esposa anfiaral teve alcma e anfíloco mantiu dois filhos também veio a ter polífides e clito clito roubado se viu pela aurora de trono dourado tão só por causa de sua beleza ficou entre os deuses a polífides magnânimo fez feb apolo adivinho o mais notável de todos depois de anfiaral ter matado para hiperésia depois se mudou com seu pai desavindo onde fixou residência o futuro aos mortais predizendo filho era deste o que havia chegado de nome teu clímeno para onde estava telêmaco foi alibar encontrá-lo e a fazer preces ao lado da nave de casco anegrado posse em seguida a falar e lhe disse as palavras aladas caro porque te encontrei nesta parte a fazer sacrifício por ele próprio e as deidades te peço e por tua cabeça como também pela vida de todos os sócios que trazes que me respondas conforme a verdade sem nada esconder-me qual o teu povo e teu nome teus pais a cidade em moras o ajuizado telemaco disse em resposta o seguinte sem um menor subterfúgio pretendo contar-te a verdade de rita caçou proveniente meu pai odisseu tem por nome se é que ainda vive já deve ter tido destino funesto por isso mesmo reuni os companheiros na nave anegrada para notícias buscar de meu pai que se encontra distante disse lhe o divo teu clímeno então em resposta o seguinte eu também me acho distante da pátria por ter morto um homem da minha estirpe de muitos parentes irmãos numerosos em argos rica de potros senhor de prestígio entre arquivos para evitar o destino funesto e a certeza da morte deles fugir é meu fado viver errabundo entre os homens ora em teu barco me acolhe porque é fugitivo tu peço para evitar que me matem pois creio já me perseguem e o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta já que o desejas não te hei de expulsar do navio simétrico segue-me do melhor modo as de ser acolhido na pátria tendo assim dito das mãos lhe recebe a asta longa de bronze e foi depô-la na tolda da nave de pontas recurvas logo depois ele próprio subiu para na usulcadora em cuja popa a seu lado e com ele mandou que teu clímeno viesse a sentar-se também as amarras de trás desprenderam ora estimula telemaco seus companheiros e manda que mãos pusessem na inchárcia obedecem lhe todos as ordens eis que primeiro levanta um mastro diabeto e nenora do travessão colocam depois com estais o reforçam e são a candida vela com driças de couro torcido a de olhos glaucos a tena bom vento lhes deu para a viagem que com violência pelo ater soprava porque é mais depressa a água salgada do mar o navio ligeiro corpasse passam por cruno por cálcide a margem de um rio famoso e eus impélida e pela ele de sacra onde os fortes epeios dominam dessa paragem depressa guiou pelas ilhas rochosas a refletir na maneira de a morte evitar insidiosa por esse tempo o disseu e o divino porqueiro tomavam a refeição vesperal juntamente com os outros pastores logo que tinham saciado a vontade da sede e da fome pois se falaram o disseu invitasse com ele ali na cabana ou se o povo mandava que fosse ora presta aí minha atenção carão meu e demais companheiros é meu intento mal surge amanhã dirigir minha cidade para esmolar porque aos sócios e a ti não me torne pesado dá me por isso um conselho e também um fiel companheiro que me conduza até lá será força que então na cidade eu sozinho a procura de pão ou de um trago de vinho posso ao chegar ao palácio do dívo de seu em verdade dar a prudente penélope alguma notícia do esposo e aos pretendentes soberbos da mesma maneira a chegar me para que obtenha comida pois tem mantimentos a rodo com perfeição poderia servir no que me ordenassem ora pretendo dizer-te outra coisa atenção preste escuta se o correio brilhante pois ele é que aos homens graças concede assim como o renome aos trabalhos que empreendem nenhum mortal poderá competir em serviços comigo em pôr a lenha no fogo e paus secos rachar com perícia e bem assim preparar os assados trinchar servir vinho tal como aos ricos a gente mais simples fazer tem por hábito muito indignado disseste porque que em resposta o seguinte hóspede que pensamento foi esse que a mente te veio fazes em penho em andar o encontro da própria ruína se acompanha realmente procuras dos moços soberbos cuja insolência e crueldade até o alto céu e ferro chegaram não se parecem contigo os demais servidores da casa são todos jovens e vestem-se bem com seus mantos e túnicas com cabeleiras tratadas e faces de flor e do aspecto tais são os moços que os servem as mesas polidas se encontram sempre repletas de carne e pão assim como de vinho fica conosco a ninguém pode ser aqui em casa molesto ou seja eu próprio ou qualquer dos pastores que moram comigo mas quando o filho do herói odisseu retornar para casa há de fazer-te presente de vestes um manto e uma túnica e mandar-te a conduzir o peito e o desejo te impelem disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte possas eu meu ser tão caro a zeus pai como a mim és agora pois deste cabo a esse meu sofrimento de vida errabunda nada a pior para os homens mortais do que errar sem destino o nosso ventre maldito nos força a trabalhos e dores quando acontece vagarmos sofrendo aflições no estrangeiro mas uma vez que ao vitraste esperar do senhor o retorno dame então logo notícias da mãe de odisseu valoroso e de seu pai que deixou ao partir e as delícias da luz ainda goza ou se demora privado de vida na diadestância diz-lhe então em resposta o porqueiro pastor de outros homens ora estrangeiro pretendo contar-te a verdade inconcursa vivo ainda se acha laertes a Zeus diariamente súplica que lhe retire dos membros a vida na própria morada sente excessiva a saudade do filho que ausente se encontra e da prudente consorte que virgem tomou como esposa cujo traspasse lhe trouxe amarguras levando a velhice ela morreu lancinada de dor pela morte do filho fim horroroso oxalá que nenhum desse modo se extinga dos moradores desta ilha a que eu preze ou me tenha amizade enquanto viva se bem que emergida em continuo desgosto era migrato falar-lhe perguntas fazer-lhe frequentes pois tinha sido por ela criado com timina bela de longo peplo sua filha mais moça de porte elegante juntos crescemos a minha afeição quase igual dedicava mas depois de ambos a idade florida e auspiciosa atingimos foi para Samo casada valendo-lhe dot votoso enquanto a mim deu-me belos vestidos um manto e uma túnica em que pudesse envolver-me assim como calçados bem justos e me mandou para o campo mostrando-me afeto crescente ora me vejo privado de tudo apesar de que os deuses sempre têm feito luzir o trabalho a que me dedicado dele me nutro e ainda posso hospedar veneráveis pessoas mas da senhora é impossível obter o menor dito amável ou qualquer ato depois que o infortúnio baixou sobre a casa com esses homens soberbos contudo os criados precisam sempre em contato ficar com a senhora e inquirir sobretudo como comer e beber junto dela e levar para o campo belos presentes daqueles que alegram dos servos o peito disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte pobre de ti caro eu meu desde muito pequeno então foste da terra pátria e dos pais arrancado e vagaste sem rumo vamos agora me fala e responde conforme a verdade se foi realmente destruída a cidade de largos caminhos em que teu pai e a prudente ou se ao te achares sozinho cuidando de bois e de ovelhas homens cruéis te raptaram nas naves e aqui te trouxeram para vender te ao varão que por te pagou alto preço disse-lhe então em resposta o porqueiro pastor de outros homens hóspede visto que acerca de tudo interrogas e inquires ouve-me então em silêncio aí sentado onde estás deliciando te a beber vinho que as noites agora são muito compridas para dormir sobra tempo depois de uma boa conversa sono demais prejudica não deves deitar -te muito cedo dos outros todos presentes aqui impelir a vontade a repousar que se deite pela manhã bem cedinho há de por cada levar para os campos depois de almoçado nós aqui dentro de casa comendo e bebendo a vontade nos deleitemos trazendo à memória trabalhos e dores porque passamos que o homem realmente se afaz ao infortúnio quando já o tem um curtido tormentos distantes da pátria ora informar te pretendo de quanto saber desejaste se é talvez já nessa ilha falar tu tivesses ouvido mas para o norte de ortixa se encontra onde o sol faz a volta muito populosa realmente não é mas de solo fecundo bom para cabras e ovelhas assim como vinhas e trigo o povo ali não se queixa de falta de nada nem mesmo dessas doenças terríveis que os míseros homens atacam mas quando pelas cidades os homens mortais envelhecem Artemis a eles e Apolo o deus do arco de prata se chegam e com seus raios suaves a vida dos membros se estiram duas cidades se encontram que tudo entre se dividiram sobre elas ambas meu pai tinha um mando supremo de chefe o filho de Ormeno Ctesio que um deus imortal parecia lá foram ter alguns homens fenícios muy célebres nautas grandes velhacos que mil bugigangas no barco levavam aconteceu ter meu pai uma escrava também da fenícia bela e de grande estatura e entendida em trabalhos de preço que logo foi seduzida por esses fenícios astutos primeiramente um dos tais ela uniu-se a lavar quando estava junto da nave em concúbito amoroso que é como se pode mais facilmente enganar as mulheres ainda as mais sérias pede depois que lhe diga o seu coincidência ela logo mostrou de alto teto muito meu orgulho por terem sedão rica em bronze nascido filha do claro aribante dos mais opulentos da terra mas fui raptada por homens de tafo terríveis corsários quando voltava do campo a esta casa depois me trouxeram para vender meu varão que por mim lhes pagou alto preço disse lhe então o indivíduo que a tinha as ocultas possuído desejarias voltar para a pátria de novo conosco porque tornasses a ver o palácio de teus pais queridos e a eles também ainda vivem com fama de grande opulência disse em resposta a mulher proferindo as seguintes palavras consentiria de muito bom gosto se vós marinheiros um juramento fizesses de a pátria sem dano levar me isso disse ela os tendo assim pois completado as palavras da fórmula sacra disse lhes mais uma vez a mulher as seguintes palavras ora silêncio nenhum marinheiro me fale ou procure se acontecer por acaso encontrar-se comigo na rua ou junto à fonte porque no palácio ninguém possa o velho isso contar é que em duras cadeias então suspeitoso me prenderia planeando outro sim de vos todos a ruína no coração guardai tudo e apressai logo o preço da carga quando porém já tiver desanal carregado de tudo modo arranja e de mandar-me depressa um sinal ao palácio e de trazer algum ouro se vier sob as mãos a apanhá-lo em pagamento da viagem desejo vos dar outra coisa cuido na casa do filho pequeno do nobre regente inteligente e muito vivo que nunca de mim se despega e de levá-lo comigo há de dar-vos um lucro apreciável quando vender-des em terra de gente de língua diversa para o palácio bonito voltou depois de isso ter dito eles ficaram conosco durante o período de um ano a carregar o navio do ajudo de artigos comprados quando o navio já estava completo e a partida marcada um mensageiro mandaram que a escrava o sinal transmitisse apareceu no palácio paterno a um sujeito astucioso para vender um colar de ouro puro e de electro alternados e enquanto dentro da sala as escravas e a mãe veneranda de mão em mão o passavam mirando por todos os lados várias ofertas propondo fez ele um sinal em silêncio e para com Kavanave voltou depois disso ter feito ela tomando-me logo da mão me levou para fora mas ao passar no vestíbulo viu sobre a mesa alguns copos dos comensais que ao redor de meu pai costumavam reunir-se e tinham tido nessa hora a assembleia e conselho do povo muito depressa ela toma três taças metendo-as no seio para levá-las seguida por mim com puer e inocência e quando o sol se deitou atingimos pois fomos com passo estugado onde se achava o navio veloz desses homens fenícios eles depois de embarcados as umidas vias cortaram conosco a bordo impelidos por ventos que Zeus lhes mandara sem fazer pausa vogamos seis dias e noites seguidos mas quando o sétimo dia nos veio do filho de Crono Artemis deusa frecheira matou a mulher de repente com atirá-la ao porão qual se fosse gaivota marinha para ser pasto das focas e peixes ao mar foi seu corpo logo jogado ficando com muita aflição eu sozinho aí tacou os ventos e as ondas depois o navio trouxeram onde Laertes por fim me comprou com seus próprios áveres foi desse modo que esta ilha admirar consegui com meus olhos disse então em resposta meu tua história de fato abalou-me por dentro a narrativa de todas as dores que na alma sofreste mas é inegável que ao lado de males um bem te fez zeus com te trazer ao palácio de um homem de bons sentimentos pós tantas dores o qual te deu sempre comida e bebida com muito afeto uma vida bem boa que levas ao passo que eu aqui vim só depois de vagar por cidades sem conta dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos diziam foram dormir depois disso não muito mas bem pouco tempo pois logo a aurora surgiu no auro trono amainaram as velas os companheiros do jovem telemaco e o mastro arrearam rapidamente levando com remos anal para o porto a âncora logo deitaram firmando por trás as amarras desembarcaram na praia sonora do mar depois disso onde a comida rútilo vindo a prestaram tendo assim pois a vontade da fome e da sede saciado o ajuizado telemaco pois se a falar a eles todos para a cidade levai o navio de casco anegrado que eu pretendo ir para o campo e encontrar me com nossos pastores só baixarei pela tarde depois de ter visto as lavouras mas amanhã logo cedo hei de dar vos empaga da viagem la autobanquete com carne abundante e agradável bebida disse-lhe o teu clímeno então em resposta o seguinte para onde irei caro filho em que casa devo abrigar me entre as dos homens que em itacahudio comando dividem ou a tua mãe devo ir logo ao palácio onde tenha morada o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta em situação diferente seria o primeiro a dizer-te que a nossa casa te fosses pois bons hospitais te daríamos prejudicado porém ficarias que longe me encontro nem tiver a minha mãe que muito raro aparece por causa dos pretendentes e passa a tecer todo o tempo lá em cima mas vou nomear -te um deschefes com quem poderás entender-te falo de orímaco o filho preclaro de pólibus sábio que ora é acatado qual deus imortal entre o povo itacense é da nobreza o primeiro e o que mais ambiciona casar-se com minha mãe para as honras obter que odisseu desfrutava mas eu somente que no éter demora é quem pode dizer nos que dia infausto primeiro que as núpcias virá a eles todos quando acabou de falar um falcão elevou se lhe a destra o mensageiro de apolo veloz que uma pomba nas garras ia levando a fazer com que as penas caíssem no solo entre o lugar de telémaco e a nave de casco anegrado chama o teu clímeno então para longe dos mais companheiros toma lhe a mão e falando lhe diz as seguintes palavras sem a vontade de um deus não te voa o falcão pela destra vendo de frente atineem como que na tua vos todos sereis sempre os mais poderosos o ajuizado telémaco disse-lhe então em resposta ó se realmente estrangeiro isso tudo algum dia se desse em pouco tempo haverias de obter tais e tantos presentes de minha parte que a todos feliz pareceras por certo disse e virando-se para Pireu seu fiel companheiro filho de clício Pireu tu que sempre és o mais obediente dos companheiros que foram comigo a essa viagem de Pilo ora o estrangeiro conduze e o recolha em teu próprio palácio até que eu retorne zelando por ele com todas as honras disse Pireu em resposta o lanceiro famoso o seguinte ainda telémaco que te demores no campo bastante hei de lidar hospital gasalhado sem falta nenhuma tendo isso dito subiu para nave aos demais ordenando que nela entrassem também e as amarras de trás desprendessem sobem por isso os demais para bordo e se sentam nos bancos calça nos pés delicados telémaco as belas sandálias pega da lança potente munida de ponta de bronze de sobre a tolda da nave os demais as amarras soltaram e tendo a nave para o alto empurrado as cidades se foram como ordenar a telémaco o filho do divo odisseu os pés ligeiros no entanto o levaram até o pouso onde tinha porcos em número grande entre os quais o porqueiro preclaro cheio de afeto para o amo também repousar costumava canto 16 reconhecimento de odisseu por telémaco chegando a casa de almeu telémaco envia para avisar a sua mãe penélope ele reconhece o pai pelo desejo de atena e com aquele trama um plano contra os pretendentes os navios de telémaco e da sua emboscada chegam a ítaca os pretendentes de novo pensam em atacar telémaco mas são dissuadidos por infínomo eu meu tendo dado notícias de telémaco retorna ao campus xolique pela manhã na cabana odisseu e o divino porqueiro a refeição já haverem mandado sair os pastores com os porcos nesse momento chegava telémaco os cães ladradores sem fazer bulho saudaram notou o astucioso odisseu em como as caudas mexiam ouvindo barulho de passos vira-se então para eu meu e lhe diz as palavras aladas um dos pastores eu meu até aqui certamente vem vindo ou conhecido qualquer pois os cães desta vez não landraram mas ledos movem as caudas barulho de passos percebo ainda não tinha acabado e eis que o filho querido lhe surge ante o portal dando um pulo de espanto o porqueiro levanta-se e das mãos solta as vasilhas deixando-as cair onde o vinho rútil estava a mexer do senhor no entretanto aproxima-se um beijo dali na fronte assim como nos olhos brilhantes e nas mãos ambas enquanto lhe correm copiosas as lágrimas tal como um pai transbordante de afeto recebe o unigênito que lhe nasceu na velhice e porque muitas dores sofrera quando retorna depois de dez anos de terras longínquas do mesmo modo o deforme telemaco divo porqueiro beija estreitando em abraços tal como se a morte escapara e olhos voltaste telemaco nunca pensara que ainda haveria de ver te por teres apilo viajado vem para dentro meu filho porque possa na alma alegrar me com teu conspecto ao te ver de retorno de terras longínquas não tens costume de vir até o campo em visita aos pastores mas na cidade preferes ficar tanto a praza a alma dos pretendentes o bando funesto admirar toda hora o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta hei de fazê-lo paizinho aqui venho por ti tão somente para poder contemplar te ou notícias obter um só tempo de minha mãe se ainda está no palácio ou quem sabe casou-se com um desses moços sem dúvida o leito do herói odisseu em vez de lino está cheio de teias horríveis de aranha diz-lhe então em resposta o porqueiro pastor de outros homens o coração paciente em verdade tua mãe ainda se acha onde a deixaste em tua casa consome a aflição indizível todos os dias e noites em pranto continua ela passa tendo assim pois respondido da mão a ene a lhe toma ele avançou para dentro transpondo a soleira de pedra ao penetrar no aposento ou de outro lado o conteve telema que disse o seguinte fica te aí mesmo estrangeiro haveremos de achar outro assento dentro de nossa cabana aqui está quem nos pode ser útil isso disse ele seu pai foi de novo assentar se o porqueiro verdes ramagens de novo amontou e uma pele por cima na qual o filho do divino Odisseu assentou -se telemaco pratos de assados depois o porqueiro oferece a eles ambos sobras da ceia que ali tinham feito eles todos na véspera e camistréis de alvo pão muito solícito encheu até as bordas num copo de era depois misturou vinho tinto agradável para por fim assentar-se de fronte do divo Odisseu todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois a vontade da fome da sede saciado para o divino porqueiro se vira telema que disse-lhe pai como veio o estrangeiro até aqui de que modo puseram os marinheiros em itaca e como diziam chamar-se pois não presumo que tenha chegado por via terrestre deste o meu em resposta às seguintes palavras aladas sem subter fúgios meu filho te vou relatar a verdade quanto a linhagem se orgulha de vir da vestíssima creta diz ter viajado por muitas cidades dos homens terrenos sem rumo certo que assim lhe um demônio teceu destino ora fugir conseguiu do navio de uns homens des protos de onde a cabana me veio por isso em tuas mãos o coloco faze o que for do teu gosto que sob teu amparo se encontro o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta essas palavras eu meu aflição me produzem profunda pois de que modo acolher o estrangeiro no próprio palácio ainda sou moço e não tenho confiança na força do braço para que possa de alguém defender me que venha insultar me e minha mãe se acha agora indecisa a lutar dentro da alma sobre se fica ao meu lado a cuidar o murmúrio do povo ou se com sorte acompanhe dos seus pretendentes aquivos o de mais nobre prosápia e que dote mais rico ofereça mas certamente uma vez que o estrangeiro chegou a tua casa hei de lhe dar uma túnica e um manto e vestidos formosos bem como espada cortante e também para os pés as sandálias para por último enviá-lo aonde o peito e a vontade o impelirem se te parece melhor cuida dele e aqui mesmo o conserva que os alimentos assim como a roupa enviarei mais de espaço para que os teus companheiros e a ti não se torne pesado só não darei permissão para que se dirija ao palácio aos pretendentes em meio que são por demais arrogantes não seja objeto de escárnio o que a mim grande mágoa daria pois é difícil a um homem vencer muito embora possante muitos inimigos que ao fim todos eles em força o superam disse-lhe então em resposta divino e sofrido disse-lhe caro eu também posso aqui dar a minha opinião nessas coisas parte-se meu coração quando te ouço falar nos abusos que os pretendentes segundo disseste praticam maldosos malgrado teu no palácio apesar de tu seres o dono diz-me se te submetes voluntariamente ou se o povo se mostra as claras infenso atendendo de um deus as palavras ou por ventura tens queixa de irmãos em quem todos confiam tanto nas lutas embora no meio de graves perigos a se com essa coragem me visse na idade em que te achas ou se do grande odisseu fosse o filho ou melhor ele próprio quando voltar que esperança ainda existe de que isso aconteça sem mais rodeios o digo qualquer a cabeça me corte se contra todos aqueles não fosse levar a desgraça quando pisasse o palácio do divo e sofrido o de seu e mesmo que eles por mais numerosos ali nos vencessem preferiria sem dúvida ser derrubado na própria casa e morrer a ter sempre ante os olhos tais atos iníquos os forasteiros assim maltratados mulheres e escravas indignamente ultrajadas nas salas do belo palácio é o desperdício divino assim como gastar sem medida dos alimentos nas festas que dão sem motivo ou pretexto a juizado telemaco disse-lhe então em resposta sem subterfúgios pretendo estrangeiro a verdade contarte nem todo povo realmente me odeia nem contra outro sim tenho queixa de irmãos em quem todos confiam tanto nas lutas embora no meio de graves perigos pois sempre o crônida fez que unigênita estirpe nos fosse único filho de arcesio nasceu nos laertes o velho que um filho teve somente meu pai odisseu este a vida unicamente a mim deu no palácio sem disso alegrar se por essa causa o palácio se encheu de milhares de migos quantos senhores dominam possantes nas ilhas de entorno não só em samu também em blico e em zacinto selvosa ou mesmo em itacão mando repartem de chão pedregoso todos a mãe me requestam e os bens sem cessar dilapidam ela nem sabe de vez recusar essas nupcias odientas nem aceitá-las de vez e com isso eles gastam sem pausa minha fazenda a mim próprio por certo bem cedo consomem mas isso ainda se acha sentado nos joelhos dos deuses ora paizinho dirige-te logo a prudente penelope para dizer-lhe que estou de saúde e voltei já de pilo eu fico aqui mas retorna a cabana depois de contares a ela somente o ocorrido e sem que dos aqueus nenhum venha a percebê-lo que todos estão contra mim conjurados deste o meu em resposta as seguintes palavras aladas seio compreendo falaste a pessoa dotada de juízo ora porém me responde e me fala conforme a verdade nessa ocasião passar devo também pelo pobre laertes ele conquanto sofresse por causa do nobro de seu nunca deixou de vigiar os trabalhos comendo e bebendo entre os criados em casa conforme seu próprio alvedrio mas desde o tempo em que a pilote foste na rápida nave muito mudou é o que todos me dizem não come nem bebê nem inspeciona os trabalhos mas fica sentado a queixar se entre suspiros e choro mirrando -lhe a carne nos ossos o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta é doloroso contudo apesar de sofrermos deixemo-lo que se aos mortais fosse dado escolher o que bem lhes conviesse escolheríamos logo alcançar de meu pai o retorno volta depois do recado não percas mais tempo em rodeios pela campanha à procura do velho dirás a de parte a minha mãe que convém despachar com presteza e as ocultas a despenseira esta então que a notícia alertes transmita disse e ao porqueiro ordenou que se fosse este pega as sandálias e sob os pés amarrando-as tomou da cidade o caminho palas de atena advertiu que o porqueiro de casa saíra aproximou-se depois de ficar a mulher semelhante bela e de grande estatura e entendida em trabalhos de preço pois se diante da porta audisseu tão somente visível sem que telemaco entanto chegasse a notar-lhe a presença nem para todos os homens se mostram os deuses visíveis mas audisseu e os cachorros a viram sem que estes ladrassem para o outro lado da casa se foram ganindo com medo com as sobrancelhas lhe fez um sinal audisseu percebendo sai do aposento e procura cercado comprido do pátio pondo se em frente da deusa falou-lhe então palas de atena filho de laertes de origem divina odisseu engenhoso ora convém conversares o filho sem nada ocultar-lhe como deveis combinar a maneira do exício dos moços e dirigir-vos a muito famosa cidade por muito tempo não hei de ficar afastada que anseio por lutas palas atena assim disse tocando com a orivarinha um manto então bem lavado e uma tônica pôs-lhe de jeito sobre as espáduas deixando maior e de aspecto mais moço tonalidade morena adquiriu logo o rosto alisando-se e barba em volta do mento surgiu de cor negra azulada tendo o mudado desta arte retira-se a deusa o guerreiro para o interior retornou da cabana espantou se telêmaco por presumir que era um deus apartando dali logo à vista e para ele virando-se disse-lhe as palavras aladas bem diferente estrangeiro do que eras me surges agora outros vestidos em vergas o aspecto do corpo é diverso és certamente algum deus e demoras no olimpo vestíssimo senos propício porque sacrifícios condignos recebas e aures presentes de fino avor de nós todo este a piada disse-lhe então em resposta o de seu sofredor de trabalhos nenhum dos deuses eu sou porque um deus imortal me comparas sou sim teu pai por quem é suspirado saudoso já tanto e tantas dores sofrido aguentando a violência de estranhos isso disse ele indo o filho beijar pelo rosto lhe escorrem lágrimas para o chão duro que tanto até convencer-se de que era realmente o pai dele disse-lhe Telemaco então em resposta as seguintes palavras não és meu pai Odisseu és sem dúvida alguma um demônio que ora me ilude porque me lastime suspir sem pausa nenhum dos homens mortais poderia fazer isso tudo com seus recursos somente sem ter algum deus ao seu lado que facilmente a seu grado o deixasse mais moço ou mais velho tinhas a pouco a figura de um velho de roupas mesquinhas ora assemelheste aos deuses que moram no olimpo vestíssimo disse-lhe então em resposta Odisseu o solerte guerreiro não é razoável meu filho que estando eu agora de volta tão grande espanto demonstres e assim te pareças aliado pois nenhum outro Odisseu poderás ter um dia ante os olhos sou sim eu mesmo que após sofrimentos e viagens inúmeras vinte anos já decorridos ao solo da pátria retorno essas mudanças que vês são trabalhos de Atena guerreira que me transforma o seu livro ao vedrio pois tudo consegue ora me faz parecer um mendigo ora muda de novo minhas feições nas de um moço que belos vestidos envergue é muito fácil aos deuses que moram no olimpo muito amplo os homens todos mortais exaltar ou desformes deixá-los tendo assim dito assentou-se de novo telemaco logo o nobre pai abraçou desfazendo-se em pranto copioso ambos sentiram desejo incontido de ao pranto se darem e prorromperam em choro ruidoso como aves bolhentas a águia marinha ou os abutres de garras recurvas privados por camponeses dos filhos que em plumes voar não conseguem pranto piedoso eles dois desse modo permitem que flua e por ventura até o sol esconder-se desta arte ficaram se não dissesse telemaco ao exaladas palavras ora me conta meu pai em que nave puderam trazer-te os marinheiros para Ítaca e como diziam chamar-se pois não presumo que tenhas chegado por via terrestre disse-lhe então em resposta odisseu sofredor de trabalhos ora pretendo contar-te meu filho a verdade de tudo fui pelos célebres nautas feácios trazido que os outros homens também reconduzem que as suas paragens arribam no manau célebre fui conduzido a dormir pelas ondas e eles em Itaca me depuseram com muitos presentes dando-me vestes em grande abundância bem como ouro e bronze que por alvitre dos deuses nas grutas se encontram guardados aconselhado também por Atena cheguei até a pátria para podermos planear o extermínio dos nossos amigos dos pretendentes o número certo ora passa a contar-me para que eu possa saber quantos são e que espécie de gente e ponderando depois no impecável espírito possa deliberar se bastamos nós dois para dar-lhes combate sem que ninguém nos ajude ou se importa pedirmos auxílio o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta pai sempre ouvi referências a fama excelente que tinhas como sabias a lança brandir e emitir bons conselhos mas desta vez te cedeste de mim o estupor se apodera pois como podem dois homens lutar contra tantos guerreiros os pretendentes não formam somente uma década ou duas são muito mais numerosos vais logo saber o seu número lá de do líquio nos vieram 52 moços de fama os mais distintos que seis outros homens quais servos trouxeram aí se seguiram se mais 24 que vieram de Samo 20 guerreiros a que os desacinto depois nos chegaram a que se uniram também doze de hipaca todos ilustres entre os quais se acha medonte o cantor inspirado e divino e mais dois servos com ele que sabem trinchar os assados se contra todos portanto investirmos lá dentro de casa temo que amarga as violências então padecer poderias ora reflete se o podes na escolha de quem nos defenda e diz o nome de alguém que nos que que ajudar de boa mente disse-lhe então em resposta odisseu o sofrido guerreiro é o que te passo a dizer ora escute e atenção me concede diz diz me se achas que a ajuda de atena e de zeus poderoso nos é bastante ou se devo pensar em amparo mais forte o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta são em verdade excelentes os dois defensores que dizes ainda que se achem sentados no meio das nuvens imperam sobre os mortais eles dois assim como nos deuses eternos disse-lhe então em resposta odisseu o sofrido guerreiro por muito tempo a ambos eles distantes de nós não teremos na formidável batalha que se há de travar no palácio entre esses moços e nós até que ares violento a descida tu porém logo que a aurora surgir no horizonte dirige-te para o palácio de novo e entre os moços soberbos te mete para a cidade depois o porqueiro amanhã vai levar-me sob o disfarce de um velho pediente coberto de andrajós se for por eles em casa insultado suporte em teu peito coração ainda mesmo que vi o tratamento me deem pelos pés me arrastarem jogando-me fora da porta ou me ferirem com dardos suporta paciente tudo isso deves contudo lhes darão os conselhos em termos melifluos para que um fim ponham logo a tais coisas nenhum há de ouvidos ao que disseres prestar porque dia fatal se aproxima ora pretendo dizer-te outra coisa no espírito guarda logo que a tena de muitos conselhos o peito inspirar-me com a cabeça um sinal te farei nesse instante depressa todas as armas de guerra recolhe que se acham na sala e vai depô-las sem perda de tempo na câmara do alto sem faltar uma e se acaso o motivo inquirir em curiosos os pretendentes com frases amigas a todos responde pulas bem longe do fogo porque elas já não pareciam as que ao partir para troia o divino odisseu nos deixara sujas estavam ficando por causa da ação da fumaça outra objeção mais valiosa lançou-me no espírito crônida que pelo efeito do vinho discórdia talvez se formasse e que pudesseis ferir vos manchando desta arte os banquetes e as pretensões com que viestes atrai aos guerreiros o ferro somente duas espadas e dois dos vinábulos deixa para nós dois e outros tantos escudos de pele bovina que sobracemos no ataque aos inimigos então a eles todos zeus prudentíssimo e palas de atena farão que desvaírem ora pretendo dizer-te outra coisa no espírito grava se és do meu sangue e meu filho te orgulhas de ser em verdade não venha nunca ninguém a saber que o de seu está em casa que o não perceba laertes nem mesmo o divino porqueiro nenhum qualquer dos criados da casa nem mesmo Penélope os sentimentos das servas somente nós dois sondaremos sim poderemos também por a prova o sentir de alguns servos a fim de vermos qual nutre por nós amizade e respeito e os que de nós não se importam mostrando por ti só desprezo disse-lhe o filho admirável então em resposta o seguinte penso meu pai que vais ter ocasião de provar meu caráter pois a indolência jamais conseguiu dominar meus sentidos mas quero crer que essa ideia não pode trazer nenhum lucro para nós dois por tudo isso te peço reflete de novo tempo precioso gastar as sondando mal as pessoas pelas lavouras enquanto no próprio palácio as riquezas os pretendentes soberbos devoram sem nada pouparem os sentimentos das servas provar aconselho em verdade porque conheças que não tem culpa mas percorrer as cabanas dos servos a fim de sondá-los não me parece prudente depois cuidaríamos disso se o grande filho de cronon sinal te mandar de confiança dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos diziam aí taca chega entre mentes anau de feitura muito forte que conduzirá até pilotelemaco e todos os sócios logo depois que chegaram à parte profunda do porto anau de casco anegrado até a praia depressa arrastaram os aparelhos dali removeram criados altivos como também para a casa de clíceos preciosos presentes mandam então um arauto a morada do dívo odisseu para que a nova pudesse levar a prudente penelope de que telémaco estava no campo e que havia ordenado que ao porto anau conduzisse mais largas ao pranto o mensageiro dos moços e o dívo porque encontraram-se no mesmo escopo de dar a senhora mensagens idênticas logo que dentro da casa chegaram do dívo monarca disse do meio das servas o arauto as seguintes palavras teu caro filho ó rainha já está de retorno de pelo mas para junto avançou de penelope dívo porque e lhe deu conta de tudo que o filho querido mandara tendo assim pois realizado a missão de que for incumbido para os seus porcos voltou do palácio e do pátio afastando-se os pretendentes ficaram confusos e de ânimo triste e para fora saindo do muro elevado do pátio foram sentar-se no espaço que fica de fronte da porta dá logo início aos discursos Eurímaco o filho de pólido com todo assinte meus caros Telemaco pôde a esta empresa dar cumprimento a viagem pensamos que nunca fizesse ora lancemos ao mar outra nau de cor negra mais céleri e marinheiros reunamos que aos outros transmitam recado para que venham de novo ao palácio sem perda de tempo ainda não tinha acabado e já anfinomo que se voltara a nau percebe já dentro do porto profundo ancorada e os marinheiros de remos na mão e ferradas as velas dando uma bela risada se vira os demais e lhes fala não lhes enviemos recado nenhum que já dentro se encontram quer por um deus tenham sido avisados quer mesmo hajam visto anau passar que no curso veloz alcançar não puderam disse os demais levantando-se foram até a praia marinha aonde mulestes a nave de casco anegrado puxaram os aparelhos dali removeram criados altivos foram depois todos juntos para agora sem consentirem que se sentasse ninguém mais com eles nem moço nem velho posse então logo a falar lisantínoro o nascido de opites caso curioso os eternos salvaram este homem da morte dias seguidos espias pusemos nos cumes uivantes a revezarem-se sempre porém quando o sol se deitava nunca passamos as noites em terra se não sobre as ondas em na ovelheira avogar a divina manhã esperando sempre encilada com firme intenção de prender a telemaco para matá-lo um demônio porém o levou para casa ora no modo pensemos de o exício funesto a prestar-lhe com pleno efeito não vá suceder que telemaco escape temo no seja impossível a empresa ficando ele vivo já se distingue em verdade por dotes de grande prudência e o povo todo sabeis não se mostra amigável conosco eia passemos a ação antes que ele convoque os arquivos para o congresso não há de ele agora mostrar desistência mas indignado dirá levantando-se em meio de todos que morte infame tentamos nós dar e porém não o achamos se tal souberem a empresa funesta não podem louvar nos que não nos causem prejuízo chegando a expulsar nos de nossas terras forçando nos pois a emigrar para alhures antecipêmo lo e assim o matemos no campo bem longe ou no caminho seus bens depois disso e as riquezas teremos fora mistério dividir os bens todos exceto o palácio que lhe seria da mãe e da quele que esposo lhe fosse se rejeitado porém meu conselho julgais que telemaco deva viver continuando de posse de herança paterna com tal sentir os seus doces áveres deixemos intactos sem nos reunirmos aqui mas procure cada um de sua casa a mãe ganhar com presentes valiosos que então se decida por quem lhe der maior dote e o destino lhe tenha indicado isso disse ele os presentes calados e quedos ficaram para falar se levanta arengando filho de niso preclaro que é filho de areto potente era ele o chefe dos homens que vieram da verde do lítio rica de trigo e entre todos por causa de afáveis discursos cheio de bons pensamentos lhes diz arengando o seguinte caros amigos não sou de opinião que devamos a morte dar a telêmaco pois bem terrível empresa é por termo a descendência de um rei consultemos primeiro os eternos se aprobativa nos vier a palavra de Zeus pelo oráculo eu próprio então cuidarei de matá-lo incitando a isso os outros mas abrir mão do projeto aconselho se os deuses o impugnam esse discurso de Anfino a todos aprouve o que disse para o palácio do grande odisseu então logo se foram onde em polidas cadeiras por ordem depois se sentaram outro projeto engenhoso concebe a prudente Penelope de os pretendentes soberbos visita fazer ela própria no próprio quarto soubera que o filho tentavam matar-lhe pois pelo aralto medonte de tudo fora ela informada com suas servas resolve descer para sala espaçosa dos pretendentes ao meio ao chegar a divina senhora fica de pé encostada no umbral de feitura muito sólida tendo as feições escondidas num véu de lavour admirável e para Antino se vira dizendo-lhe em tom de censura és um faltor de maldades Antino insolente que leva o povo todo desta ilha dizer que superas os outros inciso deseloquência estás longe de ser o que afirmam por que motivo insensato desejas a morte a pelémaco os suplicantes desprezas embora por zeus eles sejam sempre amparados é ignóbio mordir malvadezas aos outros já te esqueceste que outrora teu pai veio aqui refugiar-se pelo receio do povo que muito se achava irritado seguido os piratas de táfio fazendo mal aos desprotos que sempre conosco amizade tiveram sim desejavam matá-lo arrancar-lhe do peito as entranhas e devorar-lhe os averiscopiosos que tanto apreciava mas odisseus deteve apesar de irritados se acharem empaga disso devora-se-lhe a casa pretende-se-lhe a esposa queres o filho matar-me me causas desgosto sem conta ora te imponho a esse e sofrear os rapazes disse leorímaco o filho de pólibu então em resposta filha de caro guerreiro penélope muito sensata fica tranquila não seja isso causa de tua alma afligir-se homem nenhum já viveu nem nascer poderá algum dia que chegue a ponto de ousar pôr as mãos em teu filho telemaco enquanto eu vivo estiver e dar vista a gozar sobre a terra isto realmente o sangue de tal indivíduo correrá depressa na minha lança de fato odisseu e versor de cidades me colocou nos joelhos e deu -me nas mãos muitas vezes postas de assados assim como vinho provar me fazia outro por isso de mim não merece tão íntimo afeto como telemaco incitua não ter medo a morte que ameaçam os pretendentes fugir é impossível se seu fim maquinasse ela porém para o esplêndido quarto subiu sem demora onde se pôs a chorar pelo esposo até ver-lhe nos olhos e de olhos glaucos atena influir-lhe agradável descanso para onde estava odisseu e telemaco o divo porqueiro já pela tarde voltava um cevado de um ano os dois tinham sacrificado e o repasto da noite ora a ponto a prestavam para odisseu achegando-se o filho de laertes atena com a varinha lhe toca mudando-lhe o aspecto de novo com visandre a joas por cima do corpo não fosse o porqueiro reconhecê-lo se o visse de frente e a prudente penélope logo levar a notícia incapaz de guardar o segredo foi o primeiro a falar-lhe telemaco desta maneira já estás de volta divino porqueiro que dizem lá fora os pretendentes ilustres acaso já estão na cidade ou na emboscada ainda se acham a espreita que a pátria eu retorne deste-lhe eu meu em resposta as seguintes palavras aladas a esse respeito perguntas não fiz a nenhuma pessoa quando me vim à cidade meu peito pedia somente vir para casa depressa depois de a mensagem ter dado mas encontrou-se comigo da parte de teus companheiros o mensageiro veloz que a tua mãe deu primeiro a notícia sei de outra coisa também pois meus olhos ao fato assistiram quando voltava e num ponto me achei sobranceiro a cidade no monte de ermes vi celerinave que a boca abaixava do nosso porto repleta se achava de moços guerreiros com muitas lanças de pontas agudas e escudos brilhantes os pretendentes presumo que fossem porém nada afirmo isso disse ele sorriu o sagrado poder de telemaco e para o pai lança os olhos sem ser por eu meu percebido logo que todo o trabalho concluíram e a ceia aprestaram servem-se sem que ninguém de sua parte privado ficasse tendo assim pois a vontade da sede e da fome saciado foram dormir e gozar as delícias do sono agradável parte quinto odisseu no palácio canto 17 na cidade telemaco vai para a cidade e conta para sua mãe penelope um resumo de sua viagem depois odisseu conduzido por eu meu chega desde o campo para itaque onde os pretendentes estão bebendo melantios um pastor o encontra no caminho e insulta odisseu que não reage o poeta relata como um cão reconhece o seu senhor eu meu volta para o campo e odisseu permanece nas cidades xolique e pv logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina belas sandálias em ambos os pés delicados amarra prestes telemaco o filho querido do divo odisseu toma da lança potente que bem se adaptava ao manejo e indo a se por a caminho se vira o porqueiro e lhe fala para a cidade velhinho vou logo porque possa ver-me minha mãezinha que estou receoso de que ela desfeita em triste pranto ilutuoso gemer continue penando enquanto os olhos em mim não puser deixo-te ora estas ordens deves levar a cidade o estrangeiro infeliz que procure lá mendigar o sustento dar-lhe a quem quiser auxiliá-lo pão e algum trago de vinho sozinho aguentar não consigo todos os homens conquanto isso na alma me doa bastante mas se o estrangeiro ficar ofendido com minhas palavras tanto pior lhe será eu de mim falo sempre a verdade disso então em resposta ou de seu sofredor de trabalhos mas caro amigo eu também não desejo porca demorar-me é preferível pedir na cidade a vagar pelos campos a mendigar o sustento dar-me a quem quiser auxiliar-me já tenho idade bastante não posso ficar na molhada a obedecer aos mandados e gestos de todos os homens segue que este homem será como a pouco tu mesma ordenaste meu condutor mal o fogo aquecer-me e o sol for mais para o alto tenho uns andrajó somente receio que o frio me vença pela manhã a cidade o de cestes é muito distante de esse partindo telemaco então o amplo pátio atravessa a passos largos pensando na ruína dos moços soberbos quando afinal ao palácio chegou de muy sólidas bases foi logo a lança depor encostando-a numa alta coluna entra em seguida depois de transpor a soleira de pedra dentro de casa a primeira a enxergá-lo foi a ama euricleia que justamente as cadeiras lavradas cobria com peles sem que pudesse conter-se para ele chorando se adianta cercam as outras criadas do muito prudente guerreiro o rosto e os membros se lhe beijam com mostras de grande alegria nesse momento seu quarto deixava prudente Penelope que a Artemis é semelhante ou Afrodite no porte esbelteza vai para o filho querido nos braços o aperta chorosa cobre-lhe o rosto de beijos assim como os olhos brilhantes e entre suspiros lhe diz as seguintes palavras aladas luz doce luz já voltaste telemaco nunca pensara que ainda haveria de ver-te por teres apilo viajado contra meu gosto e as ocultas em busca de novas paternas ora me conta a verdade de tudo que acaso soubeste o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta mãe deixa agora as tristezas não queiras no peito excitar meu coração pois de fim desditoso escapei não faz muito cuida porém de banhar te de roupa vestir muito limpa para o aposento de cima dirige-te com as criadas e aos deuses todos promete fazer hecatombes perfeitas se Zeus nos der realizar até o fim a vingança devida a agora entanto me vou porque possa chamar o estrangeiro que veio junto comigo de pilo na viagem de volta junto o mandei com meus sócios simelhos aos deuses eternos tendo pedido a pirel que a sua casa o levasse e acolhesse até que eu voltasse zelando por ele com todas as honras isso disse ele ela fica sem nada a poder responder-lhe logo cuidou de banhar-se e de roupa vestir muito limpa e aos deuses todos promete fazer hecatombes perfeitas se Zeus lhe desse levar até o fim a vingança devida já pela sala com pressa telemaco havia cortado de lança em punho não só mas seguido por dois cães velozes palas de atena lhe infunde nos ombros a graça divina de modo tal que os do povo admiravam a sua passagem os pretendentes altivos reuniram-se logo cercando-o com exteriores afáveis porém maquinando-lhe a ruína trata telemaco em tanto de desviar-se da turba compacta indo sentar-se com o antifo o claro mentor ele terces que todos eram amigos do pai desde o tempo da infância no meio dele sentou-se que logo de tudo inquiriram a eles no entanto se chega pireu o lanceiro famoso que ia para agora e mais o estrangeiro não fica telemaco do hóspede por muito muito afastado aproxima-se dele antes de todos tomando a palavra pireu lhe assegura a minha casa telemaco manda depressa as criadas porque os presentes que o rei minelau te ofertou eu entregue o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta é ainda incerto pireu qual o fim que há de ter isso tudo se os pretendentes soberbos puderem matar-me as ocultas dentro do próprio palácio e os haveres paternos pilhar-me é preferível que fixe contudo a que os outros o gozem se os pretendentes porém a ruína a prestar o extermínio quero que alegre me diz a alegria de a casa levar-me tendo isso dito guiou para casa o infeliz estrangeiro logo que os dois a mansão alcançaram de bela feitura sobre as cadeiras e tronos os mantos bem feitos deixaram e em bem polidas banheiras entraram porque se banhassem logo que as servas os tinham banhado esfregado com óleo e sobre os ombros as tônicas belas e os mantos deitado saem então da banheira indo logo sentar-se nos tronos água lustral lhes ministra uma serva em guamio primoroso de ouro deixando-a cair sobre as mãos em bacia de prata pondo diante dos dois a seguir uma mesa polida a despenseira zelosa aparece que pão lhes reparte como também provisões abundantes que dá prazerosa junto à coluna da sala de fronte dos dois assentou-se bem recostada penelope afiando lã fina e macia todos as mãos estendiam visando alcançar as viandas tendo assim pois saciada a vontade da sede e da fome desta maneira começa a falar a sensata penelope ora já estou resolvida telemaco a ir para cima e no meu leito deitar-me aqui tenho confiado suspiros e que continuo medeço de lágrimas diz que odisseu com os atridas para ilha se foi não te das ao trabalho antes que venham os moços aqui no palácio reunir-se de me dizer claramente o que acerca do pai soubeste o ajuizado telemaco disse então em resposta mãe vou contar te afinal a verdade de tudo que soube fomos a pílu e ao palácio do velho nestor chefe de homens benignamente acolheu-me na casa de teto elevado e como pai me tratou que revela incontida alegria quando de terras longínquas o filho retorna como ele os filhos todos preclaros também de carinho sobre Odisseu morto ou vivo me disse porém não ter tido de homem nenhum sobre a terra tentam nem sinal nem notícia mas forneceu-me cavalos e em carro muito forte mandou-me para o famoso lanceiro nascido de atreu minelau lá pude Helena admirar por quem tantos troianos e arquivos digladearam que tudo se deu por desígnio dos deuses interrogou-me depois minelau de voz forte na guerra pelo motivo que a mim conduzir a divina laconia toda a verdade lhe disse de quanto realmente se dera vira-se então para mim e me disse o seguinte em resposta pois é possível que tais indivíduos sem força nenhuma queiram deitar-se no leito de um homem como este tão forte bem como quando no espesso do bosque onde um leão formidando leito fizera uma corsa e deixara seus tenros filhinhos para sair a pastar pelos cerros e pastos nervosos mas leão para o pouso retorna passados momentos e logo ali a eles ambos com morte horrorosa extermina do mesmo modo o disseu a eles todos dar a morte horrível fosse do gosto de Zeus e de palas de Atena e de Apolo que aparecesse com a força que em lesbo mostrou altanada quando se ergueu resolvido a lutar contra Filomélida tendo lançado no chão para gaulde dos chefes aquivos se aos pretendentes em meio a de seu desse modo surgisse todos na curta existência veriam as núpcias lugentes quanto à pergunta de Apolo e ao que pedes não penso em dizer -te nada que possa afastar-se dos fatos com fim de enganar-te mas do que o velho marinho infalível não quis ocultar-me e de contar-te sem nada esconder nem usar subterfúgios disse que o vira numa ilha a sofrer indizíveis saudades em o palácio da ninfa calipso que a força o tem preso sem que ele possa voltar para a terra do seu nascimento faltam linaves providas de remos assim como menelau de atrel filho feito isso tudo voltei favorável monção me enviaram os imortais que depressa de novo me trouxe até a pátria muito como vida penelope ouvindo falar se revela vira-se então para os dois o de forme teu clímeno e fala ó digna esposa do herói odisseu de laertes nascido ele não sabe de tudo ora presta atenção ao meu dito que profecia farei verdadeira sem nada ocultar te que zeuso saiba primeiro entre os deuses e a mesa hospedeira bem como o lar de odisseu impecável em que o repenetro digo que o herói já se encontra no solo da terra nativa nele sentado ou vagando a observar estes atos iníquos e a cogitar no mais íntimo como vingar se de todos quando me então em resposta penelope muito sensata ó se realmente estrangeiro esse voto viesse a cumprir-se em pouco tempo haverias de obter tão preciosos presentes de minha parte que a todos felizes pareceras por certo dessa maneira em colóquio entre si tais conceitos trocavam os pretendentes em frente da casa do divo adisseu no pavimento bem feito estadeando a arrogância de sempre se divertiam entanto no jogo de discos e lanças por ocasião do repasto ao chegarem trazidas do campo as rezes todas por seus condutores tal como era de uso aos pretendentes medonte falou porque dentre os arautos era o que mais agradava e que sempre assistia aos banquetes moços já que todos vos deleitastes nos jogos o espírito para o palácio ora vinde porque preparemos era certa disse eles todos o invite aceitando se ergueram e o seguiram logo que a casa chegaram de sólida e bela feitura sobre as cadeiras e tronos os mantos custosos deixaram sacrificaram seletos carneiros e cabras luzidas bem como pingues cevados e intacta vitela do aprisco para o festim prepararem já nesse entrementes do campo para a cidade dispunham se a ir odisseu e porqueiro foi o primeiro a falar o porqueiro pastor de outros homens hóspede visto a cidade quereres chegar ainda hoje tal como há pouco entre nós meu senhor deixou combinado preferiria hospedar-te aqui mesmo aguardar os chiqueiros mas sempre acato suas ordens e o temo não seja em futuro repreendido que sempre são graves os ralhos dos amos vamos então que o percurso do dia fará novamente mais frio disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte seio compreendo falaste a pessoa dotada de juízo vamos então servir-me as até lá no caminho de guia mas caso tenhas um pau bem lavrado mudis é o que peço para apoiar me tu próprio disseste que a estrada é moeliza tendo isso dito lançou sobre os ombros o alfor de mesquinho cheio de furos pendente do corpo por velha correia deu-lhe o bordão a que tanto anelava o divino porqueiro foram-se os dois os pastores e os cães como guarda ficaram dos currais todos eu meu conduzia desta arte seu amo desfigurado num velho pedinte de mísero aspecto num pau firmado que a volta do corpo uns andrajós veste quando o caminho rochoso ambos eles haviam vencido junto à cidade e o local alcançaram de límpida fonte bem construída aonde o povo costuma descer e servir-se foi ela feita por ítaco nérito e mais por pulictor um bosque de álamos pretos que de água se nutrem se achava por toda a volta disposto a água límpida e fresca escorria do alto das pedras em cima das quais um altar for erguido aonde os passeantes as nem face os votos trazer tem por hábito por essa altura alcançou o filho de dólio melântio que conduziu umas cabras de todo rebanho as mais gordas para o banquete dos hóspedes seguem no mais dois pastores ao vê-los pois se melântio a dizer lhes pungentes do estos de tal violência sarcasmo que o peito abalou de odisseu vejam que coisa curiosa invadiu a puxaram como ele e pois verdade que um deus sempre há juntos que são semelhantes para onde vais conduzindo esse mundo o porqueiro indecente esse mendigo nojento que vive a estragar os banquetes pelas ombreiras das portas só sabe esfregar as espáduas a pedinchar uns mendrugos não quer nem bacias nem gladios se tu mudesses por que me servi de guarda amolhada para limpar os currais e trazer aos cabritos ervanços somente a custa de soro far lhe engrossar as cadeiras mas visto ter aprendido somente a viver na preguiça há de enjeitar o trabalho prefere vagar por aí tudo a pedinchar com que possa entupir esse ventre insaciável ora pretendo dizer-te outra coisa que vai ser cumprida se ele tenciona ficar no palácio do divo Odisseu há de sentir escabelos voarem em torno a cabeça que os pretendentes lhe atirem quebrando-lhe os ossos das costas disse e ao passar perto dele o insensato na coxa tirou-lhe um grande coice sem que conseguisse desviá-lo da estrada inabalável ficou refletindo Odisseu no imo peito se se lançasse contra ele apauladas da vida privasse ou se o jogasse no solo fazendo saltar-lhe a cabeça mas resistiu a tudo isso e conteve-se o divo porqueiro fixe repreende melântio depois as mãos eleva e súplica ninfas das fontes donzelas de zeus se Odisseu algum dia em honra vossa queimou coxas pingues de cumprime ora o voto que faço ah se aquele homem voltasse até aqui por um deus conduzido dispersaria sem dúvida todo esse orgulho insensato com quem te mostras inchado a passear insolente a cidade enquanto põe a perder maus pastores os nossos rebanhos disse-lhe então o de cabras pastor em resposta melântio que coisa disse esse cão que só pensa conceitos maldosos e de levá-lo algum dia em navio de boa coberta para bem longe desta ilha e vendi-lo por muito dinheiro se no interior do palácio hoje mesmo ferisse a telemaco deus apolo ou morresse nas mãos dos ilustres arquivos como é certeza estar morto o adisseu sem que a pátria mais volte tendo isso dito a eles ambos deixou que seguiam de passo e prosseguindo com pressa o palácio alcançou do seu amo dos pretendentes no meio foi logo tratar de sentar-se em frente a eurímaco que era o que mais lhe mostrava amizade os servidores trouxeram-lhe logo porções dos assados a despenseira zelosa aparece que pão lhe reparte aproximava-se entanto o de seu e divino porqueiro param de fronte da casa que sons agradáveis os cercam de sonoroso instrumento pois fêmeo cantava no meio dos pretendentes pegando na mão do porqueiro assim fala esta é sem dúvida eu meu a morada do divo adiceu reconhecê-la é muito fácil até mesmo no meio das outras quartos a quarto se seguem e o pátio é todo ele cercado de muros altos e meias as portas são bem trabalhadas com dois batentes ninguém poderia por força arrombá-las vejo que dentro da casa a banquete opulento se entregam homens alguns porque sinto de assados o cheiro e ou música a companhia que os deuses a todos as festas conseguem deste o meu em resposta as seguintes palavras aladas muito facilmente o atinaste demonstras assim que és arguto mas é mistério refletir de que modo convém procedermos ou vai primeiro e penetra o palácio de boa feitura e aos pretendentes mistura-te enquanto aqui fica a tua espera ou fica aqui se o preferes que eu entre primeiro na sala mas não demores não vá suceder aqui fora te vejam e com palavras te expulsem convém refletir sobre isso disse-lhe então em resposta ou de seu sofredor de trabalhos sei-o compreendo falaste a pessoa dotada de juízo vai tu na frente que eu fico aqui mesmo do lado de fora pois já me encontro habituado a pancada a levar pelo corpo sou tolerante de espírito muito já tenho sofrido no mar furioso e na guerra que venha portanto mais isso só não se pode fazer é que o ventre funesto se cale que para os homens tem sido faltor de infecundo a desgraça aos inimigos dessa maneira em colóquio eles dois tais conceitos trocavam um cão que ali se encontrava a cabeça e as orelhas levanta argos que pelo paciente odisseu tinha sido criado sem que contudo pudesse alegrar se com ele pois antes para ir o sacra partira os rapazes levavam uma caça de cor céleres cabras selvagens e lebres velozes mas pela ausência do dono ora estava largado de todo sobre uma rima de estrume de bois e de mulos que foram em frente a porta amontoado até ser pelos servos levado para servir como adubo aos terrenos do divo odisseu de carrapatos coberto ali estava ninhado o cão argos ao perceber odisseu que passava entretanto ao pé dele a cauda agita de leve abaixando também as orelhas sem que possível lhe fosse avançar o encontro do dono este uma lágrima logo enxugou disfarçando a mirada para que o meu não notasse dizendo lhe logo em seguida que belo cão caro meu neste monte de estrume se fina forma admirável de fato possui mas ignora uma coisa se era veloz na carreira com ser de exterior tão perfeito ou se somente era cão de banquetes como esses que os homens só em criar para gáude exclusivo dos próprios senhores deste o meu em resposta as seguintes palavras aladas foi este cão de um senhor que morreu muito longe da pátria a tivesse ele a esbelteza de outror e correr conseguisse como fazia ao partir para Troia Odisseu valoroso e certo espanto sentir-as ao vê-lo tão ágil e forte caça nenhuma podia fugir-lhe no espesso das matas quando se achava a segui-la que certo era o rasto encontrar-lhe ora ele está bem doente e ainda mal o ano longe da pátria já faleceu indolentes criadas do pobre não curam aos servos quando não tem orientá-los a voz de seus amos não mais desejo se lhes vem de fazer o que a todos compete Zeus poderoso de fato retira a metade do mérito do homem a quem chega o dia em que passa a viver como escravo tendo isso dito avançou para dentro da casa bem feita e aos pretendentes direitos se foi que na sala se achavam pelo destino da morte sinistra foi Argus colhido quando revir Odisseu decorridos vinte anos de ausência foi o primeiro a enxergar sala cortava sinal lhe fez muito expressivo para que venha se sentar se ali perto ele olhando a sua volta toma a cadeira na qual se assentava o trinchante nas festas dos pretendentes ao lhes distribuir carne assada abundante toma a e levando a até junto da mesa onde estava telêmaco de fronte dele se assenta chegou se o arauto trazendo sua porção dos assados e um pão que da cesta tirara entra na sala depois do porqueiro o divino odisseu desfigurado num velho pedinte de mísero aspecto num pau firmado cobrindo-lhe o corpo um zandra jois trazia sobre a soleira de freixo da porta de dentro assentando-se no umbral o corpo encostou de cipreste que o artífice outrora com muito engenho lavrara tomando as entregando-lhe um pão inteiro depois de o tirar da belíssima cesta e tanto assado quanto ele nas mãos segurar conseguira leva isto tudo para o hóspede caro e lhe diz que pode os pretendentes depois procurar para esmola pedir-lhes pois a vergonha é ruim companheira de quem necessita isso disse ele o porqueiro fez logo tal como ordenara chega-se para onde estava o disseu e lhe diz o seguinte isto te foi por telémaco enviado que disse poderes os pretendentes depois procurar para esmola pedir-lhes pois a vergonha é ruim companheira de quem necessita disso e então em resposta odisseu o guerreiro solerte zeus soberano permita que seja entre os homens telémaco mais feliz e que tudo se cumpra que na alma concebe tendo isso dito com ambas as mãos o presente recolhe e em frente aos pés o coloca por cima de imunda mochila pois se a comer pelo tempo em que o édo na sala cantava quando acabou de comer o cantor pois remate a cantiga os pretendentes faziam barulho na sala acercando se palas de atena do divo odisseu de laertes nascido lhe fez nascer a vontade de pão mendigar aos presentes para saber quais os justos e quais se mostravam malvados não tensionava porém nenhum deles livrar do extermínio pela direita foi logo pedir aos presentes e esmola como se fora seu hábito a todos a mão estendendo os pretendentes lidavam com pena estranhando entretanto e perguntando uns aos outros quem era mendigo e sua origem mas o pastor de rebanhos de cabras melântio lhes disse vós pretendentes da muita famada rainha escutai-me vou revelar vos quem seja o estrangeiro já ouvi antes disto foi o porqueiro sem dúvida alguma que o trouxe a esta casa não sei ao certo porém de que estirpe ele possa orgulhar se disse virando se antino desta arte encretou o porqueiro qual o motivo famoso porqueiro de aqui nos trazer não vês que já temos bastantes pedientes corja importuna e indecente que vive a estragar nos as festas não te parece bastante essa gente que os bens do teu amo vive a comer no palácio e por isso mais esse trouxeste deste lhe eu meu em resposta as seguintes palavras aladas conquanto sejas antino fidalgo cortês não falaste pois quem teria prazer em chamar alguém de outras paragens a menos que se tratasse de um desses que os povos são úteis álgores ou carpinteiros ou médicos para os doentes ou mesmo é dos divinos que a todos deleitam com música por toda a terra extensíssima os homens somente a estes chamam quem quer que um pobre convide ver se há no final arruinado dos pretendentes isto quem demonstra maior algeriza com relação aos criados mormente comigo mas isso pouco me importa uma vez que a prudente penélope esteja viva na casa assim como telemaco aos deuses semelho a juizado telemaco disse-lhe então em resposta cala-te eu meu não te alongues assim em respostas a antínoro pois ele tem por costume irritar nos conditos pungentes e concitar os demais a fazerem da mesma maneira vira-se então para antínoro diz as palavras aladas como se fosses antínoro meu pai ora fazes comigo pois para fora de casa me exortas a pôr o estrangeiro com termos ásperos mas que a tal coisa um dos deuses se oponha dali também não me oponho uma esmola ao contrário aconselho te a isso fazer não receis zangar minha mãe nisto ao menos nem a qualquer dos criados da casa do divo adiceu tal pensamento porém nunca achou no teu peito guarida pois gostas mais de comer do que dar qualquer coisa aos estranhos vira-se antínoro no entanto ele diz o seguinte em resposta ao tiloquente telémaco de animo altivo que dizes se os pretendentes como lhe fizessem as mesmas esmolas por uns três meses ao menos distante da casa ficara disse e mostrou-lhe o escabelo que estava debaixo da mesa no qual os pés delicados pousava durante os banquetes os outros todos esmola lhe deram enchendo-lhe o alforje de pão e carne odisseu a voltar já se achava disposto para soleira e comer as esmolas dos chefes aquivos para defronte de antínoro e lhe diz as seguintes palavras dame também caro amigo não creio que o pior te reveles mas o melhor dos aquivos pois tens de um monarca aparência cumpre te dar-me um pedaço de pão bem maior do que os outros para que possa elogiar te por toda a extensão da ampla terra olha também já morei entre os homens em casa opulenta muito feliz onde esmola qualquer peregrino então dava sem perguntar quem ele era e a que fora até ali esmolando muitas escravas possuía bem como abundantes riquezas dessas que fazem os homens diptosos com nome de ricos mas a desgraça enviou miseus crônida aquilo desta arte pois fez nascer minha vontade de andar com piratas errantes lá pelo Egito merecesse em cujo seio ordenei que ancorassem as naves recurvas aos companheiros diletos então instruções dei precisas para que junto das naves ficassem de guarda a elas todas e distribuir logo espias mandando que aos postos se fossem os orgulhosos porém pela própria cobiça levados os belos campos dos homens egípcios puseram se logo a devastar carregando as mulheres visitem as crianças e a morte a dar aos varões logo alarma chegou à cidade os moradores os gritos ouviram e em massa correram ao romper da alva apinhando-se o vale de peões e cavalos entre o fulgor de aeneas armas nos meus companheiros o crônida fulminador o desânimo inspira ninguém se atrevendo a resistir que por todos os lados a morte ameaçava com vida apanhados porque como escravos vivessem eu para chipre levado me vi por um alto estrangeiro de metor o filho de aso que ali dominava potente foi dessa terra que vim para aqui após inúmeros males vira santino para ele diz o seguinte em resposta qual o demônio que aos nossos festins enviou essa praga fica aí no meio da sala bem longe da mesa em que me acho que não te caiba por dádivo o egito amargoso nem chipre pela arrogância e insolência que mostras e esmola pedindo chegaste a todos e pedes e todos te dão sem medida moderação ninguém sabe mostrar nem tem pena de nada quando se trata de dar o que é de o utrem de que se dispõe ao retirar se lhe disse em mesmo salto darias se alguém tu pedisse em tua casa visto te achares na mesa de estranho sem teres coragem de dar-me pão muito embora disponhas de muitos manjares essas palavras fizeram que Antínoro ainda mais se irritasse com torvo aspecto lhe disse em seguida as palavras aladas creio que ao menos da sala não has de sair neste instante sem um castigo qualquer por meteres o olho escabelo bem no alto da espada no ombro direito Odisseu ficou firme qual duro penhasco sem que pancada que Antínoro lidera o deixasse abalado mas abaixando a cabeça pensava sinistros desígnios para a soleira voltando assentou-se de novo a mochila pôs sobre o solo virando-se aos moços lhes diz em seguida ora me ouvi pretendentes da muito afamada rainha quero me obriga a expressar me não constitui sofrimento em verdade nem dor para o espírito o indivíduo sentir-se ferido em defesa dos bens que lhes são próprios ou bois se lhes roubam ou brancas ovelhas ora porém fui ferido por causa do ventre funesto que para os homens tem sido o autor de tão grandes desgraças mas se as erinas e os deuses protegem realmente os mendigos antes das nupcias de antínoro há de ser pela morte atingido vira-se antínoro nascido de opites e diz o seguinte come calado estrangeiro sentado ou procura outro pouso se não desejas que os moços te arrastem por uma das pernas ou pelo braço através do salão e em pedaços te façam isso disse ele os demais se mostraram bastante indignados fala também por sua vez outro moço de mente soberba não te aprovamos antínoro o mendigo infeliz machucares homem funesto e se fosse um dos deuses do céu por acaso os próprios deuses tomando as feições de um viajor estrangeiro sob os mais vários aspectos percorrem cidades e campos para observarem de perto a impiedade ou justiça dos homens isso diziam antínoro porém atenção não lhes dava muito abalado sentiu-se telema com o imo do peito antepancada mas lágrima alguma dos olhos saiu-lhe sim abaixando a cabeça pensava sinistros desígnios quando a sensata penelope ouviu relatar que na sala tinham batido num homem falou para as servas e disse se o próprio apolo famoso frecheiro também te ferisse disse Liorinoma então despenseira o seguinte em resposta se as maldições que lançamos de fato surtissem efeito deles nenhum chegaria com vida manhã radiosa disse então em resposta penelope muito sensata ama realmente detesto a eles todos porque são maldosos mas quanto antínoro é que mais se assemelha ao destino sinistro um infeliz estrangeiro vagava na casa pedindo aos circunstantes esmola que a própria indigência o forçava todos os outros o alforje lhe encheram com muitas esmolas ele tão só lhe atirou o escabelo na espada a direita dessa maneira falava no meio das suas criadas no próprio quarto o divino odisseu entre mentes comia chama depois o divino porqueiro e lhe diz o seguinte ao estrangeiro vá já diva o meu e lhe ordena que venha ter onde estou que desejo saudá-lo e fazer-lhe perguntas sobre se augures notícias lhe deram respeito a odisseu ou se a ele próprio encontrou pois parece-me muito viajado deste o meu em resposta às seguintes palavras aladas se os aqui os todos rainha ficassem por fim em silêncio o coração poderia encantar te se vieses a ouvi-lo tive o três noites três dias o tive na minha cabana aonde primeiro chegou ao fugir do navio em que estava mas pouco tempo lhe foi para história contar dos seus males do mesmo modo que a gente se imbebe no aedo inspirado que os doces versos recebe dos deuses e aos homens transmite sem que ninguém jamais possa furtar-se ao prazer de escutá-lo dessa maneira fiquei fascinado lá em casa por toda a família onde Minus o mando exercita foi dessa terra que veio até aqui pós enfim dos tormentos de um ponto a outro atirado diz ele que o divo de seu perto se encontra na terra fecunda dos homens desprotos vivo e que traz para a pátria gran cópia de objetos preciosos diz lhe então em resposta Penélope muito sensata vai vai chamá-lo e trazê-lo até aqui pois desejo falar-lhe que se divirtam os outros sentados em frente da porta ou mesmo dentro da sala porque são de espírito alegre suas riquezas intactas se encontram nos próprios palácios vinho agradável e pão que os criados consomem folgados todos os dias no entanto eles vêm reunir-se aqui em casa cabras e bois sacrificam bem como as mais pingues ovelhas banqueteando o cerrado gastando do rútil o vinho desmesurados e dando assim cabo de nossas manadas só porque falta amparar-nos da ruína um segundo Odisseu fosse possível voltar Odisseu outra vez para a pátria junto com o filho sem dúvida disso tomar a vingança ao dizer isso telema com espirro soltou muito forte que em toda a casa e co riu-se então a prudente Penelope vira-se para o porqueiro e lhe diz as palavras aladas vai por favor e me traz o estrangeiro que venha falar-me não escutaste meu filho espirrar quando a pouco eu falava isso é sinal que da morte nenhum sim nenhum pretendente há de fugir atingindo a eles todos o negro destino ora desejo outra coisa dizer-te no espírito grava se colher provas de ser verdadeiro relato do velho e de lhe dar outras vestes um manto e uma tônica nova isso disse ela o porqueiro cumpriu-lhe de pronto o mandado foi onde o pobre se achava e lhe disse as palavras aladas hóspede pai a prudente penélope manda chamar-te mãe de telémaco pois apesar de haver muito sofrido o coração a incitou a pedir notícias do esposo se colher provas de ser verdadeiro ou que lhe relatares há de te dar uma tônica e um manto de que mais precisas neste momento a comida obterás esmolando entre o povo para saciares a fome dar-te a quem bondoso mostrar-se disse-lhe então em resposta o de seu sofredor de trabalhos fácil ser me ia contar caro meu a verdade inconcursa muito discreta e prudente penélope filha de cario sobre o de seu muito sei pois sofremos igual infortúnio mas grande medo me infunde a caterva dos ruins pretendentes cuja arrogância e violência até mesmo o céu e fé atingiram há pouco ainda aquele homem quando eu pela sala passava sem fazer nada de mal me feriu produzindo me dores e nem telémaco nem qualquer outro detalhe impediram por isso tudo a penélope avisa que fique no quarto até quando o sol se esconder apesar da impaciência que mostra pode depois inquirir-me a respeito da volta do esposo mas há de ser junto ao fogo por causa dos trapos que visto sabe-lo bem foi a ti que primeiro implorei uma ajuda logo que ouviu tais palavras o divo porqueiro afastou-se nem bem transpunha a soleira falou-lhe a prudente penélope não o trouxeste porqueiro que pensa então esse mendigo tem ele acaso receio de alguém ou talvez se envergonha por qualquer coisa não orna os mendigos vergonha excessiva deste o meu em resposta as seguintes palavras aladas não ele fala acertado qualquer outro tanto faria para evitar arrogância dos moços de mente soberba diz que convém aguardar até que o sol no horizonte se esconda muito melhor ó rainha é também para ti certamente interrogar e sozinho o estrangeiro e a resposta lhe ouvires diz-lhe então em resposta penélope muito prudente não me parece insensato o estrangeiro que tudo conhece pois em nenhuma outra terra entre os homens mortais poder se a gente como esta encontrar insolente e capaz de tais coisas dessa maneira falava o divino porqueiro procura os pretendentes de novo uma vez a missão concluída volta-se para telema que diz as palavras aladas quase a falar-lhe no ouvido porque ninguém mais o sentisse caro convém que me vá para os porcos e o mais aguardá-los a minha e a tua fazenda tu cuida do que há no palácio mas em primeiro lugar dite próprio evitando prudente todo o perigo que muitos aqueus têm maldosos intuitos que os anicuilis e os pai antes deles nocivos nos serem o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta pai há de ser desse modo mas seia primeiro antes de ires volta amanhã novamente e conduze nos vítimas belas fica o restante ao meu cargo e dos deuses eternos do olimpo isso disse ele o porqueiro sentou na bela cadeira logo que teve saciada a vontade da fome e da sede foi para os porcos de novo do pátio e da sala afastando-se cheia de moços os quais com cantigas e danças alegres se divertiam a tarde entre mentes já vinha baixando canto 18 a luta de Iro Odisseu ocorre a luta entre Iro e Odisseu e Penélope desce para junto dos pretendentes e reprova Telémaco acerca do tratamento com o estrangeiro recebe então os presentes dos pretendentes Odisseu coloca à prova as serventes Xoli e HP que um conhecido médigo chegou que por toda a cidade de Rita que esmola implorava famoso por causa do ventre pois insaciável comia e bebia nem força ele tinha nem brilh algum apesar do seu todo e da grande estatura o nome teve de Arnel a nascença que a mãe veneranda tal lhe pusera mas Iro chamavam ele todos os moços pelos recados que dava se alguém de tal coisa o incúmbia quando chegou quis tocar Odisseu de seu próprio palácio e com insultos pesados lhe disse as palavras aladas sai do que todos estão a piscar me para que venha expulsar te contudo envergonho me disso vamos depressa evitemos discórdias ou mesmo lutarmos com torvo aspecto lhe disse Odisseu o seguinte em resposta homem valente nenhum mal te fiz nem te disse do estos nem tenho inveja de ti muito embora te deem bastante ambos cabemos aqui na soleira não deves inveja ter do que me ser um médigo tal como eu sou a opulência é presente somente dos deuses mas não levantes a mão para mim pois desta arte me irritas que não obstante ser velho ainda posso deixar te sangrando o peito e os lábios sossego amanhã gozarias de certo pois não terias vontade de vir outra vez me parece a residência do divo Odisseu de laertes nascido e o ouça um modo expédito porque este glutão faz discursos velha padeira é tal qual mas vou dar-lhe resposta condigna com umas fortes punhadas fazendo que os dentes lhe saltem do queixo ou solo tal como se faz com uma rã devastadora singe-te logo porque todos possam ver nossa peleja mas como podes brigar com pessoa de menos idade dessa maneira de fronte da porta elevada eles ambos sobre a soleira polida trocaram do estos pesados a sacra força de antínuo observou que aí se passava e aos companheiros virando-se disse-lhes entre risadas nunca tivemos amigos até hoje uma coisa como esta divertimento impagável um deus a esta casa nos trouxe ir e o mendigo que veio de fora se encontram a ponto de se pegarem façamos depressa com que se engalfinem isso disse ele os demais ficam logo de pé as risadas e se postaram à volta dos dois maltrapilhos mendigos disse lisantino gerado de opites depois o seguinte vós pretendentes ilustres ouvi quanto passo a dizer vos os buchos todos das cabras se encontram no fogo repletos de unto de sangue porque para ceia nos sirvam mais tarde o mostre mais forte e valente pode adiantar se escolher a vontade um qualquer dos estômagos sendo também admitido a comer entre nós duravante sem que nenhum outro pobre aqui venha pedir nos esmola esse discurso de antino aos demais agradou a proposta com muita astúcia falou-lhes então odisseu astucioso caros amigos não vejo maneira de um velho alquebrado pelo infortunio brigar com mais moço contudo este ventre causa de males me leva a deixar me vencer sob os golpes mas juramento solene desejo que todos me façam que ninguém venha bater me com braços robustos por causa de ir ajudando o condolo e fazendo que ao fim me domine disse os demais juramentos fizeram conforme o pedira tendo assim pois completado as palavras da fórmula sacra vira-se o sacro poder de telema que diz o seguinte hóspede caso o teu peito e a coragem viriu te levarem a defender te desse homem nenhum dos aqui vos receias pois brigaria com muitos quem quer que em teu corpo tocasse sou nesta casa hospedeiro e estou certo de que tenho apoio do herói antino de Odisseu entretanto com seus andrajos compôs-se dobrando-os na cinta aparecem-lhe as coxas belas e fortes espado as potentes e largas e o peito e os braços também robustíssimos palas de atena que para perto lhe viera aumentou do herói a estatura os pretendentes soberbos ficaram tomados de espanto muitos entre eles falavam virando-se para o mais próximo ir o será dentro em pouco não ir o por livre vontade vejam que coxas o velho deixou do esfarrapo surgir isso entre se comentavam perturba-se de ir o a presença mas apesar do temor os escravos o singem por força aos empurrões a tremerem todas as carnes dos membros e descompondo dizia-lhe antino as seguintes palavras antes tivesses morrido o poltrão ou não fosses nascido tanto receio demonstras e tremes na frente deste homem um pobre velho já quase vencido por tanto infortúnio ora pretendo dizer-te outra coisa que vai ser cumprida se esse estrangeiro sair vencedor e mais forte mostrar-se a terra firme te mando em navio de casco anegrado para o rei é quieto peste de todos os homens terrenos que há de cortar te com bronze o nariz e as orelhas e os genitais arrancar te atirando os sangrentos aos cães disse um tremor mais violento mostrou-se nos membros do mísero foi até o meio empurrado os combatentes as mãos levantam nesse momento prudente e sofrido Odisseu considera sobre se for melhor derrubá-lo matando-o ali mesmo ou se convinha prostrá-lo somente com murros mais brandos tendo assim pois refletido afinal pareceu-lhe mais certo dar com prudência porque não tivessem suspeitos aquivos postos em guarda ir ataca Odisseu pela espada à direita mas o adversário feriu logo abaixo da orelha na nuca que fez os ossos ranger arrancando-lhe sangue da boca com o grande caiu sobre o solo a baterem os dentes e a estrebuchar ali mesmo a assistência de moços ilustres ria a morrer a agitar muitos braços o herói entretanto Iro agarrou pelos pés arrastando-o através do vestíbulo indo deixá-lo na porta de fora onde o fez encostar-se junto à parede depois entre as mãos enfiou-lhe o cajado tendo isso feito lhe disse as seguintes palavras aladas a defender-te dos cães e dos porcos aí fica sentado mas não pretendas mandar outra vez nos mendigos e estranhos tu pois à toa que não te suceda maior infortúnio como remate lançou-lhe nos ombros um mísero alforje cheio de furos pendente do corpo por velha correia para a soleira sentar se voltou novamente feitos saudando desta arte hóspede Zeus te conceda e as demais cempernas de idades o que no espírito almejas e o peito anelar de mais grato por teres feito com que este glutão insaciável deixasse de mendigar entre nós mandá-lo emos deixar no outro lado para o rei é que tu peste de todos os homens terrenos esse presságio alegrou sobremodo divino Odisseu um grande estômago põe logo antino ao seu lado repleto de sangue e muita gordura no tempo também em que Anfino tira dois pães do açafate e na frente do herói os coloca com a taça depois a saudá-lo lhe diz o seguinte hóspede pai salve venhas a ser outra vez no futuro muito feliz que até agora tens tido somente desgraças diz-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte muito sensato pareces-me Anfínomo ser em verdade filho de um pai como o teu cujos méritos ouço apregoados niso nascido em dolítio de grande nobreza e opulência dizem que dele nasceste pareces realmente ajuizado por isso tudo uma coisa te quero dizer dá-me ouvidos entre as criaturas que vivem da terra e nada se pode encontrar de mais mísero que os próprios homens pois ninguém julga possível jamais que lhe venha a desgraça enquanto os deuses favores conseguem as pernas lhes movem mas quando os deuses beatos as tristes desgraças enviam ainda que muito lhes custe com ar de paciente as suportam vário é o feitio da mente dos homens que vivem na terra tal como os também tive por sorte viver entre os homens contente mas pratiquei muitos atos injustos pois era violento muito confiado na força no pai e nos manos queridos ante esse exemplo ninguém deve injusto ou impiedoso mostrar-se goze calado os favores que os deuses beatos lideram os pretendentes agora aqui vejo mostrarem cínicos a consumirem sem regra a fazenda e insultando a consorte do homem que julgo não mais do país de nascença há de achar se por muito tempo afastado está perto que um deus te acompanhe com segurança até casa sem que te aconteça encontrá-lo quando ele vier de regresso ao querido país de nascença pois sem derrame de sangue não creio que seja contenda dos pretendentes e dele ao se ver sob o teto elevado disse isso guerreiros o coração angustiado foi este através do palácio a sacudir a cabeça que já pressentia a desgraça mas do extermínio não foge que a de ali mesmo o deteve para que a mão de telémaco e a lança de bronzio do mas foi novamente sentar-se no trono que a pouco deixara no coração da prudente Penélope filha de cário a de olhos Glaucus Atena desperta o desejo incontido de os pretendentes mostrar-se porque lhes ficassem mais vivas as esperanças do peito fazendo crescer desse modo a grande estima do filho querido e do amado consorte rindo-se contra a vontade a falar começou desta forma tenho desejos tal como nunca até agora de os pretendentes me expor apesar de todo o ódio que sinto quero um conselho ao meu filho também ministrar vantajoso que não converse com tanta frequência esses moços soberbos que usam de frases amáveis mas cuidam por trás de perdí-lo disse leorínuma a fiel dispenseira o seguinte em resposta filha querida e realmente acertado esse teu pensamento vai sem demora a teu filho falar sem que nada lhe ocultes mas lava o corpo primeiro e nas fino não apareças com rosto desta arte banhado de lágrimas nada a pior em verdade que ao choro sem pausa entregar-se o teu menino já está bem crescido na idade em que sempre foi teu desejo admirá-lo conforme aos eternos pedias disso e então em resposta Penélope muito sensata não me aconselhes Eurínuma embora com real interesse a tomar banho primeiro e no rosto esfregar óleo fino pois o esplendor da beleza que tive os eternos do olimpo me destruíram diz que ele subiu para as naves recurvas que venha autónome depressa seguida da fiel hipodâmia para que possam ficar esse tempo ao meu lado na sala pois tenho muita vergonha de aos homens sozinha mostrar me a dispenseira saiu pela casa ao ouvir tais palavras para o recado as mulheres levar e dizer lhes que viessem a de olhos glaucos atena concebe outro plano engenhoso sono agradável resolve mandar sobre a filha de cario que reclinando se logo dormiu relaxados os membros no próprio assento em que estava entre mentes a deusa preclara dons imortais lhe infundiu que admirassem os moços aquivos passa primeiro no rosto impecável com que costuma lavar-se a deidade que mora em sitera quando desejo lhe vem de baixar para o coro das graças fê-la depois parecer mais esbelta de altura mais nobre e de mais brilho na cut que o próprio marfim trabalhado tendo isso a deusa preclara concluído voltou para o olimpo as duas servas de braços desnudos a sala chegaram a conversar em voz alta fazendo que o sono se fosse disse Penelope ao tempo em que as mãos sobre o rosto passava um agradável torpor acalmar por instantes me veio se artemis deusa preclara me enviasse tão suave extermínio neste momento porque tanta grura não mais suportasse a consumir a existência em saudade do caro marido que era melhor dos aqueus e de toda virtude exornado dos aposentos de cima desceu depois disso ter dito mas não sozinha que duas criadas a seguem de perto dos pretendentes em meio ao chegar a divina senhora fica de pé encostada no umbral de feitura muito sólida tendo as feições escondidas num véu de lavour admirável de cada lado lhe fica uma serva de espírito casto dos pretendentes os joelhos desvergavam de amor inebriados todos arderem desejos de o leito poder compartil lhe vira-se para telémaco o filho querido e lhe fala não mais tens firme telémaco o espírito dentro do peito quando eras ainda criança mas te não possuías de certo hora que a idade viril atingisse já estás mais crescido por modo tal que se gente de fora te visse tão belo e de tal porte julgará que de homem ditoso nasceste já não demonstras possuir reflexão nem justiça no peito que coisa horrível acaba de dar-se aqui dentro da sala pois consentiste que um hóspede fosse a esse ponto ofendido que pensarão quando ouvirem que um hóspede aqui no palácio aonde se vier a acolher foi tratado por modo tão baixo não resultar entre os homens vergonha e desonra colheres o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta mãe de que modo ofender-me por ver que te mostras zangada sei distinguir entretanto e avaliar as ações dentro da alma as que são boas e más pois agora já não sou criança mas é impossível em tudo acertar com prudência e equidade pois estes homens assas me assediam de todos os lados com pensamentos ruins sem que eu tenha quem possa amparar me a luta entre ir e o estrangeiro contudo não teve o remate que os pretendentes queriam mostrou-se este muito mais forte fosse do gosto de Zeus e de Palas de Atena e de Apolo que os pretendentes desta arte se vissem vencidos agora com a cabeça pendente sem força uns lá fora no pátio outros nas salas de dentro e impotentes os membros ficassem como com ir o se deu que na porta do pátio se encontra a sacudir a cabeça do modo que os bebê dos fazem sem se poder afirmar nem voltar para casa de novo como teria desejo a tal ponto fraquejam e os membros dessa maneira eles dois entre si tais conceitos trocavam vira-se orímaco para Penélope diz o seguinte muito sensata Penélope filha de caro guerreiro se os aqueus todos que moram na argola da Ásia tivessem mais pretendentes terias sem dúvida aqui no palácio desde bem cedo em banquetes que as outras mulheres superas não só na altura e esbelteza se não na equidade do espírito diz lhe então em resposta Penélope muito sensata essas vantagens Eurímaco a forma do corpo e a beleza mas desfizeram os deuses no instante em que os homens aquivos com meu esposo Odisseu para Troia em navio partiram mas se ele viesse de novo e pudesse amparar me cuidoso muito melhor me seria mais fama também me coubera ora aflições me acabrunham demônio funesto me oprime quando o momento chegou de afastar-se da pátria querida a mão direita Odisseu me tomou e me disse o seguinte não me parece mulher que os arquivos de grevas bem feitas possam de Troia voltar sem nenhuma lesão padecerem pois dizem todos que os homens troianos são grandes guerreiros hábeis no jogo da lança e também no disparo das flechas e no guiar os cavalos velozes a causa princípua do vida me ampara ou se cairei lá por Troia da casa portanto te incumbe toma aqui dentro incessante cuidado de meus pais idosos como até agora ou melhor pois me vou para longe da pátria mas quando filho que temos a idade viril for chegado casa com quem desejares e deixa de vez o palácio isso disse ele ao partir ora tudo está a ponto de dar-se tris de mim a quinze os poderoso privou de ventura mas uma nova aflição sinto agora que o peito me oprime antigamente o costume era bem diferente do de hoje quando diversos a filha anelavam de um rico fidalgo uma mulher de nobreza e em compita entre se a pleiteavam gordas ovelhas e bois eles próprios levar costumavam para os parentes da noiva ofertavam enfim muitos mimos mas não gastavam impunes desta arte usáveres dos outros isso disse ela alegrou-se o de seu sofredor de trabalhos por ver a esposa empregar lisonjeiras palavras visando deles ganhar os presentes mas outros desígnios guardava disse liantínoro nascido de opites então em resposta muito sensata penelope filha do icário guerreiro ora te cumpre aceitar os presentes que os moços aqui vos te oferecerem que não fica bem recusar uma dádiva pois não sairemos daqui para os nossos domínios ou de outrem antes de ver te casada com um dos aqueus o mais nobre esse discurso de antínoro que a todos os outros agrada cada um mandou seu heralto buscar o presente escolhido um grande manto e bonito de antinotrais logo consigo de colorido variado com doze alfinetes ao todo de ouro maciço munidos de estojos recurvos bem feitos um colar de ouro ou de aurímaco traz de lavour admirável que como o sol resplendia e era todo encrustado de eléctro de eur e damante os dois servos um par de pingentes lhe trazem de muita graça e esplendor o criado traz gargantilha uma joia de muito valor e trabalho os outros chefes arquivos valiosos presentes trouxeram foi para os quartos de cima em seguida adivinha senhora acompanhada das servas que os belos presentes levavam voltam os mais a dançar ao compasso do canto agradável advertirem-se à espera de que fosse a noite chegada quando porém veio a noite estando eles desta arte em deleite escondam sem perda de tempo de por três braseiros na sala para aquecer e alumiar circundando-os de lenha bem seca de há muito tempo e de a pouco já em parte cortada com bronze com maravalha no meio alternadas a chama atiçavam várias criadas do muito paciente Odisseu para algumas destas se vira divino Odisseu diz eu filho e lhes fala servas do divino Odisseu o senhor que há bem tempo está ausente para o palácio volta aí onde se acha pudica senhora e procura distraí-la torcendo-lhe os fios no fuso ou penteando-lhe a lã junto dela pacientes sentadas que eu cuidarei desta parte de luz arranjar para todos pois muito embora resolvam a aurora esperar de aure o trono não me fará diferença que estou habituado aos trabalhos isso disse ele as criadas puseram-se a rir entreolhando-se mas descortês lhe responde melanto de rosto agradável filha de dólio mas pela prudente penélope criada como se filha lhe fosse animada com muitos presentes não participa contudo da grande aflição de penélope pois se tornara de orimago amante em conúbio amoroso esta portanto audisseu insultou com palavras grosseiras hóspede mísero quer parecer-me que o senso perdeste pois em vez de ires dormir para forja ou num público abrigo ficas aqui a falar desse modo sem nexo na frente de tantos homens sem teres vergonha de tudo que fazes provavelmente tens vinho demais na cachola ou quem sabe falas desta arte sem nexo por seres assim de nascença ou devaneias por teres vencido aquele outro mendigo toma cuidado que alguém mais valente do que iru não venha para amassar te a cabeça por todos os lados com murros e do palácio jogarte com sangue a escorrer pelo corpo com torvo aspecto lhe disse em resposta ou de seu astucioso vou já contar cadelinha a telemaco tudo que acabas de me dizer porque venha ele próprio cortarte em pedaços muito assustadas as servas ficaram com essas palavras foram-se pelo palácio sentindo que as pernas tremiam de puro medo pensando que tinha falado a verdade junto porém dos braseiros foi ele postar se tranquilo para atiçá-los e tudo observar outros planos no entanto na alma afagava que cedo teriam de ser realizados palas de atena porém não deixou que cessassem de todos pretendentes de injúrias lançar-lhe que mais fundamente o coração de odisseu de laertes nascido sofresse vira-se orímaco filho de pólibo aos outros e fala vituperando odisseu porque o riso aos demais provocasse ora me ouvi pretendentes da muito afamada rainha quero dizer-vos o que alma no peito a falar me concita sem o concurso de um deus de até aqui este pobre não veio pois me parece que o brilho dos fachos da própria cabeça se lhe irradia de fato cabelo não tem nenhum fio disse depois dirigiu o se o de seu e versor de cidades se eu te quisesse estrangeiro aceitar servir-me de criado bem para dentro no campo terias um lucro seguro a reparar os cercados ou mesmo a plantar grandes árvores nesse lugar alimento copioso de mim obterias bem como roupa com que te vestisses e fortes calçados mas visto teres somente aprendido a viver na preguiça as de enjeitar o trabalho preferes andar por aí tudo a ped inchar com que possas encher esse ventre insaciável disse então em resposta Odisseu o guerreiro solerte irmássemos para uma ceifa na primavera que é o tempo em que os dias mais longos se tornam dentro do campo de feno estando eu com uma foice recúrvito com outra na mão a apostarmos no ruo de trabalho ambos sem nada comer até a noite e que o feno abundasse ou se em vez disso uma junta de bois dos melhores nos fosse dado guiar corpulentos e fartos de pelo brilhante da mesma idade igual força de nunca dobrada pujança em quatro geiras de campo e os torrões aos arados cedessem certo haverias de ver como um sulco direito eu traçara ou caso o filho de crono mandasse hoje mesmo uma guerra de qualquer parte e um escudo eu tivesse assim como duas lanças e um capacete de bronze que as fontes bem justo me fosse certo haverias de ver como a frente de todos brigara sem que tivesses vontade de assim criticar o meu ventre mas és de todo arrogante e no peito tens ânimo duro provavelmente presumes ser algo elevado e potente por conviveres com poucos que são desprovidos de força se retornasse Odisseu novamente ao país de nascença esta abertura da porta apesar de tão larga ser ela ainda pequena seria ao fugires daqui pra fora disse mais forte no peito de orima com a cólera estua com torvo aspecto se vir lhe diz as palavras aladas ah miserável vou dar-te a resposta ao que dizes na frente de tantos homens sem teres vergonha de tudo que fazes provavelmente tens vinho demais teres assim de nascença ou devaneias por teres vencido aquele outro mendigo ao dizer isso atirou lhe o escabelo odisseu porém logo se desviou abraçando-se aos joelhos de anfínumo o chefe dos dulcienses com medo foi dar no escansão o escabelo no braço destro bem no alto indo à terra estrondando a vasilha e o homem gemendo também ressupindo no meio da poeira levantam tumulto uns para os outros palavras aladas então pronunciaram fora melhor que o estrangeiro e rabundo tivesse morrido antes de vir não teria tão grande desordem causado ora os mendigos nos fazem brigar a alegria perdemos que costumávamos ter nos festins diz que o ruim prevalece disse-lhes estas palavras o sacro poder de telémaco só est todos loucos demônios não mais escondem noimo peito esses efeitos da mesa algum deus vos agita por certo já que comestes a farta e de agora dormir à vontade se concordais que eu por mim não expulso ninguém do palácio isso disse ele os presentes morderam os lábios com força maravilhados de como telémaco a todos falara vira-se anfínomo então para os mais arengando lhes fala o filho ilustre diniso areciada chefe notável caros amigos ninguém ante um dito tão bem ponderado pode indignado mostrar-se antepor-se com frases violentas não deveis pois continuar a tratar desse modo estrangeiro ou qualquer servo que more na casa do divo odisseu pela direita comércio escansão logo vinho a servir nos para alibarmos e após irmos todos dormir retornando quanto ao mendigo aqui dentro da sala ficar o deixemos já que lhe veio bater ao palácio agasalho o telemaco isso disse ele aos demais agradou tão sensato discurso mule-o nas taças então para todos o vinho prepara servo que era de anfinomo e era alto nascido em do líquio aproximando-se as taças de todos enchia aos eternos deuses libaram bebendo depois o dulcíssimo vinho isso porém terminado e depois que a vontade beberam foram cuidar de dormir procurando cada um seu palácio canto 19 encontro de penélope e odisseu e a lavagem dos pés com telemaco odisseu retira as armas diz a penélope que a sua cicatriz é reconhecida por euricleia quando esta lavava os seus pés de passagem o poeta conta como no parnazo quando odisseu o caçava foi ferido por um javalis xoli pqv fica sozinho na sala odisseu sofredor de trabalhos a meditar por influxo de atena no exício dos moços súbito para telemaco diz as palavras aladas é necessário telemaco as armas levar para dentro sem faltar uma e se acaso o motivo inquirir em curiosos os pretendentes com frases amigas assim lhes responde pulas bem longe do fogo porque elas já não pareciam as que ao partir para troia o divino odisseu nos deixara sujas estavam ficando por causa da ação da fumaça outra objeção mais valiosa lançou o mino espírito crônida que pelo efeito do vinho discórdia talvez se formasse e que pudesse ferir vos manchando desta arte os banquetes e as pretensões com que viestes atrai aos guerreiros o ferro do pai querido telemaco alegre ao conselho obedece a ama euricleia chamou dando logo instruções a respeito nos aposentos mãezinha as mulheres detêm desde agora pois de meu pai vou as armas na câmara por bem depressa belas são todas e se acham largadas e expostas ao fumo desde quando ele partiu tendo muito menino ficado ora pretendo guardá-las bem longe querida euricleia lhe disse em resposta o seguinte se fosse o dia chegado meu filho de teres juízo para cuidares da casa assim como de toda fazenda mas qual das servas te deve seguir porque o facho te leve se não consentes que saiam qualquer poderia lumear te o ajuizado telemaco disse então em resposta este estrangeiro me ajuda inativo viver não consinto quem do meu ainda mesmo que venha de longe isso disse ele nenhuma palavra a ela então lhe réplica indo fechar logo a porta da sala de boa feitura sem mais demora eles dois o de seu e o brilhante telemaco para o interior transportaram zeu nos escudos boleados bem como as lanças pontudas à frente dos dois avançava palas de atena com áurea candeia de luz inefável com isso admirado se vira telemaco e o pai interpela coisa realmente espantosa meu pai tenho agora ante os olhos pois em verdade as paredes da sala e os belíssimos nichos bem como as vigas de abeto e as colunas em que se sustentam belão me diante dos olhos tal como se o fogo as queimasse provavelmente um dos deuses do olimpo se encontra aqui dentro disso e então em resposta odisseu o guerreiro solerte cala te guarda o que pensas nenhuma pergunta me faças este é o costume dos deuses que moram no olimpo muito amplo vai porém logo deitarte desejo ficar por mais tempo para que as servas vigia e tua mãe ainda mais estimule que na aflição em que se acha há de muitas perguntas fazer isso disse ele telemaco foi através da ampla sala iluminados os passos a fim de ao seu quarto acolher-se onde só ia dormir quando o sono agradável lhe vinha lá se deitou aguardando que a aurora divina chegasse fica sozinho na sala odisseu sofredor de trabalhos a refletir por influxo de atena no exício dos moços desce entre mentes do quarto de cima a sensata penelope a rata mesmo e semelhante a afrodite no porte esbelteza junto do fogo a poltrona torneada já haviam deixado em que ela sempre ficava de prata e marfim que há bem tempo o fábio e malo construía assim como o escabelo bem feito para que os pés repousasse de velo macio provido nessa poltrona sentou-se a prudente e sensata penelope dos aposentos as servas vieram de braços desnudos que recolheram o pão abundante as mesas e os copos todos nos quais esses homens soberbos haviam bebido o fogo lançam depois para o chão dos braseiros que encheram logo de muito mais lenha porque alumias e aquecesse para Odisseu novamente se vira melanto e o censura até mesmo à noite estrangeiro pretendes mostrar-te importuno e dar mil voltas na casa espreitar o que as servas praticam basta de tanto comer miserável procura a saída ou pela porta de jogo atirando te as costas esta acha com torvo aspecto lhe diz o divino e sofrido Odisseu por que motivo demônia embarraste comigo e me ofendes por estar pedinchar entre o povo o destino me força a fazê-lo os vagabundos e os pobres têm todos a mesma aparência pois eu também já morei entre os homens em casa opulenta muito feliz onde esmola qualquer peregrino então dava sem perguntar quem ele era e a que fora esmolando até a casa muitas escravas possuía bem como abundantes riquezas dessas que fazem os homens esdiptosos com fama de ricos mas a desgraça enviou meseus crônida aquilo desta arte não te aconteça mulher todo brilho lastimes quando perdido que tanto te exalta entre as outras agora que a indignação da senhora cair sobre ti não venha hoje ou não retorne odisseu que ainda é ilícito certo esperar-se mesmo porém que já tenha morrido e não mais torne a pátria pela vontade de apolo deixou nos um filho do porte do seu telémaco a quem o ruim proceder não escapa de serva alguma da casa uma vez que já está bem crescido pela sensata Penélope foi escutado o que disse vira-se então para a serva e desta arte a repreende indignada desvergonhada cadela esse teu proceder indecente não lhe escapou empenhaste com isso tua própria cabeça penho sabiás por teres de mim pessoalmente escutado que desejava falar no meu quarto com esse estrangeiro sobre o meu caro consorte por quem tanto tenho sofrido e a despenseira virando-se Eurínuma diz o seguinte uma cadeira nos traz aqui Eurínuma e a cobre com velo para que possa o estrangeiro assentar-se e escutar o que digo e responder-me que muitas perguntas pretendo fazer-lhe isso disse ela apressando-se a escrava a trazer a cadeira dentorneada por cima da qual estendeu um bom velo veio então nela assentar-se o de seu sofredor de trabalhos dá logo início ao discurso a sensata e prudente Penélope ora pretendo fazer-te estrangeiro umas tantas perguntas qual o teu povo e o teu nome teus pais a cidade em que moras disse-lhe então em resposta o prudente sofrido disseu nobre mulher nenhum homem te pode lançar qualquer pecha em toda a terra por ter atingido tua glória e céu vasto como se fora de reis sem defeitos e aos deuses temente que sobre muitos e fortes vassalos domínio tivesse e distribuísse a justiça o chão negro produz lhe abundante trigo e cevada vergadas de frutos às árvores grandes constantemente lhe dá peixe o mar as ovelhas dão cria pelo governo excelente feliz encontrando-se o povo por isso mesmo em tua casa interrogas me acerca de tudo mas não me faças perguntas respeito a meus pais minha pátria para que não me renoves as dores que o peito me oprimem com recordá-las sou muito infeliz e não fica decente em casa alheia me por a chorar e contar muitas dores pois causa enfado viver sempre a gente a falar em desgraças não aconteça que as servas me façam censura ou tu própria por presumir que a embraguez é que os olhos me inunda de lágrimas disse então em resposta Penélope muito sensata hóspede tantas vantagens a forma do corpo e a beleza mas desfizeram os deuses no instante em que os homens aquivos como meu esposo odisseu para troia em navio partiram mas se ele viesse de novo e pudesse amparar me cuidoso muito melhor ser e mais fama também me coubera ora aflições me acabrunham demônio funesto me oprime quantos senhores dominam possantes nas ilhas de entorno não só em Samo também em Blique os assintos selvosa ou mesmo em Ítaca ao longe visível o mando repartem querem que a força me case e meus bens sem cessar dilapidam esse o motivo de não me importar com mendigos estranhos nem com heraltos que sempre se ocupam nas lides do povo sinto porém de odisseu infinita saudade no primeiramente um tear construir inspirou me um dos deuses tendo estendido no quarto uma tela sutil e a sás grande pus me a tecer enganando os depois com fingidas palavras jovens porque já não vive odisseu me quireis como esposa mas não insteis sobre as núpcias com quanto vos vejam pacientes até que termine este pano não vá tanto fio estragar se para mortalha de laertes herói quando a moira funesta da morte a sás dolorosa ao colher fizer extinguir-se que por aqui vá nenhuma jamais censurada me veja por enterrar sem mortalha quem soube viver na opulência dessa maneira falei convencendo-lhes o ânimo altivo passo depois a tecer nova tela muito grande de dia à luz dos fachos porém pela noite deste trabalho três anos isso como dolo consigo embair os acaios mas quando o quarto chegou das sezões no decurso do estilo ao se acabarem os meses e os dias por fim se alongarem por intermédio das criadas cachorras sem pingo de medo fui surpreendida por eles que muitas censuras me fazem tendo me visto obrigada a acabar o trabalho por força ora não mais posso as nupcias fugir nem pais sem cessar me compelen a que me case meu filho se mostra indignado ante o gasto de seus áveres por isso que é já muito capaz da gerência da própria casa que Zeus abençoe com próspera fama ora revela-me a tua ascendência e que origem tem ela pois de um carvalho famoso não vence nem das pedras por certo disse lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte o venerável esposa do herói Odisseu Laerciada não desististe pois não de saber de que gente proveno vou revelar-te com quanto isso sirva de acréscimo as dores que me acabrunham o que sempre se dá quando longe da pátria um forasteiro como eu tanto tempo se encontra vagando pelas cidades dos homens mortais a passar infortunios mas afinal o que tanto desejas saber vou contar-te creta é uma terra que se acha no meio do mar cor divino bela e fecunda cercada por ondas inúmeros homens quase infinitos lá moram formando noventa cidades com grande mescla de línguas acaios ali são contados os verdadeiros cretenses de espírito grande sidonios dórios de três gerações diferentes e os divos pilas gos entre as cidades se nota a de Knosso a Opulenta onde Minos o confidente de Zeus o comando exerceu por nove anos Minos o pai de meu pai Deucalião de magnânimo peito que a idomenia grande príncipe teve também como filho este porém nos navios bujudos se foi para Troia com os atridas o nome famoso pusera o midietone sou mais o novo forte era esse Idomeneu e do que o mais idoso foi lá que eu vi Odisseu e lhe dei o hospital agasalho pois a violência do vento forçara a chegar até Creta quando dobrava uma leia na rota das plagas de Troia o seu navio fez ele no ânion cor bem na gruta das ilitias um porto arriscado ao fugir da tormenta de Idomeneu procurou saber logo a cidade subindo pois sustentava ser lhe hóspede amigo e por ele acatado mas já se haviam passado dez dias ou mesmo outro ainda diz que ele fora em navios recurvos na rota de Troia em minha casa Aldisseu acolhi hospital agasalho lidei com todo carino pois tínhamos casa muito farta para os demais companheiros do herói que formavam seu séquito bois para o corte porque lhe saciasse o apetite por doze dias os divos acaios ali demoraram que o vento bórias violentos prendia tão forte que em terra mal se podia de pé resistir um demônio assolava mas no seguinte acalmou logo todos ao mar se fizeram muita em verdade dizia com mostras de fatos verídicos ouve o Penélope a fluxo pelo rosto lhe escorrem as lágrimas tal como a candida neve reunida por euro desfaz-se pelas comeadas dos montes tocados sobre o deséfero e derretendo se aumenta de pronto a corrente dos rios dessa maneira esfazia sem choro seu belo semblante pelo marido que ao lado lhe estava Odisseu em verdade muito sentia por ver a mulher desse modo chorando mas conseguiu manter firmes os olhos nas pálpebras firmes como se fosse de chifre ou de ferro a emoção escondendo quando Penelope ao fim de gemer e chorar ficou laça vira-se para o mendigo outra vez e lhe diz o seguinte ora pretendo estrangeiro fazer uma prova contigo se em teu palácio realmente com seus companheiros divinos a meu esposo hospedaste conforme te ouvi ainda há pouco vestida no corpo qual era sua aparência e a dos homens que foram com ele diz-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte é bem difícil mulher acertar com minúcias agora após tanto tempo de ausência pois são decorridos vinte anos diz que de creta partiu tendo a pátria querida deixado vou descrever te contudo tal como o figuro no espírito manto purpúrio de lã envergava o divino odisseu muito amplo e cômodo preso por áureo colchete vistoso de duplo encaixe com joia admirável na parte da frente um cão sustinha nas patas da frente uma corça listrada que estrebuchava ante o grupo nós todos sentíamos pasmo como sendo ouro podia mastimprear a corça e esganá-la e como a corça tentava fugir a espernear tanto e tanto vi que veste também uma tônica muito brilhante que parecia a porção mais de fora e sutil da cebola tão delicado era o todo assim como do sol alto brilho muitas mulheres ali se juntaram louvando o trabalho ora outra coisa te vou relatar guarda bem no peito não sei se quando partiu já levava odisseu essa roupa ou se lhe deu qualquer sócio ao se achar no navio veloce ou mesmo algum dos seus hóspedes pois odisseu possuía muitos amigos bem raros a que os se igualavam com ele de minha parte uma espada de bronze lhe dei mais um grande manto bonito e purpúrio e uma tônica toda franjada tendo levado ao navio cercado do apreço devido acompanhava o também um arauto de poucos era encurvado de cut queimada e os cabelos bem crespos e tinha o nome de oribates mais que a qualquer dos consócios lhe consagravam de sua afeição por lhe ser dedicado isso disse ele penelope sente a folição mais pungente a indicação que lhe ouvira de tantos sinais verdadeiros quando cansou de gemer e chorar a saudosa consorte vira-se para o médigo e lhe diz as seguintes palavras até no momento presente estrangeiro aqui em casa excitaste só compaixão mas agora serás como amigo estimado esses vestidos que dizes presentes de mim foram todos e mais na câmara eu mesma os dobrei e lhe expus a fivela como ornamento jamais poderei recebê-lo de novo quando voltar para casa e ao querido país de nascença sim seu destino funesto levou no navio escavado para essa troia infeliz cujo nome dizer não consigo disso e então em resposta Odisseu o guerreiro solerte o venerável esposa do herói Odisseu Laerciada não mais se nublete o belo semblante nem tanto te aflijas por teu marido conquanto não possa censura fazer te toda mulher chora a perda em verdade do esposo legítimo de menor fama de quem teve filhos em laço afetivo mas Odisseu dizem todos um deus imortal parecia cessa porém de chorar e concede atenção ao que digo e de falar-te conforme a verdade sem nada esconder-te já tive certo notícia da volta do herói Odisseu que se acha perto na terra fecunda dos homens des protos ainda convida e conduz para casa preciosos tesouros que em toda a parte angariou mas anal de costado escavado e os companheiros queridos perdeu-os no mar cor divino ao se afastar da trinácria indignado contra eles se achava Zeus e o hiperionio por terem deste último as vacas matado todos a morte encontraram no meio das ondas furiosas ele porém preso a quilha jogado civil contra a praia da região dos feácios que são descendentes dos deuses estes honraram de jeito qual fosse ele próprio um dos deuses e o cumularam com muitos presentes dispostos ainda a repatriá-los sem dano há bem tempo puder Odisseu já ter voltado mas no imo do peito julgou o preferível por muitas terras viajar angariando riquezas sem conta de tal maneira ultrapassa Odisseu na inventiva de astúcias os homens todos nenhum dos mortais rivaliza com ele o rei fidão dos valentes tesprotos foi quem me disse isso fez ele próprio uma jura solerte ao libar no palácio que já se achava lançado o navio e nos postos os homens que para a terra da pátria o deviam levar de retorno mas antes disso mandou me de volta que acaso uma nave para do lítio de trigo abundante partiu com tesprotos lá me mostrou quanto havia Odisseu de riquezas reunido que opulentar poderiam ter dez gerações sucessivas tal era a cópia de bens que do reino palácio se achavam disse também que a do dona ele fora com o fim de o conselho de Zeus ouvir no divino carvalho de cima elevado sobre a maneira melhor pois ausente se achava há bem tempo de como a pátria voltar claramente ou por modo encoberto por isso tudo te afirmo que vive que está de retorno já muito perto não há de ficar por mais tempo afastado da cara pátria nem logo dos seus ouve jura solene que Zeus saiba primeiro o melhor e o mais forte dos deuses bem como o lar de Odisseu impecável a que hora é chegado como haverá de se dar isso tudo do modo que o digo ainda no curso deste ano há de vir Odisseu de retorno antes de a lua apagar se ficar novamente redonda diz então em resposta Penélope muito sensata ó se realmente estrangeiro isso tudo chegasse a cumprir-se em pouco tempo haverias de obter tão preciosos presentes minha amizade que quantos te vissem feliz te julgassem meu coração porém sente o que se há de passar em verdade nem Odisseu voltará para casa nem tu para pátria conseguirás companheiros porque não se encontra aqui chefe como Odisseu foi outrora entre os homens se foi nalgum tempo quando podia acolher os amigos e dar-lhes escolta mas ide servas lavar o estrangeiro e um bom leito a presta ele com bons colchões e cobertas assim como mantos brilhantes para que possa aquecido esperar pela vinda da aurora e logo pela manhã dá-lhe um banho esfregando com óleo para que possa almoçar lado a lado do caro telemaco dentro da sala sentado e há de quem pretender ofendi-lo ou procurar ameaçá-lo não mais obterá coisa alguma por mais que queira ou por muito irritado que venha a mostrar-se pois de que modo estrangeiro poderas saber que supero todas as outras mulheres em juízo não só em prudência se te deixasse tão sujo e rasgado desta arte na sala para almoçar é bem curta sem dúvida a vida dos homens quem é grosseiro e com os outros somente as perezas prática imprecações só recolhe de todos os homens terrenos enquanto vivo depois que se fina maldizem no todos mas quem se mostra benigno e só sabe espalhar benefícios os estrangeiros a fama excelente por longe lhe exaltam entre os mortais sendo muitos os homens que nobre lhe chamam diz-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte o veneranda consorte do nobre odisseu la herciada os cobertores macios e as colchas de brilho agradável ódio despertam em mim diz que os montes de creta nevosos abandonei com subir a um navio de remos compridos deixa minha noite passar como sempre costumo acordado pois já fiquei muitas delas deitado aurora de trono dourado nem é possível tampouco que os pés em lavar eu consinta como ordenaste nenhuma mulher há de neles tocar-me de todas essas criadas que servem aqui no palácio a menos que se encontrasse uma velha bem velha e zelosa que muito na alma já tenha sofrido torturas das minhas a essa não faço nenhuma objeção de nos pés vir tocar-me estrangeiro ninguém como tu demonstrou tanto senso de quantos hóspedes vêm a esta casa de longes paragens todas as tuas palavras revelam prudência e cordura sim tenho em casa uma velha dotada de espírito justo que serviu de ama o de seu o infeliz e o criou dedicada desde o momento do parto ao lhe pôr a mãe dele nos braços ela conquanto muito fraca vamos prudente oricleia levanta-te os pés lava presto de quem a idade atingiu de teu amo odisseu atualmente as mãos assim há de ter esta forma de pés porventura pois na desgraça de fato os mortais envelhecem depressa disse penélope o rosto cobriu com as mãos logo a velha e a derramar quentes lágrimas entre suspiros se exprime pobre de mim filho pois sou incapaz em verdades e os crônida mais do que os outros te odeia apesar de piedoso dos séries sim entre todos os homens ninguém tantas coxas aseus fulminador ofereceu eucatombes de reses seletas como o fizeste com súplicas para que te fosse dado a sã velhice atingir educar o teu filho preclaro a ti somente em vez disso privou -te do dia da volta provavelmente ele se acha também num palácio distante muito opulento e as escravas da casa lhe atiram remoques como fizeram contigo estrangeiro ainda há pouco estas pestes para fugir a vergonha e evitar os insultos recusas que os pés te lavem mas eu de boa mente obedeço ao mandado da nobre filha de cário a prudente sensata Penélope em atenção a Penélope bem como a ti me dispõe aos pés lavar te porque me abalaste com teus sofrimentos o coração mas atente antes disso ao que vou relatar te a este palácio tem vindo bastantes mendigos de longe mas nunca vi semelhança tão grande como essa que mostras com Odisseu não somente no corpo nos pés e na fala disso então em resposta Odisseu o guerreiro solerte velha realmente isso mesmo as pessoas que tão singular parecença tal como agora tu própria observaste com muita justeza isso disse ele a bacia brilhante e ela logo segura na qual os pés costumavam lavar e deitou bastante água fria ajuntando em seguida água quente Odisseu entretanto longe do lar se assentou procurando ficar mais na sombra pois receou que Euricleia ao tocar lhe na perna pudesse a cicatriz conhecere assim tudo ficar descoberto aproximando-se dele a ama pois se alavado mas logo a marca viu conhecendo-a que um porco do mato causara quando ele é autólico e aos filhos outrora visita fizera lá no parnazo era o pai de sua mãe conhecido entre os homens pelos perjúrios e roubos a que Hermes atreto fizera Hermes a quem sacrifícios muito gratos fazia de coxas de cordeirinhos e cabras o deus muito grado o amparava quando uma vez veio autólico a terra fecunda do neio ípaca tinha de pouco a sua filha uma criança nascido do avó nos braços a velha Euricleia depois que cearam pôs o pimpolho dizendo as seguintes palavras aladas o nome autólico deves tu próprio encontrar ansioso esperavas vir acertólico então ele diz o seguinte em resposta filha querida e meu genro ora o nome que digo liponde vim até aqui despertando inimigos por todo o caminho homens não só mas mulheres na terra de solo fecundo ora o de seu lhe chamai que tem ó de ó há de ter esse nome e adolescente ao fazer-nos visita ao palácio materno junto do monte parnaso onde muitas riquezas conservo e de lhe dar parte delas que alegre de nós se despeça por causa pois dos presentes visita Odisseu lhe fizera foi por autólico e os filhos com grande alegria saudado muitos apertos de mão e palavras de pura amizade a avó materna também anfiteia abraçou Odisseu e lhe depois muitos beijos na testa e nos olhos brilhantes foi por autólico então ordenado a seus filhos ilustres que a refeição preparassem o que obedientes fizeram um boi de quase cinco anos do campo depressa trouxeram que sem mais perda de tempo esfolaram cortando em pedaços as postas pois assim feitas com arte no espeto puseram e as distribuíram depois de tostadas com muito cuidado dessa maneira portanto até o sol no ocidente deitar-se banquetearam-se todos a larga sem falta sentirem logo que o sol se acolheu e o crepúsculo a terra estendeu-se foram deitar-se gozando o agradável presente do sono logo que a aurora de dedos de rosa surgiu matutina os filhos todos de autólico foram caçar juntamente com o divino odisseu barlenta matilha levavam o pico logo atingiram do monte parnazo coberto de mata espessa e as gargantas batidas por ventos uivantes nesse entrementes o sol se elevara do oceano profundo de curso plácido e a terra alumiava com luz irradiante os caçadores a mata alcançaram os cães os precedem todos no rastro da caça por último os filhos seguiam do grande autólico sócios do divo odisseu que agitava não muito longe da inquieta matilha um vinágulo grande um javali vigoroso se achava na mata escondido onde nos midos ventos o sopra atingir não podia nem com seus raios brilhantes o solo local clareava nem mesmo a chuva até lá penetrava por tal modo midos eram os galhos e tantas as folhas em montes no solo ao javali já chegar ao barulho dos passos dos homens e da matilha avançando então logo do fundo da mata com cerdas muito eriçadas lançando faúlhas dos olhos veio postar-se bem perto de todos o herói odisseu foi o primeiro a saltar na mão forte brandindo vinábulo muito desejoso de a fera matar mas num salto de lado o javali foi até o osso mas odisseu atingiu bem no meio da espada à direita indo sair do outro lado o pontudo e brilhante vinábulo dando um gemido caiu sobre a poeira onde a vida o abandona os caros filhos de autólico vieram cercá-lo afanados e do divino odisseu o impecável herói a ferida com bem perícia amarraram fazendo que o sangue parasse com ex conjuros levando depois para a casa de autólico foi por autólico e os filhos queridos ali bem tratado até que sarasse de todo depois com presentes magníficos alegremente o enviaram de volta ao país de nascença ípeca ao longe visível o pai e apudica senhora o receberam contentes de tudo inquirindo e do modo como cicatriz e desastre se deram ele fez descrição do javale de recurvos com milhos de quanto ocorrerá quando caçava no monte parnaso com os filhos de autólico a cicatriz de odisseu e e e e e e ao tocá-la no banho reconheceu o que fez que soltasse das mãos logo a perna esta bateu na bacia fazendo que o bronze ressoasse e se inclinasse de lado jogando toda água no solo dor alegria um só tempo abalavam-lhe o peito de lágrimas os olhos se enchem sem que conseguisse emitir a voz forte toca no queixo do divo odisseu e lhe diz o seguinte é odisseu caro filho não tenho mais dúvida nunca fora possível sabê-lo sem que em meu senhor eu tocasse isso disse ela virando-se para onde estava Penelope de revelar desejosa que o esposo se achava ali dentro esta porém não na via nem mesmo atenção lhe prestava que tinha sido por palas desviada odisseu entre mentes a mão direita lançou-lhe a garganta apertando com força com a sinistra puxou para perto e lhe disse o seguinte mãe queres ver me perdido tu própria me criaste nos peitos quando pequeno ora volto depois de trabalhos sem conta e de vinte anos passados de novo ao país de nascença mas uma vez que um dos deuses te fez conhecer me no espírito cala-te e que ninguém mais no palácio a saber isso venha vou revelar te com toda clareza o que vai ser cumprido se os pretendentes ilustres me deram dos deuses que eu mate não pouparei nem a ti muito embora me tenhas criado quando chegar o momento de as servas matar no palácio disso e então eu recléia sensata em resposta o seguinte filho porque tais palavras deixaste escapar dessa boca bem sabes quanto em meu peito a vontade é inquebrável e forte como se fosse de pedra e de ferro e de firme mostrar -me ora outra coisa te vou relatar guarda bem no peito se os pretendentes ilustres um deus permitir que sucumbam a relação e de darte de todas as servas da casa porque conheças as que te desprezam e as que não tem culpa disso e então em resposta de seu o guerreiro solerte mãe para que nomeá-las tu própria não é necessário eu mesmo quero de tudo inteirar me observar a elas todas ora convém silenciar e mostrar confiança nos deuses isso disse ele eu reclê atravessa de novo a ampla sala para mais água buscar por se ter derramado a primeira logo depois de lavado e de ungido com óleo muito fino para mais perto do fogo de seu puxa o assento de novo vem aquecer se depois de esconder nos andrejosa marca põe-se a falar novamente a sensata Penelope e disse poucas perguntas ainda desejo fazer-te estrangeiro pois dentro em breve o momento é chegado do grato descanso para quem possa dormir ainda mesmo que tenha desgostos dor infinita um demônio me fez que coubesse por sorte pois passo os dias conquanto me aprazam lamentos e dores a ver os próprios trabalhos e as servas de perto vigiando mas quando a noite nos chega em que todos ao sono se entregam vou para o leito onde em barda assaltada me vejo por graves tribulações que me afligem o peito forçando meu pranto do mesmo modo que a é dona a filha de pandarell quando a primavera nos chega entre a copa folhuda das árvores pálida põe-se a cantar modulando suaves queixumes um canto triste variado que muda constante de ritmo a se carpir pelo filho que teve deserto do meu peito flutua entre opostos desígnios o de ficar junto ao filho a zelar pelos bens que possuímos minha fazenda as escravas da casa e o palácio magnífico fiel sempre ao leito do esposo e acatando o conceito do povo e o de seguir como esposa o mais nobro dos moços aquivos que me pretendem aquele que dons mais preciosos trouxer me do palácio do esposo ora porém que esta grande alcançou o pleno viço da idade é ele que pede insistente que deixe de vez o palácio para poupar-lhe a fazenda que os moços aqui vos devoram mas presta agora atenção a este sonho e interpreta licenso duas dezenas de gansos aqui no palácio criamos que da água o trigo retiram dileto espetáculo a meus olhos vi que descia dos montes uma ráguia de bico recurvo que a todos eles quebrou o pescoço matando-os num monte mortos ficaram na casa enquanto a águia para o éter retorna pus-me no sonho a gemer e a chorar as mulheres aquivas de belas tranças ornadas a volta de mim se postavam pois me aflija bastante por ver os meus gansos sem vida a águia porém retornando na trave mais alta se assenta donde com voz de mortal procurava aflição acalmar-me fica tranquila penelope filha de caro famoso antecipada a verdade foi tudo não sonho ilusório os pretendentes aqui são os gansos eu próprio fui a águia mas ora sou teu marido que a casa de novo retorna para prestar a eles todos um mísero e triste destino isso disse a águia no tempo em que o sono se foi agradável olho de novo ao redor do palácio onde os gansos revejo que pelos tanques o trigo bicavam tal como era de uso disse então em resposta Odisseu o guerreiro solerte nobre senhora nenhuma razão semento lhe de o sonho interpretar por maneira diversa uma vez que Odisseu disse o que se há de cumprir a total destruição já ameaça os pretendentes sem que nenhum fuja ao destino funesto disse então em resposta Penélope muito sensata inexplicáveis de fato estrangeiro são todos os sonhos faltos de senso sem que se realize o que os homens predizem duas espécies de portas existem dos sonhos falazes uma é de chifre composta de puro marfim a segunda os sonhos pois que nos vem através do marfim trabalhado são aparência enganosa e nos falam de coisas vazias mas os que vem através dos batentes de chifre polido para os que os veem verdade anunciam de coisas futuras mas não presumo que o sonho terrível me tenha chegado por esta porta de mais agradável me fora e a meu filho ora outra coisa te quero dizer guarda bem no peito já se aproxima amanhã detestável que há de expulsar me deste palácio por isso resolvo propor um sertame das machadinhas tal como fazer odisseu costumava punhas em fila no jeito de estacas de nal doze o todo ele de longe através dos anéis atirava uma flecha aos pretendentes agora pretendo propor esse jogo quem conseguir facilmente passar no arco a corda encurvando o e remessar logo após pelos doze orifícios a seta a esse estou pronta a seguir como esposa deixando o palácio do meu primeiro marido tão belo e com tantas riquezas que na memória é de ter sempre vivo até mesmo nos sonhos disse então em resposta odisseu o guerreiro solerte o venerando a consorte do divo odisseu la herciada não te demores mais tempo em propor esse jogo aqui em casa pois o solerte odisseu há de vir ao palácio em pessoa antes de os moços neste arco poderem tocar trabalhado ele ele há de acorda passar lhe mandar pelo ferro uma seta disse então em resposta penelope muito sensata caro estrangeiro quisesse ficar ao meu lado na sala a deleitar me jamais baixaria meus olhos o sono mas é impossível aos homens ficar desse modo acordados por muito tempo que os deuses eternos aos homens terrenos ordem puseram em tudo na terra de solo fecundo ora já estou resolvida voltar para o quarto de cima e no meu leito deitar-me que tantos suspiros ouviu-me que o medeço contínuo com lágrimas diz que odisseu foi para a troia infeliz cujo nome dizer não consigo vou repousar tu também cuida logo de um leito aprestar-te sobre o chão duro ou prepara ou consente que as servas o aprestem para o aposento esplendente duas criadas ao lado a acompanham na companhia das servas subiu para os quartos de cima para chorar pelo caro marido odisseu tecsono muito tranquilo nos olhos lipalas de atena vertesse canto 20 acerca da morte dos pretendentes odisseu primeiro pensando em matar as serventes que se uniram aos pretendentes muda de opinião então conversa com eu meu e filécio enquanto isso os pretendentes se reunem xoli e pqv fez no vestíbulo leito o odisseu sofredor de trabalhos por baixo pôs uma pele de boi não curtida cobrindo-a com muitas peles de ovelhas que os moços aqueus imolaram um manto eurino uma deita por cima do herói em repouso dos pretendentes a ruína odisseu meditava no espírito sem pregar olhos da sala as criadas de conduta insolente por entre muitas risadas trocando conceitos jocosos o coração no imo peito o adisseu acalmar não podia arrevolver vários planos em dúvida dentro do espírito se se lançasse sobre elas e a todas a morte a prestasse ou se deixasse que os moços soberbos nesta última noite se misturassem no peito ladrava em saltos continuos o coração como faz a cachorra que a roda dos filhos salta furiosa ladrando ao sentir gente estranha que chega o coração deste modo bramia ante aquela beleza bate indignado no peito e a si próprio desta arte se exprime se coração paciente pois vida mais baixa e mesquinha já suportaste ao comer o ciclope de força invencível os companheiros queridos mas tudo aguentaste até séries por meus libertado da furna ao pensarmos na morte ao coração desse modo advertia no peito querido obedecido foi logo com grande paciente constância mas Odisseu se atirava de um lado para o outro do leito do mesmo modo que alguém sobre as chamas um bucho revira cheio de sangue e gordura sem pausa de um lado para o outro só desejando que assado a contento depressa ele de como fosse possível vencer a esses moços soberbos com quantos só contra muitos atena ao pé dele se posta tendo baixado do céu pós tomar de mulher a aparência fica ali junto a cabeça e lhe diz as seguintes palavras ainda acordado te encontras varão mais que todos sofrido não é tua casa esta aqui nela tens a consorte o filhinho de visto tal como todos quiseram lhes fossem os filhos diz lhe então em resposta o disseu o guerreiro solerte são razoáveis ó deusa estas tuas palavras de agora um pensamento porém sem cessar no meu peito revolvo de que maneira me seja possível vencer a estes todos sendo um só se eles sempre aqui dentro reunidos se encontram ainda mais grave cuidado do que esse me aflige incessante mesmo que os mate por tua vontade e dizer os poderoso como salvar-me depois nesse ponto te peço reflete a de olhos glaucos atena lhe disse o seguinte em resposta desanimado qualquer confiar é num ser menos forte homem mortal que carece de tantos prudentes conselhos eu no entretanto sou deusa que sempre procuro amparar te nos sofrimentos resolvo falar te com toda clareza ainda que à volta tivéssemos mais de cinquenta cortes de homens mortais desejosos de a vida com ferro extinguir-nos conseguiria estirar-lhes os bois e as ovelhas vistosas ora ora convém que repouses passar toda noite acordado é grave e incômodo deve serás libertado dos males palas apenas assim disse e depois de lançar lhe nas pálpebras o doce sono voltou para o olimpo sagrado de novo enquanto sono que os membros relaxa o prendia aliviando-lhe o coração dos cuidados a esposa acordou afanosa e se sentou sobre o leito macio entregando-se ao pranto o coração pós-ter ela com lágrimas quentes saciado a artemis principalmente a divina mulher se dirige artemis casta nascida de zeus oxalá me jogasses um dos teus dardos no peito que viesse deixar-me sem vida neste momento ou pudesse envolver-me a crocela mais tarde e me levasse por sobre os caminhos de aspecto brumoso para lançar-me depois pela foz do refluente oceano do mesmo modo que as filhas do herói pandarel carregaram os deuses tinham matado seus pais no palácio deixando as órfãs a deusa afrodite preclara porém sustentou-as com doce mel queijo e vinho de gosto agradável e suave de artemis casta obtiveram o porte elegante beleza a hera lhes deu e prudência bem mais do que as outras mulheres a arte de belos trabalhos com palas de atena aprenderam mas quando foi para o olimpo vestíssimo a deusa afrodite para pedir que as donzelas florido consórcio obtivessem de zeus potente que os raios atira ele tudo conhece quanto ao destino propício dos homens elfado funesto numa procela as arpias as jovens de casa roubaram e como escravas as foram levar as terríveis heríneas dessa maneira fizessem comigo os que moram no olimpo se a artemis deusa de tranças bem feitas ferir me hora viesse e para a terra medonha me fosse onde visse a odisseu antes de a mente alegrar de qualquer indivíduo mesquino mais toleráveis de fato são sempre as desgraças se a gente em sofrimentos os dias consome mas pode de noite sono agradável colher que a memória de tudo suprime não só dos males também dos prazeres ao vir sobre as pálpebras a mim porém um demônio funesto maus sonhos envia hoje ao meu lado dormiu indivíduo ao de seu semelhante tal como quando partiu com o exército alegre ficou me o coração por pensar que não fosse ilusão mas verdade disse no tempo em que a aurora surgiu no seu trono dourado ouvi-lhe a voz lacrimosa o de seu sofredor de trabalhos preocupado ficou parecendo-lhe na alma que fora reconhecido por ela que junto a cabeça se achava o manto e os velos então recolheu sobre os quais repousara numa cadeira os depois no salão mas a pele bovina junto da porta e levando as mãos ambas a Zeus se dirige Zeus pai se foi por vontade que ao fim me trouxe este por terra e pelas humidas vias depois de sofrer tantos males dá que aqui dentro de casa alguém diga acordado palavras de Fausto a Gouro e que fora me venha um sinal de tua parte isso disse ele implorando Zeus sabe acatou-lhe o pedido fez trovejar na mesma hora do olímpio escampado e brilhante do alto das nuvens com isso alegrou-se o divino Odisseu uma das servas que perto moiam lhe disse o presságio dentro de casa onde estavam os moinhos do príncipe de homens doze mulheres ao todo ali sempre se achavam na faína a moer trigo e cevada o alimento que aos homens dá força todas já estavam dormindo depois de acabada a tarefa uma somente por ser a mais fraca ainda estava na lida esta parando moinho o presságio ao senhor disse logo Zeus pai que tem sobre os deuses e os homens completo domínio a pouco enviaste um trovão estrondoso do olímpio estrelado sem que haja nuvem nenhuma parece um sinal de tua parte cumpra o pedido também que te faz uma escrava sem sorte que os pretendentes soberbos pela última vez neste dia gozem na casa do herói odisseu do muito grato banquete eles que fazem me dobrem os joelhos na luta fanosa a preparar lhes o pão pela vez derradeira se alegrem isso disse ela o divino odisseu com orgulho alegrou se com trovão crendo tudo propício ao punir dos culpados quando no belo palácio do herói odisseu reunidas as demais servas o fogo incansável no lar acenderam salta do leito telêmaco é um deus semelhante na forma veste se ajeita depois no ombro a espada de gume cortante calça a seguir as formosas sandálias nos pés delicados pega da lança potente munida de ponta de bronze na soleira da porta parando a euricleia pergunta cara mãezinha hospedaste o estrangeiro aqui dentro de casa com cama e mesa ou deixaste ficar sem nenhum tratamento pois minha mãe tão sensata no mais tal defeito apresenta sem reflexão a qualquer indivíduo inferior da agasalho mas do palácio repele pessoas de nobre conduta a euricleia prudente lhe disse o seguinte em resposta filho não faça censura a tua mãe que está isenta de culpa o hóspede esteve sentado a beber quanto vinho lhe aprove sem que faltasse comida conforme ele próprio lhe disse quando porém desejou recolher-se e gozar do repouso ela mandou que as criadas o leito para ele a prestassem ele no entanto qual ser habituado às desditas da sorte não quis no leito dormir com muito fofos colchões preparado mas e um couro de boi não curtido forrado com velos foi repousar no vestíbulo nós o cobrimos com manto disse telemaco então pela sala cortou apressado de lança em punho não só mas seguido por dois cães velozes para o conselho dos chefes aquivos de grevas bem feitas as outras servas esperta a divina mulher Eurecleia Gênita de Opoas que filho se diz do guerreiro Pizemur vamos a faena varrei me depressa e acontento o palácio e o borrifai sobre os tronos bem feitos depois os tapetes ponde de púrpura esponja esfregais sobre as mesas polidas sem exceção de nenhuma e as crateras limpa e os bem feitos copos ornados com alças vos outras sem perda de tempo ride buscar água a fonte e de lá retornai com bem pressa que os pretendentes costumam ficar pouco tempo lá fora hoje mais cedo virão para todos é dia de festa disse as criadas ouviram lhe as ordens e foram cumpri-las umas num grupo de vinte baixaram até a fonte sombreada outras ficaram na casa a os criados dos homens aquivos que logo lenha muito hábeis se põe a rachar as mulheres retornam nesse momento da fonte seguidas também do porqueiro que três cevados trazia os melhores de toda porcada foi logo polos no belo cercado a pastar intranquilos e com palavras afáveis saudando a odisseu o interpela caro estrangeiro os aquivos tiveram por mais respeito ou te desprezam ainda aqui dentro tal como faziam disse-lhe então em reposta odisseu o guerreiro solerte se os deuses todos eu meu os ultrajes sem conta punissem que os tais aqui me tem feito pensando somente maldades na casa alheia sem que demonstrassem vergonha nenhuma dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos diziam a eles melântio de cabras pastor no entretanto se chega que conduzi uma delas de todo rebanho as mais gordas para o banquete dos moços dois outros pastores o seguem logo que as cabras ligou sob o pórtico mui retumbante vira-se para odisseu e lhe diz as palavras mordazes ainda estrangeiro te encontras aqui molestando esta gente com teus pedidos por que não tivas de uma vez a outras partes penso porém que nós dois só faremos caminhos diversos quando provares meu braço pois é contra as regras que pedes em outras partes de certo a banquetes dos homens a caios disse palavra nenhuma retruca o de seu o solerte mas abaixando a cabeça pensava sinistros desígnios logo depois vem filécio de gentes pastor o terceiro que aos pretendentes lhes traz uma vaca ainda nova e umas cabras os marinheiros os tinham para ir transportado nos barcos tal como sempre faziam com quantos com eles viajavam foi por sua vez sob o porte comum e retumbante prendi-las com bem firmeza e ao porqueiro virando-se fez-lhe a pergunta dize-me caro porqueiro quem seja o estrangeiro que há pouco a nossa casa chegou qual a estirpe de que ele se ufana onde se encontra a família e em que parte o país de nascença triste infeliz tem o aspecto realmente de rei poderoso os próprios deuses aviltam os homens que viajam sem rumo quando desgraças lhes tecem ainda que reis eles sejam disse chegando-se para Odisseu lhe estende a mão destra e começando a falar lhe dirije as palavras aladas hóspede pai se bem vindo que ao menos se tornes ditoso para o futuro pois tantas desgraças agora te oprimem Zeus pai nenhum dos eternos te pode vencer em crueldade pouco te importam os homens conquanto de te venham todos quando entre dores cruéis se debatem em males sem conta veio me suor ao te ver olhos por me lembrar de Odisseu pois receio andar ele a estas horas com uns andrajos como esses vagueando entre os homens distantes se é que se encontra com vida e a luz bela do sol ainda enxerga mas seja a vida perdeu se baixou para o diades palácio pobre de mim por ficar sem o grande Odisseu que na terra dos cefalenses me pôs desde cedo a vigiar-lhe as manadas tão acrescidas inédias agora ninguém poderia ver prosperar deste jeito os bovinos de fronte espaçosa hoje estrangeiros me ordenam que as rezes eu próprio lhes traga para comerem sem dar importância ao herdeiro da casa e sem temor da vingança dos deuses desejam somente ver repartidos os bens do senhor que há tempo está ausente o coração já bem vezes volveu estas mesmas ideias dentro do peito mas fora são má pois que o filho ainda vive ir para povo diverso levando comigo seu gado para o estrangeiro mas muito pior é ficar aqui mesmo aguardar bois para gente de fora e sofrer vitupério se isso não fora há bem tempo teria fugido para outro rei poderoso que já insuportável a vida aqui sinto mas sempre penso que aquele infeliz possa vir novamente os pretendentes expulse de vez do interior do palácio disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte não tens o aspecto de tolo boeiro nem de homem sem préstimo eu próprio vejo tens a alma dotada de muita prudência vou revelar-te o seguinte o que faço conjura solene que zeuso saiba primeiro entre os deuses a mesa hospedeira bem como o lar de odisseu impecável aonde ora hei chegado breve ainda estando tu aqui odisseu retornará de a casa caso desejes verás com teus olhos o quadro da morte dos pretendentes que sabes se fazem senhores da casa disse-lhe então o vaqueiro em resposta as seguintes palavras fosse do gosto de zeus realizar estrangeiro teu voto logo haverias de ver que vigor nestes punhos conserva os deuses todos eu meu também votos ardentes dirige para que a casa pudesse voltar o de seu o solerte dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos diziam os pretendentes a morte e o destino do jovem telemaco juntos tramavam uma ave porém pela esquerda lhes veio a águia altaneira que tímida pomba nas garras trazia vira-se Anfino aos outros e diz arengando o seguinte não poderemos amigos levar a bom termo essa ideia de dar a morte a telemaco vamos tratar os banquetes esse o discurso de Anfino a todos a prova o que disse foram depois para dentro da casa do divo adisseu e depuseram por sobre as cadeiras e os tronos os mantos grandes ovelhas e cabras bem gordas então imolaram porcos cevados também e uma vaca das grandes manadas postas no fogo as entranhas dividem nas vinho nos vasos é misturado o porqueiro depois nas crateras o serve em canistréis primorosos filécio pastor de outros homens pão distribui vinho serve o cabreiro melante os presentes todas as mãos estendiam visando alcançar as viandas nisso telemaco fez que odisseu se assentasse astucioso dentro da sala magnífica junto à soleira de pedra onde pusera uma mesa pequena e um banquinho estragado deu-lhe também uma parte das vísceras vinho lhe deita no copo de ouro dizendo-lhe ao fim as seguintes palavras senta-te agora entre os homens e bebeu teu vinho conosco não sofrerás mais nenhuma agressão nem grosseiros insultos dos pretendentes porque este palácio não é casa pública mas de odisseu simplesmente de quem por herança me veio vós pois senhores trata aí de evitar as injúrias e os atos de prepotência convém que não surja discórdia contenda disse os presentes ouvindo morderam os lábios com força maravilhados de como telemaco a todos falara vira-se antínoro nascido de opites aos mais eles fala a observação de telemaco príncipes force aceitarmos se bem que dura falou-nos realmente com muita arrogância infelizmente Zeus quis desse modo se não já o teríamos feito calar aqui dentro com quanto orador primoroso isso disse ele nenhuma atenção lhe concede telemaco pela cidade os arautos já vinham trazendo as sagradas vítimas para hecatombe os arquivos de belos cabelos foram reunir-se no bosque assombreado de apolo frecheiro os pretendentes depois de tirados do fogo os assados os retalharam em impostas e o alto banquete iniciaram para odisseu os criados trouxeram também uma parte como os demais receberam que assim lhes havia insistente dito telemaco o filho do divo odisseu astucioso palas de atena porém não deixou que de novos insultos os pretendentes pudessem abster-se porque mais afunda dor no peito invadisse do herói odisseu laerciada entre eles pois se encontrava um varão de grosseiros princípios da ilha de sam provindo chamado de nome ctisipo em demasia confiado na muita riqueza seu por estar ausente aos pretendentes soberbos virado desta arte se exprime vós pretendentes ilustres ouvi-me o que passo a dizer vos uma porção como a nossa tal como convém já foi dada ao estrangeiro não fora correto nem justo lesarmos quem quer que esteja hospedado na casa do moço telemaco dons hospitais lhe desejo ofertar para que ele mais tarde dê um presente ao que o banho prepara ou a qualquer outro servo dos que na casa do divo odisseu afanoso se encontram um pé de boi depois disso com braço robusto lhe joga que da canastra tirara odisseu conseguiu desviar-se muito facilmente inclinando a cabeça um sorriso sardônico no imo conteve o projétil foi dar na parede bem feita muito indignado verdade não teres no hóspede agora acertado ele pode desviar-se do golpe a não ser isso com lança pontuda atirara-te a vida e em vez de teu casamento teu pai cuidara do enterro que ninguém faça portanto nenhuma insolência aqui dentro pois já me encontro capaz de observar as ações entendí-las todas as boas e más pois agora já não sou criança força nos é todavia deixar que façais isso tudo sacrificais meus carneiros o vinho bebês sem medida e o pão gastais é impossível um só contra tantos opor-se ora cessai de uma vez de ofender-me com tantos outrages mas se quireis em verdade matar-me com bronze afiado quase vos digo que me é preferível e mais vantajoso vir a morrer a ter sempre antes olhos tais cenas iníquas serem meus hóspedes desta maneira espancados as servas obscenamente tratadas por vós neste belo palácio isso disse ele os presentes calados e quedos ficaram fala gelau finalmente nascido do herói damastor caros amigos ninguém ante um dito tão bem ponderado pode indignado mostrar-se explodir em fraseados violentos não deveis pois continuar a tratar desse modo estrangeiro ou a qualquer servo que more na casa do divo odisseu ora desejo a telemaco e a mãe dirigir um conselho com bons propósitos a ambos será por ventura agradável enquanto dentro do peito podies nutrir a esperança de que o prudente odisseu retornasse algum dia de troia não poderia ninguém censurar vos nem por entreter diz os pretendentes aqui pois bem mais vantajoso seria se novamente voltasse o disseu a pisar o palácio mas hoje é claro e evidente que a volta para ele é impossível ora a tua mãe devis dar um conselho ficando-lhe ao lado de que dispôse o mais nobre e que dons mais valiosos levar -lhe para que possas a herança paterna comendo e bebendo administrar satisfeito enquanto ela a outra casa dirige o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta por zeus potente ajilal e por quanto meu pai é sofrido que já morreu longe de hipaca ou ainda se encontre rabundo a minha mãe nunca fiz objeções sempre a exorto ao contrário a que se case com quem lhe a prover muitos dons ofertei-lhe mas tenho escrúpulos sim de expulsá-la daqui do palácio com frases ásperas nunca permitam tal coisa aos eternos inextinguível risada faz palas a pena que todos os presentes soltassem turvando-lhes o uso da mente em convulsões extorsiam-se rindo com rostos estranhos carne ainda crua e sangrenta comiam os olhos de lágrimas cheios ficaram subindo-lhes do íntimo tristes presságios vira-se então para todos o divo teu clímeno e fala de que doença infelizes agora sofreis envolvidos por noite escura vos vejo as cabeças os rostos e os joelhos altos gemidos ressoam dos rostos as lágrimas correm sangue destila dos nichos bem feitos das altas paredes e de fantasmas o pátio está cheio até o próprio vestíbulo que para as trevas já baixaram para o érido o sol apagou-se já no alto céu difundindo-se em tudo tristonho negrume suas palavras somente risadas em todos despertam pois se a falar logo eurímaco assim descendente de pólido doido por certo é o estrangeiro que veio de terras distantes vamos rapazes mostra ele depressa o caminho da porta para que a praça se vá já que noite isto aqui que lhe parece disse-lhe o divo teu clímeno então em resposta o seguinte não te pedi que me desses eurímaco auxílio nem guia que olhos possuo perfeitos ouvidos e pernas robustas bem como espíritos são bem desperto no peito sadio com eles todos irei para fora que vejo a desgraça aproximar-se de vós sem que possa nenhum evitá-la dos pretendentes que se acham na casa do divo adiceu a maltratar toda a gente tramando somente violências tendo isso dito o palácio deixou de feitura magnífica e foi pireu procurar que de grado recebe a gasalha os pretendentes puseram-se a olhar provocando a telemaco com seus discursos ineptos a rir insensatos dos hóspedes disse um qualquer desses moços de mente soberba o seguinte hóspedes como esses teus ninguém teve até agora telemaco é um metedício errabundo este aqui sem destino sabido divino e pão indigente sem ter dos trabalhos dos homens conhecimento nem força é tão só peso inútil na terra o outro porém nos saiu sabedor primoroso de oráculos ora me segue o conselho as de ter mais proveito com isso lança esses hóspedes logo em navio provido de remos e os manda para Sicília as de ter certamente bom lucro isso disse ele nenhuma atenção lhe concede o telémaco mas para o pai volve os olhos calado a esperar o momento de contra os moços soberbos com mãos vigorosas lançar-se da sala oposta porém recostada num trono muito belo aqui na cera de icário a prudente sensata penelope toda a conversa escutava que os moços na sala diziam eles no entanto gozavam do alto e agradável banquete por entre risos que rezes inúmeras tinham matado seia nenhuma porém mais infausta seria do que essa que lhes estava prestando uma deusa e um varão vigoroso pois que eles todos primeiro infamantes ações praticaram parte sexto a vingança de odisseu canto 21 a apresentação do arco penelope apresenta o arco aos pretendentes odisseu sendo reconhecido pelos seus serventes combina com eles a morte dos pretendentes os pretendentes não conseguem envergar o arco e odisseu triunfa sobre todos xolique a de olhos glaucos atena no entanto desperta no peito da que nascera de icário a prudente sensata penelope aos pretendentes propor o certame dos ferros e do arco que é o morticínio na sala do herói o começo daria sobe por esse motivo a alta escada do cômodo próprio e na mão gorda tomou logo a chave bem feita e recurva toda de bronze porém de marfim era o cabo lavrado em companhia das servas desceu apressada em seguida ao quarto externo onde estavam guardados os bens do monarca muito trabalhados objetos de ferro e ouro e bronze abundantes o arco flexível também lá se achava e o carcás para as flechas cheio de dardos faltores constantes de muitos gemidos que certa vez na lacônia em lembrança obtivera de um hóspede Ífito de Eurito filho que um deus imortal parecia forem mecena na casa de Hortíloco muito prudente que se encontraram de fato Odisseu aí fora com o fito de reclamar uma dívida em que todo o povo era parte pois uns mecênios haviam levado trezentas ovelhas de Ípaca e mais seus pastores em barcos providos de remos por essa causa Odisseu apesar de muito jovem fizera todo o percurso a mandado do pai e ainda mais conselheiros Ífito viera também reclamar uns cavalos pois doze aguacilha haviam levado com potros robustos de mama estas depois foram causa de que triste morte sofresse quando foi ter ao palácio do filho do crone da Zeus Heracles forte de peito leonino habituado a violências e que no próprio palácio matou apesar de ser hóspede ímpio nem teve respeito aos eternos nem mesmo a hospedeira mesa que o tinha acolhido depois desse crime os cavalos houve por bem conservar como coisa de seu patrimônio a procurá-los Odisseu encontrou tendo-lhe o arco ofertado que antes usara o grande Eurito aos deuses semelho este ao filho na casa de alto telhado deixara ao fim dar a existência deu-lhe Odisseu uma espada cortante uma lança muito forte é o inicial de hospital afeição mas reunidos à mesa um do outro nunca estiveram que o filho de Zeus matara a Ífito de Eurito filho que um deus imortal parecia o arco porém o divino Odisseu não levou para a guerra quando partiu rumo a Troia no barco de casco anegrado do hóspede amigo muito caro lembrança deixar o guardado no alto palácio nas terras da pátria somente o empregara quando a divina mulher alcançou esse quarto postremo no limiar de carvalho encostou-se que destro lavrar um fabro havia bem tempo tomando as distâncias com fio neste as ombreiras firmou depois disso e as magníficas portas da fechadura a correia penelope então soltou prestes e introduziu logo a chave fazendo correr o ferrolho com jeito e força adequados igual ao mugido de um touro quando no prado apastar ressoaram as folhas da porta que prontamente cederam mal foram das chaves tocadas para o alto estrado penelope então se dirige onde estavam as arcas todas nas quais os vestidos odouros se achavam desse lugar levantada do gancho arco logo retirei o belo estojo também que o envolvia brilhante e bem feito sobre os joelhos queridos depois ali mesmo sentada o arco do rei que esfazendo-se em pranto tirara da caixa quando já estava cansada de tanto chorar e carpir-se sobe de novo ao salão para junto dos moços ilustres o arco flexível levando nas mãos e o carcaz para as flechas cheio de dardos faltores constantes de muitos gemidos seguem algumas criadas levando uma caixa onde havia ferro bastante e assim bronze do jogo do rei os pertences dos pretendentes no meio ao chegar a divina senhora fica de pé encostada no umbral de feitura muito sólida tendo as feições escondidas num véu de lavoura admirável de cada lado de cada lado lhe fica uma serva de espírito casto aos pretendentes sem mais se dirige e lhes diz o seguinte vós pretendentes ilustres ouvi quanto passo a dizer-vos o meu palácio invadistes comendo e bebendo sem regra por estar longe o senhor há bem tempo nenhuma desculpa para essa vossa conduta até agora aduzir conseguistes fora o dizer diz que esposa querieis que o de um a serviesse ânimo pois pretendentes que um pleito ara passo a propor-vos ora apresento-vos o arco do grande divino odisseu quem conseguir facilmente passar nele a corda encurvando-o e remessar logo após pelos doze orifícios a seta a esse estou pronta a seguir como esposa deixando o palácio do meu primeiro marido tão belo e com tantas riquezas que na memória é de ter sempre vivo até mesmo nos sonhos tendo isso dito deu ordens a eu meu o divino porqueiro que fosse logo entregar o arco e os ferros escuros aos moços obedecendo-lhe o porqueiro a chorar indo pô-lo no chão chora o vaqueiro também ao ver o arco do rei de onde estava áspero antinous em crepa dizendo-lhes estas palavras ó camponeses incultos comente a tal ponto estreitada por que motivo insensatos chorais desse modo abalando o coração da senhora ela causas de certo tem muitas para entregar-se à tristeza que o esposo querido morreu-lhe continuai a comer sossegados ou então retirai-vos ri de chorar para fora deixando o arco ali mesmo onde se acha aos pretendentes inocu brinquedo porque não presumo que possa alguém facilmente dobrar o arco bem trabalhado em todos estes varões que aqui estão não se encontram somente que se compara ao de seu pois eu próprio antes olhos o tive e me recordo muito bem muito embora criança então fosse isso disse ele conquanto abrigasse no peito a esperança de conseguir armar o arco e jogar pelos ferros a seta mas haveria de ser o primeiro a provar um dos dardos que disparasse o de seu impecável que ali na ampla sala tanto insultara excitando contra ele os demais companheiros vira-se então para todos o sacro poder de telémaco pobre de mim por sem dúvidas eu os me privou do bom senso diz minha mãe muito presada conquanto bastante prudente que a outro varão seguirá retirando-se deste palácio riu-me entanto com ânimo estulto e só penso em folguedos sus pretendentes que o prêmio do jogo se encontra visível uma mulher como em terra da caia outra igual não se encontra nem mesmo em pilo sagrada tampouco em micenas na argólida na terra firme anegrada ou nesta ilha visível ao longe vos o sabeis mas porque minha mãe elogiará esse ponto nada portanto de escusas inúteis para o arco deixar-des sem procurar desarmá-lo desejo isso ver sem demora experimentar-me também quero muito na prova desse arco se conseguirem curvar e passar pelos furos o dardo nunca terei o desgosto de ver minha mãe veneranda com outro esposo sair desta casa deixando-me embora já bem capaz de juntar-me aos belíssimos jogos paternos isso disse ele e ficando de pé tirou logo dos ombros o belo manto de púrpura assim como a espada cortante primeiramente num sulco compridos machados a linha que para todos abriu bem direito por meio de um fio e à volta a terra pisou todos ficam tomados de espanto por ver o modo como ele os dispunha sem nunca os ter visto sobre a soleira depois se coloca e com o arco se mede por vezes três o agitou procurando fazer que vergasse por outras tantas faltou-lhe o vigor muito embora esperasse a corda no arco passar uma seta a tirar pelos furos e porventura puxando com força na quarto fizera se não lhe desse ou descer um sinal refreando-lhe a ardência vira-se então para os outros o sacro poder de telémaco pobre de mim ou me vejo fadado ao não ter nunca força ou por ser moço não tenho no braço o vigor necessário para de alguém defender-me que ofensa primeiro me faça vamos porém todos vós que mais fortes do que eu sois de certo a prova do arco fazei dando fim desse modo a contenda tendo isso dito foi o arco depor sobre o solo bem longe junto dos lisos e bem ajustados batentes da porta e a veloz flecha no anel apoiou de bonita feitura indo depois para o trono que havia ainda pouco deixara vira-se ante no eus presentes o filho de opites e fala ora convém levantar-vos por ordem porém começando pela direita tal como escansão deito ouvindo nos copos esse o discurso de antínuo aos presentes aprove o que disse o filho de enupo liodes avança primeiro de todos dos pretendentes o arúspice que se sentava na ponta junto da bela cratera a ele apenas as práticas empias eram odiosas mostrando-se sempre indignado com todos foi este pois o primeiro a tomar o arco e a flecha aguçada sobre o limiar se postou procurando vergar o forte arco sem que o pudesse primeiro cansaram-lhe as mãos delicadas sem exercício nenhum para os outros virando-se disse caros amigos não posso vergá-lo outro herói que o retome da alma e da vida privará-de a muitos senhores este arco mas em verdade é melhor virmos todos a ter morte crua a continuarmos vivendo sem termos o escopo alcançado desta ansiedade que todos os dias nos põe aqui juntos muitos dos moços ainda no peito a esperança alimentam de se casar com Penelope a esposa do herói Odisseu mas quem este arco quiser manejar há de achar conveniente ir procurar outra caia de manto bem feito e ofertar limos valiosos Penelope entanto entre os moços escolha o que mais ricos presentes lidera o destino apontar lhe tendo isso dito foi o arco depor sobre o solo bem longe junto dos lisos e bem ajustados batentes da porta e a veloz flecha no anel apoiou de bonita feitura indo depois para o trono que havia ainda pouco deixara vira-se antino para ele e lhe diz as seguintes palavras Liodes porque tal palavra escapar dessa boca deixaste grave e molesta que ouvindo a me sinto tomado de cólera da alma existência privar a muitos senhores este arco como o disseste somente por não conseguires armá-lo não te gerou certamente tua mãe veneranda com força para vergares este arco e jogar conseguires as flechas mas pretendentes ilustres não faltam que em breve consigam isso disse ele e ao cabreiro melântio em seguida deu ordem vamos melântio um bom fogo nos faz aqui dentro da sala uma cadeira das grandes põe junto sobre esta uma pele e lá de dentro nos traz uma grande rodela de ossos depois de aquecermos e untarmos o arco possamos prová-lo acabando desta arte a contenda isso disse ele melântio acendeu logo fogo incansável uma cadeira das grandes pôs junto sobre esta uma pele trouxe depois lá de dentro uma grande rodela de cedo o arco os rapazes aquecem porém não conseguem vergá-lo que para tanto lhes falta de certo o vigor necessário somente a vez aguardavam Eurímaco e Antinodeiforme dos pretendentes os chefes que os mais em nobreza excediam nesse momento o porqueiro do divo Odisseu e o vaqueiro conjuntamente saíram da casa de teto elevado vem depois eles seguindo-os o divo e o sofrido Odisseu quando porém para fora já estavam da porta no pátio aproximando-se deles com termos meliflãos lhes disse caros porqueiro e vaqueiro de encontro talvez a prudência quero uma coisa dizer vos o peito a falar me convida de que maneira estaríeis dispostos a ver Odisseu se de repente de augures um deus para casa o trouxesse aos pretendentes ajuda daríeis ou ao Odisseu vamos falar me conforme vos dita afeição no imo peito disse filécio o vaqueiro em resposta às seguintes palavras se zeus potente quisesse o pedido que faço escutar me caso aquele homem voltasse de novo um demônio trouxesse cedo haverias de ver que o vigor nestas mãos ainda tenho aos deuses todos eu meu de igual modo também se dirige para que a casa voltasse de novo Odisseu o prudente quando este obteve certeza de que ambos falavam sincero mais uma vez lhes dirige a palavra por esta maneira já no palácio me encontro em pessoa depois de vinte anos e de sofrer muitas dores a pátria retorno de novo unicamente vos dois entre os mais servidores desejo tinhas de que eu regressasse pois nunca dos outros eu soubi novo me visse mas a vos dois vou contar tudo que hei de fazer em verdade se os pretendentes ilustres um deus permitir que eu subjugue uma mulher a cada um darei logo bem como riquezas e moradia bem feita aqui junto da minha após isso ambos sereis companheiros irmãos de meu filho Telemaco vede-me aqui vou mostrar vos agora um sinal evidente porque possais desconfiança a cicatriz que ficou dos comilhos de um grande javardo quando caçava no monte parnaso com os filhos de autólico isso disse ele afastando de cima da marca os andrajós quando os dois homens a viram e plena certeza obtiveram sobre o prudente Odisseu se lançaram chorando em voz alta acariciá-lo exultantes beijando-lhe os ombros e a testa de igual maneiro Odisseu lhes beijava a cabeça e as mãos ambas e ficariam talvez a chorar até o sol esconder-se se os não tivesse contido Odisseu com falar-lhes desta arte ora cessai de gemer e chorar pode alguém vir da sala e surpreendernos voltando depois a contar tudo aos outros um depois do outro reentremos portanto não todos há um tempo eu em primeiro lugar depois vós o sinal será este os pretendentes ilustres não ande querer certamente que a mim também entregueis o arco e as flechas se acaso pedi-los mas tu divino porqueiro atravessa o recinto e me entrega o arco sem falta nas mãos depois disso as criadas avisa que fechem todas as portas bem feitas de seus aposentos se alguma delas ouvir por ventura gemidos e gritos dentro da sala em que os homens se encontram não venha até a porta para saber o que passa prossiga tranquila na faena a ti filécio divino a incumbência com fio de a porta iris do pátio fechar com ferrolho amarrando bem firme tendo isso dito voltou para dentro da casa elevada indo depois para o trono que havia ainda pouco deixara logo depois os criados do divo odisseu reingressaram o arco entre mentes eurímaco toma nas mãos pressuroso pondo a aquecer várias vezes no lume da chama contudo não pôde armá-lo gemendo sentindo no peito altanado muito indignado afinal começou a falar deste modo que sentimento em verdade me abate por mim e por todos não tanto as nupcias lástimo conquanto bastante me aflija outras mulheres acaias existem nesta ilha de ípaca ao longe visível e em outras cidades ainda como por sermos nós todos de tão pouca força em confronto com o deforme odisseu que incapazes de armar fomos todos o arco vergonha que aos pós-teros há de chegar certamente disse liantino de eupites nascido o seguinte em resposta tu próprio sabes eurímaco que isso festa sagrada de apolo quem poderia portanto cuidar de armar o arco larguemo e descansemos mas quanto aos machados proponho que fiquem onde se encontram não creio que alguém possa vir retirá-los da casa de alto telhado do herói odisseu laer seada vamos comece o escansão a deitar as primícias nos copos para que todos libemos deixando o sertame de parte mas amanhã logo cedo ordenai ao cabreiro melante o que faça vir umas cabras de todo rebanho as mais gordas para que as coxas apolo ofereçamos o archeiro famoso e o arco provemos depois dando fim desse modo ao sertame esse discurso de antínuo aos presentes foi grato que disse fazem vir água e por cima das mãos os arautos a deitam até pelas bordas escravos as taças enchiam de vinho distribuindo por todos os copos as sacras primícias quando eles todos haviam libado e bebido à vontade astutamente se vira o solerte odisseu e lhes fala ora me ouvi pretendentes da muito afamada rainha quero dizer vos o calma no peito me obriga a falar vos mas fala eurímaco e antinodeiforme com mais insistência pois por hoje deixai consagrando vos ora aos eternos que a divindade amanhã a quem bem lhe aprover dará forças a arma porém bem lavrada cedei-me que os braços e a força entre vos outros eu possa provar para ver se nos membros ágeis ainda possuo consueto vigor de outros tempos ou se esta vida errabunda e os maus tratos já tudo destruirão isso disse ele mas todos levantam veementes protestos pelo receio de que ele pudesse vencer o certame e descompondo as seguintes palavras antino lhe atira vi o estrangeiro estás louco privado de todo do juízo pois não basta comer entre tantas pessoas ilustres sente escassear coisa alguma podendo escutar além disso todas as nossas conversas nenhum estrangeiro ou médico tem a vantagem de ouvir os discursos que aqui pronunciamos foi certo o vinho meliflo que assim te fez mal como a todos quantos o bebem com muita avidez sem medida nenhuma com vinho eurício o centauro excelente se viu transformado quando se achava na casa do grande perito em visita aos fortes láptas mas logo vinho lhe turvo o intelecto fez desatinos sem conta os heróis indignados contra ele se atiram e pelo pátio arrastando o nariz e as orelhas lhe cortam com duro bronze ele pois perturbado desta arte no espírito se foi dali padecendo o castigo da própria cegueira esse o princípio da luta entre os homens e os grandes centauros mas ele própria desgraça chamou por estar embragado do mesmo modo te digo que muito sofrer haverias se o arco chegasse a armar que ninguém te seria benévolo em nosso povo mas logo em navio de casco anegrado para o rei é que tu peste de todos os homens terrenos te enviaríamos donde jamais escaparas calado bebê portanto com gente mais moça não queiras medir te diz então em resposta penelope muito prudente não justo antínoro de fato ou sequer decoroso é o trajáris o hóspede que se acolheu ao palácio do moço telémaco temes talvez que o estrangeiro confiando na força e nos braços caso chegasse a encurvar o grande arco do herói finalmente para sua casa amiqueira levar e fazer semesposo dificilmente ele próprio tal sonho no peito alimenta por essa causa portanto ninguém alegria perturbe destes banquetes aqui no palácio que fora injurioso disse leorímaco filho de pólibo então em resposta muito sensata penelope filha de caro guerreiro não presumimos de fato que possa levar te é impossível mas envergonha nos quanto as mulheres e os homens comentem pois pode algum dos acaios de baixo sentir externar se homens muito fracos realmente a mulher de odisseu cobiçavam pois se esforçaram em balde por arco vergar trabalhado mas um mendigo qualquer que a cidade errabundo chegara muito facilmente o vergou conseguindo passar os machados isso dirão certamente o que o opróbrio será para todos disse então em resposta penelope muito sensata não é possível eu que entre os do povo desfrutem belo conceito senhores que os bens deste modo devastam de um varão nobre porque ter vergonha de tais comentários ora o estrangeiro é de grande estatura e de membros robustos e se invadece de ter como pai um varão da nobreza o arco polido entregai-lhe vejamos como isto termina quero dizer vos porém outra coisa que vai ser cumprida se conseguirem curvar o lider febo apolo essa glória vestes bem feitas dar lei uma tônica e um manto por cima mais um vinagre com que se defenda dos cães e dos homens de duplo gome uma espada e sandálias que o espécie protejam e mandá-lo e conduzir onde o peito e o desejo impelirem o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta mãe mais do que eu nenhum destes arquivos se arroga o direito de dar este arco ou negá-lo a quem quer que me apraz a fazê-lo nem quantos tem o governo no solo escabroso desta ilha nem pelas ilhas mais próximas de hélide rica de pastos me poderiam forçar a vontade se acaso quisesse do arco presente fazer ao estrangeiro ordenando que o leve para o teu quarto recolhe-te e cuida dos próprios , roquetear assim como as criadas transmite tuas ordens para que tudo executem que este arco só aos homens importa mormente a mim a quem cumpre assumir o comando da casa cheia de espanto voltou para os seus aposentos de novo pois lhe calaram no peito as sensatas palavras do filho acompanhada das servas aos quartos de cima foi logo para chorar pelo caro marido Odisseu texono muito porqueiro pegou entretanto os pretendentes porém prorromperam num grande alarido disse-lhe então indignado um dos moços de mente soberba o vagabundo porqueiro infeliz aonde vais conduzindo o arco recurvo entre os porcos em breve distante dos homens onde comerte os cachorros criados por ti caso apolo e os demais deuses eternos e beatos nos forem propícios isso disse ele o porqueiro ali mesmo no chão largou o arco cheio de susto por causa dos gritos de todos na sala mas ameaçando o telemaco de onde se achava lhe grita velho leva o arco não queiras a todos mostrar-te obediente caso contrário apesar de mais moço te expulso a pedradas para os teus campos porque sou dotado de muito mais força fosse eu dotado igualmente de muito mais força que todos os pretendentes soberbos que aqui no palácio se encontram em pouco tempo de modo tristíssimo certo os mandara de nossa casa por causa dos atos iníquos que fazem isso disse ele no entanto risada gostosa soltaram os pretendentes a fúria acalmando que todos sentiam contra telemaco assalo porqueiro de novo atravessa o arco levou para o sábio odisseu entre as mãos lhe depondo chama depois para fora Euricleia e lhe diz o seguinte muito prudente Euricleia telema comanda que feches todas as portas bem feitas dos quartos das outras mulheres se alguma delas ouvir porventura gemidos e gritos dentro da sala em que os homens se encontram não venha até a porta para saber o que se passa prossiga tranquila na faína a isso disse ele Euricleia em resposta então nada lhe disse mas foi fechar logo as portas das salas bem feitas da casa sem fazer bulha filécio também pela porta saiu e foi fechar logo as portas bem feitas do pátio cercado junto do pórtico havia um calabre de forte papiro de não recurva com este amarrou as bem firme e voltando foi novamente sentar-se no trono que a pouco deixara donde avistava a odisseu que nas mãos já se achava com o arco a experimentá-lo prudente virando de todos os lados pelo receio de haver a carcoma corroído a madeira muitos dentre eles falavam virando-se para o mais próximo de arcos entende sem dúvida e sabe aprimor manejá-los ou por ventura como este adem casa outro igual ter deixado não quererá fazer outro do mesmo feitio ora vede como esse pobre que tanto sofreu o remira esse ponto foi quando disse um qualquer desses moços de mente soberba possa ele em todos os atos da vida encontrar sorte idêntica a que vai ter ao tentar desta vez armar o arco recurvo os pretendentes assim comentavam no entanto o odisseu quando já havia o grande arco apalpado por todos os lados como cantor primoroso que sabe o manejo da sítara muito facilmente consegue passar na cravelha uma corda feita de tripa torcida depois de afirmar dos dois lados do mesmo modo o de seu grande arco vergou facilmente na mão direita tomando o fez logo experiência da corda que um belo som produziu qual se fosse o cantar da andorinha os pretendentes ficaram tomados de susto fugindo lhes do rosto sangue mandou logo Zeus um terrível rimbombo muito se alegra com isso o divino sofrido odisseu pois Zeus nascido de crono estucioso um sinal lhe mandara toma depressa de um dardo veloz que se achava isolado junto da mesa os demais que os acaios provar deveriam dentro de pouco ainda estavam guardados na ljava escavada sobre o arco então apoiando a puxou logo as barbas e a corda de onde se achava sentado no banco e com vista segura fez o disparo da flecha que pelos machados perpassa sem falha alguma através dos anéis e da porta evolou se o dardo bronze virando se então se dirija telemaco o hóspede aqui recolhido telemaco não te envergonha porque para o arco vergar não somente não fiz grande esforço como na meta acertei ainda força nos membros conservo não sou por certo o que os moços julgavam com tanto desprezo mas o momento é chegado de a ceia aprestar aos arquivos enquanto há luz de outro modo depois a folguedos se entreguem sítara danças e canto os enfeites de todo banquete tendo isso dito piscou lhe singiu logo a espada cortante o caro filho do divo odisseu o divino telemaco que a lança firma na mão vindo ao lado do pai colocar se junto do trono em que estava vestido de bronze brilhante canto 22 a chacina dos pretendentes odisseu completa a morte dos pretendentes com a presença de Atena então telemaco logo astucioso odisseu se despiu dos andrajos imundos e o grande umbral alcançou de um só pulo tendo arco seguro e o carcaz cheio de flechas velozes que aos pés esparrama rapidamente virando-se então para os moços lhes fala eis finalmente acabado sem dano esse inocul brinquedo ora outra mira procuro a que nunca mortal até agora fez pontaria se a glória do acerto mider febo apolo tendo assim dito apontou para antino um dos dardos amargos no próprio instante em que aquele tentava elevar uma taça de ouro com a alça zornada que já entre as mãos sustentava para que o vinho bebesse sem ter a suspeita da morte no coração quem pensar aqui em meio de tantos convivas um homem só por mais forte que fosse tivesse coragem de lhe aprestar um destino terrível e morte funesta tendo alvo pois bem marcado odisseu atingiu na garganta atravessando lhe a ponta da flecha o pescoço macio do lado oposto inclinou se o ferido deixando que a taça se lhe escapasse das mãos do nariz escorreu logo um jorro de negro sangue batendo com o pé jares variados a carne e o pão se estragaram ao verem um homem caído os pretendentes em grande tumulto dos tronos saltaram em que se achavam tomados de medo a correr pela sala e a procurar alguma arma nos muros de bela feitura nem forte lança porém nem escudo nos muros havia para odisseu se virando o increparam em termos violentos é tua própria ruína estrangeiro ferires este homem nunca farás outro jogo que o exício funesto está perto a morte acabas de dar ao varão de mais nobre prosápia de Ítaca vais pois servir aqui mesmo de pasta os abutres isso gritavam julgando eles todos que a morte ele dera sem o querer ao varão não pensavam estultos que a ruína inevitável já estava também pendente sobre eles com torvo aspecto lhes disse o guerreiro solerte cães não pensáveis de certo que um dia voltar eu pudesse lá da planície de troia e por isso meus bens arruináveis as minhas servas faziais violências sem conta aqui dentro e pretendias minha esposa apesar de que eu vivo estivesse sem ter desmedo dos deuses eternos que moram no Olimpo nem da vingança dos homens que um dia pudesse alcançar vos sobre vos todos agora já empendem as malhas da morte a essas palavras o pálido medo dos moços se apossa os quais de todos os lados por onde fugir procuravam somente Eurímaco pôde dizer-lhe em resposta o seguinte se és em verdade o itacense odisseu e de volta aqui te achas falas com toda razão dos abusos que os moços arquivos em teu palácio e no campo fizeram por todo esse tempo mas o culpado de tudo já se acha estendido no solo sem vida Antino ele foi quem deu aso a tamanhos abusos não tanto pelo desejo de a esposa poder conquistar te mas com mais grave intenção que anulou o alto filho de crono sim desejava reinar sobre o povo e paciense nesta ilha bem construída e matar de emboscada teu filho telemaco ora o castigo atingiu é preciso que poupeste a gente com os bens públicos logo haveremos de pago ofertar por quanto foi no palácio comido e bebido sem regra cada um depois te daremos o preço de vinte nove ilhas mais ouro e bronze e bastante até veres que se acha acalmado teu coração antes disso ninguém teu rancor maldíria com torvo aspecto lhe diz Odisseu o guerreiro solerte ainda que desses Eurímaco toda riqueza paterna que desfrutas e quanto a isso tudo juntar conseguisse a minha mão não deixaria por certo de a morte aprestar vos antes que todos os moços houvesseis as culpas espiado ora só tendes a escolha ante vós ou lutar defendendo vos ou conseguir pela fuga da parque da morte livrar vos mas não presumo que possam sequer escapar do extermínio a essas palavras se lhe foja coragem os joelhos fraquejam vira-se orímaco então para os outros e diz novamente a mão terrível deste homem não vai certamente deter-se caros amigos mas o arco bem feito e o carcaz tendo firmes disparará da soleira polida até ter conseguido exterminar a nós todos pensemos portanto na luta desembanhemos os gládios que as mesas nos sirvam de escudo contra seus dardos letais depois disso contra ele avancemos todos reunidos até ver se o expulsamos da entrada e da porta pela cidade depois sem demora lance o alarma o último dardo sem dúvida este homem já deve ter jogado tendo isso dito arrancou logo a espada de junto da coxa de bronze agudo e dois gumes então contra o herói atirando-se com um grande urro no mesmo momento divino Odisseu lhe disparou uma flecha no peito bem junto ao mamilo que foi cravar-se no fígado eurima com a espada empunhada deixa cair indo então oscilante bater contra a mesa sob a qual tomba encurvado fazendo rolar pela terra a taça dupla e os manjares a fronte bateu contra o solo na luta extrema da morte de encontro a cadeira os pés ambos nas convulsões percutiam cobrindo-lhe os olhos as trevas tendo arrancado da espada cortante também saltam fígado contra o glorioso odisseu para ver se podia afastá-lo de qualquer jeito da porta porém mais ligeiro telemaco antecipou-se por trás atirando-lhe a lança de bronze entre as espáduas de forma que a ponta no peito saiu cai estrondando batendo de cheio com a fronte no solo salta telemaco então para trás tendo a lança deixado presa no corpo de anfénomo teve receio realmente que algum dos moços aqui vos a espada ferisse no instante de a lança forte arrancar ou que estando inclinado o golpe asse corre por isso para onde se achava seu pai muito dilecto e perto dele chegando lhe diz as palavras aladas já já meu pai vou trazer-te um escudo duas lanças e um elmo todo de bronze que possa ajustar-se muito bem as tuas fontes a minha volta armar-me e outras armas ao caro porqueiro e de arranjar ao vaqueiro é melhor que estejamos armados disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte traz-mas que poucos dardos me restam com que defender-me temo que sendo a um sonhente me possam tirar da soleira isso disse ele telemaco então ao de seu obediente foi para a câmara em que se encontravam as armas valiosas de onde tirou quatro escudos bem como oito lanças e quatro elmos de bronze adornados com tufos de crina ondulante e para junto do pai levou logo isso tudo consigo primeiramente porém revestiu todo o corpo com bronze as armaduras bem feitas também os dois servos vestiram ao lado foram se pôr do prudente ardiloso odisseu que enquanto pôde dispor de alguns dardos com que defender-se os pretendentes visava e feria no próprio palácio sem descansar eles iam caindo por cima uns dos outros quando porém se esgotaram os dardos do nobre frecheiro o arco pôs ele de lado indo junto de um poste deixá-lo bem apoiado de encontro a parede brilhante da sala de quatro peles de boi um escudo nos ombros em verga e sobre a reja cabeça o elmo pôs de lavar primoroso com cola e quina o penache ondulava de modo terrível toma por fim duas lanças bem fortes com ponta de bronze na bem construída parede se via pequena passagem cujo limiar muito acima do soalho da sala ficava que um corredor dava acesso fechado com sólidas portas manda-o de seu ao divino porqueiro que ali se postasse para guardá-la saída exclusiva realmente era aquela vira-se então a gelau para todos os outros dizendo caso um de nós conseguisse galgar essa estreita passagem e fosse auxílio pedir entre o povo e fazer grande alarma o último dardo sem dúvida esse homem em breve atirara disso e então o de cabras pastor em resposta melântio isso é impossível divino a gelau que muito próxima se acha a bela porta do pátio e pequena demais é a passagem um homem só denodado pudera deter a nós todos tem de coragem que estou resolvido a trazer-vos da câmara armas com que vos arméis que estou certo não foi noutra parte que as colocaram o grande odisseu e seu filho preclaro tendo assim dito melântio de cabras pastor esgueirou-se para o aposento de cima por uma das frestas da sala onde escolheu doze escudos e assim igual número de estas e honos de bronze também com penachos e quinos ornados aos pretendentes depois retornou entregando-lhes tudo teve o de seu grande abalo fraqueando-lhe as pernas e o peito ao perceber que eles todos se armavam e que longas lanças nas mãos sustinam difícil empresa realmente o aguardava vira-se para telemaco e disse-lhe as palavras aladas penso telemaco que uma das servas da casa ou melântio desencadeou contra nós uma luta iminente e funesta ou ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta o erro meu pai vem de mim ninguém mais desse fato tem culpa pois esqueci-me de assólida porta a fechar em verdade desse aposento mais hábil do que o espião revelou-se mas vai eu meu bem depressa fechar o aposento de cima e ver se alguma das servas de quanto se deu foi a causa ou como tenho suspeitas melântio o nascido de dólio dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos diziam para o aposento outra vez o cabreiro melântio subiu com a intenção de mais armas trazer percebeu o porqueiro chega-se para odisseu e lhe diz apressado o seguinte filho de laertes de origem divina odisseu engenhoso como o pensávamos esse indivíduo funesto melântio volta a subir para a câmara diz-me então sem rodeios se devo logo matá-lo no caso de vir a vencê-lo ou se o conduzo até aqui porque posso espiar os excessos inumeráveis que ousou cometer no teu próprio palácio diz-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte os pretendentes ilustres bastamos eu próprio telemaco para os conter aqui dentro apesar de investir em furiosos ri de ambos vos amarraio de pés e de mãos para as costas e no aposento lança-lhe sem deixar de fechar bem a porta mas antes disso passa-lhe no corpo uma corda torcida para poder desessá-lo a coluna até a trave mais alta porque lá fique a penar muito tempo indizíveis tormentos isso disse ele atenção lhes prestaram cumprindo-lhe as ordens entraram no quarto em que estava melântio sem que este o sentisse pois se encontrava à procura nos cantos de mais armaduras ambos então se postaram ao lado de fora da porta nisso melântio de cabras pastor aparece na ombreira numa das mãos vem um elmo trazendo de quatro saliências noutra um grandíssimo escudo estragado com manchas de mofo o mesmo que quando jovem laerte heróis carregara fora ali posto de lado por ter descozidos os couros pelos cabelos os dois o aferraram e ao solo o jogaram para o interior arrastando-o apesar da aflição que mostrava com o laço excruciante depois pés e mãos lhe apertaram e para trás o vergaram tal como lhes fora ordenado pelo divino e sofrido Odisseu de laertes nascido tendo assim feito passaram-lhe à volta do corpo uma corda e para uma alta coluna o puxaram bem perto das traves enquanto eu meulha tirava remotes pungentes dizendo por toda a noite melântio terás que ficar de vigília nessa caminha macia deitado tal como mereces penso que aurora de trono dourado que nasce do oceano há de encontrar te acordado pois tens por costume nessa hora aos pretendentes as cabras trazer para seus regabofes dessa maneira o deixaram em laços funestos atado e ambos as armas vestindo e fechando a magnífica porta para Odisseu retornaram o herói prudentíssimo e astuto de muito ardor revestidos ali se postaram na porta quatro somente na sala guerreiros galhardos e números palas de Atena a donzela de Zeus veio ter aonde estavam muito semelhante a mentor na figura exterior e na fala muito se alegra Odisseu a sua vista e lhe diz o seguinte deste perigo me livra mentor se lembrado do amigo que benefícios sem conta te fez somos ambos equevos disse conquanto soubesse tratar-se de Atena guerreira os pretendentes gritavam também do outro lado da sala fala primeiro Agilal que do herói da Mastor era filho que esse discurso labioso mentor de Odisseu não te faça os pretendentes contrários nem move o teu bril em prol dele pois estou certo que se há de cumprir o que temos em mente logo que os dois tenham sido vencidos por nós pai e filho tu também has de ser morto por causa do que ora pretendes dentro da sala fazer pagarás com a própria cabeça quando porém nosso bronze te houver da existência privado misturaremos os bens que possuís dentro e fora de casa com os do herói Odisseu sem deixar que seus filhos residam no bem construído palácio sem ainda deixar que tuas filhas e a nobres pois a passeiem libertas a nossa cidade isso disse ele mas palas de Atena ainda mais indignada vira-se para Odisseu encripando com termos violentos já não existe em teu peito Odisseu a coragem e a força com que por mais de nove anos por causa de Helena de braços níveis e estirpe fidalga incessante enfrentaste os troianos inumeráveis varões na refrega terrível mataste por teu conselho caiu a cidade imponente de Príamo por que motivo uma vez que defendes a casa e os áveres diante de inimigos te sentes receoso de forte mostrar-te vamos amigo aproxima-te mais vê de perto o que faço para que possas saber como claro mentor filho de álcimo em frente a teus inimigos as boas ações retribuí disse mas sem resolver que a vitória a seu lado ficasse pois desejava primeiro provar o vigor e a coragem do astucioso odisseu e do filho preclaro telémaco foi assentar-se depois numa trávida sala enfumada sob a figura exterior de andorinha que ali repousasse o filho de damastor agelau dava aos outros coragem que eram eurínomo mais demoptólemo e póligo ilustre anfimedonte e pisandro nascido do claro polictor dos pretendentes os mais distinguidos por nobre coragem de quantos ali com vida lutavam tentando salvar-se inumeráveis as flechas aos mais trespassados já haviam vira-se então agelau para todos os outros dizendo em breve amigos este homem as mãos sustará de cansado verde mentor já se foi muito embora falasse arrogante eles sozinhos ficaram guardando a soleira da porta não arrojeis por tudo isso a um só tempo vos todos as lanças primeiramente disparem só seis para ver se Zeus crone da glória excelsa nos dá de ferir o de seu o solerte não vos importem os mais uma vez que esse seja vencido disse eles todos então dispararam tal como ordenara cheios de ardor mas Atena frustrou lhes os golpes violentos uma das lanças realmente foi dar num pilar do aposento de belo aspecto encravar-se outra foi na muito sólida porta do freixo de outra a ponta pesada enterrou-se no muro quando eles quatro se tinham livrado dos tiros dos moços vira-se o divo e paciente odisseu para os sócios e fala ora chegou nossa vez companheiros vos digo de as lanças nos pretendentes jogar que somente um desejo demonstram o de privar-nos da vida coroando desta arte os seus crimes disse eles todos as lanças agudas então dispararam com vista firme odisseu em verdade matou a demoptólemo foi por telemacoria desmorto o porqueiro após isso a ela tu prostra pisando caiu pela mão do vaqueiro por esse modo eles todos morderam o solo infinito os pretendentes então para o fundo da sala recuaram os outros quatro de um pulo arrancaram dos corpos as lanças os pretendentes de novo atiraram os dardos pontudos cheios de ardor mas a tena frustrou lhes os golpes violentos uma das lanças realmente foi dar num pilar do aposento de belo aspecto encravar se outra foi na mui sólida porta do freixo de outra a ponta pesada enterrou-se no muro anfimidonte feriu a telemaco perto do pulso muito de leve arranhando-lhe o bronze somente a epiderme pode ctesipo ferir o porqueiro por cima do escudo no ombro com a lança comprida que voando foi dar contra o solo mais uma vez os que estavam à volta do astuto o odisseu em meio à turba dos moços jogaram as lanças pontudas a euridamante feriu odisseu e versor de cidades a anfimidonte telemaco a pólibo o divo porqueiro o zelador das manadas feriu por sua vez actesito em pleno peito certeiro a quem disse o seguinte gloriando-se o filho de politercis trocista de marca não voltes a pronunciar tais basófias levado por tua estultícia deixa a palavra aos eternos que em tudo nos são superiores a recompensa itens daquele osso que deste ao divino e paciente odisseu quando esmola pedia na sala dizia o homem dos bois de chifres tortos odisseu então ao filho de damastor alcançou com a lança comprida e por seu turno telemaco a lança enterrou do outro lado tomba o ferido de bruços batendo com a testa no solo palas de atena no entanto levanta até o alto do teto a ex exterminadora causando terror nos espíritos por toda sala os guerreiros corriam quais bois da manada quando os inquietos moscardos os seguem picando sem pausa na primavera no tempo em que os dias mais longos se tornam bem como corvos de garras compridas e bicos recurvos dos altos montes provindos sobre aves inermes se abatem que espavoridas se atiram das nuvens a vasta planície nadas coitadas valendo enfrentá-los nem deles desviar-se que eles as matam preando-as a caça aos camponios alegra aos pretendentes desta arte eles quatro na sala vestiam a destra e a esquerda a ferir só se ouviam gemidos e gritos crânios partidos rolavam e o sangue o chão todo inundava corre-lhe odes os joelhos abraça do herói odisseu e suplicando lhe diz as seguintes palavras aladas os teus joelhos abraço odisseu tem piedade e respeito juro que nunca em tua casa o trajei a qualquer das mulheres nem com palavras nem atos tentei dissuadir ao contrário os pretendentes que tantos abusos aqui praticavam não me quiseram porém atender sendo mal desistirem por esses atos iníquos o triste destino os alcança só foi a rúspice entre eles sem ser solidário nas obras e de morrer pois as boas ações já não são retribuídas com torvo aspecto lhe disse o guerreiro solerte se eras a rúspice entre eles tal como orgulhoso o afirmaste as de ter tido aqui dentro ocasião de fazer teus pedidos para que a meta do doce retorno me fosse afastada e te seguisse com sorte querida gerando te filhos não poderás por tudo isso escapar do funesto destino disse e com mão vigorosa da espada tomou que se achava sobre o chão duro tombara da mão de ajelal quando a morte o surpreenderá com ela no meio da nuca o derruba ainda a falar a cabeça rolou para o meio da poeira fêmeo de terpio nascido que a força cantava no meio dos pretendentes escapar conseguiu da negra morte pois se encontrava de pé no postigo nas mãos conservando o sonoroso instrumento indeciso do plano a ser feito se retirando se iria colher seu altar bem construído de Zeus potente do lar protetor onde coxas inúmeras de bois haviam queimado laertes e o divo odisseu ou se deste último súplice se iria lançar aos joelhos tendo assim pois refletido afinal pareceu-lhe mais certo ir abraçar os joelhos do divo odisseu laer seda deixa portanto ficar o cavado instrumento no solo entre a cratera e a cadeira enfeitada com cravos de prata para odisseu depois corre passando-lhe os braços nos joelhos e suplicando lhe diz as seguintes palavras aladas os teus joelhos abraço odisseu tem piedade e respeito arrependido virás a ficar se matares a um varte cujas canções sempre foram dedicadas aos deuses e aos homens fiz-me por mim tão somente que um deus em minha alma ditou-me muitas canções dá que possa cantar junto a tua pessoa como ante um deus não procures portanto privar-me da vida o caro filho te pode atestar teu prezado telemaco como não era por próprio alvedrio ou interesse que estava no teu palácio a cantar para os moços depois dos banquetes eles porém eram muitos e fortes trouxeram minha força a isso disse ele escutou o sagrado poder de telemaco chega-se para odisseu e lhe diz apressado o seguinte para é inocente meu pai que o teu bronze afiado não fira vamos salvar igualmente ao arauto medonte que sempre me foi solícito em casa no tempo em que eu ainda era criança a menos que já matado haja o divo porqueiro ou filécio ou que no assalto aqui dentro por te já se encontre prostrado essas palavras do moço as ouviu discreto medonte pois se encontrava escondido debaixo de um trono e enrolado em uma pele de boi não curtida fugindo da morte de sob o trono levanta-se logo e da pele se espoja corre para onde se achava telemaco abraça-lhe os joelhos e suplicando-lhe lhe diz as seguintes palavras aladas esme meu caro detente e aconselho a teu pai que te emite que de sua força não use atirando o meu bronze afiado no seu rancor contra os moços que os bens no palácio esbanjaram e que com tanta estutícia respeito nenhum te mostravam entre sorrisos lhe disse o divino experiente Odisseu ânimo visto te haver este aqui protegido e amparado para que o saibas no espírito e possas contar aos teus sócios quanto as ações reprováveis as boas em tudo superam mas juntamente com o vat fecundo abandona esta sala onde a matança campeia e te senta lá fora no pátio para que possa fazer aqui dentro ou que a mim só compete a essas palavras os dois sem demora o aposento deixaram e perto foram sentar-se do altar do potente Zeus crônida sempre a espiar desconfiados receosos que o estavam da morte posse também odisseu a espiar pela sala sonora se vive alguém se encontrava escapando assim da negra morte mas entre grande sangueira e no pó viu a todos caídos sem exceção como peixes que as praias ameiras recurvas os pescadores do mar espumoso tirar tem por hábito em redes feitas de malhas ali desejosos de as ondas salsas voltar ficam todos jogados em montes na areia até que o sol venha arduroso privá-los a todos da vida uns sobre os outros jogados os moços assim se encontravam vira-se para Telemaco astuto Odisseu e lhe fala a ama Euricleia Telemaco diz-e que venha falar-me para que possa instruções transmitir-lhe de quanto resolvo isso disse ele Telemaco então Odisseu obediente bate na porta chamando em voz alta prudente Euricleia velha mãezinha levanta-te já que no nosso palácio sempre tiveste a função de vigiar o serviço das servas vem que te chama meu pai pois deseja instruções transmitir-te isso disse ele Euricleia nenhuma resposta apresenta a porta abriu e pôs-se logo a caminho seguindo de perto a Telemaco foi encontrar o solerte Odisseu entre os corpos sem vida todo manchado de sangue e de poeira no jeito de forte leão que se afasta depois de comer uma reis da manada ensanguentado está todo na frente por ambos os lados sanguidos queixos lhe escorre espetáculo horrível de ver-se os pés e as corpos sem vida e a sangueira pois se a gritar de alegria por ver tal empresa acabada mas Odisseu a conteve refreando-lhe a grande impaciência vira-se logo e lhe diz as seguintes palavras aladas goza calada velhinha a essa grata expansão não te entregues pois é impiedade mostrar alegria ante um corpo sem vida estes tombaram por obra dos deuses e próprios delitos não respeitavam nenhum dos mortais que da terra se nutrem tanto plebeu como nobre que viesse a eles ter por acaso por esses atos iníquos do mouso triste destino ora me faz um relato completo das servas da casa que me negaram respeito assim como das outras sem culpa a am Euricleia lhe disse em resposta as seguintes palavras ora pretendo dizer-te a verdade inconcursa meu filho dentro do próprio palácio cinquenta mulheres possuis todas serventes a quem ensinamos os próprios lavores a cardar lã e a sofrer com paciência os trabalhos de escrava doze somente dentre essas a estrada do vício empreenderam sem que me tenham respeito nem mesmo a prudente penélope somente a pouco telema com a idade viriu a chegado sem que sua mãe permitisse dar ordens a criada nenhuma ora convém consentir que suba até o quarto magnífico para divertir tua esposa a quem só enviou um dos deuses disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte não na despertes ainda mas traze primeiro com pressa as impudentes criadas que nico as ações praticaram isso disse ele Euricle atravessa de novo a ampla sala para dizer as criadas que viessem sem perda de tempo chamam de seu etelémaco ao divo porqueiro e ao vaqueiro e lhes dirige em seguida as seguintes palavras aladas todos os corpos daqui retirai com auxílio das servas que deverão depois disso passar as esponjas de furos e água bastante nos tronos bem feitos e mesas polidas quando porém a casa tiverdes desta arte arrumado deste aposento de bela feitura levai as criadas e entre rotundas postaí e o cercado excelente do pátio e com espadas compridas ferias até que elas todas a alma arranqueis porque possam tirar da memória afrodite que aos pretendentes as fez misturar se em conúbio amoroso todas as servas vieram um grupo tal como pranto incessante copioso primeiramente os cadáveres todos ali removeram que depuseram no pátio bem feito por baixo do pórtico uns sobre os outros o próprio de seu trabalho ordenara e o dirigia fazendo-as assim carregar os defuntos os tronos todos depois bem torneados e as mesas polidas com bastante água lavaram esponjas de furos e números enquanto o próprio telemaco o divo porqueiro e o vaqueiro ou pavimento da sala raspavam passando-lhe enxada toda exporcissa as criadas jogavam do lado de fora quando eles pois o aposento já haviam limpado e arrumado para o exterior do palácio bem feito as criadas levaram e entre rotundas puseram e a cerca excelente do pátio num passo estreito de onde era impossível de todo escaparem outros e diz o seguinte morte excelente não quero que tenha nenhuma das servas que tanto opróbrio lançaram na minha cabeça e de minha mãe e a quem tanto aprazia com os moços soberbos deitar-se disse e tomando de um cabo de nave de proa negrada numa coluna o amarrou retezando bem no alto da torre para que os pés delas todas no solo tocar não se enlaçam posta entre os ramos a drede e descanso horroroso assim acham dessa maneira as cabeças de todas em fila ficaram com cordas pelo pescoço porque mais depressa morressem por pouco tempo não muito batendo com os pés estrebucham trazem depois para o pátio amelântio através do postigo cortam lhe logo com bronze cruel nariz e as orelhas os genitais lhe arrancaram aos cães atirando os sangrentos e as mãos e os pés afinal lhe cortaram com ânimo duro quando acabaram de os braços e as pernas lavar retornaram para o palácio do herói que o trabalho já estava concluído vira-se para Euricle a Odisseu e lhe diz o seguinte traz me enxofre que os males expurga e também umas brasas porque o aposento defume depois vai dizer a Penélope que em companhia de suas criadas aqui venha logo que se apresentem também a esta sala as restantes criadas a Ana Euricleia lhe disse em resposta as seguintes palavras tuas palavras meu filho são ditas com muita prudência ora convém que te traga vestidos um manto e uma túnica porque não vistas nos ombros possantes uns trapos e mundos dentro do próprio palácio há de ser reparado por certo disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte lume em primeiro lugar quero ver nesta sala acendido isso disse ele Euricleia nenhuma objeção lhe apresenta e foi buscar logo as brasas e o enxofre Odisseu aposento os demais quartos e o pátio defuma depois cuidadoso a velha foi pela casa bem feita do herói Odisseu para dizer as criadas que viessem sem perda de tempo todas as servas dos quartos saíram com fachos acesos chegaram se para o divino Odisseu e os saudaram festivas a testa e os ombros se lhe beijam com mostras de grande alegria e as mãos que prendem nas suas suave desejo a ele veio de soluçar e gemer porque a todas conhecem no espírito canto 23 penelope reconhece Odisseu a mensagem de oricleia para penelope sobre Odisseu e sobre a morte dos pretendentes penelope reconhece Odisseu resmo de suas aventuras xoli e pqv cheia de júbilo a velha correu para os quartos de cima para dizer a senhora que o esposo já em casa se achava rapidamente os joelhos se fica-lhe junto a cabeça e lhe diz as seguintes palavras filha querida penelope acorda porque com teus próprios olhos ver possas aquilo porque há tantos dias ansiavas já no palácio se encontra Odisseu ainda que haja tardado os pretendentes ilustre matou que teus bens consumiam e a própria casa e a teu filho por modo insolente tratavam disse lhe então em resposta penelope muito sensata ama querida do juízo privaram-te os deuses que podem o entendimento turvar a quem quer que mais senso possua e o uso emprestar da razão a quem dela se mostre privado ora te fazem turvado eu recleia o juízo tão lúcido zumbas de mim desse modo com quanto aflições me consumam com tais historias sem nexo me vens despertar do agradável sono que as pálpebras caras havia fechado envolvido nunca dormi por maneira tão calma depois que odisseu foi para troia infeliz cujo nome dizer não consigo vai para baixo de novo e te encerra no quarto bem feito se outra qualquer das criadas de quantas possuo me viesse dar semelhante notícia e de fala aí voltar para o quarto com o castigo adequado protege te a idade avançada a ama fiel e o recleia lhe disse o seguinte em resposta filha querida não quero zombar em verdade odisseu já no palácio se encontra tal como acabei de dizer te era o estrangeiro a quem tantos insultos na sala atiravam só por telemá que era a verdade sabida há bem tempo mas com bastante prudência ocultava do pai os desígnios para que fosse possível vingar-se dos homens soberbos isso disse ela penelope então salta alegre do leito e foi a velha abraçar marejando-lhe súbito as lágrimas logo se pôs a falar-lhe as seguintes palavras aladas sinceramente mãezinha me conta a verdade te peço se ele de fato já se acha aqui dentro tal de que maneira pôde ele vencer esses moços soberbos sendo um somente se os outros aqui sempre em grupos andavam a ama fiel eu recléia lhe disse o seguinte em resposta não me contaram nem vi coisa alguma os gemidos apenas dos moribundos ouvíamos pois nos achávamos todas com muito medo nos quartos bem feitos de portas trancadas até que teu filho telemaco ao fim me chamou para a sala visto que o pai incumbira de dar-me a esse tempo o recado fui encontrar o de seu que se achava entre os corpos feridos dos pretendentes de pé que a sua volta o chão duro cobriam uns sobre os outros também te seria agradável vê-lo todo manchado de sangue e de poeira qual leão façanhoso ora os cadáveres se acham num monte na porta do pátio tendo depois o de seu acendido uma grande fogueira fez defumar o ambiente bem feito chamar-te mandou-me segue-me pois para que ambos possais percorrer o caminho dos sentimentos alegres que muito já tem de sofrido ora já se acha afinal realizado esse voto ardoroso vivo o de seu retornou para o lar encontrou-te com vida e ao caro filho e aos que tantos abusos aqui cometeram aos pretendentes no próprio palácio puniu finalmente disse-lhe então em resposta Penélope muito sensata ama querida não deves mostrar-te em excesso exultante bem sabes quanta alegria sua volta causar a nós todos mormente a mim sua esposa e a Telémaco o filho querido mas é impossível que seja verdade o que há pouco disseste os pretendentes ilustre matou-os algum dos eternos que se indignaram com tantos abusos e ações impiedosas não respeitavam nenhum dos mortais que da terra se nutrem tanto plebeu como nobre que viesse a eles ter por acaso ora morreram por causa dos próprios abusos mas longe da terra caia de seu a esperança perdeu e a existência a ama fiel Eurecleia lhe disse o seguinte em resposta filha porque tais palavras do encerro da boca soltaste teu caro esposo já se acha no lar e repetes que nunca mais há de vir tens no peito um espírito assás desconfiado ora te vou revelar um sinal em verdade infalível a cicatriz da dentada que outrora lhe deu um javardo na hora em que o estava lavando noteia e quis logo contar-te mas o de seu que é dotado de grande prudência impediu-me de te dizer qualquer coisa a respeito tapando-me a boca segue-me pois sem demora que a vida em penhor te ofereço misera morte dar-me-ás caso esteja contar-te em verdades disse-lhe então em resposta Penélope muito sensata ama querida difícil ser-te a perscrutar os desígnios dos imortais ainda mesmo que sejas dotada de argúcia mas vamos ter com meu filho apesar de tudo isso que eu veja dos pretendentes os corpos e quem deu a morte a eles todos disse e do quarto de cima desceu revolvendo no espírito se deveria de longe falar ao querido marido ou se lhe iria beijar a cabeça e nas mãos entregar-se-lhe mas quando a porta transpôs e na sala bem feita encontrou-se foi se sentar junto ao fogo de fronte do herói Odisseu no muro oposto ele estava sentado de encontro à coluna com o olhar fixo no chão esperando que a nobre consorte lhe dirigisse a palavra no mesmo momento em que o visse sem dizer nada ficou muito tempo confusa no espírito reconhecê-lo queria se o via bem fixo de frente mas estranhava outras vezes por causa da roupa andrajosa aborrecido telemaco pôs-se a encretá-la dizendo sem coração não és mãe sentimento cruel tens no peito por que motivo te afastas assim de meu pai ao seu lado não vem sentar-te fazendo perguntas e ouvindo-lhe a fala nenhuma esposa ficará insensível desta arte sentada longe do caro marido que após anos 20 de ausência de trabalhos voltasse afinal para a terra nativa tens coração no imo peito em verdade mais duro que a pedra diz-lhe então em resposta Penélope muito sensata estupefacta meu filho realmente se encontra a minha alma sem que consiga palavra dizer-lhe ou fazer-lhe perguntas nem mesmo olhá-lo de frente mas se ele é o de seu que de fato ora regressa possível de certo há de ser a nós ambos reconhecermos-nos logo pois temos sinais eloquentes de nós sabidos e a todas as outras pessoas estranhos riu-se o divino e astucioso ou de seu ao ouvir-lhe tal coisa vira-se para Telemaco e diz as palavras aladas seja Telemaco ponha-me à prova tua mãe no palácio dentro de pouco e por modo seguro há de enfim convencer-se ora me encontro com estes vestidos imundos por isso ela me mostra desprezo e me diz que eu sou outra pessoa mas reflitamos no modo de tudo acabará contento pois quando alguém mata um homem somente do povo ainda mesmo que pouca gente tivesse deixado capaz de vingá-lo vê-se forçado a fugir e deixar os parentes e a pátria os sustentáculos desta cidade em vez disso matamos de Ritaca os moços mais nobres reflete te peço a respeito o ajuizado Telemaco disse o seguinte em resposta isso meu pai tem que ser resolvido por ti que entre os homens dizem-no todos o mais astucioso de ser tens a fama sem que mortal sobre a terra contigo se atreva a medir-se com todo o ardor te estaremos ao lado não creio que enquanto força nos membros tivermos nos falte a coragem precisa disso e então em resposta Odisseu o guerreiro solerte vou nesse caso aventar o que julgo ser mais conveniente primeiramente lavaí-vos após envergai limpas túnicas e as servas todas da casa também ordenai que se vistam tome depois o divino cantor o sonoro instrumento para que todos o sigam nos passos alegres da dança porque os vizinhos presumam ou mesmo qualquer transeante que lá de fora escutar que se trata de bodas festivas não aconteça espalhar-se a notícia no povo da morte dos pretendentes sem que já tenhamos saído e alcançado nosso domínio sombreado uma vez lá chegados veremos o que de mais pertinente nos pode inspirar Zeus Olímpico isso disse ele atenção lhe prestaram cumprindo-lhe as ordens primeiramente lavaram-se roupas decentes vestiram as servas todas também se enfeitaram o ae do divino toma depois do escavado instrumento fazendo que em todos eles o gosto nascesse da dança ritmada e do canto a grande casa ressoava a batida dos pés cadenciosos dos dançadores e assim das mulheres de belas cinturas muitos que ouviam do lado de fora desta arte falavam oh certamente a rainha aceitou desposar um dos moços mísera não teve força de a casa do esposo legítimo com mais constância guardar até que viesse afinal de tornada isso diziam sem que suspeitassem do que se passava nesse entrementes Eurínuma a fiel dispenseira na própria casa banhou ao de seu óleo fino no corpo passou-lhe pondo-lhe sobre as espadas a tônica e um manto bem feito palas lhe deita por sobre a cabeça abundante beleza deixa o mais digno de ver e mais forte caindo-lhe os cachos em caracóis da cabeça simelhos a flor do jacinto do mesmo modo que artista perito derrama na prata lâminas de ouro discípulo que fora de efesto de palas em variados misteres e faz admiráveis trabalhos palas assim na cabeça e nos ombros infunde-lhes graça sai da banheira na forma exterior parecendo um dos deuses indo sentar-se de novo no trono ainda há pouco deixado de fronte a cara com sorte a quem diz as seguintes palavras incompreensível mulher mais que as outras realmente os eternos deuses que moram no olimpo de pedra fizeram te o peito nenhuma esposa ficará insensível desta arte sentada longe do caro marido que após anos vinte de ausência e de trabalhos voltasse para a terra nativa ama prepara meu leito onde possa dormir muito embora me deite só coração ela tem em verdade de ferro disse-lhe então em resposta penélope muito sensata homem estranho não sinto desprezo nem sou orgulhosa nem em excesso te admiro pois bem sei que traços tu tinhas antes de tiras desta ilha em navios de remos compridos mas enfim seja eu recleia prepara-lhe o sólido leito fora do quarto de bela feitura construído por ele a cama pois lhe prepara do lado de fora recobre com boas peles e mantos e colcha de linha esplendente isso disse ela com fim de provar o marido odisseu muito indignado se vira e responde a consorte prudente essa palavras mulher me excruciam realmente o imo peito quem pôde o leito tirar do lugar muito difícil se luía para qualquer dos mortais embora hábil só mesmo um dos deuses conseguiria sem grande trabalho mudá-lo de sítio mas nenhum homem que vive da terra conquanto muito forte o poderia abalar facilmente um sinal tinha outrora particular esse leito bem feito que o próprio construíra uma oliveira de espessa folhagem no pátio crescera como coluna era o tronco maciço depois de florido a volta dele ele ele me a câmara até vê-la pronta toda de cima sólidas portas e pus trabalhadas com muito carinho só depois disso cortei a folhagem da grande oliveira e o tronco todo lavrei desde baixo alisando com bronze muito habilmente tomando as medidas de tudo com fio para em um pé transformá-lo da cama furando o contrado desse começo construí toda a cama até vê-la concluída pondo-lhe vários enfeites de prata marfim e ouro puro e distendendo umas tiras de couro de brilho purpúrio eis o sinal que me apraz revelar-te no entanto ora ignoro se ainda está firme o meu leito no mesmo lugar ou se acaso tendo cortado bem ser se a oliveira dali eu removeram isso disse ele abalou-se lhe o peito fraquearam os joelhos reconhecendo o sinal que odisseu tão preciso dissera logo para ele direita correu lacrimosa e passando-lhe os braços pelo pescoço beijou-lhe a cabeça e lhe disse não te enraiveças comigo odisseu visto séries dos homens o mais sensato infortunios bastantes os deuses nos deram não consentindo que juntos viver aqui sempre pudéssemos e a juventude gozar até não ser a velhice chegada não fiques pois agastado nem faças nenhuma censura por não te haver no primeiro momento corrido a abraçar-te o coração no imo peito se achava inconstante receio de que pudesse alguém vir enganar-me com ditos falazes pois muitos homens realmente meditam maldosos desígnios a própria Helena Dargólida filha de Zeus poderoso jamais ao leito de um homem de fora teria subido se por ventura pudesse saber que os aqueus belicosos para o palácio de novo atrariam a terra nativa um deus sem dúvida a fez praticar tal ação vergonhosa sem que tivesse realmente no espírito a culpa funesta premeditado que a origem nos foi de tão grande infortúnio ora porém que mostraste saber o sinal evidente do nosso leito que nunca mortal jamais teve ante os olhos a não ser nós e uma serva somente entre todas as fâmulas a filha de actor que ao vir para aqui por meu pai me foi dada e nos guardou sempre as portas do talamo forte e bem feito o coração convenceste me embora se estivesse essas palavras no herói despertaram o pranto incontido e a soluçar apertava nos braços a esposa querida tal como a vista da terra distante é agradável aos náufragos quando em mar alto o navio de boa feitura posido faz sobrar sob o impulso dos ventos e de ondas furiosas poucos conseguem chegar até o firme nadando nas ondas de cor escura com os membros cobertos de espessas ao sugem e ledos pisam a praia enfim tendo da morte escapado do mesmo modo a penélope a vista do esposo era cara sem que pudesse dos cândidos braços enfim desprendi-lo e nesse estado viria encontrá-los aurora fulgente se a de olhos glaucos atena outro ardil não tivesse pensado fez com que a noite já perto do termo mais longa ficasse não com sentido que aurora saísse do oceano e jungisse os corredores velozes que trazem a luz para os homens lampe e faetonte os corceis ardorosos que aurora conduzem para consorte se vira solerte odisseu e lhe fala ainda mulher não chegamos a meta das nossas desditas sem reserva o futuro acabar uma empresa indizível longa e difícil que a mim só compete levar a bom termo a alma do vaticiresias desta arte me fez vaticínios quando no diades palácio apesar eu me vi obrigado para que dele instruções obtivesse a respeito da volta mas para o leito subamos mulher finalmente que juntos no doce sono possamos fruir agradável repouso disse então em resposta Penélope muito sensata a qualquer hora que o que 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 o leito acharás preparado visto ter sido a vontade dos deuses eternos trazer-te para tua casa bem feita e o querido país de nascença mas uma vez que falaste no assunto que um deus te pôs na alma esse trabalho me conta porque se é forçoso que tenha de conhecê-lo será preferível saber tudo logo disse então em resposta odisseu o guerreiro solerte louca porque vai falar me com peles com tanta insistência seja dispondo me a tudo dizer-te sem nada ocultar-te mas em teu peito não has de alegrar-te eu também não me alegro disse milvat tirésias que fosse por muitas cidades de homens mortais carregando um dos remos de fácil manejo até ser chegado ao país de umas gentes que o mar nunca viram que os alimentos com sal temperar por costume não tenham e desconheçam navios dotados de proas vermelhas bem como remos de fácil manejo que as naus servem de asas deu-me um sinal de confiança que a te contarei certamente logo que outro homem eu vir avagar pelo mesmo caminho e me dizer que uma pá de espalhar grão de trigo carrego devo cravar nesse ponto o meu remo de fácil manejo e sacrifícios esplêndidos logo fazer aposido primeiramente um carneiro depois um novelho e um cachaço e para casa depois retornar e ofertar hecatombes as divindades eternas que moram no céu espaçoso a todas elas por ordem distante do mar a morte me surpreender por maneira muito doce e suave ao achar-me enfraquecido em velhice opulenta e meu povo encontrar-se completamente feliz isso tudo me foi revelado disse-lhe então em resposta penelope muito sensata se uma velhice assim calma de fato te foi prometida é de esperar que consigas vencer todos esses trabalhos dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos trocavam a ama entre mentes e urinuma a luz dos archotes o leito lhes prepararam provido de roupas macias e brancas quando zelosas já haviam o sólido leito aprestado para o palácio euricleia voltou porque enfim repousasse enquanto eurinuma a fiel camareira servia de guia com um archote na mão até chegarem ao talamodoro volta depois de os deixar no aposento os esposos no entanto alegremente o lugar alcançaram do seu velho leito por esse tempo telemaco o divo porqueiro e o vaqueiro bem como as servas fizeram cessar os compassos da dança indo depois repousar pelo grande palácio sombrio os dois esposos no entanto aos prazeres do amor se entregaram e aos inefáveis encantos de longo e agradável colóquio narra Penélope quanto sofrera durante esse tempo vendo as ações no palácio do bando funesto de moços que por sua causa diziam manadas e pingues rebanhos se lhe consumiam e vinho meliflu que a rodo estragavam por sua vez o divino odisseu lhe narrou também quantas dores aos homens causara e os trabalhos que havia sofrido sem omitir coisa alguma Penélope ouvia enlevada sem que pudesse dormir enquanto ele até o fim não contara fala primeiro dos síconos e como pôde vencê-los narra depois como foi ao fecundo país dos latófagos e o que fizeram esse clope e de como vingar conseguir os companheiros queridos que o monstro impiedoso comera de éolo disse depois e de como acolheu o generoso e o reenviou mas o fado já havia fixado que a pátria não retornasse senão que se viu novamente arrastado por tempestade violenta pelo piscoso mar a gemer dos lestrigões de telépilos disse depois que destruíram os companheiros ilustres providos de grevas bem feitas todos somente odisseu escapar conseguiu um anal negra fez um relato também dos ardiz e artifícios de circe e como pôde alcançar em navio provido de remos a casalou brigadiades a fim de fazer a consulta a consócios e a própria mãe que o gerara educara com muito carino disse também como ouvir as sereias de voz fascinante e como as plantas chegaram e aos rochedos de silicaride dos quais ileso ninguém até então escapar conseguira mas como os sócios as vacas diletas do sol emolaram e como Zeus poderoso lançou sobre a nave ligeira um raio ardente destruindo-lhe os seguiu do destino funesto disse também da ilha ogija e da ninfa preclara calypso que desejava retê-lo querendo fazer-se lhe esposa na gruta côncava e como nutreira afirmando insistente que o deixaria mortal e liberto das cãs para sempre o coração no peito porém jamais pôde abalar-lhe conta depois os trabalhos que teve até aos homens feáceos que lhe cordiais qual se um deus ele fosse e o conduziram daí num navio até a pátria querida tendo-lhe bronze e ouro dado abundante e esplendentes vestidos a última história foi essa que o sono que os membros relaxa lhe sobreveio apagando-lhe da alma aflições e cuidados a de olhos glaucos a tena concebe outro plano engenhoso quando em sua alma julgou que odisseu já se havia saciado bastantemente do leito da esposa e do sono agradável fez com que a aurora de dedos de rosa saísse do oceano para que os homens a luz conduzisse odisseu levantou-se logo do leito macio dizendo a consorte o seguinte ambos querida já temos passado por muitos trabalhos tu no palácio a chorar pelo meu tão difícil regresso ao passo que eu por zeus grande outros deuses eternos me achava consumir de saudade retido distante da pátria ora que já nos unimos de novo no leito querido cuida dos bens aqui dentro de casa que deles sou dono enquanto as rezes que os moços soberbos a rodo estragaram e de repolas pilhando rebanhos os próprios aquivos hão de mas dar até ficarem completos os nossos estábulos ora pretendo visita fazer aos meus campos umbrosos porque reveja meu pai que por mim tanto tem padecido a ti mulher aconselho apesar da prudência que mostras por ser fatal que mal surge a luz nova se espalha notícia dos pretendentes que dentro de casa sem vida se encontram vai para os quartos de cima seguida de tuas criadas e permanece ali queda a ninguém endereça as perguntas tendo assim dito nos ombros vestiu armadura esplendente foi despertar a telemaco ao divo porqueiro e ao vaqueiro e disse a todos que logo tomassem as armas de guerra estes sem perda de tempo com bronze luzido se armaram e para fora saíram da porta seguindo a odisseu já se espalhava a luz nova na terra mas palas Atena rapidamente os tirou da cidade envolvidos em sombra canto chive segunda descida ao Hades e o tratado de paz Hermes guia as almas dos pretendentes ao Hades e se preparam para a segunda descida ao país dos mortos odisseu é reconhecido por seu pai Laertes ocorre uma revolta dos itacenses acerca da morte dos pretendentes mas Atena mantém a ordem Xolipe V Hermes Silênio chamou no entretanto reunindo-as as almas dos pretendentes o deus empunhava a belíssima vara de ouro encantada que aos olhos dos homens faz vir logo o sono quando lhe apraz ou consegue fazer despertar os que dormem a vara agitava zumbindo seguiam nas almas como morcegos que pendem do fundo de gruta sagrada vão fazendo chiado se um deles acaso da rocha cai desprendendo-se de onde se achava seguro no cacho da mesma forma zumbindo esvoaçavam as almas seguindo ao salvador o deus Hermes por vias de lóbrego aspecto pela corrente do oceano perpassam as pedras de leucas e as claras portas do sol assim como os domínios do sonho até que afinal alcançaram o prado coberto imagens dos mortos a alma de Aquiles Peleu em primeiro lugar encontraram mais a de Pátroclo e assim a do grande e impecável antíloco bem como a sombra de Ajás o maior em beleza e estatura dos danos todos depois do pélida de forma perfeita enquanto estavam reunidas à volta da sombra de Aquiles aproximou se lhes a alma do filho de Atreo Agamemnone cheia de dor pelas almas cercadas de quantos haviam no alto palácio de Egisto morrido e cumprido o destino a alma de Aquiles Pélida em primeiro lugar o interpela filho de Atreo Agamemnone criamos todos que a Zeus fulminador sempre havias de ser o mais caro dos homens por teres tido o comando de tantos guerreiros valentes nos vastos plaínos dos troas que muitos trabalhos nos deram precocemente no entanto devias tombar sob as malhas da triste moira a que os homens jamais poderão esmir se como te fora melhor se na posse das honras que tinhas lá no país dos troianos a morte afinal encontrasses todos os povos aqueus te dariam sem dúvida um túmulo e no por vir a teu havia guardado a mais triste das mortes a alma do atrida agamemnon e disse o seguinte em resposta afortunado pélida que aos deuses eternos semelhas pois longe de argos morreste na troda enquanto a tua volta os nobres filhos de aqueus e troianos a morte encontravam em luta seisa por ti que na poeira jazias envolto numa grande área esquecido de todo de guiar teus cavalos por todo dia lutamos e acaso jamais cessaríamos de combater se não fosse a tormenta que Zeus quis mandar-nos quando afinal conseguimos tirar-te do campo no leito te depusemos da nave e lavamos o corpo bem feito com água tépida ungindo-te os dânaus de todos os lados as cabeleiras cortavam em pranto desfeitos copioso surge do mar tua mãe juntamente com as ninfas eternas ao ter notícia do fato clamor sobre as ondas se espalha grande terrível que medo infundiu nos guerreiros aquivos e eles talvez se teriam nas côncavas refugiado se os não houvesse detido o varão de vetusta experiência o velho pilho nestor que primava em conselhos prudentes cheio de bons pensamentos lhes diz arengando o seguinte firmes argivos ficai não fujais valorosos acaios é a mãe de aqueles que surge das ondas seguida das ninfas do mar piscoso vem ver o cadáver do filho querido a essas palavras o medo fugiu dos aquivos magnânimos em torno a te se agruparam as filhas do velho marino que te vestiram por entre gemidos com roupas divinas as nove musas então todas elas o treino alternaram com vós canora nenhum dos guerreiros argivos sem lágrimas ver poderias que a todos o coro sagrado abalara noites e dias seguidos até dezessete choraram-te os deuses todos eternos e os homens de vida fugace mas no dia seguinte entregamos te as chamas matando a tua volta muitas ovelhas vistosas e reses de marcha tardonha foste desta arte queimado com roupas divinas e óleo em abundância e mel doce os guerreiros acaios corriam com suas armas à volta da pira em que arder te encontravas em carro e a pé grande estrépito então até o céu elevou-se e quando as chamas de efesto já haviam teu corpo destruído teus ossos brancos Aquiles ao vir amanhã depusemos em vinho puro e óleo fino que uma ânfora de ouro deixara tétis tua mãe de dioniso valioso presente nos disse obra imortal e famosa de festo o notável artífice teus ossos brancos Aquiles ilustre nessa ânfora se acham junto com os ossos de pátroclo o filho do grande menécio a parte estão os de antílico o sócio que mais estimavas entre os argivos depois de haver pátroclo a morte encontrado de proporções admiráveis e linha impecável sobre eles um monumento erigimos os sacros argivos lanceiros numa saliência da costa que o vasto elesponto domina porque de grande distância ficasse visível aos homens tanto aos que vivem nesta época como aos dos tempos vindoiros logo tua mãe dos eternos obteve magníficos prêmios que pôs no meio da lista dos nobres guerreiros acaios as festas fúnebres certo de muitos heróis já assististe por ocasião do traspasso de um rei quando os moços guerreiros se singem lestos e se armam dispostos a entrar no sertame mas certamente terias espanto colhido em tua alma se visses todos os jogos que tetes a deusa marinha de pés de prata dispôs sempre foste querido dos deuses não se apagou conto a morte o teu nome porém para sempre entre os mortais as de fruir grande aquiles renome glorioso qual a alegria no entanto de haver a guerra concluído Zeus me aprestou triste morte ao me achar novamente na pátria as mãos de Egisto guerreiro e de minha funesta consorte dessa maneira em coloquio eles dois tais conselhos trocavam a eles no entanto se chega o correio brilhante que as almas dos pretendentes levava que o grande odisseu tinha morto muito espantados os dois ao encontro das almas saíram a alma do atrida agamemnon é o filho do herói melaneu anfimedonte notável no próprio momento conhece pois já estiver hospedado em sua casa na própria ilha de itaca foi a primeira a falar a grande alma da trida agamemnon anfimedonte que causa as regiões tenebrosas vos trouxe todos varões escolhidos e que vos ninguém poderia de uma cidade melhor escolher os guerreiros mais nobres o deus posido talvez vos matou nos navios velozes com suscitar contra vos ondas grandes e ventos furiosos ou foi as mãos de inimigos em terra que a vida perdestes quando intentáveis levar-lhes os bois e rebanhos formosos ou por mulheres lutando e em conquista de alguma cidade dá-me resposta direita pois hóspede teu me declaro não te recordas de quando disse até vós o palácio com minela o glorioso a exortar o prudente odisseu a nos seguir para troia em navios de boa coberta um mês inteiro estivemos sulcando o mar vasto e profundo para afinal odisseu convencer o eversor de cidades à sombra então do guerreiro lhe disse o seguinte em resposta filho de atreu gloriosíssimo chefe de heróis agamem lembro-me sim de tudo isso discípulo de zeus que disseste vou relatar-te sem nada omitir nem falsear a verdade o triste fim que devia levar nos a consorte do ausente odisseu pretendíamos sem que elas núpcias odientas por sim ou por não decidisse sim meditava no modo de ao negro destino entregar nos no mais recôndito soube engendrar o seguinte artifício tendo estendido no quarto uma tela sutil e a sás grande pois se a tecer a seguir nos engana com estas palavras jovens porque já não vive odisseu me que ireis como esposa mas não insteis sobre as núpcias conquanto vos vejam pacientes até que termine este pano não vá se estragar tanto fio para mortalha de laertes herói quando a moira funesta da morte a sás dolorosa ao colher fizer extinguir se que por qualquer das acaias jamais censurada me veja por enterrar sem mortalha quem soube viver na opulência dessa maneira falou convencendo nos o ânimo altivo passa ela então a tecer uma tela muito fina de dia a luz dos fachos porém pela noite destece o trabalho três anos isso com dolo conseguem bair os arquivos mas quando o quarto chegou das sezões no decurso do estilo ao se acabarem os meses e os dias por fim se alongarem fez no saber dar de mãe a uma serva de tudo inteirada dessa maneira apanhamos que o belo tecido esfazia tendo se visto obrigada a acabar o trabalho por força quando Penelope ao fim nos mostrou essa tela admirável limpa depois de lavada com brilho do sol ou da lua eis que nos trouxe de augures funesto demônio a de seu na parte mais afastada onde tem o porqueiro a cabana aí também foi ter o filho querido do divo adiceu que retornara de viagem de pilo de solo arenoso dos pretendentes à morte eles ambos ali combinaram voltam depois para a bela cidade tendo ido telemaco antes do pai pois o divo adiceu se atrasou por vontade tralo o divino porqueiro com roupa andrajosa vestido desfigurado num velho pedinte de mísero aspecto num pau firmado que a volta do corpo uns andrajós vestia nenhum de nós foi capaz de saber quem ele era ali tendo aparecido de súbito nem mesmo os velhos da terra muitos insultos então lhe atiramos e até mesmo golpes por algum tempo no próprio palácio ele tudo suporta o coração paciente pancadas e ditos molestos quando porém zeus potente lhe fez despertar a vontade as belas armas dali retirou com o filho telemaco e foi depô-las na câmara cujo ferrolho atravessa com refalsada malícia com sorte depois ele ordena que a prova do arco e dos ferros aos moços então propusesse o que a nós todos seria o começo do fim desditoso a corda do arco potente ninguém conseguiu deixar tesa pois todos nós carecíamos sim do vigor necessário quando porém foi ter o arco ao poder de odisseu ardiloso todos gritamos com termos violentos e grande algazarra que não lhe descem conquanto pedisse com muita eloquência mas por telemaco assim foi mandado que a tanto incitara por esse modo o arco teve entre as mãos o de seu ardiloso e facilmente avergando passou pelos ferros o dardo pondo-se então na soleira da porta a seus pés logo as flechas com torvo olhar espalhou dando morte a grandeza de antino desse lugar aos demais pretendentes os dardos dispara com pontaria certeira nós todos aos montes caíamos era evidente que um deus a seu lado se achava a ajudá-lo pois pela sala levadas assim por idêntica fúria a destra e a cestra matavam gemidos terríveis se ouviam crânios fendidos rolavam no chão de sangueira encharcados eis como todos morremos atrida até agora se encontram abandonados sem trato nenhum nossos corpos no pátio pelos nossos palácios ignoram parentes amigos que das feridas teriam sem dúvida o sangue lavado sobrenumar nos os corpos com prantos tal como é de praxe disse-lhe então em resposta a grande alma da trida agamemone és venturoso ó solerte odisseu de laertes nascido por ter estido uma esposa dotada de tanta virtude que coração bem formado possuía prudente penelope filha de cario que nunca esqueceu o legítimo esposo a fama dessas virtudes jamais há de ser esquecida pois em louvor da prudente penelope os deuses por certo hão de inspirar aos mortais inefáveis eternas cantigas não concebeu como a filha de tindaro ações reprováveis para matar o marido o que odiosas canções certamente há de fazer entre os homens surgir e lançar nas mulheres mancha indelével em todas até nas que forem virtuosas dessa maneira em coloquio eles dois tais conceitos trocavam nas profundezas da terra onde o diades palácio se encontra tendo deixado a cidade Odisseu e os três outros o campo bem cultivado alcançaram de Laertes que há muito adquirirá para si próprio depois de sofrer infinitas canseiras sua morada lhe fora construída cercada por tendas onde os escravos que ali atendiam comer costumavam e repousar pós haverem suas ordens a ponto cumprido uma mulher siciliana naquela soidão muito idosa do velho Laertes cuidava da casa com todo desvelo vira-se então odisseu para os servos e o filho e lhes fala para o interior do edifício bem feito e de logo tratando de preparar o jantar e molando o mais gordo servado que por meu lado desejo meu pai por a prova sondando se ele consegue saber quem sou eu ou se por causa de ausência tão longa não pode fazê-lo tendo isso estes então penetraram na casa de campo odisseu pelo variado pomar se dirige do pai a procura sem que pudesse nas alas acharam qualquer dos criados o próprio dólar os seus filhos pois todos haviam saído para cortar espinheiros as plantas assim protegendo com cebes fortes o velho servia a eles todos de guia foi pois o pai encontrar no pomar bem plantado sozinho amundar ervas em volta de uma árvore estava vestido com roupas velhas e sujas e em torno das pernas polainas de couro grosso de boi proteção natural contra espinos e nas mãos luvas também por defesa de pele de cabra traz afinal um barrete que mais lhe acentuava a miséria quando o divino sofrido odisseu avistou desse modo pela velhice ao quebrado sentiu confranger-se lhe o peito posta-se então a chorar junto ao tronco de uma alta pereira fica no espírito e no coração a seguir indeciso sobre se iria abraçá-lo e beijá-lo ali mesmo contando-lhe tudo e de como voltar ao querido país de nascença ou se primeiro faria perguntas sondando-lhe o espírito tendo assim pois refletido afinal pareceu-lhe mais certo experimentá-lo de início fazendo astuciosas perguntas com tal propósito avança o divino odisseu para o velho que se encontrava abaixado a cavar ao redor de um arbusto disse-lhe o filho famoso chegando-se para mais perto vejo meu velho que tens muito jeito para essa labuta de pomareiro pois tudo está feito consenso e capricho sem que as pereiras e as vides os pés de oliveira as figueiras e as plantações de legumes pereçam por falta de trato ora outra coisa te vou perguntar sem com isso ofender-te não tens contigo o cuidado preciso que além da velhice que te acabrunha andas sujo e vestido por modo indecente não não há de ser por preguiça que assim te mal trato o teu amo pois não se nota na altura e no aspecto que tens natureza de vio escravo antes mostras possuir majestade de chefe ora aos senhores compete depois de banhado e almoçado em bons colchões repousar esse é o jus da velhice pacata vamos agora me fala e responde conforme a verdade como se chama o teu amo de quem é o pomar que cultivas narra me tudo de acordo com os fatos a fim de que saibas seja me encontro conforme presumo no solo fecundo de ípaca tal como há pouco me disse um transeente na estrada pouco inteligente o homem que nem até o fim pôde ouvir me nem dar resposta com dignas perguntas que fiz a respeito de um velho amigo se acaso ainda se acha no meio dos vivos ou se já a vida perdeu tendo ao diades palácio descido ora pergunta te quero fazer atenção me concede na terra pátria há bem tempo um guerreiro hospedei que chegar a meu palácio jamais acolhi sob o teto de casa uma pessoa que tanto nos fosse bem vinda e agradável apresentava se o fano por ser de família itacense filho segundo contava de laertes de arcesio nascido em minha casa o acolhi e lhe dei hospital gasalhado com todo afeto e carinho pois tínhamos casa muito farta soube fazer-lhe presentes magníficos tal como é de uso de ouro talentos lhe dei sete ao todo muito bem trabalhados uma cratera de prata com flores lavradas em torno muito simples túnicas doze de lino e outros tantos vestidos de cima sem mencionar quatro escravas mudestras em todo trabalho por ele próprio escolhidas de muito agradável presença a derramar muitas lágrimas disse-lhe o pai em resposta caro estrangeiro chegaste realmente ao lugar aludido mas dominado se encontra por séries de extrema arrogância em pura perda hospedaste e lhe deste tão belos presentes se por ventura nesta ilha tivesses achado com vida só te deixar a partir pós te haver carinhoso hospedado e feito brindes magníficos pois o acolheste primeiro vamos agora me fala e responde conforme a verdade há quanto tempo se deu que em teu belo palácio hospedasses a esse infeliz estrangeiro meu filho se foi nalgum dia pobre que longe do solo nativo e dos mar para os peixes ou presa tornou-se na terra firme de cães e de abutres sem que nós pudéssemos o pai e a mãe que o geramos chorá-lo depois de vestido nem mesmo a esposa de dot copioso a sensata penelope pôde chorar pelo caro marido no leito funério tal como é de uso fazer aos que morrem cerrando-lhe as pálpebras ora me fala de acordo com os fatos a fim de que o saiba qual o teu povo e o teu nome teus pais a cidade em que moras onde se encontra o navio em que veste com teus companheiros de semelhança divina ou chegaste em navio estrangeiro como mercante que após te deixar prosseguisse a derrota disse-lhe então em resposta Odisseu o guerreiro solerte sem um menor subterfúgio pretendo contar-te a verdade sou da cidade de alibas e um belo palácio possuo venho do grande afidante nascido do rei polipemone e pelo nome de périto sou conhecido um demônio me jogou longe da terra secana bem contra a vontade longe das casas ficou meu navio mais perto dos campos quanto ao que queres saber de Odisseu já são feitos cinco anos diz que de lá se partiu e deixou minha pátria querida triste no entanto os presságios se lhe foram propícios pois aves pela direita voaram contente lhe dei os embora e ele também muito contente se foi ambos nós esperávamos reciprocar hospedagem bem como presentes valiosos disse uma nuvem sombria de dor alerte descobriu e tendo terra negrada tomado nas mãos derramou a nave neranda cabeça a soltar incessantes gemidos muito comovido ficou o de seu e um prurido de choro pelo nariz lhe subiu quando o pai o percebeu nesse estado corre para ele abraçá-lo e beijando lhe diz o seguinte eu sou de fato meu pai a pessoa que a pouco aludiste que decorridos vinte anos a terra nativa retorno não contínuas portanto a chorar a gemer desse modo que ora te vou relatar com a urgência que o caso nos pede os pretendentes já se acham sem vida no nosso palácio pois o castigo tiveram de suas ações criminosas disse-lhe o velho laertes então em resposta o seguinte se és odisseu em verdade meu filho que a casa retornas mostra-me então um sinal evidente porque me convença disse-lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte primeiramente examina com teus próprios olhos a marca que me ficou da dentada de um grande javardo no tempo em que o parnaso viajei por teu próprio mandado e o materno para que autólico o avô visitasse e obtivesse os presentes que quando em Itaca esteve ele próprio acenou que daria posso apontar-te também no teu belo pomar as fruteiras que certa vez me ofertaste pedia-te todas as coisas pois muito criança então era ao passearmos pelo orto variado em meio às árvores tu me dizias os nomes de todas treze pereiras então com mais dez macieiras me deste e mais quarenta figueiras disseste também que darias renques de cepa cinquenta que frutos todo ano produzem uvas de todas as castas por isso pendentes se veem quando as sezões de zeus grande oportunas sobre elas baixassem ao ouvir essas palavras fraquearam os joelhos do velho reconhecendo os sinais evidentes que o filho apontará lança-lhe os braços à volta do corpo cansado o paciente divinal odisseu a chegou quase exânime ao peito mas logo que novamente os resposta as seguintes palavras aladas deuses eternos zeus pai ainda existem no olimpo muito amplo se os pretendentes de fato pagaram seus atos zénicos mas tenho imenso receio de que os itacenses nos venham a cometer sem demora e que todas as outras cidades dos cefalênios despachem correios que a nova transmitam disso e então em resposta odisseu o guerreiro solerte ânimo que de o peito afligir te vamos porém para a casa que ao pé do pomar foi construída aonde mandei que telemaco o divo porqueiro e o vaqueiro se dirigissem porque sem demora comida a prestassem encaminharam-se entanto eles dois para a bela morada e no momento em que entraram na casa de boa feitura foram achar a telemaco o divo porqueiro e o vaqueiro que muita carne picavam a anciã siciliana banhava o velho laertes magnânimo e ungia com óleo finíssimo num belo manto envolvendo depois a donzela de zeus aproximou-se vigor e insuflou no pastor de guerreiros forte ou mais alto do que antes e digno de ver o deixando fim do isso tudo saiu da banheira odisseu admirou-se por ver que aos deuses eternos na forma exterior semelhava e para ele voltando-se disse as palavras aladas pai certamente um dos deuses eternos que moram no olimpo mais majestoso e maior e de aspecto mais belo deixou-te vira-se o velho e prudente laertes e diz o seguinte ó Zeus e palas e apolo se forte me visse tal como fui quando a bela cidade de nérico bem construída na terra firme tomei comandando os heróis cefalênios se ontem me visse assim forte na sala do nosso palácio e sobre os ombros tivesse armadura e pudesse medir-me com os pretendentes também muitos joelhos teria por certo feito dobrar o que a tua alma prazer inefável daria dessa maneira em colóquio eles dois tais conceitos trocavam quando já haviam concluído o trabalho e aprontado a comida todos por ordem sentaram nos bancos e belas cadeiras e quando as mãos estendiam visando alcançar as viandas o velho dóli a chegou juntamente com os filhos queridos vinham cansados da lida do campo que fora chamá-los a velha mãe siciliana que a todos havia criado e que de dóli cuidava zelosa a velhice chegado quando a odisseu enxergaram e plena certeza obtiveram cheios de espanto ficaram de pé odisseu porém logo ao velho dólio se vira afetuoso e lhe diz o seguinte vem também velho comer põe de lado essa tua surpresa pois todos nós nos achamos há muito aqui dentro com fome e tão somente esperávamos que retornasseis do campo isso disse ele mas dólio de braços abertos acorre para odisseu pela mão segurando o beijou no carpo e para ele voltando se disse as palavras aladas eis que voltaste afinal caro amigo tal como nós todos sem esperanças pedíamos foi certo um deus que te trouxe salve que os deuses saúde te deem muita alegria ora me fala sincero e responde ao que vou perguntar te já teve alguma notícia sensata e prudente penélope de tua vinda ou convém que depressa um correio lhe enviemos disse -lhe então em resposta odisseu o guerreiro solerte velho já sabe de tudo por que te ocupares com isso numa cadeira polida assentou-se depois logo o velho dólio seus filhos preclaros o herói de igual modo cercaram e alegremente os saudaram beijando-lhe as mãos indo logo todos sentar-se por ordem ao lado de dólio prudente a refeição desse modo eles todos na sala tomaram pela mentes veloz corre o ato falando do miserável destino e da morte horrorosa dos moços os cidadãos acorriam de todos os lados a nova com grandes gritos em frente da casa do herói apinhados cada um seu morto levou para o frio sepulcro entregá-lo quanto aos cadáveres de outras cidades em barcos velozes foram depostos porque pescadores dali os transportassem cheios de todos reunir-se quando ao chamado acudiram e todos se achavam reunidos o velho epites então se elevou porque a todos falasse acabrunhava imensa aflição pela morte do filho o herói antínoro o primeiro a tombar pela mão de odisseu lágrimas pois a verter por sua causa arengando assim fala é grande o crime deste homem meus caros e a todos atinge primeiramente em seus barcos levou-nos os homens mais fortes mas todos eles assim como os barcos lançou a ruína dos cefalênios agora ao voltar mais distintos nos priva vamos contra ele frustremos lhes o plano de apilo passar-se ou ainda para ele de santa onde os fortes epeios dominam sus sem demora senão grande infame cairá em nós todos sim vitupéria veremos colher entre as gentes vindouras se não vingarmos a morte de tantos parentes e filhos gozo nenhuma existência eu pudera encontrar duravante mas preferia perdí-la e entre os mortos depressa encontrar-me vamos sem perda de tempo antes que eles o mar atravessem e isso disse ele a chorar os aqueus consternados ficaram deixam no entanto o palácio do forte odisseu nesse instante o divo aedo e medonte que então despertavam do sono param no meio dos outros que ficam tomados de espanto fala então logo aos presentes medonte de sábios conselhos quanto vos digo itacenses ouvi não foi sem a vontade dos deuses todos eternos que pôde odisseu fazer isso pois um dos deuses eu vi de imortal aparência que junto se pôs do grande odisseu semelhante a mentor na aparência esse habitante do olimpo umas vezes surgia-lhe a frente a estimulá-lo animoso outras vezes corria ameaçando os pretendentes que aos montes por cima uns dos outros caíam a essas palavras o pálido medo de todos se apossa fala-lhes logo em seguida Listercis o filho de Mastor que tinha ciência das coisas passadas assim das futuras cheio de bons pensamentos lhes diz arengando o seguinte ora atenção concedei e tacenses ao que vou dizer-vos por vossos crimes amigos agora tudo isso acontece não me quisestes ouvir a mentor condutor de guerreiros quando vos demos conselho de por termo aos atos iníquos de vossos filhos soberbos que tantos delitos fizeram adevoraram os bens ultrajando insensatos a esposa de um grande herói que jamais voltaria segundo pensavam ora fazei como digo segui meus conselhos prudentes não prossegamos ninguém sobre se chame a sorte funesta isso disse ele com grande tumulto alguns homens se alçaram mais da metade os restantes ficaram reunidos na praça a esses não fora agradável o que lhes disse o adivino mas por eupites movidos as armas buscar foram logo quando já tinham o fulgido bronze no corpo vestido foram reunir-se no lado de fora da grande cidade o velho eupites por própria estutícia aos demais comandava pois presumia que iria vingar o traspasse do filho mas o destino lá mesmo o aguardava não mais voltaria a de olhos glaucos atena a zeus crônida disse entrementes crônida pai de nós todos senhor poderoso e supremo dize-me que ora tu peço que tens no imo peito guardado o pré-lo horrível desejas e a fera batalha que sejam efetuados ou queres que a paz entre os grupos se firme disse-lhe então em resposta zeus grande que as nuvens cumula filha porque essa pergunta me fazes e assim me interrogas não foste tu que por própria deliberação resolveste que ao retornar odisseu deles todos vingança tomasse faze o que bem te aprover vou dizer-te o que julgo mais certo já que o divino odisseu conseguiu dos intrusos vingar-se forme-se um pacto entre todos e seja ele o rei para sempre vamos entanto fazer que se esqueçam da morte dos filhos e dos irmãos e que voltem de novo a amizade primeira para empireme concórdia e abundância viverem reunidos isso disse ele excitando ainda mais os desejos de a pena célebre baixa passando por cima dos cumes do olimpo quando nos gratos manjares já haviam saciado o apetite vira-se o divo e astucioso odisseu para os outros e fala sai alguém logo a espiar seus amigos já perto se encontram disse um dos filhos do dólio saiu como fora ordenado mas na soleira parou pois já todos estavam visíveis vira-se para odisseu e as aladas palavras profere perto já vejo os amigos armemo-nos todos depressa rapidamente a essas vozes alçaram-se e as armas vestiram quatro ao redor de odisseu seis os filhos de dólio preclaro as armaduras lertes e dólio também envergaram eram guerreiros à força apesar de bem velhos já serem quando já viam o fulgido bronze nos membros vestido a porta abriram e a testa odisseu para fora avançaram palas de atena aproxima-se entanto a donzela de zeus muito semelhante a mentor na figura exterior e na fala a sua vista alegrou-se o divino e sofrido odisseu vira-se então para o filho querido telemaco e diz-lhe ora que te achas no ponto de a luta encetar caro filho onde se afirmam os grandes heróis deve sempre lembrar-te de não lançar ignomínia na raça dos teus que até agora em toda a terra por força e coragem sem par se ilustraram o ajuizado telemaco disse-lhe então em resposta caso desejes meu pai faz de ver que com minha coragem não mancharei nossa raça conforme tu próprio disseste disse exultante laertes o ouviu prorrompendo em seguida deuses amados que dia feliz de suprema alegria o filho e o neto contendem por ver qual é o mais valoroso adiólios glaucos atena aproxima-se e diz o seguinte filho de arcesio o mais caro de todos os meus companheiros adiólios glaucos atena dirige teus votos e a zeus grande tua lança sombria e sem perda de tempo a arremessa palas de atena lhe infunde vigor ao dizer tais palavras e ele fazendo seus votos a filha de zeus poderoso subito a lança de sombra comprida brandiu remessando-a que foi bater em upites bem no elmo de faces de bronze este não pôde contê-la indo a ponta a sair do outro lado com grande estrondo caiu ressoando lhe em torno a armadura contra os primeiros jogaram-se o divo odisseu e telêmaco a golpe a alos com lanças pontudas e espadas cortantes e do retorno e da vida a eles todos teriam privado se a de olhos glaucos atena donzela de zeus poderoso não se tivesse interposto gritando assustar todo o povo ponde e tacenses um fim a essa horrível e inglória matança e separai-vos sem perda de sangue o mais presto possível isso disse ela de todos o pálido medo se apossa cheios de grande pavor então eles as armas deixaram das mãos cair quando ouviram a voz ressoante da deusa para a cidade fugiram visando a salvar a existência mas o divino odisseu por maneira terrível gritando a persegui-los se atira como a guia de voo altaneiro nesse momento Zeus crônidão raiu atirou o fumegante que foi cair bem ao pé da donzela de zeus poderoso a de olhos glaucos atena então disse a odisseu valoroso filho de laertes de origem divina engenhoso odisseu põe logo o termo a essa guerra funesta não seja isso causa de se irritar contra zeus potente nascido de crono alegremente odisseu ao conselho de atena obedece pacto de paz permanente afirmou entre os grupos inimigos a de olhos glaucos atena a donzela de zeus poderoso mui semelhante a mentor na figura exterior e na fala